Comentário aos Salmos 51 a 100 parte 1. Patrística, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, por favor, considere comprar o livro usando o link da descrição. Salmos 51 a 65. Salmos 51. Sermão ao povo 1. O salmo de que pretendemos tratar diante de 5. Caridade é curto, mas tem um título um tanto difícil. Tende, pois, paciência, enquanto explicamos, à medida do possível ir ao auxílio do Senhor. Não devemos passar cima destas questões, por quanto a prova e a nossos irmãos aprender o que vamos dizer não só com os ouvidos e o coração, mas também com o estilete. Isso, devemos pensar não apenas nos ouvintes, mas ainda nos leitores. Deram ocasião a estes salmos certos fatos, registrados no livro dos reis, que mandamos vos fossem lidos. O rei Saul for escolhido pelo Senhor, mas não de modo permanente. Foi destinado a um povo de coração duro e mau, para sua correção e não para sua utilidade. Segundo aquela sentença das sagradas escrituras, que refere de Deus, ele faz reinar o hipócrita a causa da perversidade do povo. Sendo assim, portanto, Saul perseguia Davi, figura do reino salvífico e eterno, e que Deus escolhera para que em sua descendência perdurasse esse reino. Com efeito, seria da descendência de Davi, segundo a carne, o nosso rei, rei dos séculos com o qual haveríamos de reinar eternamente. Conseguinte, tendo Deus escolhido Davi de antemão e predestinado ao reino, não quis que Davi reinasse antes de estar livre dos seus perseguidores. Nisto ele nos figurava, isto é, o corpo do qual Cristo é a cabeça. Além disso, se nossa própria cabeça não quis reinar no céu antes de ter realizado na terra o seu trabalho, nem elevar ao céu o corpo que recebeu na terra, a não ser pelo caminho da tribulação, que é onde pretender seus membros serem mais felizes do que a cabeça. Se chamar o Beuzebú é o chefe da casa, quanto mais chamarão assim os seus familiares? Não esperemos um caminho mais plano, vamos onde ele nos precedeu, sigamos onde nos conduziu. Se perdermos as suas pegadas, nós pereceremos. Vê-des portanto, o que Davi prefigurava, vê-de também de que o Saul era a figura, o reinado péssimo em Saul, o bom reinado em Davi, a morte em Saul e a vida em Davi. Pois, só a morte nos persegue, dela triunfaremos no fim, dizendo, morte onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O que digo? Só a morte nos persegue. Digo isto porque se não fôssemos mortais, o inimigo nada de mal nos poderia fazer. Acaso faz alguma coisa aos anjos? Portanto, mesmo a morte, da qual sofremos principalmente perseguição, e cujo aguilhão terminará no fim dos tempos, ao ressuscitarmos dos mortos, como acabou em nossa cabeça, acabará também em nós, se então formos justos. Pois, ao morrer ele matou a morte. Antes morreu a morte nele do que ele, na morte. Dois finalmente, se observarmos atentamente, o próprio nome encerra um mistério. Pois, Saul significa desejo, anelo. E como podemos duvidar que nós mesmos causamos a morte? A morte surgiu do pecado do homem. Com razão, portanto, o próprio homem desejou a morte, e isso desejo seria nome da morte. Pois está escrito, Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Tudo criou Deus para que subsiste e fez cooperarem na salvação as nações do mundo. E como se perguntasse de onde vem a morte? Responde o livro da sabedoria. Mas os ímpios a chamam com gestos e com vozes. Elas se consomem, crendo a sua amiga. Conseguinte, desejando a eles se consumiram e se precipitaram na morte, como se fosse sua amiga. Da mesma forma que o povo de Deus considerou que um rei seria um amigo, e pediram de fato, um inimigo. O povo extorqueu de Deus a possibilidade de ter um rei, e foi lhe dado Saul. Foi como se o povo fosse entregue às mãos daqueles que chamaram a morte com gestos e palavras. Saul representava a morte. Isso Salmo 17 tem título. No dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Disse primeiro, todos os seus inimigos, e em seguida, da mão de Saul, porque o último inimigo a ser destruído será a morte. Que significa, da mão de Saul? Que Cristo nos tirou das profundezas e nos libertou das mãos da morte. 3 Quando, pois, Saul perseguiu o santo varão Davi. Este fugiu para onde julgava ser um lugar seguro. Passando pela casa de certo sacerdote chamado Aquimelec, dele recebeu alguns pães. Ali ele fez o papel não só de rei, mas também de sacerdote, porque comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, conforme declara o Senhor no Evangelho, a não ser os sacerdotes. Em seguida, Saul começou a procurá-lo, e encolherizou-se contra os seus porque ninguém queria lhe entregar. Isto se lê no livro dos reis. Achava-se ali certo do Ege, e do meu, chefe dos pastores de Saul, quando Davi esteve com o sacerdote Aquimelec, estando presente e quando Saul se encolherizava contra os seus porque ninguém queria trair a Davi. Do Ege declarou onde o havia visto. Imediatamente Saul mandou chamar o sacerdote e toda a sua família e ordenou que fossem mortos. Nenhum dos homens do rei Saul ousou, nem mesmo com a ordem do rei, lançar mãos aos sacerdotes do Senhor. Mas aquele que o traíra como Judas, que não desistiu de seu propósito e perseverou nele até o fim, até que daquela raiz viessem os freutos, este do Ege matou com as próprias mãos, obedecendo ao rei, o sacerdote e toda a sua família. Em seguida, foi passada ao fio da espada também a cidade dos sacerdotes. Vimos, portanto, como do Ege era inimigo do rei Davi e do sacerdote Aquimelec. Do Ege foi um homem, mas representa determinada espécie de homens, como Davi corporalmente foi rei e sacerdote, um só homem e duas funções, mas representante de outra espécie de homens. Efetivamente, em nosso tempo e lugar vemos estas duas espécies, de sorte que nos é útil que cantamos ou ouvimos cantar. Agora consideremos quem é do Ege, vejamos a estirpe real e sacerdotal, e pensemos na espécie de homens que é contra o rei e o sacerdote. 4. Em primeiro lugar verificar como são místicos os próprios nomes. Do Ege se traduz movimento, e do meu significa terreno. Logo verificais qual a espécie de homens representada do Ege, este movimento, que não durará eternamente, mas partirá daqui. É terreno, esperas de um homem terreno alguns freutos. O homem celeste é eterno. Existe, portanto, um reino terreno hoje neste mundo, onde está também o reino celeste. Ambos os reinos têm os peregrinos como seus cidadãos. O reino terreno e o reino celeste. O reino que há de ser arrancado e o reino que há de ser plantado eternamente. Agora, neste mundo, os cidadãos dos dois reinos estão misturados. O corpo do reino terreno e o do reino celeste estão mesclados. O reino celeste geme no meio dos cidadãos do reino terreno. E vezes de certo modo o reino terreno hangaria os cidadãos do reino dos céus. E o reino celeste hangaria os cidadãos do reino terreno. Ambas as coisas nós vos demonstraremos, baseados nas escrituras de Deus. Daniel e os três jovens em Babilônia, prepostos aos negócios do rei. José no Egito, no segundo lugar, onde foi posto pelo rei para administrar os bens daquela república da qual o povo de Deus devia ser libertado. José era obrigado de certo modo a prestar serviço público ali, como aqueles três jovens, como Daniel. É manifesto que o reino terreno o empregara em suas obras, isto é, nos trabalhos de seu reino, mas não para os seus feitos malvados, pois era cidadão do reino dos céus. E o reino dos céus, como emprega neste mundo durante certo tempo os cidadãos do reino terreno. Não era deles que o apóstolo afirma que anunciavam o evangelho não sinceramente, mas desejando bens terrenos pregavam o reino dos céus e procurando os próprios interesses proclamavam o Cristo. E a fim de que saibais que eles foram tomados como mercenários para a obra do reino dos céus, o apóstolo mesmo assim se regozija e diz a seu respeito. É verdade que alguns anunciam o Cristo inveja e porfia, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas prisões. Mas que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções ou sinceramente, Cristo é proclamado, e com isso eu me regozijo e me regozijarei. Desses também fala Cristo nestes termos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem mas não fazem. O que dizem refere-se a Davi, o que fazem, contudo, refere-se a doer. Ouvi-me através deles, mas não os imiteis. Existem estas duas espécies de homens atualmente na terra. Deles canta o presente Salmo. 5.2 É o seguinte o título do Salmo, para o fim. Inteligência, de Davi. Quando doer, o idumeu, veio dizer a Saul, Davi esteve na casa de Abimeleque. No entanto, lemos que ele esteve na casa de Aquimeleque. Talvez não percebamos causa da semelhança dos nomes e da diferença de uma sílaba, ou antes de uma letra, que divergem os títulos. Nos códices dos Salmos que examinamos, em, encontramos Abimeleque em vez de Aquimeleque, em outra passagem, num Salmo com muita clareza, encontra-se não uma diferença pequena de nome, mas insinuado de fato outro nome. Efetivamente Davi mudou de fisionomia diante do rei Aquis e não diante de Abimeleque. Despediu-se dele e partiu. O título do Salmo assim foi registrado. Quando alterou a expressão do rosto diante de Abimeleque, a própria mudança de nome torna-nos atentos ao mistério, a fim de não procurarmos a realidade histórica, desprezando os véus do sentido sagrado. Naquele Salmo, pesquisando o sentido do nome de Abimeleque, encontramos a interpretação, reino de meu pai. Como foi que Davi deixou o reino de seu pai, e partiu, se não quando Cristo deixou o reino dos judeus e passou para os gentios. Daí também o espírito profético ao dar um título a este Salmo não quis escrever Aquimeleque, mas Abimeleque, porque Davi foi traído quando foi ao reino de seu pai, a saber, quando veio nosso Senhor Jesus Cristo ao reino dos judeus, instituído seu pai, do qual ele disse, o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produzirá seus freutos e a justiça. Traço, então foi entregue a morte, conforme significa Saúl. Não foi morto um e nem Isaac, que foi uma figura da paixão do Senhor. Contudo, isso não se realizou sem a figura do derramamento de sangue, no segundo caso o sangue daquele cordeiro, e no primeiro o do sacerdote Aquimeleque. Não convinha que fossem mortos aqueles que então não deviam ressuscitar. Foi libertada sua vida do perigo de morte, apesar do derramamento de sangue, e ficou representada melhor a ressurreição de Jesus, que eles figuraram dessa maneira, mas que era reservada ao Senhor. Muito mais poderia falar a esse respeito, se neste sermão houvéssemos empreendido tratar dos mistérios escondidos naqueles fatos. Seis agora ouçamos o que toca a essas duas espécies de homens, pois quanto ao título já tratamos, conforme Deus nos concedeu, embora com muito empenho e talvez com palavras demasiadas. Prestai atenção às duas espécies de homens seguintes, uma dos que sofrem, outra daqueles no meio dos quais se padece, uma dos que só pensam na terra, outra que cogita do céu, uma dos que mergulham o coração nas profundezas, outra dos que se unem de coração aos anjos, uma dos que esperam nos bens terrenos, que florescem neste mundo, outra dos que presumem alcançar os celestes, prometidos um Deus que não mente. Mas estas duas espécies se acham misturadas. Podemos encontrar agora cidadão de Jerusalém, cidadão do reino dos céus cuidando de administração na terra. Quer dizer, usa vestes de púrpura, é magistrado, é ídio, é proconso, é imperador, governa uma república terrena, tem, contudo, o coração ao alto, se é cristão, fiel, pedoso, se despreza às coisas presentes e espera às futuras. Dessa espécie foi aquela santa mulher Esther, que sendo esposa do rei, enfrentou o perigo de interceder em favor de seus concidadãos. E quando orava diante de Deus, onde não podia mentir, disse em sua oração que os ornamentos reais eram para ela como panos imundos. Conseguinte, não percamos a esperança a respeito dos cidadãos do reino dos céus, quando os virmos a administrar negócios em Babilônia, algo de terreno na república terrena. Também não. Ao contrário, nos congratulemos com todos os que vemos ocupar-se de questões celestes, porque também homens pestilentos sentam-se vezes na cátedra de Moisés. Deles foi dito, fazei quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem e não fazem. Aqueles no meio das questões terrenas elevam o coração ao céu, estes ouvem palavras do céu e arrastam o coração pela terra. Virá o tempo de se limpar a era, e então com diligência se distinguirá a palha do trigo, para que nenhum grão seja levado a um montão de palha para ser queimado, nem palha alguma passe junto com o trigo a ser recolhido no celeiro. Conseguinte, enquanto estão misturados, ouçamos aqui a nossa voz, isto é, a voz dos cidadãos do reino dos céus, e juntemos esta nossa voz, nosso ouvido, nossa língua, nosso coração e nossas obras. Se assim agirmos, nós é que falaremos com as palavras que ouvimos. Tratemos primeiro dos maus incorporados do reino da terra. 7.3 Pratação, esperar que a madureça, alegrar-se com o resultado de seu trabalho, mas qualquer um pode com uma fagulha incendiar toda a messe. É grande tarefa aceitar um filho, nutri-lo depois de nascer, educá-lo, guiá-lo até a idade juvenil, qualquer um, hein, pode matá-lo no instante. Conseguinte, tudo o que se faz para destruir é facílimo. Aquele que se gloria, no Senhor se glorie, aquele que se gloria, glorie-se na bondade. Tu te glorias, ó prepotente, na malícia. Que has de fazer, ó poderoso, que has de fazer, tu que tanto te gabas, has de matar um homem. Mas, isto pode fazer um escorpião, uma febre, um tumor maligno. A isto se reduz todo o seu poder, a saber, igualar-te a um tumor maligno. Os bons cidadãos de Jerusalém se gloriam da bondade, não da malícia. Em primeiro lugar se gloriam no Senhor, não em si mesmos. Em seguida, empenham-se em fazer o que serve para edificação, e ações tais que mereçam perdurar. Os atos detrutivos são realizados em favor da educação dos que aproveitam e não para oprimir inocentes. Comparado àquele corpo terreno, este poder, como não lhe aplicar as palavras, que te glorias de tua malícia, ó prepotente. 8.4. Todos os dias a tua língua cogitou da injustiça. A injustiça a todos os dias, isto é, em todo o tempo, sem cansaço, sem intervalo, sem pausa. E quando não a praticas, nela pensas, quando o mal se afasta das mãos, do coração não se afasta, ou praticas o mal, ou se não o podes fazer, proferes o mal, quer dizer, maldizes, ou quando nem isto é possível, queres e planejas o mal, todos os dias, portanto, isto é, sem interrupção. Ficamos na expectativa do castigo deste homem. É pequeno o castigo para ele. Tu ameaças, e ao ameaçares, que mal lhe desejas, deixe-o a si mesmo. Mais que te enfureças, só poderás lançá-lo às feras. Mas, em si mesmo ele é pior do que elas. A fera pode dilacerar o corpo. Ele não deixa sádio o próprio coração. Inteiramente ele se maltrata, e tu procuras infligir-lhe ferimentos externos. Ao contrário, reza ele a Deus, para que ele se liberte de si mesmo. Causa disso, meus irmãos, este salmo não é uma oração em favor dos malvados, ou contra eles, mas uma profecia do que lhes acontecerá. Conseguinte, não julgue eis que o salmo emprega palavras malévolas, mas fala um espírito profético. 9. Ouve como continua. Se toda a tua força, todo o teu pensamento maligno todos os dias, e os planos maldosos estão em tua língua sem interrupção, o que se produz? O que fazes? Agiste dolosamente como navalha afiada. Eis o que os maus fazem aos santos. Raspan-lhe os cabelos. O que quero dizer? Se são cidadãos de Jerusalém, ouvem a palavra do Senhor, seu rei. Não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E escutam também a palavra que foi lida há pouco do Evangelho, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinará a sua vida. Desprezam todos os bens presentes e ainda mais a própria vida. E que pode fazer a navalha de Duêga um homem que nesta terra medita no reino dos céus e que há de entrar no reino dos céus, tendo Deus consigo e onde há de permanecer para sempre com Deus. Que fará aquela navalha? Raspará os cabelos. E fala o acalvo. E isto se refere a Cristo, crucificado no Calvário. Falo-a também ao Filho de Coré, que significa calvície. Pois, os cabelos representam o superfluo dos bens temporais. Em verdade, os cabelos não foram feitos Deus como superfluos no corpo humano, mas servem de algum ornamento. No entanto, como podem ser cortados sem que se sinta? Aqueles que aderem de coração ao Senhor, consideram as riquezas terrenas como se fossem cabelos. Mas às vezes é possível praticar algum bem com os cabelos. Exemplo, partindo o pão com o que tem fome, abrigando-o sem teto em casa, vestindo-o nu. Finalmente, os próprios mártires que imitaram o Senhor, derramando o próprio sangue pela igreja, e atendendo aquela palavra, como Cristo deu a sua vida a nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. De certa maneira fazem o bem com seus cabelos, isto é, com o que aquela navalha pode cortar ou raspar. Também aquela mulher pecadora, que tendo derramado lágrimas sobre os pés do Senhor, enxugou-os com os cabelos, demonstra que com os cabelos é possível praticar algum bem. O que significava este ato? Significa que, ao te compadeceres de alguém, deves, se possível, igualmente socorrê-lo. Ao te compadeceres, derramas lágrimas, ao socorreres, enxugas com os cabelos. E se fazes isto a qualquer um, quanto mais aos pés do Senhor. Quais são os pés do Senhor? Os santos evangelistas, dos quais se disse, quão graciosos são os pés dos mensageiros, dos que anunciam a paz, dos que proclamam boas novas. Conseguinte, a fia doer da língua, qual navalha, a gus quanto puder seu dolo. Há de tirar os superfluos temporais. Acaso conseguirá tirar o necessário eternamente? 10.5 Preferiste o mal ao bem. Diante de ti estava a bondade, para amares. Não era preciso gastar alguma coisa, ou ir buscar através de uma longa navegação que amar. A bondade está diante de ti, e a maldade diante de ti. Compara e escolhe. Mas talvez tenhas olhos para ver a malvadez e não os tenhas para ver a bondade. Aí do coração inico. E o que é pior? Desviu olhar para não ver o que poderia ver. Que se diz destes homens em outra passagem? Não quis entender para agir bem. Não foi dito. Não pôde. Mas, não quis entender para agir bem. Fechou os olhos à luz. Qual a consequência? No leito tramo o crime, quer dizer, no íntimo segredo de seu coração. Coisas semelhantes se lançem face a do ele, o e do meu, o corpo maligno, morto e terreno, que não persistirá, não é celeste. Preferiste o mal ao bem. Pois, queres saber como o mal vê ambas as coisas, e escolhe uma e rejeita outra. Que é quem grita quando sofreu algum mal? Qual o motivo que então exagera quanto pode a maldade, e louva a bondade, censurando aquele que agiu para com ele, preferindo o mal ao bem. Seja a seguinte a regra para seu modo de viver. Será julgado de acordo com o seu modo de ser. Com efeito, se cumprir o que foi escrito, amarás o teu próximo como o ti. Mesmo, e, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles, em si mesmo encontrará meios de saber porque não deve fazer a outra em o que não quer que se lhe faça. Preferiste o mal ao bem, de maneira iníqua, desordenada, perversa, queres colocar a água acima do óleo, a água vai para o fundo, e o óleo o sobe. Queres encobrir a luz com as trevas, afugentam-se as trevas e a luz permanece. Queres colocar a terra acima do céu, seu peso a terra volta a seu lugar. Tu, portanto, afundas, amando mais o mal que o bem. Mas, a maldade jamais superará a bondade. Preferiste o mal ao bem, a mentira e a equidade. Acha-se diante de ti a equidade, e também diante de ti a iniquidade. Tens uma só língua e a diriges para o lado que escolheres. Que escolherás a iniquidade e não a equidade. Não ingeres alimentos amargos para o teu estômago, e dás a tua língua maligna alimentos iníquos. Como escolhas o que comer, assim deves escolher o que falar. Portanto, preferes a iniquidade a equidade, e preferes o mal ao bem. Tu, de fato, escolhes, mas o que pode estar em cima não ser a bondade e a equidade. Mas tu, impondo de certo modo a ti mesmo ter em cima as coisas que necessariamente se colocam embaixo, não consegues colocá-las acima do bem. Mas, ao invés, tu mergulharás com elas no mal. 116 Esta razão continua o salmo. Só gostas de palavras que submergem. Livra-te, se puderes, de seres afogado. Foges do naufreágio, e agarras-te a um pedaço de chumbo. Se não queres naufreagar, agarra uma tábua, sob a um pedaço de madeira, e que a cruz te conduza. Agora, em, como és do er, e do meu, movimentado e terreno, que farás? Só gostas de palavras que submergem. Ó língua pérfida! A língua pérfida precede. Em seguida vem as palavras que afogam. Que é língua pérfida? A língua pérfida é escrava da falácia. É própria dos que têm uma coisa no coração e proferem outra com a boca. Mas em tudo isso há subversão. Em tudo naufreágio. 127 Isso Deus te há de destruir para sempre, apesar de pareceres agora verdejante como o feno no campo antes de o ardor do sol o atingir. Toda a carne é feno e toda a sua graça como a flor do campo. Seca o feno e murcha a flor. Mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. É a isto que deves visar. O que permanece eternamente. Pois se te apegares ao feno e à flor, uma vez que o feno fenece e a flor murcha, Deus te há de destruir para sempre. Apesar de não o fazer agora, certamente no fim há de destruir. Quando vier aquela ventilação, e o acervo de palha for separado do trigo, o trigo não irá para o celeiro e a palha para o fogo. Todos os que pertencem a doer estarão à esquerda, quando o Senhor há de dizer, Ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Portanto, Deus te há de destruir para sempre. Há de te arrancar e remover de tua tenda. Agora, pois, este do meu, doer, está na tenda, mas o escravo não permanece na casa. Ele também faz alguma coisa boa, se não suas ações, ao menos causa da palavra de Deus. De maneira que se procurar na igreja apenas seus próprios interesses, ao menos profira as palavras de Cristo. Mas há de te remover de tua tenda. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. E diz ter para as tuas raízes da terra dos vivos. Com efeito, devemos ter as raízes na terra dos vivos. Lá esteja a nossa raiz. A raiz é oculta. Os freutos são visíveis, mas a raiz não. Nossa raiz é a caridade e nossos freutos são nossas obras. É preciso que tuas obras procedam da caridade. Então, tua raiz estará na terra dos vivos. De lá é arrancado este doer, e de forma nenhuma ele poderia lá permanecer, porque lá não aprofundou suas raízes. Mas como aquelas sementes que caíram sobre a pedra, embora lancem raízes, logo que o sol se levantar murcham, falta de umidade. Ao invés, o que ouvem do apóstolo os que aprofundam suas raízes? Eu dubro os joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejais arraigados e fundados no amor. Aí está a raiz, para compreender-des qual é a largura e o cumprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que cede a todo conhecimento, para vos enxerdes com toda a plenitude de Deus. De tais freutos é digna a grande raiz que é tão simples, tão vigorosa, e cujo germe penetrou tão profundamente. Ao invés, a raiz acima referida será arrancada da terra dos vivos. Um a saber, Davi, três e oito justos hão de ver e temer. Rir-se hão dele. Quando temerão? Quando haverão de rir? Entendamos bem, portanto, e distinguamos estes dois termos, de temer e de rir, porque isto é muito útil. Enquanto nos achamos neste mundo, ainda não há tempo de rir, a fim de que depois não tenhamos de chorar. Lemos o que está reservado para Duéguer no final. Lemos, e visto que entendemos e cremos, vemos mas tememos. Isto foi dito, os justos hão de ver e temer. Quando só vemos o que há de adivino final aos maus, que devemos temer. Porque o apóstolo disse, operai vossa salvação com temor e tremor. E foi dito no Salmo, servia o Senhor com temor e exultar diante dele com tremor. Que motivo com temor? Assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Qual a razão de temer? Porque em outra passagem exorta o apóstolo, irmãos, caso alguém seja apanhando em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Isso, os justos de hoje, que vivem da fé, veem o que há de suceder a este Duéguer, e temem si mesmos. Sabem o que são hoje, mas desconhecem o que serão amanhã. Agora, portanto, os justos hão de ver e temer. Quando, em, é que haverão de rir? Quando houver passado a iniquidade, quando tiver decorrido, como já em grande parte transcorreu o tempo incerto, quando forem afugentadas as trevas deste século, nas quais andamos tendo luz apenas as escrituras, isso temos medo como quem caminha à noite. Andamos à luz das profecias, das quais declara o apóstolo Pedro, temos mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela da alva em vossos corações. Efetivamente, enquanto andamos a esta luz, necessariamente vivemos com temor, ao chegar, em, nosso dia, isto é, a manifestação de Cristo, da qual afirma o mesmo apóstolo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória. Então, os justos se rirão deste doer, não haverá mais possibilidade de socorro, não será como agora, pois se vês um homem de vida má, esforça-te a ajudá-lo a se corrigir, pois, quem é injusto pode se converter em justo, como também o justo pode se perverter, e tornar-se injusto, isso, não presumas de ti mesmo, nem percas a esperança a respeito do injusto, à medida de tuas possibilidades, se és bom, se não preferes o mal ao bem, corrija o homem que segue um mau caminho e traz o errante para o caminho reto, então, ao chegar o dia do juízo, não haverá mais possibilidade de correção, mas somente de condenação, haverá remorso, mas sem freuto, porque tarde, queres que a penitência seja freutuosa, que não venha tarde demais, corrija-te hoje, tu és réu e Cristo é juiz, corrija a culpa, e alegrar-te-ás diante do juiz, hoje ele te exorta a fim de não te condenar no juízo, hoje é teu advogado aquele que será teu juiz, conseguinte, irmãos, haverá tempo oportuno para rir, quanto às zombarias dos maus, em relação aos justos, estão descritas no livro da sabedoria, esta fará nos seus, aos quais se comunicou, o que disse, recusastes os meus conselhos e não aceitastes minha exortação, e sorrir-me-ei da vossa desgraça, é o que farão os justos a este duele, agora, em, vejamos e temamos, para não nos acontecer o que dissemos contra ele, e se éramos iguais, deixemos de sê-lo, de sorte que agora tenhamos temor e depois ríamos, 149 que dirão, então, os que haverão de rir, rir-se-ão dele e dirão, eis o homem que não tomou a Deus protetor, vede o corpo terreno, vales tanto quanto tens, é provérbio dos avaros, dos ladrões, dos que oprimem os inocentes, dos que invadem os bens alheios, dos que negam o que lhes foi entregue em penhor, qual o sentido deste provérbio, vales tanto quanto tens, isto é, quanto mais dinheiro tiveres, quanto mais adquirires, tanto maior poder terás, eis o homem que não tomou a Deus protetor, mas depositou confiança na afluência de suas riquezas, não diga um pobre, malvado talvez, não pertenço a este grupo, ele ouviu o profeta dizer, depositou confiança na afluência de suas riquezas, logo, se é pobre, olha seus farrapos, vê talvez junto de si um rico do povo de Deus bem vestido, e diz em seu coração, o profeta fala dele, mas, de mim, não te isentes, não separes, a não ser que vejas com temor, a fim de depois poderes rir, pois, que te adianta carecer de bens e arder de cobiça, quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse àquele rico, entristecido porque ele lhe dissera, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois, vem e segue-me, e predisse aos ricos grande motivo de desânimo, dizendo ser mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, os discípulos imediatamente se constristaram, dizendo a si mesmos, quem poderá então salvar-se, portanto, ao dizerem, quem então poderá salvar-se, visavam ao pequeno número dos ricos, desconheciam tão grande multidão de pobres, não podiam dizer a si mesmos, se é difícil, até é impossível que os ricos entrem no reino dos céus, como é impossível que um camelo passe pelo buraco de uma agulha, todos os pobres entrarão no reino dos céus, com exclusão apenas dos ricos, quantos são, então, os ricos, ao invés, os pobres são inumeráveis, aos milhares, não haveremos de examinar no reino dos céus as túnicas, mas o fulgor da justiça servirá de veste a cada um, serão, portanto, os pobres iguais aos anjos de Deus, vestidos com a túnica da imortalidade, fugirão como só no reino de seu pai, que nos preocuparmos com os poucos ricos, ou nos empenharmos em seu favor, não foi assim que pensaram os apóstolos, mas quando o Senhor declarou, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, eles disseram a si mesmos, quem então poderá salvar-se, a que deram atenção, não as riquezas, mas a cobiça, eles viram que os próprios pobres, apesar de não terem dinheiro, tem avareza, no intuito de saber-lhes que é condenada no rico não a riqueza, mas a avareza, ficai atentos ao que digo, tens a teu lado aquele rico, talvez tenha dinheiro, mas não a avareza, enquanto tu não tens dinheiro e és avaro, certo pobre coberto de úlceras, atribulado, lambido cães, não tendo recursos, nem alimento e talvez nem mesmo veste, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ó pobre, tu te alegras com isso, deves então desejar as úlceras, tua saúde não é um patrimônio, o mérito de Lázaro não está na pobreza, mas na piedade, sabes quem foi levado, mas não vês para onde foi levado, quem foi levado pelos anjos, um pobre, atribulado, ferido, para onde foi levado, para o seio de Abraão, lê as escrituras, verificarás que Abraão era rico, assim reconheces que as riquezas não são culposas, Abraão possuía muito ouro, prata, rebanhos, servos, era rico, e foi para seu seio que o pobre Lázaro foi levado, um pobre no seio de um rico, ou antes, não seriam ambos ricos diante de Deus e pobres de ambições, 15 que incrimina a escritura em doer, não disse, eis um homem que foi rico, mas, eis o homem que não tomou a Deus protetor, mas depositou confiança na afluência de suas riquezas, não foi pelo fato de possuir riquezas, mas porque nelas depositou confiança e não esperou em Deus que é condenado, punido, removido da tenda, como aquele movimentado e terreno, como a poeira que o vento carrega da superfície da terra, isso, a sua raiz é esterpada da terra dos vivos, acaso seriam semelhantes a eles os ricos, dos quais o apóstolo Paulo trata, aos ricos deste mundo, exortos a que não sejam orgulhosos, como a doer, nem ponham sua esperança na instabilidade da riqueza, como ele depositou confiança na afluência de suas riquezas, mas em Deus, vivo, não como aquele que não tomou a Deus protetor, finalmente que ordem lhes dá, enriqueçam-se com boas obras, sejam pródigos, capazes de partilhar, e que lhes acontecerá se forem pródigos, capazes de partilhar com os que nada tem, entrarão pelo buraco da agulha, certamente entrarão, pois em seu lugar o próprio camelo já entrou, entrou primeiro aquele que, como a um camelo ninguém imporiu o peso da paixão, se ele mesmo não se abaixasse até o chão, este motivo é que lhe disse, ao homem isto é impossível, mas a Deus tudo é possível, seja condenado portanto, este doer, temam a respeito dele agora os justos, e riam-se depois, é justo que seja condenado quem não tomou a Deus protetor, como tu, talvez possuas dinheiro, mas presumes de Deus, não do dinheiro, mas depositou confiança na afluência de suas riquezas, assemelhou-se àqueles que, tendo afirmado, feliz o povo que possui tais bens, isto é, os bens terrenos, replicou o salmista, atacando a doer, feliz é o povo que tem o Senhor seu Deus, pois, o salmo 143, enumera os bens aos quais se atribui a felicidade de um povo, eles falaram como filhos estranhos, como este doer, e do meu, isto é, terreno, cuja boca falou que a vão, sua direita é direita iníqua, seus filhos são sarmentos, novos, fortes desde a sua juventude, suas filhas estão cobertas de ornatos, a semelhança de um templo, seus celeiros estão atulhados, transbordantes de toda a espécie de freutos, suas ovelhas são fecundas e multiplicam-se em seus partos, seus bois são cevados, não há brechas nas sebes, nem ruína ou clamor em suas praças, parece que consideram como a maior felicidade ter a paz terrena, mas aquele que é terreno, também é instável, quer dizer, é como a poeira que o vento carrega da superfície da terra, enfim, o que se censura neles, não é a posse de bens, porque há também bons que possuem riquezas, então, o que? Atenção, não se deve censurar indistintamente os ricos, nem presumir acerca da pobreza e da indigência, se, pois, não se deve presumir das riquezas, quanto mais da pobreza, e sim do Deus vivo, em que, portanto, eles são advertidos, porque deram-me não feliz quem goza destes bens, são filhos estranhos estes, cuja boca falou que a vão, sua direita é direita iníqua, e tu que dizes, feliz é o povo que tem o Senhor seu Deus, Deus, dezesseis, dez conseguinte, é condenado aquele que depositou confiança na afluência de suas riquezas, e prevaleceu-se de sua vaidade, pois que pode haver de mais fútil do que pensar que o dinheiro vale mais do que Deus, com efeito, condenado aquele que declarou, feliz quem goza destes bens, isto que, ao contrário, afirmas, feliz é o povo que tem o Senhor seu Deus, o que pensas de ti mesmo, que esperas, eu, em, já se ouve aquele corpo, eu, em, como a oliveira verdejante na casa de Deus, não é um só homem que fala, mas aquela oliveira verdejante, de onde foram tirados os ramos soberbos, e enxertada a oliveira silvestre, como a oliveira verdejante na casa de Deus, esperei na misericórdia de Deus, e o outro, na afluência de suas riquezas e em consequência sua raiz será esterpada da terra dos vivos, eu, em, como a oliveira verdejante na casa de Deus, tenho a raiz alimentada, não arrancada e esperei na misericórdia de Deus, mas, seria agora, nisto erram as vezes os homens, adoram, de fato, a Deus, e já não são semelhantes a do ele, mas embora presumam a respeito de Deus, é somente em relação aos bens temporais, de modo que dizem a si mesmos, adoro ao meu Deus, que me fará rico na terra, que me dará filhos, que me concederá uma esposa, tais bens, efetivamente, somente Deus pode dar, mas não quer ser amado causa deles, isso, frequentemente os dá também aos maus, a fim de que os bons procurem obter dele dons diferentes, como, então, dizes, esperei na misericórdia de Deus, talvez seria para obter bens temporais, ao contrário, para sempre nos séculos dos séculos, havendo dito, para sempre quis repetir, acrescentando, nos séculos dos séculos, para confirmar pela repetição, quão firme estava no amor ao reino dos céus, e na esperança da felicidade eterna, 17 e 11 Louvá-te eternamente àquilo que fizeste, que fizeste, condenaste do Egui e coroaste a Davi, louvá-te eternamente àquilo que fizeste, grande louvor, que fizeste, qual a tua obra se não a referida acima, que eu, como a oliveira verdejante na casa de Deus, esperasse na misericórdia de Deus para sempre e nos séculos dos séculos, tu fizeste, o ímpio não pode fazer-se justo si mesmo, mas quem é que justifica, diz o apóstolo, ao que crê naquele que justifica o ímpio, que é que possuis que não tenhas recebido, e, se o recebeste, que haverias de ti em soberbecer se não o tivesses recebido, como se o tivesses ti mesmo, longe de mim gloriar-me deste modo, declara o opositor de Duéi, que o tolera na terra até que ele migre da tenda e seja esterpado da terra dos vivos, não me gloriu como se não tivesse recebido, mas gloriu-me em Deus, louvar-te e aquilo que fizeste, a saber, porque foste tu que fizeste, não meus méritos, mas devido a tua misericórdia, eu, portanto, o que fiz, se te lembras, outrora era blasfemo, perseguidor e insolente, tu em, que fizeste, mas obtive misericórdia, porque agi ignorância, louvar-te eternamente aquilo que fizeste, dezoito e esperarei em teu nome, porque é suave, o mundo é amargo, mas teu nome é suave, e se o mundo oferece alguns alimentos agradáveis, são amargos para digerir, teu nome está acima, não só em grandeza, mas também em suavidade, os injustos me falaram de seus deleites, mas eles não igualam a tua lei, senhor, se nada de suave houvesse para os mártires, não suportariam de ânimo tranquilo tantas amarguras das tribulações, a amargura era sentida a todos, quanto a suavidade não era fácil a qualquer um experimentá-la, o nome de Deus, portanto, é suave para os que o amam, acima de todos os deleites, esperarei em teu nome, porque é suave, e como provas que é suave, mostra-me a qual paladar ele é suave, louvo mel quanto poderes, exagera sua suavidade com quantas palavras tiveres, ao que ignora o que seja o mel, se não o provar, não perceberá o que dizes, isso, outro salmo, ao convidar para experimentares, como se exprime, provai e vede como é suave o senhor, não queres provar e perguntas, é gostoso, como será gostoso, se experimentares, o gosto está no freio toque deles, e não apenas em tuas palavras, que seriam somente folhas, e merecerias a maldição dos senhores, secarias como aquela figueira, provai e vede como é suave o senhor, provai e vede, verás se provares, como comprovarás isto a quem não experimentar, se louvas a suavidade do nome de Deus, mais que falares, são palavras, o gosto é outra coisa, até os ímpios ouvem as palavras de louvor, mas não experimentam quão suave é, não os santos, isso, salmistas sentindo a suavidade do nome de Deus, e querendo explicar, mostrar, não encontra como fazê-lo, de fato, aos santos não há necessidade de mostrar, porque eles mesmos provam e sabem, os ímpios não podem entender o que não provam, o que fazer então da suavidade do nome de Deus, ele se separa imediatamente da turba dos ímpios, e esperarei em teu nome, porque é suave na presença de seus santos, suave é teu nome, mas não na presença dos ímpios, eu sei o quanto é suave, mas para aqueles que o experimentaram, salmo 52, sermão 1, aceitamos tratar convosco sobre este salmo, quanto o senhor nos inspirar, um irmão nosso deu-nos esta ordem, e reza para que possamos cumpri-la, se falta de tempo omitir alguma coisa, completará aquele que se digna dar-nos possibilidade de falar, o título é o seguinte, para o fim, segundo Maelet, inteligência, de Davi, segundo Maelet, conforme encontramos na tradução dos nomes hebraicos, parece significar, segundo a paturiente ou a dolorosa, os fiéis sabem quem é que neste mundo dá a luz com dores, porque assim nasceram, é Cristo quem é que dá a luz, Cristo é quem sente dores, a cabeça está no alto e os membros embaixo, se não desse a luz com dores não diria, Saulo, Saulo, que me persegues, aquele que dava a luz o perseguidor, faria depois que ele, convertido, sua vez desce a luz, pois, Paulo mesmo depois foi batizado, e incorporado a seus perseguidos, impregnado da mesma caridade, dizia, meus filhos, quem eu sofreio de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós, canta-se, portanto, este salmo em favor dos membros de Cristo, de seu corpo que é a igreja, um só homem, isto é, pela unidade do corpo, cuja cabeça se acha no alto, geme, pois, e dá a luz em dores este homem, que razão, entre quais, não foi senão aquilo que recebeu e conheceu através da cabeça, que dizia, pelo crescimento da iniquidade, o amor do muitos esfreiará, mas, se crescer a iniquidade esfreiar o amor de muitos, que parturiente restará, continua o evangelista, aquele, em, que perseverar até o fim, esse será salvo, como é importante perseverar, se não for no meio de incômodos, tentações, perturbações e escândalos, não se manda ninguém tolerar coisas boas, mas vejamos o que é que se diz em prol deste corpo de Cristo, o que se canta em seu favor, causa deste corpo ao que se censuram os homens no meio dos quais ele geme, se lastima, e no fim do salmo se enuncia e exprime a consolação da parturiente em dores, na companhia de quem damos a luz e gememos, se pertencemos ao corpo de Cristo, se vivemos tendo cabeça, se somos contados entre seus membros, ouve quem são, dois disse o insensato em seu coração, não há Deus, é no meio dessa espécie de homens que o corpo de Cristo se lastima e geme, não são muitos os que concebemos-se como tais são os homens, quanto nos ocorre, são muito poucos, é difícil descobrirmos alguém que diga em seu coração, não há Deus, são tão poucos que receosos de declarar isso na presença de muitos, dizem em seu coração o que não ousam proferir, conseguinte, não são muitos os que devemos suportar, mal se encontra um, são raros os que dizem em seu coração, não há Deus, ou talvez, segundo outra maneira de entender, encontra-se em maioria o que pensávamos achar-se em poucos, raríssimos em quase ninguém, apresentem-se os que vivem mal, examinemos os atos dos malvados, criminosos, acelerados, cuja turba é grande, dos que fomentam cotidianamente seus pecados, dos que transformaram seus atos em hábitos e até perderam a vergonha, estes constituem tamanha multidão que o corpo de Cristo colocado entre eles, mal osa criticar o que não admite, e considera grande coisa conservar a integridade da inocência, não fazendo o que já não ousa condenar hábito, ou se ousar, mais fácil será a repreensão e reclamação dos que vivem mal do que livre a voz dos que vivem bem, e eles são tais que dizem em seu coração, não há Deus, a esses tais é que eu convenço, em que, eles pensam que seus atos agradam a Deus, o salmista não disse, alguns assim falam, mas, disse o insensato em seu coração, não há Deus, creem que Deus existe, mas só enquanto julgam agradar a Deus o que eles fazem, todavia, se prudentemente entenderes que disse o insensato em seu coração, não há a Deus, se notas, se percebes, se examinas, aquele que julga que os atos maus aprazem a Deus, não o tem Deus, se ele é Deus, é justo, se é justo desagrada-lhe a injustiça, desagrada-lhe a iniquidade, tu, em, se julgas que a iniquidade lhe agrada, negas a Deus, se, pois, a Deus desagrada a iniquidade, e a ti, ao contrário, não parece que ela não lhe apraz, e não é Deus, senão aquele a quem tudo mal desagrada, ao dizeres em teu coração, Deus favorecerá a minha maldade, estás declarando, não há Deus, 3-2 voltemos àquele sentido referido acima, trata-se de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa própria cabeça, a respeito dele, quando apareceu na terra na condição de servo, disseram os que o crucificaram, não há Deus, como era filho de Deus, era verdadeiramente Deus, mas aqueles que se corromperam e se fizeram abomináveis, o que disseram, não há Deus, matêmulo, não há Deus, são palavras do livro da sabedoria, mas antes veja os tão corruptos que podem dizer em seu coração, não há Deus, vem primeiro o versículo, disse o insensato em seu coração, não há Deus, e como se alguém perguntasse qual a causa desta afirmação do insensato, o salmista acrescenta, corromperam-se e fizeram-se abomináveis em suas iniquidades, escuta aqueles corruptos, disseram a si mesmos, pensando de maneira errada, começa a corrupção da má fé, continua pelos costumes torpes, e daí vai as cruéis iniquidades, estes são os graus, que dizem entre si, em seus falsos raciocínios, breve e triste a nossa vida, desta má fé segue-se o que narra o apóstolo, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, no livro da sabedoria, em, a luxúria é descrita mais amplamente, coroemo-nos com rosas, antes que feneçam, deixemos em toda parte sinais de nossa alegria, descrita assim mais claramente a luxúria, como continua, matemos o justo pobre, equivale isto a dizer, não há Deus, pareciam falar de coisas delicadas, coroemo-nos com rosas, antes que feneçam, que há de mais delicado, de mais suave, esperarias desta suavidade cruzes, gládios, não te admires, são suaves as rosas, e no entanto, tem espinhos, se alguém as toca não espetam, mas aí nascem os espinhos que picam, conseguinte, eles corromperam-se e fizeram-se abomináveis em suas iniquidades, disse o insensato em seu coração, não há Deus, se é filho de Deus, desça da cruz, eis o que dizer abertamente, não há Deus, quatro, mas como entre eles geme o corpo de Cristo, gemeram no meio deles os apóstolos de então, e os discípulos de Cristo, que representam eles para nós, como no meio deles nós damos a luz, ainda existem os que afirmam, Cristo não é Deus, assim asseguram os pagãos que restaram, e também os judeus, que para testemunho de sua confusão, acham-se dispersos toda parte, isso igualmente afirma muitos hereges, pois também os arianos disseram, não há Deus, os eunomianos afirmaram, não há Deus, acrescente-se a isso, irmãos, aqueles a quem me referi pouco acima, que vivendo mal nada mais dizem-se não, não há Deus, se lhes afirmamos que Cristo há de vir como juiz para julgar, conforme está nas escrituras que não falham, eles preferem ouvir a sugestão da serpente, não, não morrereis, no paraíso, elas sim falarem oposição à verdade do que Deus estabelecera, em verdade, morrereis, praticam o mal e dizem a si mesmos, Cristo virá e dará o perdão a todos, então, seria mentiroso aquele que disse que haverá de separar os iníquos à esquerda dos justos à direita, dirá aos justos, vinde, benditos de meu Pai, recebei herança o reino preparado para vós desde a criação do mundo, dirá aos iníquos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, como, então, dará a todos o perdão, não condenará a ninguém, portanto, ele mentiu, isso equivale a dizer, não há Deus, cuida, portanto, tu mesmo, de não mentir, pois, tu és homem, e ele é Deus, Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso, mas o que tens está com eles, ó corpo de Cristo, separa-te enquanto pelo coração e a vida, não imites, não te acostumes, não concordes, não aproves, ao contrário, até censura, que dás atenção aos que assim falam, corromperam-se e fizeram-se abomináveis em suas iniquidades, não há um só que pratique o bem, 5.3.4 do céu o Senhor observa os filhos dos homens, para ver se existe entre eles quem entenda ou busque a Deus, qual o sentido da expressão, corromperam-se e fizeram-se abomináveis estes todos que disseram, não há Deus, como, Deus não sabia que eles se fizeram assim, ou, de fato, o íntimo do pensamento deles se nos revelaria, se ele não o dissesse, se sabia, se conhecia, que se disse que do céu o Deus observa os filhos dos homens, para ver se existe entre eles quem entenda ou busque a Deus, são de quem procura e não sabe as palavras seguintes, do céu o Deus observa os filhos dos homens, para ver se existe entre eles quem entenda ou busque a Deus, como se encontrasse o que procurava observando e olhando do céu, proferisse o parecer, todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nem um sequer, originam-se daí duas questões um tanto difíceis, se do céu Deus observa para ver se existe quem entenda ou busque a Deus, ao imprudente ensinua-se o pensamento de que Deus não sabe todas as coisas, esta é a primeira questão, qual a segunda, se não existe quem faça o bem, nem um sequer, quem é aquele que está em parto no meio dos maus, esta pergunta se resolve da maneira seguinte, muitas vezes escrituras se referem ao bem que a criatura fez dom de Deus, dizendo que é Deus quem faz, exemplo, se te compadeces do pobre, é Deus quem se compadece, porque o fazes um dom de Deus, se conheces o que és, como conheces uma iluminação de Deus e declaras, Senhor, farás brilhar a minha lâmpada, iluminarás, Senhor meu Deus, as minhas trevas, o que conheces sua dádiva e sua obra, é ele que conhece, daí origina-se a afirmação, é o Senhor vosso Deus que vos experimenta, para saber se de fato há mais o Senhor vosso Deus, que significa, para saber, para que vos faça saber, seu dom, assim também aqui, do céu Deus observa os filhos dos homens para ver se existe entre eles quem entenda ou busque a Deus, esteja ele aqui presente, e nos dê a graça de dar à luz aquilo que ele fez nosso coração conceber, o apóstolo declara, quanto a nós, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus, meio deste espírito, portanto, conhecemos os dons da graça de Deus, distinguimos a diferença entre nós e aqueles aos quais estes não foram concedidos, e aquilo que há em nós os conhecemos, pois, se entendemos que não pudemos possuir bem algum se não nos for concedido e otorgado aquele do qual derivam todos os bens, simultaneamente verificamos que nada disso podem ter aqueles aos quais Deus não concedeu estes dons, estas coisas discernimos obra do espírito de Deus, e o que vemos desta maneira é Deus quem vê, porque Deus faz com o que vejamos, daí a palavra, o espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus, mas não quer dizer que sonda aquele que sabe todas as coisas, mas que o espírito te foi dado, e te faz sondar, e o que fazes seu dom, disse que é ele quem faz, porque tu não o farias sem ele, conseguinte, disse que Deus faz quando és tu que fazes, devido ao dom do espírito dos filhos, aos quais o espírito foi concedido, eles observam os filhos dos homens para verem se existe entre eles quem entenda ou busque a Deus, mas como eles atuam o dom de Deus e do espírito de Deus, disse que é Deus quem atua, observando e vendo, que, então, do céu, se são os homens quem assim agem, porque diz o apóstolo, a nossa cidade está nos céus, de onde procuras ver, de onde observas para entender, não é do coração, se o fazes com o coração, ó cristão, vê se tens o coração ao alto, se tens o coração ao alto, do céu olhas para a terra, e como fazes um dom de Deus, do céu Deus observa os filhos dos homens, a questão, portanto, a medida de nossas forças, está solucionada, seis que é que conhecemos esta observação, que conhece Deus, que conhece aquele que dá tal conhecimento, escuta o que é, todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nem um sequer, qual é, portanto, a segunda questão é que me referi pouco acima, se não há quem faça o bem, nem um sequer, não resta homem algum para gemer no meio dos maus, espera, diz o Senhor, não vás logo pronunciando a sentença, dei aos homens a capacidade de praticar o bem, mas proveniente de mim mesmo e não deles, se mesmos, eles são maus, são filhos dos homens quando fazem o mal, quando praticam o bem, são meus filhos, Deus faz o seguinte, dos filhos dos homens faz filhos de Deus, porque do filho de Deus fez filho do homem, vê de qual a participação, foi-nos prometida a participação na divindade, mentiria aquele que prometeu, se antes ele não se tivesse feito partícipe da mortalidade, pois, o filho de Deus se tornou participante da mortalidade, para que o homem mortal se tornasse partícipe da divindade, quem te prometeu comunicar-te seu bem, primeiro entrou em comunicação com teu mal, prometeu-te a divindade, mostrou-te a caridade, isso, se tiras dos homens a possibilidade de serem filhos de Deus, só resta que sejam filhos dos homens, não há quem faça o bem, nem um sequer, 7 e 5 não chegarão a entender esses obreiros do mal, que devoram o meu povo como um bocado de pão, não chegarão a entender, não lhe será mostrado, fala, ameaça, expressa-te como paturiente em dores, pois, teu povo é devorado como um bocado de pão, certamente é que se trata do povo de Deus que é devorado, de fato, não há quem faça o bem, nem um sequer, responde-se conforme aquela norma, mas deste povo que é devorado, deste povo que suporta os maus, que geme e está em parto entre os maus, os componentes já se tornaram de filhos dos homens em filhos de Deus, isso são devorados, cobris de confusão o pobre nos seus planos, mas a esperança dele é o Senhor, frequentes vezes o povo de Deus é desprezado pelo fato mesmo de ser povo de Deus, a fim de ser devorado, diz o malvado, roubarei e espolharei, se é cristão, que me pode fazer, fala em seu favor aquele que fala em prol da paturiente e ameaça os que o devoram, nesses termos, não chegarão a entender esses obreiros do mal, pois, aquele que, se via um ladrão corria com ele e os adúlteros se associava, que se assentava para falar contra seu irmão e punha tropeço ao filho de sua mãe, disse em seu coração, não há Deus, isso, foi lhe dito, fizeste isto e calei, suspeitaste, devido a tua iniquidade, que sou semelhante a ti, quer dizer, não seria Deus se fosse semelhante a ti, mas como prossegue o Salmo, censurar-te e manifestarei a ti mesmo diante de teus olhos, assim também aqui, censurar-te e manifestarei a ti mesmo diante de teus olhos, não queres agora te conhecer para não teres desprazer, conhecerás para que chores, Deus não deixará de mostrar os iníquos a sua iniquidade, se não há de demonstrar, quem são os que haverão de declarar, que proveito nos trouxe orgulho, de que nos serviu riqueza com arrogância, então haverão de reconhecer o que não querem conhecer agora, não chegarão a entender esses obreiros do mal que devoram o meu povo como um bocado de pão, que acrescentou, como um bocado de pão, devoram o meu povo como se fosse pão, comemos dos demais alimentos e podemos tomar ora este, ora aquele, não tomamos sempre deste óleo, desta carne, desta batata, mas sempre comemos pão, que significa então, devoram o meu povo como um bocado de pão, é sem interrupção, sem cessar que devoram os que devoram o meu povo como um pedaço de pão, 8.6 Não rogam a Deus, prestai atenção e veja se posso dizer isto, com o auxílio de Deus, Deus quer ser cultuado gratuitamente, gratuitamente ser amado, isto é, ser castamente amado, não quer ser amado dar alguma coisa além de si mesmo, mas porque se dá a si mesmo, quem, portanto, invoca a Deus para se tornar rico, não invoca a Deus, invoco quem deseja que ele se aproxime, que significa invocar se não chamar a si, com o seguinte, chamar a se invocar, pois, ao pedires, ó Deus, dá-me riquezas, não desejas que Deus venha a ti, mas queres que venham as riquezas, invoca-as aquilo que queres que venha a ti, se, em, invocares a Deus, e ele a te vier, ele próprio será a tua riqueza, agora, ao invés, queres ter a arca cheia, e a consciência vazia, Deus não enche a caixa, mas o peito, de que te servem as riquezas exteriores, se te angustia a pobreza interior, portanto, os que invocam a Deus, tendem vista as comodidades deste mundo, os bens terrenos, a vida presente, a felicidade terrena, estes não invocam a Deus, 9.6.7 qual a consequência disso tudo, foram tomados de terror, onde não havia o que temer, porventura é para temer a perda das riquezas, não é, mas tem-se medo disso, a perda da sabedoria é verdadeira, causa de temor, contudo, não se teme, ouve, reconhece, entende a esses tais, alguém, exemplo, entrega a outro uma bolsa, para que a guarde, este, depois, não a quer devolver, considera a sua, não quer que seja reclamada, já tem sua, recusa entregar, concedere ele o que receia perder, e o que não quer ter, hesita entre o dinheiro e a fidelidade, mais pesado é o prejuízo de um objeto mais precioso, tu, em, para guardares o ouro, perdes a fidelidade, sofrestes-te mais prejuízo, e tu te alegras com o lucro, foste tomado de terror onde não havia o que temer, devolve o dinheiro, ainda não estou dizendo o bastante, devolve, perde o dinheiro para não perderes a fidelidade, temeste perder o dinheiro e preferiste perder a fidelidade, os mártires não tiraram o alheio, mas para não perderem sua fé, desprezaram o dinheiro, e não bastou perder o dinheiro, quando foram proscritos, perderam também a sua vida quando foram martirizados, perderam a vida para recuperarem na vida eterna, com o seguinte eles temeram quando havia o que temer, aqueles, em, que disseram a Cristo, não há Deus, foram tomados de terror onde não havia o que temer, pois disseram, se o deixarmos assim, os romanos virão, destruirão o nosso lugar santo e a nação, ó loucura e imprudência, que diz em seu coração, não há Deus, tiveste medo de perder a terra e perdeste o céu, temeste que os romanos viessem e te tomassem o lugar santo e o reino, acaso te tirariam Deus, que resta, então, se não que confesses que quiseste segurar o que tinhas e segurando o mal, o perdeste, perdeste o lugar santo e a nação ao matares a Cristo, preferiste matar a Cristo e não perder o lugar, mas perdeste o lugar, a nação e o Cristo, sentindo o temor mataram ao Cristo, mas que razão, porque Deus esmagou os ossos dos que agradam os homens, querendo agradar aos homens, recearam perder o lugar, Cristo, contudo, a respeito do qual disseram, não há Deus, preferiu desagradar homens tais quais eles eram, preferiu desagradar aos filhos dos homens, não aos filhos de Deus, isso seus ossos foram esmagados, enquanto ninguém quebrou os de Cristo, foram confundidos porque Deus os rejeitou, efetivamente, irmãos, grande confusão os atingiu, não há mais judeus no lugar onde crucificaram o Senhor, e eles o fizeram para não perderem o lugar santo e o reino, Deus, portanto, os rejeitou, no entanto, ao rejeitá-los exortava-os a se converterem, agora conheçam a Cristo e digam, é Deus, aquele a quem disseram, não há Deus, votem a herança paterna, a herança de Abraão, Isaac e Jacó, possuam com eles a vida eterna, apesar de terem perdido a vida temporal, e que, porque de filhos dos homens se tornaram filhos de Deus, pois enquanto permanecem o que eram e não querem mudar, não há quem faça o bem, nem um sequer, foram confundidos porque Deus os rejeitou, e o Salmo como que se dirigindo a eles, diz, quem dará de sião a salvação a Israel, ó insensatos, censurais, insultais, esbofeteais, cobris de escarros, coroais de espinhos, levantais na cruz, a quem, quem dará de sião a salvação a Israel, não será aquele a quem dissestes, não há Deus, quando Deus fizer regressar seu povo do cativeiro, faz voltar seu povo do cativeiro, somente aquele que quis fosse cativo em vossas mãos, mas quais são os que antecederão isso, exultará Jacó e alegrar-se a Israel, o verdadeiro Jacó e verdadeiro Israel, o irmão mais novo que será servido pelo mais velho, exultará, porque há de conhecer, Salmo 53 Irmão ao povo Um se entendermos bem, este Salmo tem no título a compensação, porque é prolixo, enquanto o Salmo é curto, detenham-nos no título com vagar, porque não nos demoraremos no Salmo, dele depende cada versículo que é cantado, se alguém lê o título no freio antispício de uma casa, entrará com segurança, porque não entrará em casa errada, este Salmo anota na entrada como acertar sobre o seu sentido interno, o título se representa assim, para o fim, entre os hinos inteligência, de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saúl, não está Davi escondido entre nós? Sabemos muito bem que Saúl perseguiu o santo varão Davi, lembramos-nos de ter mencionado a 5, caridade que Saúl era a figura do reinado temporal, que não se relaciona com a vida e sim com a morte 1, deveis conhecer e recordar o que já sabeis, Davi era a figura de Cristo, ou do corpo de Cristo, e quem são os ifeus? Zife era uma aldeia, e seus habitantes se chamavam Zifeus, nesta região esconderá-se Davi, quando Saúl o procurava para o matar, estes zifeus, sabendo disso, entregaram-no ao rei perseguidor, dizendo, não está Davi escondido entre nós? De nada lhe serviu esta traição, e em nada prejudicaram a Davi, pois, demonstrou-se que tinham uma disposição maligna, quanto a Saúl, nem após esta traição pode apanhar Davi, ao invés, em certa gruta desta região, Davi tendo em mãos a oportunidade de matar Saúl, poupou-o, não utilizando esta possibilidade, Saúl tentava fazer, mas não conseguiu, vejam eles, portanto, quem foram os ifeus? Vejamos nós o que o Salmo nos dá a entender, causa dos ifeus, dois se procurarmos, então, o sentido da palavra, zifeus significa, florescentes, não sei bem quais florescentes eram inimigos do santo Davi, florescentes inimigos de quem estava escondido, encontremos-los no gênero humano, se quisermos entender o Salmo, encontremos primeiro aqui Davi escondido, e depois encontraremos seus adversários florescentes, ouve quem é Davi que se esconde, morrestes, diz o apóstolo aos membros de Cristo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, estes escondidos, quando é que haverão de florescer? Quando Cristo que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória, quando estes florescerem, então os ifeus murcharão, notai a que flor se compara a sua glória, toda carne a feno e toda sua graça como a flor do feno, como termina, seca-se o feno e murcha a flor, onde estará então Davi? Vê como continua, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre, Há, portanto, duas espécies de homens, que devemos distinguir e escolher uma delas, de que te adianta saber, se és preguiçoso para escolher, com efeito, agora tens o poder de escolher, virá o tempo em que este poder te faltará, quando Deus não mais deferirá a sentença, quem são estes florescentes e ifeus, se não o corpo daquele do ele, e do meu, de que falamos a cinco, caridade a poucos dias dois, dele foi dito, eis o homem que não tomou a Deus protetor, mas depositou a confiança na afluência de suas riquezas e prevaleceu-se de sua vaidade, são eles os florescentes filhos do século que, como acabastes de ouvir do Evangelho, são mais espertos com os de sua geração do que os filhos da luz, de fato, estes parecem visar a fatos futuros que não sabem se virão, ouviste-se o que fez a seu dono aquele administrador que lucrava para si com os bens de seu senhor, e que fazia larguezas a seus devedores, para que, ao ser removido da administração, ter quem o recebesse, e apesar de defraudar a seu senhor, este louva seus intentos, não atendendo ao prejuízo próprio, mas à esperteza daquele, quanto mais devemos nós adquirir amigos com o mamão de iniquidade, conforme a admoestação do próprio nosso senhor Jesus Cristo, mamão significa riquezas, nossas riquezas, em, encontram-se em nossa casa eterna nos céus, conseguinte, chamam de riquezas os bens temporais, aqueles que podem florescer apenas temporariamente, e não querem adquirir amigos para sempre com elas, porque não conheceram as verdadeiras riquezas, apenas a iniquidade, que floresce algum tempo como o feno, considera essas riquezas, estes são os zífeos, inimigos de Davi e que prosperam no mundo, 3. Dão importância a eles também os filhos da luz que são freacos, de pés vacilantes, ao verificarem que os maus gozam de felicidade, e dizem consigo mesmos, a que me serve a inocência, que vantagem tenho em servir a Deus, observar seus mandamentos, não oprimir os outros, de ninguém roubar, não prejudicar a ninguém, ajudar no que posso, eis que faço tudo isso, e eles prosperam, enquanto eu estou atribulado, como, queria ser um zifeu, prosperam agora, pois hão de murchar no juízo, e depois de secos serem lançados no fogo eterno, é isso que queres, ignoras o que te prometeu aquele que vem, e o que demonstrou em si mesmo aqui na terra, se a flor dos zifeus fosse desejável, teu próprio senhor não teria florescido neste mundo, ou não lhe seria possível prosperar aqui, mas ele preferiu aqui estar oculta no meio dos zifeus, e responder a pergunta de Pôncio Pilatos, ele mesmo flor dos zifeus e suspeitoso acerca de seu reino, meu reino não é deste mundo, estava oculto, portanto, e todos os bons aqui estão escondidos, porque suas riquezas são interiores e escondidas, e estão no coração, onde se encontram a fé, a caridade, a esperança, seu tesouro, porventura esses bens se revelam no mundo, eles estão ocultos, e a recompensa a eles de vida também se esconde, mas, como brilha a dignidade mundana, brilha algum tempo, mas brilhará para sempre, é erva do inverno, e é verdejante até que venha o verão, não apareçam, portanto, no ânimo sentimentos que encontramos em outro salmo, alguém confessa que hesitou a ponto de quase cair, e resvolaram seus passos no caminho de Deus, ao considerar as flores e felicidades dos maus, mas depois conhecendo qual o fim reservado para eles Deus, e que prometer aos justos aflitos aquele que não pode enganar, deu graças a este conhecimento e exclamou, como é bom o Deus de Israel para os retos de coração, que motivo assim exclamas, os meus pés quase escorregaram, que razão, ao ter inveja dos maus, e ao observar a paz dos pecadores, seus passos se firmaram depois que entendeu qual a sua sorte, isso mesmo o salmista exprime pouco abaixo no salmo, pareceu-me penosa a tarefa, isto é, grande questão surgiu-me no coração, qual a razão que homens que praticam o mal prosperam no mundo, e muitos fazem o bem e passam trabalhos na terra, como esta questão fosse difícil diante de meus olhos, e laboriosa para investigar, pareceu-me penosa a tarefa, até que entrei no santuário de Deus e percebi qual a sua sorte, qual esta sorte final, qual, se não é que sabemos já anunciada de antemão no evangelho, quando o filho do homem vier, serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, eis que aqueles e féls serão separados, e depois da separação, o fogo, onde está a flor daqueles que ficarão à esquerda, não haverão de gemer então, não serão atormentados tardia a penitência, e dirão, que proveito nos trouxe orgulho, de que nos serviu riqueza com arrogância, tudo isso passou como uma sombra, ó, Ziféus que estareis à esquerda, muito tarde vos arrependeis de ter tido a prosperidade que passou como sombra, que não reconhecestes a Davi, que traístes dizendo estar escondido entre vós, se nesta ocasião vos corrigisses, não sofreríeis esta dor inútil, a uma dor freutuosa e a outra inútil, freutuosa é a dor presente, quando te acusas, quando te censuras teus maus hábitos, persegues os costumes irrepreensíveis, expulsas esses perseguidos, e tendo-os expulsado tu te convertes, despindo o velho homem e revestindo-te do novo, e preferindo o próprio de Cristo a prosperidade dos Ziféus, no entanto, se te acontecer teres ocultamente teus bens, e estares escondido no meio dos Ziféus, mantém também escondida a promessa de tua recompensa e não te orgulhes alguma dignidade que tiveres no mundo, pois se te orgulhares dela, recairás na felicidade dos Ziféus, tome exemplo aquela santa mulher chamada Esther, do povo judaico, que sendo esposa de um rei pagão, submeteu-se ao perigo de seus concidadãos, suplicando ao rei eles, começou a rezar, e na oração confessou que todas aquelas insígnias reais eram para ela como um pano imundo, Se as mulheres podem agir assim, os homens não podem, e se pode fazê-lo uma judia, não o poderá a igreja cristã, isso, digo a 5. Caridade, se afluírem as riquezas, a elas não prendas o coração, apesar de serem abundantes, e de advirar-te a prosperidade mundana, não acredites no mar, mesmo se te sorrir, se afluírem as riquezas, se superabundarem, pisas e ficas suspenso em teu Deus, se as deixares abaixo, e estiveres suspenso preso a ele, quando forem retiradas, não cairás, não suceda a teu respeito, devido a um modo de pensar em nada cristão, o que foi dito em outro salmo, tendo em vista a flor destes e feos, quão profundos os teus desígnios, repito, quão profundos os teus desígnios, o insensato não compreende estas coisas, nem as percebe o estuto, o que é que não compreende, ainda que floresçam os pecadores como a relva e resplandou, e deixam os obreiros do mal, são destinados ao extermínio pelos séculos dos séculos, a flor dos malvados os deleitou, disseram a si mesmos, eis que os maus prosperam, penso que Deus os ama, e deleitando-se com a flor temporal dos iníquos, voltaram-se para o mal, para sua perda, e não uma perda temporal como a prosperidade deles, mas nos séculos dos séculos, de onde vem isto? A razão está em um insensato, não compreende estas coisas, nem as percebe o estuto, porque não entrou no santuário de Deus, e não percebeu qual a sua sorte, e como é um tanto difícil esta compreensão, o presente salmo começa referindo, que Davi estava escondido no meio dos efeus, sem se deleitar com sua flor, mas escolheu de preferência entre eles a humildade, para ter junto de Deus a glória escondida, qual sua atribuição neste título? Para o fim, entre os hinos, isto é, entre louvores, quais, o Senhor deu, o Senhor tirou, conforme agradou ao Senhor, assim se fez, seja bendito o nome do Senhor, parece que ele secou, tendo perdido toda a ceva, de forma alguma, as folhas caíram, mas a raiz vivia, portanto, para o fim, entre os hinos, qual o significado de, inteligência, de Davi? Inteligência em paralelo com a palavra, o insensato não compreende estas coisas, nem as perceba o estuto, inteligência, de Davi, quando os Zifeus vieram dizer a Saul, não está Davi escondido entre nós? Esteja escondido entre vós, contanto que não floresça como vós, escuta, pois, a sua voz, 4.3 Salva-me, ó Deus, pela honra de teu nome, teu poder, faz-me justiça, diga-o à igreja, escondida no meio dos Zifeus, diga-o ao corpo dos cristãos, que mantém ocultamente o bem de seus costumes, esperando ocultamente a recompensa de seus méritos, diga o seguinte, salva-me, ó Deus, pela honra de teu nome, teu poder, faz-me justiça, vieste, ó Cristo, apareceste em condição humilde, foste desprezado, flagelado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitaste, subiste ao céu no quadragésimo dia, estás sentado à direita do Pai, e ninguém o vê, de lá enviaste teu espírito, que os dignos receberam, cheios de teu amor, pregaram em louvor de tua humildade pelo mundo e entre as gentes, vejo teu nome brilhar no gênero humano, apesar de nos seres anunciado em condição de freiaqueza, até o doutor das gentes declarou nada a saber entre nós, senão de Cristo Jesus, e este crucificado, a fim de que preferíssemos o opróbrio à glória dos Zifeus, florescentes, no entanto, o que disse a respeito dele, certo, foi crucificado em freiaqueza, mas está vivo pelo poder de Deus, veio, portanto, para morrer em freiaqueza, há de vir para julgar, no poder de Deus, mas pela freiaqueza da cruz seu nome foi glorificado, quem não acreditar no nome glorificado em freiaqueza, há de se apavorar diante do juiz, quando vier com poder, aquele que se mostrou na freiaqueza outrora, quando vier com poder, naquela ventilação, não nos coloque à esquerda, salvar-nos-á em seu nome, e julgar-nos-á com seu poder, quem desejará a coisa não tão temerária que diga a Deus, julga-me, não se costuma dizer aos homens, como maldição, Deus te julgue, de fato será maldição se te julgar com seu poder, se não te tiver salvado seu nome, se, em, previamente te salvar em seu nome, julgará com poder em seguida para tua salvação, fique tranquilo, aquele juízo não te será punição, mas separação, pois, em certos salmos se diz, julga-me, ó Deus, e distingue da causa de uma gente impia a minha causa, o que significa, julga-me, distingue-me dos efeus, entre os quais estou escondido, suportei a sua flor, venha agora a minha flor, efetivamente, sua flor foi temporal, e o fênus secando caiu, e a minha flor, qual será? plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de nosso Deus, resta, portanto, também para nós uma flor, mas esta não cai, como a folhagem daquela árvore plantada à beira das águas correntes, da qual foi dito, sua folhagem não murchará, salva-me, pois, ó Deus, pela honra de teu nome, teu poder, faz-me justiça, 5 4 escuta, ó Deus, a minha oração, presta ouvidos as palavras de minha boca, cheguem as palavras de minha boca a teus ouvidos, porque não desejo obter de ti a flor dos efeus, presta ouvidos as palavras de minha boca, tu as percebes, pois embora ressoe minha oração, os efeus não a ouvem, porque não a entendem, com efeito, gozam dos bens temporais, e não sabem anelar pelos eternos, chegue a ti minha oração, produzida e emitida pelo desejo de teus benefícios eternos, profira a teus ouvidos, sustenta para que alcance sua meta, sem desfalecer no meio do caminho, nem desvanecer e sumir, mesmo que agora não me venham os bens que peço, tenho certeza, contudo, de que virão depois, conta-se ter alguém rogado a Deus, consciente de seus delitos, e não ter sido atendido, para seu próprio bem, fora incitado a orar, tendo em vista desejos mundanos, estando no meio de tribulações temporais, desejava que elas passassem e voltassem a flor, do feno, e disse, meu Deus, meu Deus, que me desamparaste, é a voz de Cristo, mas em favor de seus membros, as vozes de meus delitos, clamei durante o dia e não me ouviste, e à noite, e não me será atribuída a loucura, isto é, clamei à noite e não me ouviste, mas não para que ficasse louco, e sim para adquirir a sabedoria, para entender o que deveria te pedir, pedi o que talvez recebesse para meu mal, tope de riquezas, oh homem, quantos foram derrubados suas riquezas, como podes saber se as riquezas te serão proveitosas, acaso não viviam muitos pobres tranquilos em seu escondimento, tornaram-se ricos e mal começaram a se destacar, tornaram-se presa dos mais fortes, como não seria melhor para eles continuarem ocultos, melhor seria não serem conhecidos, pois começaram a ser procurados, não causa do que eram, e sim devido ao que tinham, quanto a essas questões de bens temporais, irmãos, nós vos admoestamos e exortamos no Senhor a não pedir nada de determinado, e sim o que Deus sabe que vos é vantajoso, de modo nenhum sabeis o que vos é útil, vezes, que vos é útil, em vossa opinião, de fato é prejudicial, e o que pensais vos prejudicar, realmente vos ajuda, pois, sois doentes, não deveis prescrever ao médico remédio a vos receitar, se o doutor das gentes, o apóstolo Paulo declara, não sabemos o que pedir como convém, quanto mais nós, efetivamente, quando lhe parecia prudente pedir que lhe fosse tirado o estímulo da carne, o anjo de Satanás que o esbofeteava, para que não se orgulhasse com a grandeza das revelações, o que ouviu do Senhor, porventura foi lhe dado o que queria, não, mas para receber o que lhe servia, o que ouviu, então, do Senhor, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, respondeu-me, em, basta-te a minha graça, pois é na friaqueza que a força manifesta todo o seu poder, fui eu quem aplicou o medicamento a ferida, sabia quando devia pôr e quando devia tirar, o doente não fuja das mãos do médico, não dê conselhos ao médico, assim é relativamente a todas as coisas temporais, são tribulações, se teu culto a Deus é verdadeiro, estará ciente de que ele sabe muito bem o que é o tio a cada um, venha a prosperidade, cuida que ela não corrompa teu espírito, e não te afaste daquele que a deu, o salmista, portanto, sente de tudo isso, como se exprime, escuta, ó Deus, a minha oração, presta ouvidos as palavras de meus lábios, seis cinco, porque estranhos insurgiram-se contra mim, quais estranhos, o próprio Davi não era judeu da tribo de Judá, até mesmo a região de Zife pertencia à tribo de Judá, era dos judeus, como, então, se fala de estrangeiros, não o são devido à cidade, à tribo, ao parentesco, mas causa da flor, queres conhecer esses estranhos, outros salmos denomina, filhos dos estranhos, cuja boca falou que a vão, sua direita é direita iníqua, e enumera a flor dos zifeus, seus filhos são sarmentos novos, desde a sua juventude, suas filhas estão cobertas de ornatos, a semelhança de um templo, seus celeiros estão atulhados, transdordantes de toda espécie de freutos, suas ovelhas são fecundas e multiplicam-se em seus partos, seus bois são cevados, não há brechas nas cebas nem ruína nem clamor em suas praças, mas, vede os zifeus, vede os florescentes há algum tempo, eles denominam feliz quem goza destes bens, com razão são chamados filhos estranhos, e tu, escondido no meio dos zifeus, o que dizes? Feliz é o povo que tem o Senhor seu Deus, com tais sentimentos é que esta oração alcança os ouvidos do Senhor, quando diz, presta ouvidos as palavras de minha boca, porque estranhos insurgiram-se contra mim, sete poderosos procuraram tirar-me a vida, de nova maneira, meus irmãos, os que depositam sua esperança neste mundo, querem arruinar a raça dos santos, e dos que se abstêm destas expectativas, certamente são aglomeradas, certamente vivem juntos, opõem-se intensamente essas duas espécies de homens, uma daqueles que depositam sua esperança em bens deste mundo, e a outra dos que confiam firmemente no Senhor seu Deus, esses zifeus estão de acordo entre si, não creias muito em sua concórdia, as tentações lhes faltam, logo que surgir uma, para divertir alguém a respeito da flor deste século, não digo que se aborrecerá com o bispo, mas nem mesmo quer vir à igreja, para não perder um pouco do feno, Por que disse isto, irmãos? Porque agora todos vós ouvis de boa vontade em nome de Cristo, e como entendestes bem, aplaudistes esta minha palavra, não aclamareis se não houvesseis entendido, mas vossa compreensão deve ser freituosa, a tentação demonstra-se é, ou não, freituosa, não aconteça que de repente, enquanto sois chamados dos nossos, se veja através da prova que sois estranhos, e se diga a vosso respeito, estranhos insurgiram-se contra mim, e poderosos buscaram tirar minha vida, e se é crescente, não tem a Deus diante de seus olhos, quando haveria de ter a Deus diante de seus olhos, quem não tem diante dos olhos, se não o mundo, que olha como terá moedas sobre moedas, como aumentará os rebanhos, como se encherão os depósitos, como dizer a própria alma, tens uma quantidade de bens, alegra-te, regala-te, sacia-te, acaso quem assim se gloria, e brilha com as flores dos efeus, terá diante dos olhos, aquele que lhe diz, insensato, quer dizer, sem entendimento, homem imprudente, nessa mesma noite, certe-á a reclamada alma, e as coisas que acumulaste, de quem serão, não tem a Deus diante de seus olhos, oito seis eis que Deus vem em meu auxílio, e o desconhecem aqueles entre os quais me acho oculto, se, em, eles tivessem a Deus diante de seus olhos, descobririam como Deus me ajuda, pois, todos os santos são auxiliados Deus, mas isto acontece no seu íntimo, onde ninguém penetra, assim como a consciência dos impus a seu maior castigo, a consciência dos homens predosos lhes acarreta a maior alegria, o nosso motivo de ufania, diz o apóstolo, é este testemunho de nossa consciência, gloria-se nela interiormente, não nas flores dos efeus fora, aquele que agora declara, eis que Deus vem em meu auxílio, em verdade, apesar de ser a promessa de Deus para um futuro longínquo, hoje o auxílio me é suave e presente, hoje na alegria de meu coração descubro que é rons que dizem, quem nos dará felicidade, ao invés, está assinalada em nós, Senhor, a luz de tua face, tu me deste alegria ao coração, deste-me alegria, mas não causa de minha vinha, de meu rebanho, de minha taça, de minha mesa, e sim a deste ao coração, eis que Deus vem em meu auxílio, como é que ele te ajuda, e o Senhor toma defesa de minha alma, 9 e 7 fazem recair os males sobre os meus inimigos, da maneira em que agora reverdecem, florescem, são reservados para o fogo, teu poder exterminos, supõe que agora floresçam, que brotem como a erva, não sejas imprudente e estulto, de sorte que atendendo a isto, pereças pelos séculos dos séculos, fazem recair os males sobre os meus inimigos, se estiveres com Davi, os senhores terminá-los a seu poder, eles prosperam com a felicidade deste mundo, mas perecem pelo poder de Deus, mas não perecem do mesmo modo que florescem, florescem temporariamente, perecem eternamente, florescem com bens falsos, perecem em verdadeiros tormentos, teu poder exterminos, aqueles que na tua condição de friaqueza toleraste, 10 e 8 Oferecer-te-ei sacrifícios espontâneos, quem é capaz de compreender como é este bem do coração, através de explicação de outro, se não o tiver experimentado em si, o que significa, oferecer-te-ei sacrifícios espontâneos, contudo, vou dizer, compreenda quem puder, como puder, acredite quem não puder entender, e reze para consegui-lo, mas, deveríamos omitir este versículo, sem explicação, declarou a 5 Caridade, sinto-me atraído ao falar um pouco sobre ele, e agradeço a Deus porque ouvis atentamente, se vos visse aborrecidos de ouvir, a contragosto me calaria aqui, mas em meu coração, quanto Deus se dignasse me conceder, não calaria, profira, portanto, a língua que o coração concebeu, pela voz ressoe o que a mente conserva, à medida do possível expliquemos o sentido da freiaze, oferecer-te-ei sacrifícios espontâneos, qual o significado aqui da palavra sacrifício, irmãos, qual a vítima digna do Senhor, sua misericórdia, e de procurar vítimas na greia, uma carneiro, um touro do rebanho, buscar incenso dos sabéis, que fazer, que oferecer, senão o sacrifício mencionado em outro salmo, o sacrifício de louvor me glorificará, que razão, então, espontâneos, porque amo gratuitamente aquilo que louvo, a Deus eu louvo, e alegro-me neste louvor, regozijo-me com seu louvor, e não me acanho de louvá-lo, meu louvor difere daquele que dão os torcedores das futilidades do teatro, ou do origa, do caçador ou de qualquer pantomimo, eles chamaram outros para torcer e estimulam outros a também gritar, e depois que todos gritaram, muitas vezes se envergonham da derrota, isto não acontece a nosso Deus, seja louvado voluntariamente, e amado com verdadeira caridade, seja amado e louvado gratuitamente, que gratuitamente, seja a ele mesmo louvado a si mesmo e não causa de outra coisa, se dás louvores a Deus para que te conceda algum dom, já não amas gratuitamente a Deus, tu te envergonharias se tua esposa te amasse tendo em vista a tuas riquezas, e talvez se caísseis na pobreza, ela pensasse em adultério, se queres ser amado pela cônjuge gratuitamente, queres amar a Deus causa de outra coisa, que prêmio receberás de Deus, ó avaro, não te reserva a terra, mas reserva-se a si mesmo aquele que fez o céu e a terra, oferecer-te-ei sacrifícios espontâneos, não o faças necessidade, se louvas a Deus outra coisa, louvas obrigação, se estivesse em tuas mãos o que amas, não louvarias a Deus, atenção ao que digo, a Deus louvas, exemplo, para que te dê muito dinheiro, se recebesses muito dinheiro de outra parte, não de Deus, acaso louvarias, se, portanto, é dinheiro que louvas a Deus, não é voluntariamente que ofereces sacrifício a Deus, mas necessidade, pois amas não sei o que além dele, isso, diz o Salmo, oferecer-te-ei sacrifícios espontâneos, despreza tudo, atende a ele, seus dons são bens causa do doador, pois, ele dá certamente, dá bens temporais, alguns para seu bem, a outros para sua infelicidade, conforme a altura e a profundidade de seus juízos, O apóstolo sente pavor diante do abismo desses juízos e exclama, ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos, quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro, ele sabe quando deve dar, a quem há de dar, quando tira e de quem, quanto a ti, pede o que te aproveitará depois, pede o que ajudará eternamente, ama-o, em, gratuitamente, pois, não encontrarás coisa melhor para receber-os em doação do que lhe mesmo, ou se encontrares, apresenta-lhe teu pedido, oferecer-te-ei sacrifícios espontâneos, que razão espontâneos, porque gratuitos, o que significa, gratuitamente, cantarei a glória de teu nome, Senhor, porque é bom, nada mais, a não ser porque é bom, acaso disse, cantarei a glória de teu nome, Senhor, porque me dás propriedades rendosas, porque me concedes ouro e prata, porque me dás grandes riquezas, muito dinheiro, excelente dignidade, não, mas, que, porque é bom, nada de melhor encontro do que teu nome, isso, cantarei a glória de teu nome, Senhor, porque é bom, 119, pois me livraste de todas as tribulações, conseguinte, entendi que teu nome é bom, se, efetivamente, tivesse podido reconhecê-lo antes de virem as tribulações, estas certamente não me teriam sido necessárias, mas a tribulação foi empregada como um aviso, fui admoestado para te louvar, não teria entendido onde me achava, se a minha friaqueza não me alertasse, conseguinte, livraste-me de todas as tribulações, e meus olhos viram a confusão de meus inimigos, meus olhos se detiveram naqueles ziféus, ultrapassei a sua flor, elevando meu coração, cheguei a ti, e de lá os fitei, e verifiquei que toda a carne é fene e toda a sua graça como a flor do feno, conforme igualmente se acha em outra passagem, seis o ímpio sumamente elevado, tão alto como os cedros do libano, passei, e já não existia, que já não existia, foi porque passaste, qual o sentido destas palavras, porque passaste, foi porque ouviste com razão, coração ao alto, e não ficaste sobre a terra onde apodrecerias, porque levaste tua alma a Deus, ultrapassaste os cedros do libano, e olhaste daquela altura, e já não existia e o buscaste, mas não achaste seu lugar, já não te parece penosa a tarefa, porquanto entraste no santuário de Deus e percebeste qual a sua sorte, assim, o salmista conclui o presente salmo, e meus olhos viram a confusão de meus inimigos, procedei desta maneira, meus irmãos, em relação a vossas almas, erguei vossos corações, agus saio gume de vossa mente, aprendei a amar gratuitamente a Deus, a desprezar as coisas presentes, a sacrificar espontaneamente uma vítima de louvor, para que ultrapassando a flor do feno, vejais a confusão de vossos inimigos, 1 CF comentário ao SL 51,1.2, 2 comentário ao SL 51,13, Salmo 54, Sermão ao povo 1, O título do presente, Salmo é o seguinte, para o fim, entre hinos, inteligência, de Davi, relembramos brevemente o que significa fim, porque já o sabeis, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê, dirija-se nossa intenção para o fim, para Cristo, que se lhe dá o nome de fim, porque referimos a ele tudo o que fazemos, e ao chegarmos a ele, já não teremos o que procurar além, há um fim de consumo e outro que é aperfeiçoamento, entendemos a palavra no primeiro sentido, quando se nos diz, acabou-se o alimento que se comia, e no sentido diverso, quando ouvimos, está terminada a veste que se tecia, em ambos os casos se fala de um termo, mas a comida acabou para não existir mais, e a veste para estar pronta, nosso fim, conseguinte, deve ser nossa perfeição e nossa perfeição é Cristo, nele encontramos a perfeição, porque somos membros daquela cabeça, e foi denominado o fim da lei, porque sem ele ninguém cumpre a lei, ao ouvir-lhes, portanto, num salmo, para o fim, e muitos salmos têm esta inscrição, não cogiteis de consumo, mas de consumação, dois entre hinos, com louvores, quer estejamos aflitos e angustiados, quer alegres e exultantes, devemos louvar aquele que nas tribulações instrui, e na alegria consola, não se afaste do coração e da boca do cristão o louvor de Deus, não louve só na prosperidade, e maldiga na diversidade, mas faça conforme prescreve aquele salmo, bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, estás alegre, reconhece as carícias de um pai, estás aflito, veni-se o castigo de um pai que emenda, quer a carícia, quer corrija, instrui ao futuro herdeiro, 3. Qual o significado destas expressões, inteligência, de Davi? Com efeito, Davi era, como sabemos, santo profeta, rei de Israel, filho de Jessé, mas como de sua descendência segundo a carne nos veio, para nossa salvação, nosso Senhor Jesus Cristo, frequentemente este é representado pelo nome de Davi, Davi serve de figura de Cristo, causa de sua estirpe carnal, pois, segundo uma natureza é filho de Davi, e segundo outra é Senhor de Davi, filho de Davi segundo a carne, Senhor de Davi segundo a divindade, se, pois, ele tudo foi feito, ele também o próprio Davi, de cuja descendência ele veio para os homens, foi feito, em consequência disso, quando o Senhor interrogou os judeus, de quem eles diziam que o Cristo seria filho, eles responderam, de Davi, viu que eles pararam na carne, e não perceberam a divindade, corrige-os, propondo-lhes uma questão, como então Davi lhe chama Senhor, falando sob inspiração, ao dizer, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, ora, se Davi em espírito lhe chama Senhor, como pode ser seu filho, propôs a questão, mas não negou a filiação, ouviste-os que é Senhor, dizei como é filho, ouviste-os que é filho, explicar como é Senhor, a fé católica solucionou este problema, como é Senhor, é Senhor, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, como é filho, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, conseguinte, Davi é figura de Cristo, Cristo, em, como frequentes vezes relembramos a cinco, caridade, é cabeça e corpo, não devemos dizer-nos alheios a Cristo, cujos membros somos, nem nos contarmos entre estranhos, porque serão dois numa só carne, é grande este mistério, refiro-me a relação entre Cristo e a sua igreja, na expressão do apóstolo, uma vez que o Cristo total é cabeça e corpo, ao ouvirmos os termos, inteligência, de Davi, entendamos que também nós estamos representados em Davi, entendam os membros de Cristo, e em seus membros vejam a Cristo, e em Cristo vejam seus membros, porque cabeça e corpo formam um só Cristo, a cabeça estava no céu e dizia, que me persegues, nós estamos com ele no céu pela esperança, e ele está conosco na terra pela caridade, isso, inteligência, de Davi, trata-se de uma admoestação para ouvirmos e entenda a igreja, compete nos empregar o maior cuidado para entendermos como estamos mergulhados no mal e do qual desejamos ser libertados, lembrando-nos da oração do Senhor, em cujo final rezamos, livre-nos do mal, em vista disso, no meio de muitas tribulações neste mundo, deplora algo este salmo de inteligência, não se lamenta com ele somente quem não tem entendimento, aliás, caríssimos, devemos nos recordar de que fomos feitos a imagem de Deus, imagem que se encontra no intelecto, pois, os animais nos superam em muitos pontos, mas como o homem sabe que foi criado a imagem de Deus, vê que ali existe algo mais que não foi dado aos animais, se considerarmos todas as coisas que o homem possui, veremos que propriamente se distingue do animal ter intelecto, daí repreender o Criador a alguns que desprezam isso que lhes é peculiar e o principal dom do Criador, dizendo, não sejais como o cavalo e o mulo, sem inteligência, e em outra passagem diz o salmista, o homem entre honrarias, a que honra se refere, se não a de ter sido feito a imagem de Deus, portanto, o homem entre honrarias, não entendeu, foi comparado aos jumentos e irracionais e se lhes fez semelhante, reconheçamos, portanto, e entendamos a nossa honra, se entendermos, veremos que não estamos no lugar de alegrias, e sim de gemidos, ainda não de exultação, mas de choro, embora em nosso coração habite certa espécie de alegria, ainda não é na realidade, mas em esperança, alegramos-nos com a promessa, porque sabemos que não falha aquele que prometeu, quanto ao tempo presente, ouvi no meio de que males, em angústias nos achamos, e se vos mantiverdes neste caminho, reconhecei em vós aquilo que ouvis, quem ainda não trilha o caminho da piedade, admira-se de que assim gemam os membros de Davi, não vê tais coisas em si, enquanto não vence tais coisas ainda não se encontra no caminho, não sente o que sente o corpo, porque se acha fora dele, incorpore-se e há de sentir, diga, portanto, o corpo e ouçamos, e ouçamos e digamos também, 4 2.3 ouve, Senhor, a minha súplica e não desprezes a minha prece, atende-me e escuta-me, são palavras peculiares a quem está preocupado, solícito, atribulado, reza porque está sofrendo muito, e desejoso de se libertar de seus males, resta que ouçamos com o seu mal, e ao começar a descrevê-lo, verifiquemos que também dele sofremos, de sorte que participando da aflição, reunamos-nos na oração, invadiu-me a tristeza em minha prova e fiquei conturbado, porque entristecido, que razão conturbado, em minha prova, vai se referir aos maus que suporta, e chama de prova este sofrimento que lhe advém da parte dos maus, não penseis que é inutilmente que existem homens malvados neste mundo, e que Deus não retire disso bem algum, cada malvado vive para se corrigir, ou vive para exercitar a paciência dos bons, os salaus que agora nos exercitam a paciência se convertam e conoscos sejam provados, no entanto, enquanto continuam a ser tais que nos servem de provação, não os odiemos, porque apesar de serem maus, não sabemos se assim hão de perseverar até o fim, e muitas vezes, enquanto pensamos odiar um inimigo, odiamos sem o saber a um irmão, as sagradas escrituras nos revelam que o diabo e seus anjos são destinados ao fogo eterno, só não devemos esperar a correção daqueles contra os quais temos luta oculta, e para cuja luta nos previne o apóstolo, ao dizer, o nosso combate não é contra o sangue e a carne, isto é, contra os homens que vemos, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, no intuito de evitar que se entenda com tal expressão mundo do qual os demônios são os dominadores do céu e da terra, chama as trevas de mundo, chama de mundos que amam o mundo, denomina mundos ímpios e iníquos, mundo aquilo que é mencionado no evangelho, o mundo não o conheceu, se o mundo não conheceu a luz, porque esta brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam, e as próprias trevas que não compreenderam a luz presente recebem o nome de mundo, os demônios são os dominadores destas trevas, temos determinada sentença da escritura a respeito destes dominadores, a saber, que deles absolutamente não se pode esperar conversão alguma, quanto, em, as trevas de que são eles os dominadores, não temos certeza de que não seja possível que as trevas se transformem em luz, afirma o apóstolo aos fiéis convertidos, outrora eras treva, mas agora sois luz no Senhor, trevas em vós mesmos, luz no Senhor, portanto, irmãos, todos os maus, enquanto são maus servem para exercitar os bons, em resumo, ouvi e entendei, se és bom, terás inimigos apenas os maus, no entanto, tens aquela regra predeterminada de bondade, isto é, que imites a bondade de teu pai que faz nascer o seu sul igualmente sobre bons e maus e cair a chuva sobre justos e injustos, não quer dizer que tu tens inimigos, e Deus não, tens inimigo alguém que como tu foi criado, ele, em, tem inimigo uma criatura sua, lemos frequentemente nas escrituras que os maus e iníquos são inimigos de Deus, contudo, poupas aquele a quem o inimigo nada pode imputar, todo inimigo seu é um ingrato, pois recebeu dele tudo de bom que tem, tudo que dele recebe em misericórdia, mesmo aquilo que aflige, e afligido para não se ensoberbecer, e atribulado para que humildemente reconheça que Deus é excelso, tu, em, que não toleras teu inimigo, o que lhe deste, se Deus tem inimigo aquele a quem tanto beneficiou e faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e cair a chuva sobre justos e injustos, tu que não podes fazer o sol nascer, nem cair a chuva sobre a terra, não podes reservar para teu inimigo, apenas que haja paz na terra aos homens de boa vontade, conseguinte, tal regra de amor te é dada, a fim de que imitando o Pai ames o inimigo, amai os vossos inimigos, como praticarás este preceito se não suportares inimigo algum, vês, portanto, que te atiu de algum modo, o fato de Deus poupar os maus, seja-te proveitoso para exerceres a misericórdia, porque também tu, se és bom, eras mal e te tornaste bom, se Deus não poupasse os maus, nem tu te apresentarias, com ações de graças, perdoe também aos outros, portanto, aquele que te perdoa a ti, se passaste, não interceptes o caminho da piedade, 5-4 como então é a oração do salmista, que se encontra no meio de homens maus, cujas inimizades exercitam sua paciência, como se exprime, invadiu-me a tristeza em minha prova e fiquei conturbado, tendo estendido seu amor até o ponto de amar os inimigos, foi atingido de tédio causa das inimizades de muitos, da raiva dos que ladravam a seu redor, e sucumbiu devido a certa freio que semana, verifica que começa a penetrar em si a sugestão do diabo de que odeie os inimigos, relutando entre o ódio e a prática do amor perturba-se nessa luta, faz sua palavra de outro salmo, tendo os olhos turvados de ira, e como o prossegue, envelheci em meio de todos os meus inimigos, dentro da tempestade, começara a submergir como Pedro, quem ama os inimigos calca as ondas deste mundo, Cristo caminhava intrépido pelas águas do mar, pois de seu coração de forma alguma podia ausentar-se o amor aos inimigos, pendente da cruz, dizia, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, Pedro também quis andar sobre as ondas, Cristo, enquanto cabeça, Pedro enquanto corpo, pôs sobre esta pedra, diz o Senhor, edificarei minha igreja, Pedro recebeu a ordem de andar, e caminhava sobre as ondas, pela graça de quem lhe deu esta ordem, não suas próprias forças, mas quando sentiu a força do vento, teve medo, e já começava a submergir, perturbado em sua prova, que vento forte era esse, a voz do inimigo e a perseguição do pecador, isso, como ele clamou entre as ondas, Senhor, estou perecendo, salva-me, assim também o salmista emite primeiro as palavras, ouve, Senhor, a minha súplica e não desprezes a minha prece, qual o motivo, qual o teu sofrimento, que gemes, invadiu-me a tristeza em minha prova, submeteste-me a prova da parte dos maus, e esta sobreveio acima de minhas forças, tranquiliza, Senhor, aquele que está perturbado, estende a mão ao que está afundando, invadiu-me a tristeza em minha prova, e fiquei conturbado pelos gritos do inimigo, e a perseguição do pecador, porque lançaram males contra mim, e furiosos me cercaram de sombras, ouvistes a referência a ondas e ventos, atacavam o que fora humilhado, mas ele orava, de toda parte furiosos gritos e insultos, enquanto ele interiormente invocava aquele que os inimigos não viam, se exalpadecer um cristão coisa semelhante, não deve facilmente enfrentar com ódio aquele que o faz sofrer, nem se deixar vencer pelo vento, mas deve voltar-se para a oração a fim de não perder a caridade, nem fique receoso de que o inimigo lhe arme alguma cilada, que pode lhe fazer, falar muito mal, lançar injúrias, enfurecer-se com outrages, mas, que te importas, alegraivos e regozijaivos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, na terra o inimigo redobra de injúrias, mas tu lucras no céu, mas pode enfurecer-se ainda mais, pode fazer mais, que segurança maior pode haver que a tua, se te foi dito, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, que há de temível quando o inimigo te ataca, não se perturbe o amor com o qual amas o inimigo, efetivamente, aquele homem inimigo, de carne e sangue, ambiciona o que vê em ti, mas, existe outro inimigo oculto, o dominador das trevas do qual suporta as dores na carne e no sangue, ele ambiciona outro bem teu que é oculto, empenha-se em depredar e devastar teus tesouros interiores, coloca, conseguinte, dois tipos de inimigos diante de teus olhos, um as claras e outro as escondidas, as claras um homem, as ocultas o diabo, este homem é igual a ti segundo a natureza humana, mas segundo a fé e a caridade ainda não é, mas poderá vir a ser, sendo dois, vê a um e entende quem é o outro, ama o primeiro e precavente do segundo, o inimigo visível quer diminuir-te naquilo em que o superas, exemplo, se o superas nas riquezas, quer fazer-te pobre, sem honra, quer humilhar-te, sem forças, quer enfreiaquecer-te, tenciona a derrubar ou tirar aquilo em que o vences, também aquele inimigo oculto quer te roubar aquilo em que o vences, sendo o homem, vences a outra e pela felicidade humana, o diabo, em, vences pelo amor ao inimigo, como o homem ambiciona tirar-te, detrancar ou derrubar a felicidade em que o superas, assim também o diabo quer vencer roubando aquilo que o vence, então, cuida de conservar no coração amor ao inimigo, que vence o diabo, o homem se enfurece quanto puder, tire o que puder, se for amado furioso às claras, quem se enfureça às ocultas está vencido, 7 e 5, mas o salmista orava conturbado e contristado, como se tivesse os olhos tuvos pela cólera, se a ira contra um irmão for inveterada, já se transformou em ódio, a ira turva os olhos, o ódio os extingue, a ira é um argueiro e o ódio uma trave no olho, vezes tens ódio e corriges um irmão irado, em ti há ódio e naquele a quem corriges existira, com razão se te dirá, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão, para perceberes a diferença entre ir e ódio, pensa que todos os dias se vêem pais irados contra os filhos, apresenta-me quem odeia seu filho, o salmista orava conturbado e constristado, em luta contra as ofensas de seus injuriadores, não o fazia para vencê-los, retribuindo-lhes as injúrias, mas para nenhum deles odiar, daí provém que ora e suplica diante dos gritos do inimigo e a perseguição do pecador, porque lançaram males contra mim e furiosos me cercaram de sombras, o coração se me agitou no peito, é idêntico ao que foi dito no outro lugar, tem os olhos turvados de ira, e se os olhos se turvaram, qual foi a consequência, invadiu-me pavor de morte, nossa vida é a caridade, se a caridade é a vida, o ódio é morte, o homem, ao começar a ter medo de odiar aquele a quem amava, teme a morte, e morte mais cruel, morte interior, que mata a alma, não o corpo, percebias que alguém estava furioso contra ti, que poderia fazer aquele contra o qual o senhor te dera segurança, ao dizer, não tem mais os que matam o corpo, se ele se encarniça, mata o corpo, tu, em, com o ódio matas tua alma, ele mata o corpo de outro, mas tua tua própria alma, invadiu-me pavor de morte, 86.7 temor e tremor se aponderaram de mim, e trevas me envolveram, e eu disse, quem odeia seu irmão, está nas trevas até agora, se o amor é luz, o ódio é treva, e como fala a si mesmo aquele que se sente tão freaco e perturbado nesta provação, quem me dar asas como as da pomba, para voar e repousar, desejava a morte ou a solidão, diz ele, enquanto isso se passe em mim, recebo o preceito de amar os inimigos, e as injúrias deles aumentam e me cercam de sombras, turvam meus olhos, diminuem minha luz, atacam meu coração, matam minha alma, queria fugir, mas sofrei aco, que não aumentem meus pecados, se eu permanecer aqui, ou então, separar-me-ei do gênero humano, para não reabrir frequentemente minhas feridas, e curado voltar a enfrentar a prova, isso acontece, meus irmãos, surge muitas vezes no ânimo do servo de Deus o desejo da solidão, nenhum outro motivo, se não porque atacam-no muitas atribulações e escândalos, e ele diz, quem me dará asas, ele se vê sem asas, ou melhor, as asas estão amarradas, se não tem, que lhe deem, se estão presas, que se soltem, quem solta as asas de uma ave, dá-lhe ou devolve-lhe as asas, não as tinha como suas, porque não podia usá-las para voar, as asamarradas são um peso, quem me dará apenas como as da pomba para voar e descansar, descansar, mas onde, a expressão pode ter dois sentidos, o primeiro seria conforme se exprime o apóstolo, partir, iria estar com Cristo, isso me é muito melhor, com efeito, embora ele fosse forte, grande, firme de coração, soldado de Cristo invicto, perturbou-se em sua aprovação, conforme lemos, e disse, doravante ninguém mais me moleste, parece repetir a palavra de outro salmo, senti tédio causa dos pecadores que abandonam a tua lei, esforça-se alguém muitas vezes corrigir os homens no erro, que são maus, e lhe estão confiados, mas revelam-se inúteis todos os esforços e vigilância, não pode corrigir e tem de suportar, e este incorrigível é dos teus, seja pertencer ao gênero humano, ou não raro estar em comunhão com a igreja, é de dentro, que farás, para onde fugires, para onde te isolar, a fim de não suportares tudo isso, ao contrário, apresenta-te, fala, exorta, atrai, ameaça, repreende, mas, fiz tudo isso, gastei todas as minhas forças, falei e em nada adiantou, esgotaram-se os esforços e ficou o pesar, como há de descansar meu coração de tudo isso, a não ser que diga, quem me dará asas, como as da pomba, em, não do corvo, a pomba procura voar para longe das aflições, mas não perde a caridade, a pomba é usada como sinal de amor, ela gosta de gemer, ninguém tão amigo de gemidos como a pomba, geme dia e noite, como quem se acha num lugar de gemidos, que diz então este homem que ama, não aguento as injúrias dos homens, que gritam, se irritam, inflamam-se de cólera, cercam-me de ira, não posso ajudá-los, ou salá possa descansar em algum lugar longe deles corporalmente, não pelo amor, a fim de que não se perturbe o próprio amor, não posso ser útil com palavras e conversas, talvez o possa com minhas orações, os homens assim falam, mas muitas vezes de tal modo se amarram que não podem voar, talvez não fiquem presos no visgo, mas se prendem pelo ofício, se estão presos pelos ofícios e deveres, e não podem abandonar suas obrigações, digam, preferi a partir e ir com Cristo, isso me é muito melhor, mas o permanecer na carne é ime necessário vossa causa, A pomba, presa pelo afeto, não pela ambição, não podia voar causa do cumprimento do deverino mesquinho interesse, no entanto, é necessário que o coração conserve este desejo, este desejo atormenta somente aquele que já começou a andar pelo caminho estreito, para que saiba não faltarem perseguições à igreja, mesmo nesta em que a igreja goza a tranquilidade, relativamente às perseguições sofreídas nossos mártires, não faltam as perseguições, porque é bem verdadeira a palavra, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo serão perseguidos, se não queres sofrer perseguição, também não queres viver com piedade em Cristo, queres experimentar como é verdadeira esta palavra, começa a viver piedosamente em Cristo, que significa, viver piedosamente em Cristo, que sintas em tuas entranhas o que disse o apóstolo, quem freia queja, sem que eu também me sinta freaco, quem se escandaliza, sem que eu também me abrase, as frequezas dos outros, os escândalos que sofreram foram perseguições para ele, acaso, isto falta agora, são mais frequentes para os que com elas se preocupam, muitas vezes se olha um homem de longe e se diz, ele está muito bem, quem assim se exprime experimenta os próprios sofrimentos, mas não pode saber como são os dos outros, ou então, não tem o que experimentar e não sabe isso se compadecer daquele que os sofrimentos provam ou devoram, comece a viver piamente em Cristo, e experimentará o que digo, comece a desejar ter asas, afastar-se, fugir e permanecer no deserto, 9 e 8 qual é, irmãos, em vossa opinião, o motivo de estarem cheios os desertos de servos de Deus? Se eles se sentissem bem no meio dos homens, teriam se afastado deles? E no entanto, como vivem eles, fugiram para longe, permanecem no deserto, mas estão sozinhos, a caridade os obriga a permanecerem na companhia de muitos, e entre estes existem os que exercitam sua paciência, pois, em toda multidão aglomerada forçoso é que se encontrem alguns malvados, Deus que sabe necessitarmos de exercícios, coloca ao nosso lado alguns que não haverão de perseverar, ou até alguns tão fingidos que nem começam a viver da maneira em que deviam perseverar, Deus sabe ser-nos necessário suportar os maus, para progredirmos no bem, amemos aos inimigos, corrijamos, castiguemos, excomunguemos, sejam separados de nós, mas amor, vede os termos do apóstolo, se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, notai-o e não tenhais nenhuma comunicação com ele, mas, isso não se introduza insidiosamente em te raiva, de sorte aturvar teu olhar, não o considereis, todavia, como um inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão, para que fique envergonhado, com isso, prescreveu uma separação, mas não cortou o amor, vive aquele olhar de caridade, vive tua vida, porque a perda da caridade é tua morte, foi essa caridade que receou perder aquele que disse, invadiu-me pavor de morte, conseguinte, no intuito de não perder a vida da caridade, quem dará asas como as da pomba para voar sem repousar, para onde queres ir, para onde voar, onde repousar, ir-me-ia bem longe para morar no deserto, em que deserto, para onde quer que fores, outros se unirão a ti, procurarão o deserto contigo, adotarão tua vida, não podes repelir a companhia de um irmão, mas juntamente virão também alguns maus, ainda precisas de exercício, ir-me-ia bem longe para morar no deserto, em que deserto, talvez no da consciência, onde nenhum homem possa penetrar, onde ninguém se acha contigo, onde estarás tu com Deus somente, pois se falas de um deserto local, que farás dos que a esse unem a ti, não poderás viver isolado do gênero humano, enquanto viveres entre os homens, prefere dar atenção àquele consolador, senhor e rei, imperador e criador nosso, e ainda criado no meio de nós, observa que colocou entre os dois, um a quem ele teria de suportar, 19 ir-me-ia bem longe para morar no deserto, provavelmente o salmista, conforme disse, refugia-as em sua consciência, em que de certo modo encontro o deserto onde descansar, mas aquela caridade o perturba, estava sozinho com sua consciência, mas não sozinho na caridade, interiormente a consciência o consolava, mas externamente as tribulações não o deixavam, portanto, em si mesmo tranquilo, mas dependendo de outros, como ainda se conturba, o que o acrescenta, aguardaria aquele que me abrigasse contra o abatimento do espírito e a tempestade, existe mar e existe tempestade, nada te resta senão exclamar, senhor, estou perecendo, estenda a mão àquele que, intrépido, calcava as ondas, retira a tua hesitação, firme-se nele a tua segurança, fale-te-lhe interiormente, e te diga, pondero que suportei, talvez suportes o mau irmão, externamente sofreias da parte de um inimigo, e eu não sofrei isso, os judeus se encarniçavam exteriormente, e no interior um discípulo traía, seja embora impetuosa a tempestade, Cristo liberta do abatimento do espírito e da tempestade, é provável que tua barca auxilie, porque ele dorme dentro de ti, o mar estava enfurecido, e era sacudida a barca em que estavam os discípulos, Cristo, em, dormia, finalmente perceberam que dormia no meio deles aquele que dominava os ventos ele criados, aproximaram-se e acordaram o Cristo, este ordenou os ventos e fez-se grande bonança, talvez seja com razão que se perturbe teu coração, porque te esqueceste daquele em que havias acreditado, sofreias com impaciência, porque não te ocorre o que te Cristo suportou, se Cristo não te vem à mente, em ti ele dorme, acorda-o, lembra-te de tua fé, Cristo dorme em ti e se esqueceste a sua paixão, estará desperto, se te lembrares de seus padecimentos, se olhares, aderires de coração ao que ele padeceu, não tolerarás igualmente de bom grado e até com alegria teres adquirido alguma semelhança com a paixão de teu rei, ao começares a te consolar, a te alegrar com estes pensamentos, então ele se levanta, dá ordem aos ventos e faz-se a bonança, aguardaria aquele que me abrigasse contra o abatimento do espírito e a tempestade, onze e dez precipitos nas águas, Senhor, divide-lhes as línguas, deu atenção aos que o afligiam e o cercavam de sombras e desejou isto, irmãos, mas não encolherizado, aqueles que se orgulham é bom que afundem, convém-lhes a divisão das línguas entre si, porque conspiraram, consintam-no bem e suas línguas serão concordes, se, em, todos os meus inimigos juntos murmuravam contra mim percam-se juntos, dividam-se as suas línguas, não entrem em acordo, precipitos nas águas, Senhor, divide-lhes as línguas, que motivo, precipita-os, porque se orgulharam, divide, que razão, porque conspiraram para fazer o mal, lembra-te daquela torre erguida pelos soberbos depois do dilúvio, o que disseram os soberbos, para não perecermos num dilúvio, façamos uma alta torre, pensavam que estariam defendidos pela soberba e construíram uma torre alta, mas o Senhor dividiu as suas línguas, então começaram a não se entender mutuamente, aí está a origem das muitas línguas, anteriormente havia uma só língua, mas uma só língua era de utilidade para homens que viviam em concórdia, uma só língua era de proveito para homens humildes, todavia, logo que aquele grupo se precipitou numa conspiração orgulhosa, Deus os poupou dividindo as línguas, a fim de que se desentendendo não criassem uma unidade perniciosa, meio de homens soberbos as línguas se distinguiram, através de humildes apóstolos as línguas se uniram, um espírito orgulhoso dispersou as línguas, o Espírito Santo reuniu as línguas, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles falaram as línguas de todos, e foram entendidos todos, as línguas dispersas se congregaram numa só, isso, se ainda estão encarniçados e são pagãos, é conveniente que tenham línguas diferentes, se querem ter uma só língua, venham à igreja, porque se carnalmente há diversidade de línguas, uma só é a língua, segundo a fé do coração, precipitos nas águas, Senhor, divide-lhes as línguas, doze porque vejo apenas iniquidade e contradição na cidade, não é sem razão que o salmista procurava o deserto, porque viu iniquidade e contradição na cidade, existe uma cidade turbulenta, a saber, a que edificar a torre, que foi confundida e se chamou Babilônia, dispersando-se entre inúmeros povos, saindo dela, a igreja se congrega no deserto de uma boa consciência, ela viu a contradição na cidade, veio Cristo, e contradizes, quem é Cristo, é o Filho de Deus, contradizes, Deus tem filho, nasceu da Virgem, padeceu e ressuscitou, e como pode ser isto, contradizes, atende ao menos a glória da cruz, já se encontra na freonte dos reis, aquela cruz que os inimigos insultaram, o resultado demonstrou o poder, ele dominou o orbe, não com as armas, mas com o madeiro, o madeiro da cruz pareceu os inimigos merecerem insultos, e eles mineavam a cabeça ao pé da cruz, e diziam, se é filho de Deus dessa da cruz, ele estendia as mãos para um povo infiel e contraditor, pois, se é justo quem vive da fé, é iníquio quem não a possui, a iniquidade, a que se refere o Salmo, significa, a meu ver, a perfidia, o Senhor via, portanto, na cidade iniquidade e contradição, e estendia as mãos para um povo infiel e contraditor, contudo, dizia também esperando eles, pai, perdoa-lhes não sabem o que fazem, de fato, ainda o povo restante daquela cidade se enfurece, ainda contradiz, estando nas freontes de todos os outros, agora estende as mãos para os restantes que não acreditam e contradizem, porque vejo apenas contradição e iniquidade na cidade, 13 e 11 e noite dia ronda em torno das muralhas da cidade a iniquidade e sola buta, em torno das muralhas, suas fortificações, isto é, os que lhes servem de chefes, os nobres, se aquele nobre fosse cristão, ninguém continuaria pagão, muitas vezes dizem os homens, nenhum pagão restaria se aquele homem fosse cristão, não raro se diz, se ele se tornasse cristão, quem continuaria pagão, conseguinte, os que ainda não se tornam cristãos são como as muralhas daquela cidade, que não crê e contradiz, por quanto tempo estas muralhas ficarão de pé, não ficarão para sempre, a arca da aliança fez a volta junto das muralhas de Jericó, virá o tempo da sétima volta da arca, quando todas as muralhas da cidade que não crê e contradiz aonde cair, até que isto não se realize, o salmista se perturba em sua aprovação, e suportando o restante dos contraditores, anela asas para voar e descansar no deserto, ao invés disso, perdure no meio dos contraditores, suporte as ameaças, beba os opróbrios, espere aquele que o há de salvar do abatimento e da tempestade, fite a cabeça, exemplo de vida, e tranquilize-se na esperança, embora na realidade se perturbe, noite e dia ronda em torno das muralhas da cidade, a iniquidade e só labuta e injustiça se encontram dentro dela, a labuta ali porque ali se encontra a iniquidade, como a injustiça, a labor, mas que ouça aquele que estende as mãos, vinde a mim todos os que estáis cansados, clamais, contradizeis, injuriais, ele, ao contrário chama, vinde a mim todos os que estáis cansados, em vossa soberba, e descansareis em minha humildade, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, que estão cansados, se não porque não são mansos e humildes de coração, Deus se fez humilde, envergonha-se o homem de ser soberbo, 14 e 12 Osuridolo não deixam suas praças, Osuridolo não se escondem ao menos, como malhas que são, mas publicamente se encarnizam, de fato, quem pratica algum mal em casa, ao menos se envergonha do mal feito, Osuridolo não deixam suas praças, Osuridolo não se organiza numa profissão, e até a denominada arte, é uma agremiação, que parece necessária à cidade, e retira desta profissão seus juros, Acha-se nas praças o que ao menos devia se esconder, Existe uma usura ainda pior, a de não perdoares o que te é devido, Os olhos se turvam naquele versículo de oração, Perdoa-nos as nossas dívidas, Que vais fazer, Quando, Aorares, Chegares a este versículo, Ouviste uma palavra injuriosa, Queres exigir o suplício da condenação, Pelo menos existe só quanto deste, Usurário de injuras, Levaste um soco e queres matar, Malzura, Como rezarás a oração do Senhor, Se omitires a oração, Como te aproximarás do Senhor, Assim rezarás, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, Assim na terra como no céu, Dirás, O pão nosso de cada dia, Dá-nos hoje, Chegarás a petição, E perdoa-nos as nossas dívidas, Como também nós perdoamos aos nossos devedores, Mesmo que naquela cidade malvada, Sejam abundantes estas usuras, Que elas não penetrem nestas paredes, Dentro das quais se bate no peito, Que farás, Uma vez que tu e ele se acham diante do outro, O celeste legislador compôs esta prece, Sabia o que haveria de acontecer, E te diz, De outro modo não impetrarás o que pedes, Em verdade vos digo, Se perdoardes aos homens os seus delitos, Também sereis perdoados, Mas, Se não perdoardes aos homens, O vosso pai também não perdoará os vossos delitos, Quem é que assim fala, Quem sabe o que acontece quando tu estás de pé lhe a pedir, Vê que ele quis ser teu advogado, Ele o teu perito na lei, O assessor do pai, O teu próprio juiz te declara, De outra forma não receberás, Que farás, Não receberás, Se não o disseres, Não receberás, Se proferires mentira, Conseguinte, Hás de fazer e dizer, Ou não merecerás o que suplicas, Pois os que não agem assim, Têm aquela má usura, Sejam desses os que adoram os ídolos, Ou os procuram, Não tu, Povo de Deus, Povo de Cristo, Corpo daquela cabeça, Dá atenção ao vínculo de tua paz, A promessa de tua vida, O que te adianta retribuir as injuras, A injúria te conforta, Alegra-te o mal alheio, Sofreis-te o mal, Perdoa, Para que não sejam dois maus, Os uridolo não deixam suas praças, 1513 A 15 procuravas a solidão, Querias ter asas e conseguinte murmuras, Não suportas a contradição e a iniquidade desta cidade, Fica em paz com aqueles que estão contigo dentro e não procuras a solidão, Mas, Ouve o que é dito a respeito deles, Pois se me exprobasse um inimigo, Aliás, Mais acima dizia-se perturbado em sua aprovação, Devido a perseguição do pecador, Talvez habitando naquela cidade soberba, Que levantou a torre, Cuja construção fria caçou com a divisão das línguas, Vê, Em, Como gema interiormente, Causa dos perigos provenientes dos falsos irmãos, Pois se me exprobasse um inimigo decerto, O suportaria, E se o que me odiava proferisse insolências, Isto é, Se em sua soberba me insultasse, Se ele se exaltasse acima de mim, Me ameaçasse quanto pudesse, Dele me esconderia, Como te esconderias daquele que está do lado de fora, No meio daqueles que estão dentro, Agora, Contudo, Vê se não resta outro recurso, Senão procurar a solidão, Prossegue o salmista, Mas és tu, Meu companheiro, Meu conselheiro e amigo, Talvez tenhas dado alguma vez um bom conselho, Talvez em algum me precedeste, E me advertiste sobre o que me seria salutar, Juntos estivemos na igreja de Deus, Mas és tu, Meu companheiro, Meu conselheiro e amigo, Tu que comigo tomavas suaves alimentos, Que alimentos suaves são estes? Nem todos os presentes sabem, Mas os que sabem não os amargurem, Afim de poderem dizer aos que ainda ignoram, Provai e vei de como é suave o Senhor, Tu que comigo tomavas suaves alimentos, Juntos íamos à casa do Senhor, De onde? Pois, A dissensão, Por quanto ele estava de dentro, E foi para fora, Ia comigo à casa do Senhor, Em perfeito acordo, Mas, Ele ergueu outra casa, De freonte a casa de Deus, Que razão abandonou aquela onde íamos juntos, Que deixou a casa onde juntos tomávamos suaves alimentos, Dezesseis, Dezesseis, Que a morte os colhe e dá são vivos à morada dos mortos, A saber, Dos donatistas, O salmista de certo modo desperta nossa lembrança, E faz nos remontar aquele primeiro esforço de cismã, Nos primórdios do povo judaico, Quando alguns soberbos se separaram, E quiseram oferecer sacrifícios, Se, Sem os sacerdotes, Sofreram nova espécie de morte, A terra se ofendeu, E engoliu os vivos, Que a morte os colhe e dá são vivos à morada dos mortos, Que motivo se diz, Vivos? Eles sabem que estão indo à ruína, E no entanto querem perecer, Ouve como há vivos que se perdem e são engolidos pela terra que se abre, Isto é, Devorados pelas ambições terrenas, Se diz-os alguém, Que está sofrendo, Irmão, Somos irmãos, Invocamos o mesmo Deus, Acreditamos em um só Cristo, Ouvimos um só Evangelho, Cantamos os mesmos Salmos, Respondamos todos amém, Cantamos um só aleluia, Celebramos igualmente a Páscoa, Que ficas de fora e de dentro, Muitas vezes vê-se em apuros, E considerando como é verdade o que diz, Responde, Que Deus peça contas a nossos maiores, Conseguinte, Ele, Vivo, Se perde, Em seguida, Acrescentas a de moestação, Baste ao menos o mal da separação, Que acrescentas ainda o de rebatizar, Reconhece em mim o mesmo que tens, E se me odeias, Poupa Cristo em mim, Também a eles muitas vezes é o que mais desagrada, Respondem, É verdade, É um mal, Antes não acontecesse, Mas o que faremos do que ficou estabelecido nossos maiores, Desçam vivos a morada dos mortos, Se descesses já morto, Não saberias o que fazias, Mas como, De fato, Sabes ser um mal o que praticas, E no entanto assim ages, Não é vivo o que desses ao inferno, E que motivo foi principalmente aos chefes, Que a terra abriu a boca e engoliu os vivos, Enquanto o povo que estava de acordo com eles foi consumido um fogo que caiu do céu, O presente Salmo, Comemorando este castigo, Começou pelo fogo e concluiu com os chefes, Que a morte o escolha, É referência àqueles sobre os quais desceu o fogo do céu, E logo completa-se, Desçam vivos a morada dos mortos, Os chefes que a terra se abriu e engoliu, Pois, Como disseriam a morada dos mortos ainda vivos, Se deles se dissera, A morte o escolha, Se a morte já o escolhera, Como podiam descer vivos a morada dos mortos, Portanto, Começou pelos menores e concluiu com os chefes, Que a morte o escolha os que consentiram e seguiram, Que sucedeu aos chefes e principais, Desçam vivos a morada dos mortos, Porque eles tratam das escrituras, E sabem muito bem, Lendo-as cada dia, Como a igreja católica se difundiu todo o orbe da terra, De sorte que absolutamente não tem pretexto para contradição, Nem podem encontrar algum testemunho a favor de seu cisma, Sabem-no muito bem, Isso, Descem vivos a morada dos mortos, Uma vez que estão bem conscientes do mal que fazem, O fogo da ira divina os consumiu, Inflamaram-se no ardor da disputa, E não quiseram se apartar de seus chefes perversos, Caiu o fogo sobre eles, E além do ardor da disputa suportaram o fogo que os consumiu, Que a morte escolhida são vivos a morada dos mortos, Porque a perversidade se acha em suas habitações, No meio deles, Nas habitações, Onde moram de maneira transitória e passam, Pois, Não ficarão aqui para sempre, E no entanto assim lutam causa de uma animosidade que não dura, Em suas habitações existe iniquidade, No meio deles há iniquidade, Nada está mais dentro deles do que seu coração, 17 e 17 Eu, em, clamei ao Senhor, O corpo de Cristo, A unidade de Cristo em angústia, Tédio, Incomodos, Perturbação de sua provação, Aquele homem único na unidade de um só corpo, Sentindo a alma entediada, Clama dos confins da terra, Dos confins da terra clamei a ti, Quando o meu coração se angustiava, Ele é um, Mas na unidade, E este único, Um só, Mas não em um só lugar, Clama unido dos confins da terra, Como ele unido clamaria dos confins da terra, Sem muitos ele não fosse um só, Eu, em, Clamei ao Senhor, Está certo, Tu clamas ao Senhor, Não clames a Donato, Não seja teu Senhor em lugar do Senhor, Aquele que não quis ser nosso companheiro de serviço para o Senhor, Eu, em, Clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu, 18 e 18 à tarde, Pela manhã, Ao meio dia contarei e anunciarei, Ele escutará a minha voz, Prega a boa nova, Não cales o que recebeste, A tarde relativamente ao passado, De manhã, Sobre o futuro, Ao meio dia acerca das coisas eternas, Efetivamente, A palavra, A tarde, Pertence a sua narração, O termo, De manhã refere-se ao anúncio, Ao meio dia é atinente ao atendimento do que se pede, O fim está ao meio dia, Mas isto porque não declina, Não tem o caso, Ao meio dia a luz está no auge, É o esplendor da sabedoria, O ardor do amor, A tarde, Pela manhã, Ao meio dia, A tarde, O Senhor na cruz, Pela manhã a ressurreição, Ao meio dia a ascensão, Discorro a tarde sobre a paciência do moribundo, Anúncio de manhã na vida do ressuscitado, Pedirei que me atenda ao meio dia aquele que está sentado à direita do Pai, Ouvirá a minha voz nosso intercessor, Como é grande esta segurança, Quanta a consolação, Como refaz diante do abatimento e da tempestade, Contra os maus, Contra os iníquios de fora e de dentro, E contra aqueles que são de fora, Mas se acham dentro, 19 e 19 com o seguinte, Meus irmãos, São palha na era do Senhor todos os que vedos na assembleia, Reunida dentro dessas paredes, E que são turbulentos, Soberbos, Que buscam os próprios interesses, Altivos, Desprovidos do zelo de Deus, Casto, Sadio, Quieto e que atribuem a si mesmos grandes coisas, Prontos para disputar, Apesar de não terem desculpa para isso, O vento da soberba arrastou daqui uns poucos deles, Toda a palha não será carregada, A não ser na última ventilação, Mas nós o que faremos, A não ser cantar com o salmista, Orar, Deplorar e repetir com segurança, Restituirá a paz a minha alma, Contra aqueles que não amam a paz, Restituirá a paz a minha alma, Porque era pacífico com aqueles que odeiam a paz, Restituirá a paz a minha alma, Livrando-me dos que me atacam, Pois a questão é fácil, Em relação aos que estão longe de mim, Não se engana tão logo aquele que me convida, Vem, Adora um ídolo, Acha-se muito distante de mim, Mas, És cristã? Sim, Diz ele, Sou cristão, É um adversário próximo, Está bem perto, Restituirá a paz a minha alma, Livrando-me dos que se aproximam de mim, Porque muitos estavam comigo, Que ele disse, Aproxima-se de mim, Porque muitos estavam comigo, Este versículo pode ter duas explicações, A primeira, Em muitas coisas estavam comigo, Em verdade, Tínhamos ambos o batismo, Nisto estavam comigo, Ambos liamos o evangelho, Nisto estavam comigo, Celebrávamos a festa dos mártires, Estavam comigo, Celebrávamos a Páscoa em grande número, Estavam comigo ali, Mas não inteiramente comigo, Porque não estava comigo o cisma, Nem a heresia, Em muitas coisas estavam comigo, Em poucas não estavam comigo, Devido, Em, A estas poucas coisas em que não estavam comigo, Não lhes adiantam as muitas que possuem comigo, Com efeito, Irmãos, Vê de quantas coisas enumerou o apóstolo Paulo, Mas se faltar uma, As outras se tornam inúteis, Ainda que eu falasse as línguas dos homens, E falasse as línguas dos anjos, Se eu tivesse o dom da profecia, E de toda a fé, E toda a ciência, Se transportasse montes, Ainda que distribuísse todos os meus bens aos pobres, Ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, Quantas coisas enumerou, Com tudo isso, Se faltar apenas a caridade, As outras são em maior números, Mas a caridade tem maior peso, Portanto, Estão comigo em todos os sacramentos, Apenas na caridade não estão comigo, Em muitas coisas estavam comigo, Outro sentido, Porque muitos estavam comigo, Os que se separam de mim, Estavam antes comigo, Não em pequeno números, Mas eram muitos, De fato, Todo o orbe da terra, Existem poucos grãos e muitas palhas, Como se exprime o salmista, Quanto as palhas estavam comigo, Quanto ao trigo não estavam comigo, A palha se aproxima do trigo, Sai de uma só semente, Radica-se no mesmo terreno, É nutrida pela mesma chuva, É colhida junto, Suporta a mesma trituração, Espera a mesma ventilação, Mas não entra no mesmo celeiro, Porque muitos estavam comigo, 20 e 20.21 Que alguns haveriam de se manter no erro, E morrer na persistência em sua maldade, Pois, Vemos que eles não se emendam, E assim morrem na mesma perversidade, No mesmo cisma, Sem haver emenda, Deus há de humilhá-los, Humilhá-los na condenação, Porque se orgulharam na dissensão, Não se emendam, Porque não mudam para melhor, Mas para pior, Nem enquanto estão na terra, Nem na ressurreição, Pois todos ressuscitaremos, Mas nem todos seremos transformados, Porque eles não se emendam, Nem temem a Deus, Meus irmãos, Há somente um remédio, Que temam a Deus, E abandonem Adonato, Se lhe dizes, Tu te perdes na heresia, No cisma, Forçosamente Deus castigará estes males, Procuras a condenação, Não te enganes com tuas próprias palavras, Não sigas um chefe cego, Um cego que conduz outro cego, Caem ambos no buraco, Que me importa? Responde, Vivo hoje como vivi ontem, Sou o que meus pais foram, Então, Não temes a Deus, Tenha ele o temor de Deus, Então, Pensará que é verdade o que se lê, Se tratar da fé em Cristo, Que não falha, Como permanecerá na heresia, Diante de tanta evidência, Sobre a fé da Santa Igreja Católica, Que Deus difundiu toda a terra, Prometeu-a antes de sua difusão, Anunciou-a previamente a realidade, E corresponde a promessa, Isso, Tenham cautela e vigilância, Aqueles que não temem a Deus, Estendeu a mão para lhes dar o que merecem, 2121.22, Profanaram sua aliança, Leia a aliança que profanaram, Tua prosperidade serão abençoadas todas as nações, Profanaram sua aliança, Que dizes contra estas palavras do testador, Somente a África mereceu a graça, De possuir este santo donato, Nele se encontra a Igreja de Cristo, Diz-se antes, Igreja de donato, Como queres acrescentar, De Cristo do qual foi dito, Tua posteridade serão abençoadas todas as nações, Queres ir atrás de donato, Deixe Cristo e afasta-te, Vede, Portanto, Como continua, Profanaram sua aliança, Qual aliança? As promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência, Diz o apóstolo, Irmãos, Mesmo um testamento humano, Legitimamente feito, Ninguém o pode invalidar nem modificar, Ora as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência, Não se diz, E aos descendentes, Como referindo-se a muitos, Mas como a um só, E a tua descendência, Que é Cristo, Qual testamento foi prometido a Cristo? Tua posteridade serão abençoadas todas as nações, Tu que deixaste a unidade de todas as gentes, E entraste num partido, Profanaste a aliança, Vem, Portanto, Dirá de Deus o que te aconteceu, Seres exterminado e privado da herança, Atende a continuação, Profanaram sua aliança, Serão dispersados pela ira de sua face, Que esperais ainda, Que incriminação maior para os hereges, Serão dispersados pela ira de sua face, 22-22, E o seu coração se aproximou, De quem, Entendemos ser o daqueles que foram dispersados pela ira, Como se aproximou o seu coração, Entendemos que se trata de sua vontade, De fato, Causa dos hereges a igreja católica se reafirmou, E os que pensam corretamente, Foram comprovados em confreonto, Com os que pensam erradamente, Muita coisa estava oculta nas escrituras, Ao se separarem os hereges, As questões começaram a ser ventiladas, Na igreja de Deus, Tornaram-se claras as que eram obscuras, E foi entendido qual a vontade de Deus, Daí os dizeres de outro salmo, Bando de touros entre os rebanhos dos povos, Para serem excluídos, Aqueles que foram experimentados, Como a prata, Serem excluídos, Se destaquem, Apareçam, Também em orivezaria chama-se exclusórias, Os que dão forma a massa informe, Efetivamente, Muitos que poderiam de modo eminente, Conhecer e explicar as escrituras, Achavam-se ocultos no meio do povo de Deus, Não davam a solução de questões dificílias, Enquanto nenhum caluniador as atacava, Acaso foi tratada de modo tão perfeito, A questão da Santíssima Trindade, Antes que ladrassem os arianos, Acaso se falou sobre a penitência exatamente, Antes de se oporem os novacianos, Assim também não se retratou perfeitamente do batismo, Antes de contradizerem os que do lado de fora rebatizavam, Também não se falara tão explicitamente da unidade de Cristo, A não ser depois que aquela separação começou a pressionar os irmãos freagos, De sorte que os que eram capazes de tratar e resolver estas questões, Trouxessem à luz as obscuridades da lei, Em meio de seus sermões e discursos, Afim de não perecerem os freacos cercados das perguntas dos ímpios, Portanto, eles foram dispersados pela ira de sua face, E para que nós entendêssemos, O seu coração se aproximou, Agora quero que entendais a passagem de outro salmo que citei, Bando de touros, isto é, De orgulhosos cornípetos, Entre os rebanhos dos povos, O que é que o salmista denomina rebanhos? As almas que se deixam seduzir, Para que isto, Afim de serem excluídos, Isto é, Para que apareçam os que estavam escondidos, Aqueles que foram experimentados como a prata, O que representa a prata? A palavra de Deus, Palavras do Senhor, Palavras puras, Prata pelo fogo acrisolada de terra, Sete vezes depurada, Vede como o apóstolo pôs às claras o sentido obscuro desta passagem, É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, Afim de que se tornem manifestos aqueles que são comprovados, Que quer dizer, Comprovados, Comprovados como a prata, Comprovados com a palavra, Que significa, Se tornem manifestos, São excluídos, Qual a razão disso? Causa dos hereges, Que significa, Causa dos hereges, Causa do bando de touros entre os rebanhos dos povos, Assim, Portanto, Também estes foram dispersados pela ira de sua face, E o seu coração se aproximou, Vinte e três, Suas palavras parecem untuosas como o óleo, Mas são dardos, Certas passagens da escritura pareciam duras, Enquanto eram obscuras, Depois de explicadas amoleceram, Também a primeira separação entre os discípulos de Cristo, Se realizou devido à aparência de dureza de sua palavra, Tendo dito o Senhor, Se não comerdes a minha carne, E não beberdes o meu sangue, Não tereis a vida em vós, Eles não entenderam e disseram entre si, Esta palavra é dura, Quem pode escutá-la? Dizendo ser dura esta palavra, Separaram-se dele, Ele ficou com os outros doze, Como estes lhe sugerissem que os outros se haviam escandalizado com a sua palavra, Respondeu-lhes, Não quereis também vós partir? Replicou Pedro, A quem iremos? Tens palavras de vida eterna, Peço-vos atenção, Sendo pequenos, Aprendei a piedade, Porventura já entendia Pedro o segredo daquela palavra do Senhor, Ainda não, Mas compreendia que eram palavras boas, E acreditava piamente, Com o seguinte, Se uma palavra é dura, E não é entendida, Seja dura para o ímpio, Mas para te amoleça-se com piedade, Quando se resolver a questão, Se tornar para ti como óleo, Penetrará até os ossos, 24-23 Isso, Com Pedro, Depois que os outros se haviam escandalizado, Conforme lhes parecia, Pela dureza da palavra do Senhor, Respondeu, A quem iremos? Tens palavras de vida eterna, Assim igualmente o salmista que prossegue, Lança sobre o Senhor os teus cuidados, E ele agirá, És pequeno e ainda não entendes os segredos das palavras, Talvez não conheces o pão e ainda precisas ser nutrido de leite, Não recuses o peito, Que fará capaz de ir à mesa, Para a qual ainda não és idôneo, Eis que pela divisão dos hereges muitas coisas duras amoleceram, Suas palavras duras parecem untuosas como óleo, Mas são dardos, Os evangelizadores se armaram, As palavras se dirigiam ao coração de alguns ouvintes, Estando oportunamente a contratempo, Os corações dos homens eram vulnerados no amor da paz, Aquelas palavras, Que eram como setas, Os ouvintes eram duros e amoleceram, Amolecidos não perderam a força, Mas se converteram em dardos, Suas palavras parecem untuosas como óleo, Mas são dardos, Mesmo as palavras já suaves, Mas tu, Talvez, Ainda és capaz de te munir destes dardos, E ainda se esclareceu para ti o que talvez seja obscuro e duro nas palavras, Lança sobre o Senhor os teus cuidados, E ele agirá, Lança-te nas mãos do Senhor, Eis que queres lançar-te nas mãos do Senhor, Ninguém o substitua, Lança sobre o Senhor os teus cuidados, Vê como aquele soldado de Cristo não quis que os pequeninos lançassem sobre ele os seus cuidados, Paulo terá sido crucificado em vosso favor, Ou fostes batizados em nome de Paulo, Que queria dizer se não, Lança sobre o Senhor os teus cuidados e ele agirá, Agora, Em, Procura um pequenino qualquer lançar sobre o Senhor os seus cuidados, E não sei quem vem ao seu encontro e lhe diz, Deixa que eu o tomo, Vem ao seu encontro como uma nave flutuante e diz, Eu tomo a meu cuidado, Responde também tu, Desejo encontrar o porto e não um rochedo, Lança sobre o Senhor os teus cuidados e ele agirá, Vê como o porto te recebe, Não permitirá jamais que o justo vacile, Pareces flutuar neste mar, Mas o porto te acolhe, Tu apenas faz o seguinte, Antes de entrares no porto não largues a âncora, Flutua nave se lançadas às âncoras, Mas não é levada para longe da terra, Não flutuará para sempre, Apesar de vacilar algum tempo, Pois, A esta oscilação se referem as palavras acima mencionadas, Invadiu-me a tristeza em minha nova prova e fiquei conturbado, Aguardaria aquele que me abrigasse contra o abatimento do espírito e a tempestade, Fala alguém que está flutuando, Mas não flutuará eternamente, Pois a âncora foi lançada, A âncora é sua esperança, Não permitirá jamais que o justo vacile, 25-24 Mas, A eles, O que sucederá? Tu, Hein, Ó Deus, Precipitá-los-ás no poço da perdição, Poço da perdição equivale a trevas da submersão, Tu, Hein, Ó Senhor, Precipitá-los-ás no poço da perdição, Porque um cego que conduz outro cego, Caem no buraco, O Senhor os precipita no poço da perdição, Mas não é-lhe o autor da culpa, Mas é juiz das iniquidades deles, Deus os entregou a concupiscência de seu coração, Eles amaram mais as trevas do que a luz, Amaram a cegueira, E não a visão, Pois, O Senhor Jesus brilhou para todo o mundo, Cantem eles na unidade, Com todo o mundo, Ninguém se subtrai ao seu calor, Que haverão de sofrer os que passam do todo a parte, Do corpo a ferida, Da vida a amputação, Não cairão no poço da perdição, 26-26 Os homens sanguinários e enganadores, Recebem a denominação de homens sanguinários, Causa de seus morticínios, E oxalá fossem corporais e não espirituais, Vê-se com horror o sangue a correr do corpo, Mas quem pode olhar o sangue do coração daquele que é rebatizado, São precisos outros olhos para aquelas mortes, Embora nem mesmo destas mortes visíveis, Se abstenham os circunciliões armados, Toda parte, Se ponderarmos estas mortes visíveis, Eles são homens sanguinários, Vê-se um homem armado é pacífico e não sanguinário, Se ao menos carregassem apenas o açoite, Mas carregam a funda, O machado, As pedras, As lanças, E carregados de tudo isso, Andam toda parte que podem, Sedentos de sangue inocente, Conseguinte, Mesmo relativamente a morte visível, Eles são sanguinários, Mas digamos igualmente a respeito deles, Oxalá fossem somente essas mortes corporais, E não matassem as almas, Estes homens sanguinários e enganosos, Não pensem que erramos em interpretar como homens sanguinários, Os que matam as almas, Eles também assim entenderam acerca de seus maximianistas, Pois, Ao condená-los, Na sentença de seu concílio, Um constam estas palavras, Tem os pés velozes para derramar o sangue dos mensageiros, Acham-se esmagamento e infelicidade em seus caminhos, E não conhecem o caminho da paz, Foi o que disseram dos maximianistas, Pergunto-lhes quando foi que os maximianistas derramaram sangue corporal, Embora não diga que eles não derramariam, Se fossem em multidão tal que poderiam derramá-lo, Mas medo, Devido a seu pequeno números, Mais suportaram alguma coisa do que infligiam algo de semelhante, Este motivo, Interrogo ao donatista, Em teu concílio declaraste acerca dos maximianistas, Tem os pés velozes para derramar sangue, Aponta-me um somente a quem os maximianistas atingiram, Há de me responder coisa diferente desta que digo, Os que se separam da unidade, Seduzindo as almas, Matam-nas espiritualmente, Sem derramar o sangue do corpo, Falaste muito bem, Mas em tua exposição reconhece teus atos, Homens sanguinários e mentirosos, Mentira na freialde, Na simulação, Na sedução, Que são, Portanto, Os que foram dispersados pela ira de sua face, São homens sanguinários e enganadores, 27 Mas o que diz a respeito deles? Não alcançarão a metade de seus dias, Que quer dizer, Não alcançarão a metade de seus dias, Não progredirão quanto esperam, Perecerão no espaço de tempo de sua espera, Um homem desses será como aquela perdiz, Sobre a qual se disse, No meio de seus dias, A riqueza injusto o abandonará, E, No fim, Ele é um idiota, Prosperam, Mas temporariamente, Como se exprime o apóstolo, Quanto aos homens maus e impostores, Eles progredirão no mal, Enganando e sendo enganados, Um cego que guia um cego, Ambos caem no buraco, Com razão caem no poço da perdição, Que disse o apóstolo, Progredirão no mal, Contudo, Não muito tempo, Pois ele afirmará pouco antes, Mas eles não irão muito adiante, Equivaliar, Não alcançarão a metade de seus dias, O apóstolo continua, Dizendo que é assim, Pois a sua loucura será manifesta a todos, Como foi a daqueles, Os homens sanguinários e enganadores, Não alcançarão a metade de seus dias, Mas eu esperarei em ti, Senhor, Merecem não alcançar a metade de seus dias, Porque esperaram um homem, Eu, Em, Dos dias temporais fui até o dia eterno, Que, Porque esperei em ti, Senhor, Um de Bagai, No ano de 394, Salmos 55, 1, Quando queremos entrar numa casa, Olhamos no título de quem é, A quem pertence, Para não ingressarmos inoportunamente onde não nos convém, Nem, Ao invés, Recusamos timidez de onde devemos entrar, Lendo, Ali, Esta propriedade é de fulano ou cicrano, Assim no título deste salmo temos inscritos, Para o fim, Pelo povo que se afastou das coisas santas, De Davi segundo a inscrição do título, Quando estrangeiros o prenderam em Gat, Reconheçamos o povo que se afastou das coisas santas, Segundo a inscrição do título, Refere-se a Davi, Cujo significado espiritual já conheceis, É relembrado aquele do qual nos foi dito, O fim da lei de Cristo para a justificação de todo o que crê, Conseguinte, Ao ouvires expressão, Para o fim, Pense em Cristo, Para não te deteres no caminho e assim não alcançares o fim, Seja qual for o lugar inferior em que paras, Antes de chegar a Cristo, A palavra de Deus te dirá apenas isto, Avança, Ainda não estás em lugar seguro, Há um lugar onde se pode pôr os pés com toda segurança, Há uma pedra sobre a qual uma casa se levanta bem firme, Desafiando chuvas tempestuosas, Os rios deram contra esta casa e ela não caiu, Porque estava ali cerçada na rocha, E essa rocha era Cristo, Cristo é figurado pelo nome de Davi, Dele foi dito, Nascido da estirpe de Davi segundo a carne, Dois qual, Então, O povo que se afastou das coisas santas, Segundo a inscrição do título, O próprio título não lhe mostre, Havia um título na paixão do Senhor, Ao ser ele crucificado, O título estava escrito em hebraico, Grego e latim, Rei dos judeus, Fora exarado em três línguas, Quais três testemunhas? Uma vez que uma causa deve ser introduzida, Segundo o depoimento de duas ou três testemunhas, Os judeus, Tendo lido este título, Se mostraram indignados e disseram a Pilatos, Não escrevas, Rei dos judeus, Mas, Este homem disse, Eu sou rei dos judeus, Pediram que escrevesse, Derei-lhe dito isso, Mas que não era verdade, Como, Em, Era verdade, Acha assim outro salmo, Inscrição do título, Não destruas, E Pilatos respondeu, O que escrevi, Está escrito, Como se dissesse, Não destrua a verdade, Apesar de vós amardes a falsidade, Mas, Como os judeus se indignaram com esta palavra dura, Dizendo, Não temos outro rei a não ser César, Ofendidos como o título, Se afastaram dos santos, Os que reconhecem e querem ter Cristo, Seu rei, Afastem-se dos santos, Os que, Contradizendo ao título, Rejeitaram a Deus, Seu rei, E escolheram rei um homem, Isso, Todo o povo que pôs suas delícias em ter um homem como rei, Rejeitando o reinado do Senhor, Todo ele se afastou dos santos, Quem se sujeita ao reinado do Senhor, Reina igualmente sobre sua cupidez, Não deveis irmãos, Notar isto somente nos judeus, Eles são de certo modo o modelo original, Esclarecendo-se assim qual o perigo que todos devem evitar, Claramente recusaram ter Cristo rei e ele preferiram César, Este, Em verdade, É um homem, Estabelecido como rei de outros homens, Em vista das coisas humanas, Mas existe outro rei para as coisas divinas, Um e o rei para a vida temporal e outro para a eterna, O rei terreno é subordinado ao rei celeste, Este reina sobre todos, Efetivamente, Os judeus que disseram ter César rei, Isso não pecaram, Pecaram, Sim, Terem recusado a Cristo rei, Também agora, Muitos não querem ter a Cristo rei, A ele que está sentado no céu, E reina toda parte, São estes os que nos afligem, Contra esses tais, O salmo nos fortalece, Forçoso é suportarmos a esses até o fim, Não sofreríamos da parte deles, Se não nos fosse de utilidade, Pois, Toda tentação é uma aprovação, E toda aprovação produz freuto, O homem frequentemente é um desconhecido para si mesmo, E não sabe o que pode suportar e o que não pode, Vezes presume que é capaz de suportar o que não pode, E outras perde o ânimo de suportar o que lhe é possível aguentar, Acrescenta-se a prova como uma interrogação, E o homem se encontra a si mesmo, Era uma incógnita para si, Mas não para o Criador, Foi assim que Pedro presumiu não sei bem como que ainda não possuía, A saber, A perseverança até a morte ao lado do Senhor Jesus Cristo, Pedro ignorava a extensão de suas forças, Mas o Senhor conhecia muito bem, O Criador replicou-lhe que não era capaz, Ele daria forças suficientes à sua criatura, Mas sabia que ainda não as dera, Pedro, Que ainda não as recebera, Não o sabia, Aproximou-os a tentação, Ele negou, Chorou, Aceitou, Como desconhecemos o que devemos pedir não termos, Nem sabemos dar graça se recebemos, Precisamos sempre das instruções, Meio das tentações e tribulações neste mundo, Mas não podemos ser afligidos, Se não aqueles que se afastam dos santos, Esta distância, Irmãos, É relativa ao coração, Não ao corpo, Acontece muitas vezes que alguém está de viagem muito longe de ti corporalmente, E no entanto te está unido, Porque ama o mesmo que tu, E outras vezes sucede que está perto de ti, E te está unido ter amor idêntico ao teu, Mas também sucede que está perto de ti, Pelo fato de amar o mundo, Enquanto tu amas a Deus, Está distante de ti, 3. Qual o significado das palavras que ainda pertencem a este título, Quando estrangeiros o prenderam em Gat? Gat era certa cidade dos filisteus, Isto é, De estrangeiros, De um povo afastado dos santos, Pelo fato mesmo de serem estrangeiros, Não se aproximam dos santos, Ficam longe, Todos os que recusam a Cristo Rei tornam-se estrangeiros, Que se tornam estrangeiros, Porque mesmo aquela vinha, Que apesar de plantada ele se tornou amarga, O que ouviu? Como te transformaste em ramos degenerados de uma vinha bastarda? Não disse, Minha vinha, Porque se fosse minha, Seria de uvas doces, Se são amargas, Não são de minha vinha, São de uma vinha bastarda, Conseguinte, Estrangeiros o prenderam em Gat, Lemos, Na verdade, Irmãos, Que Davi, O filho de Jessé, Rei de Israel, Esteve no meio de estrangeiros, Quando era perseguido Saul, E foi nesta cidade junto do rei desta cidade que esteve, Mas não lemos que lá tenha estado preso, Mas nosso Davi, O Senhor Jesus Cristo, Nascido da estirpe de Davi, Não só foi retido, Mas ainda retém os estrangeiros de Gat, Dissemos que Gat é uma cidade, Procurando saber a tradução deste nome, Foi nos indicado que é, Lagar, Cristo enquanto salvador e cabeça de seu corpo, Nasceu da virgem, Foi crucificado, E já nos mostrou na ressurreição de seu corpo, Exemplo de nossa ressurreição, Ele está sentado à direita do Pai, Intercede em nosso favor, Ele está também aqui na terra, Mas em seu corpo que é a igreja, O corpo unido a cabeça e a cabeça clama em lugar do corpo, Saulo, Saulo, Que me persegues, E o corpo está com sua cabeça, Segundo os termos do apóstolo, Com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, Nós estamos sentados lá e eles sofrem aqui, Nós lá estamos sentados em esperança, E ele está aqui conosco segundo a caridade, Esta união como se fosse um só homem faz dois numa só carne, O esposo e a esposa, Daí vem que o próprio senhor diz, De modo que já não são dois, Mas uma só carne, Como então ele está preso em gati, Está preso no lagar seu corpo, Isto é, Sua igreja, O que quer dizer, No lagar, Nas angústias, Mas ser espremido no lagar é útil, A uva na vida não é espremida, Parece inteira, Mas dela nada sai, É colocada no lagar, Calcada, Espremida, Parece que se faz uma injúria a uva, Mas esta injúria não é estéreo, Ao contrário, Se não sofrer essa injúria alguma permaneceria estéreo, 4 e 2 Todos os santos, Portanto, Sofreem a pressão daqueles que se tornaram distantes dos santos, Atendam a este salmo, Reconheçam-se nele, Repitam o que nele se diz, Pois padecem o que nele se descreve, De fato, Quem não sofreia, Não diga, Não estou obrigado a repetir esta palavra, Porque me vejo fora deste sofrimento, Mas cuide de que, Desejando estar longe deste padecimento, Não fique longe dos santos, Conseguinte, Pense cada um no inimigo que tem, Se é cristão, O mundo é seu inimigo, Não cogite de inimizades particulares, Quem ouvir as palavras deste salmo, Saibamos que a nossa luta não é contra a carne, Nem contra o sangue, Mas contra os principados e as potestades, E os espíritos do mal, Isto é, Contra o diabo e seus anjos, Mesmo quando são os homens que nos importunam, É o diabo quem instiga, Quem atiça, Quem os move como a seus instrumentos, Prestemos atenção, Conseguinte, A dois inimigos, Ao visível e ao invisível, Vemos o homem, O diabo, Não vemos, Amemos o homem, Acautelemo-nos do diabo, Rezemos pelo homem, E oremos contra o diabo, Dizendo a Deus, Piedade de mim, Porque aos pés o homem me calcou, Não temas, Porque o homem te calcou, Assim, Hás de produzir vinho, Tu te tornaste uva para seres espremido, Piedade de mim, Ó Deus, Porque aos pés o homem me calcou, Combatendo-me sem cessar, Afligiu-me todo aquele que se afastou dos santos, Mas que não entenderá que o próprio diabo, Será ele não porque denominado homem? Então está errado o evangelho que disse, O homem inimigo é que fez isto, Mas ele figuradamente pode ser chamado homem, Mas de fato não é homem, É possível que o salmista encare aqui o diabo, Ou o povo que se apartou dos santos, Eles diabo atormentam o povo de Deus que aderem aos santos, Aderam ao santo, Aderam ao rei, Este título de rei, Os judeus se julgaram atingidos, Se indignaram, Se apartaram, Tudo isso, Diga ao salmista, Piedade de mim, Ó Deus, Porque aos pés o homem me calcou, Afim de não desfalecer causa desta pressão, Sabendo a quem invocar, E que exemplo fortificará, Cristo foi o primeiro cacho de uvas espremido no lagar, Tendo sido espremido na paixão aquele cacho, Dele saiu o vinho que encheu o cálice inebriante, Como é excelente, Reze, Pois, Também o seu corpo, Olhando para a cabeça, Piedade de mim, Ó Deus, Porque aos pés o homem me calcou, Combatendo-me sem cessar, Afligiu-me, Sem cessar, Em todas as épocas, Ninguém diga, Houve tribulações no tempo de nossos pais, No nosso não, Se julgas que não tens tribulações, Ainda não começaste a ser cristão, Como se justificaria a palavra do apóstolo, Aliás, Todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos, Se, Portanto, Não sofreias perseguição alguma a causa de Cristo, Vê que ainda não começaste a viver com piedade em Cristo, Ao começares a viver com piedade em Cristo, Entres no lagar, Prepara-te para angústias, Mas não sejas freuto seco, Do qual nada saia quando se espreme, 5.3.4 Espezinharam meus inimigos sem cessar, Meus inimigos, Aqueles que se afastaram dos santos, Sem cessar, Já foi explicado, Da altura do dia, Qual o sentido desta fórmula, Da altura do dia, Talvez seja difícil de entender, Não é de admirar, Pois se trata da altura do dia, Provavelmente aqueles se afastaram dos santos, Porque não puderam compreender a altura do dia, Do qual os apóstolos são as doze horas brilhantes, Efetivamente, Aqueles que crucificaram a Cristo, Como se fosse apenas um homem, Erraram relativamente ao dia, Que motivo ficaram nas trevas, De sorte a se afastarem dos santos, Porque o dia brilhava nas alturas, E escondido ali eles não o conheceram, Pois se o tivessem conhecido, Jamais teriam crucificado o Senhor da glória, Atingidos, Pois, Pela altura do dia, E apartando-se dos santos, Tornaram-se inimigos, Atormentaram e calcaram as uvas no largar, Há outro sentido ainda para a freiaze, Da altura do dia, Espezinharam meus inimigos sem cessar, Isto é, Durante todo o tempo, Da altura do dia, Isto é, Da soberba temporal, Os orgulhosos espezinho, Os humildes são calcados aos pés, E os de cima são os que conculcam, Mas não temais a altura dos que espezinho, A altura do dia é temporal, Não é eterna, Seis, Pois muitos dos que pelejam contra mim, Temerão, Quando, Quando passar o dia em que estão nas alturas, Pois estão nas alturas temporariamente, Terminado o tempo de sua elevação, Hão de temer, Eu, Em, Em te esperarei, Senhor, Não disse, Eu não terei medo, Mas, Muitos dos que pelejam contra mim temerão, Quando vier as tribos da terra, Ao aparecer no céu o sinal do Filho do homem, O dia do juízo, Então se lamentarão, Então estarão em segurança a todos os santos, Virá aquilo que esperavam, Que desejavam, Em cuja intenção rezavam, Para que chegasse, Não restará então possibilidade alguma de penitência, Para que aqueles que, Enquanto podiam se arrepender com freuto, Endurecerem o coração diante do Senhor que os previnia, Acaso poderão erguer um muro de proteção diante do Senhor que vem julgar? Reconhece, Em verdade, A sua compaixão agora, E se estás em seu corpo, Imita-o, O Salmo tendo dito, Muitos dos que pelejam contra mim temerão, Não acrescenta, Mas eu não temerei, Afim de que não atribuísse alguém às suas próprias forças o fato de não ter receio, E se colocasse assim também ele nas alturas temporais, E causa da soberba temporal não merecesse chegar ao repouso eterno, Ao invés, Dá a entender o motivo que não teme, Eu, Em, Em te esperarei, Senhor, Não demonstra a presunção, Mas declara o motivo de sua confiança, Pois, Se não tenho medo, Pode ser que isto derive de dureza de coração, Muitos não têm medo e excesso de orgulho, 5, Caridade, Preste atenção, Uma coisa é a saúde corporal, Outra é a insensibilidade do corpo, Outra é a imortalidade deste mesmo corpo, A saúde perfeita consiste na imortalidade, Mas de certo modo chama-se saúde aquela de que gozamos nesta vida, Quando alguém não está doente, Diz-se que está a são, Se o médico examina, Declara que é sádio, Ao começar a adoecer, A saúde se altera, E quando se cura, Volta à saúde, Notar e examinar, Portanto, Três estados do corpo, A saúde, A insensibilidade, A imortalidade, A saúde está isenta de doenças, Mas quando é atingida, O doente sente dor, A letargia em dolor, Tira a sensação da dor, E quanto mais se tornar insensível, Tanto pior, Igualmente a imortalidade em dolor, Absorvida toda a corrupção, O corpo corruptível reveste-se da incorrupção, E o que é imortal reveste-se da imortalidade, Não sente, Portanto, Dor alguma o corpo imortal, Nem o corpo em letargia, Não se julgue a letargia equivalente à imortalidade, Assemelha-se mais a imortalidade e a saúde com dores do que o letargo insensível, Suponha-se, Exemplo, Um homem soberbo, Cheio de arrogância, Que se convence de que nada teme, Tu o consideras mais forte do que o apóstolo que disse, Fora, Lutas, Dentro, Temores, Mais forte do que a nossa própria cabeça, O Senhor nosso Deus, Que disse, A minha alma está triste até a morte, Ele não é mais forte, Não te agrade a sua insensibilidade, Não está revestido da imortalidade, Sim desprovido de sensibilidade, Tu, Hein, Não deves ter a alma desprovida de afetos, São repreensíveis os que não o possuem, Repete, Portanto, O senso sadio, Quem freaqueja, Sem que eu também me sinta freaco, Quem se escandaliza sem que eu me abrase, Se ele não se importasse com o escândalo, Com a perdição dos freacos, Seria melhor enquanto rígido e insensível, De forma alguma, Seria insensibilidade, Não tranquilidade, Verdadeiramente, Irmãos, Quando alcançarmos aquele lugar, Aquela sede, Aquela bem-aventurança, A celeste pátria, Onde nossa alma se encherá de segurança, Se encherá de tranquilidade e é, Eterna felicidade, Não existirá mais dor alguma, Pois, Não haverá motivo algum de dor, Muitos dos que pelejam contra mim, Tremerão, E mesmo os insensíveis, Que agora nada temem, Temerão um dia, Surgirá a tamanho terror, Que há de quebrar e esmagar toda a dureza, Muitos dos que pelejam contra mim, Temerão, Eu em, Em te esperarei, Sete e cinco, Em Deus louvarei as minhas palavras, Em Deus confio, Não temerei o que me poderá fazer um mortal, Que, Porque em Deus esperarei, Porque em Deus louvarei as minhas palavras, Se louvas-te mesmo tuas palavras, Não te digo que não tenhas medo, Será impossível que não o tenhas, Pois, Tuas palavras, Ou serão mentirosas, E portanto serão tuas porque mentirosas, Ou se forem verdadeiras, E não consideras que recebeste de Deus, Mas que falas ti mesmo, Serão verdadeiras, Mas tu serás mentiroso, Se, Em, Reconheceres que não é possível dizer a verdade, Com a sabedoria de Deus, Com a fidelidade à verdade, Se não quanto recebeste daquele de quem se diz, Que é que possuis que não tenhas recebido, Louvas as tuas palavras em Deus, Afim de em Deus seres louvado pelas palavras de Deus, Com efeito se honras o que há em ti da parte de Deus, Tu também, Que foste o criado Deus, Serás honrado Deus, Se, Em, Honrares como se fosse teu e não de Deus o que há em ti da parte de Deus, Como aquele povo se afastou do santo, Tu estás longe do santo, Com o seguinte, Em Deus louvarei as minhas palavras, Se é em Deus, Como são minhas, São em Deus e minhas, Em Deus, Porque provém dele, Minhas, Porque as recebi, Ele quis que fossem minhas, Ele o doador, Mas para que eu amasse, Porque vieram dele e são minhas, Tornaram-se minhas, Daí também a palavra, O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Como é nosso, E como, Pedindo a ele não ficarás desprovido, Confessando que é teu, Não serás ingrato, Pois, Se não dizes que é teu, Não recebeste, Mas se dizes que é teu como se viesse de ti mesmo o que chamas teu, Perdes o que receberas, Porque és ingrato para com ele que te deu, Em Deus, Portanto, Louvarei as minhas palavras, Porque ele é a fonte das palavras verdadeiras, Minhas, Pois acerquei-me sedento e bebi, Em Deus louvarei as minhas palavras, Em Deus confio, Não temerei o que me poderá fazer um mortal, Não eras tu mesmo que pouco antes dizias, Predade de mim, Ó Deus, Porque aos pés o homem me calcou, Combatendo-me sem cessar afligiu-me, Como é então que diz aqui, Não temerei o que me poderá fazer um mortal, Que poderá te fazer, Tu mesmo disseste acima, Espezinho-me, Afligiu-me, E isso não é nada, Considero vinho que mana do lagar e responde, De fato espezinho-me, De fato afligiu, Mas que me importa, Era uva, Serei vinho, Em Deus confio, Não temerei o que me poderá fazer um mortal, Oito seis, Todos os dias minhas palavras eram detestadas, Assim é, Vós o sabeis, Dizem a verdade, Pregai a verdade, Anunciai o Cristo aos pagãos, Anunciai a igreja aos hereges, Anunciai a todos a salvação, Eles contradizem, Minhas palavras são detestadas, Mas ao serem detestadas minhas palavras, Quem é detestado, Se não aquele no qual louvarei minhas palavras, Todos os dias minhas palavras eram detestadas, Baste isso, Minhas palavras sejam detestadas, Não avancem mais, Repreendam, Rejeitem, Longe disso, Que falar assim, Quando as palavras são rejeitadas, Quando detestadas, Palavras emanadas da fonte da verdade, O que farão aquele que as profere? O que, Se não o seguinte, Contra mim só planejaram o mal, Se o próprio pão é rejeitado, Como será poupado o prato em que é apresentado? Contra mim só planejaram o mal, Se assim eles agiram contra o próprio senhor, Não é indigno do corpo que aconteceu primeiro a cabeça, De sorte que a ela adira o corpo, Teu senhor foi desprezado, E tu queres ser honrado àqueles que se afastaram dos santos? Não arrogues para ti o que não lhes sucedeu antes, O discípulo não é maior do que o mestre, Nem o servo superior ao seu senhor, Se chamaram Beuzebú ao chefe da casa, Quanto mais chamarão assim aos seus familiares, Ponto contra mim só planejaram o mal, Nove e sete hospedem-se e se escondam, Hospedar-se é próprio dos peregrinos, Chamam-se peregrinos os que habitam numa pátria que não é sua, Todo homem é peregrino nesta vida, Nela vê e diz que estamos velados pela carne, Que não deixa o coração ser visível, Isso, Ordena o apóstolo, Não julgue-eis prematuramente, Antes que venha o senhor, Ele às claras o que está oculto nas trevas, E manifestará os desígnios dos corações, Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido, Antes que isto aconteça, Na separação, Na peregrinação desta vida, Cada um carrega o próprio coração, E cada coração está fechado para outro, Isso, Estes que planejam o mal contra o salmista, Hospedam-se e se escondem, Porque acham-se em peregrinação, Carregam a carne, Ocultam o dolo no coração, Escondem todo o mal de que cogitam, Que razão, Porque a presente vida ainda é de peregrinos, Escondam, Aparecerá aquilo que eles escondem, E eles mesmos não se ocultam, Existe outra maneira de entender este escondimento, Que talvez agrade mais, De fato, Daqueles que se apartam dos santos, Introduzem-se alguns fingidos, Que trazem piores tribulações ao corpo de Cristo, Porque não são evitados como inteiramente estranhos, O apóstolo refere-se a estes perigos mais graves, Ao enumerar seus múltiplos padecimentos, Sofreia perigos nos rios, Perigos parte dos ladrões, Perigos parte dos meus irmãos de estirpe, Perigos parte dos gentios, Perigos na cidade, Perigos no deserto, Perigos no mar, Perigos parte dos falsos irmãos, Estes últimos são os mais perigosos, Deles se fala em outro salmo, Vim visitar-me para ver, Entravam no intuito de observar, E ninguém dizia, Não entres para olhar, Pois, Entram como se fossem dos teus, E não se tomam precauções, Como para com o estranho, Estes, Portanto, Hospedam-se e se escondem, Entram na grande casa, Mas não para perseverar ali, Isso, Hospedam-se, A tais pecadores, O Senhor considera servos, Segundo aquela interpretação do Evangelho, Quem comete o pecado é escravo do pecado, Ora, O escravo não permanece sempre na casa, Mas o filho aí permanece para sempre, O filho não entra como hóspede, Porque perseverará até o fim, O escravo entra sorrateiro, Pecador, Para espiar, Procuro o que roubar, Como acusar, Ou censurar e quer habitar como hóspede, E não para permanecer e perseverar, Contudo, Não tenhamos medo nem destes, Irmãos, Em Deus confio, Não temerei o que me poderá fazer um mortal, Apesar de hóspedes que entram, Fingem, Se escondem, São de carne, Tu, Hein, Espera no Senhor e nada te poderá fazer a carne mortal, Mas produz tribulação, Com cuca, Aparece o vinho porque a uva é espremida, Tua tribulação não será inútil, Outros hão de ver e imitar, Pois tu também para aprenderes a suportar essas coisas, Contemplaste tua cabeça, Aquele primeiro cacho de uvas, Para junto do qual se ensinou o traidor Judas querendo ver, Habitar como hóspede, Esconder-se, Não tenhas medo, Portanto, Dos que entram com ânimo fingido, Que se hospedam e se escondem, O pai destes foi Judas, Que esteve ao lado do teu Senhor, Que bem o conhecia, Apesar de ser hóspede, De se esconder o traidor Judas, Seu coração era bem visível ao Senhor de todas as coisas, Bem-sente escolheu um homem que te serviria de consolo, Quando não soubesse a quem devias evitar, O Senhor poderia não escolher a Judas, Pois o conhecia, Ele declarou aos discípulos, Não vos escolhi, Eu, Aos doze, No entanto, Um de vós é um demônio, Então o diabo foi escolhido, Ou se ele não foi escolhido, Como o Senhor escolheu o doze e não onze, Ele também foi escolhido, Mas com outra finalidade, Onze foram escolhidos para serem provados, E um para servir-lhes de prova, Daí poder ele apresentar-te um exemplo, Não sabes como evitar os maus, E precaver-te dos falsos e fingidos, Que se hospedam e se escondem, A não ser o que ele mesmo te diz, Vê que eu também tive em minha companhia um deles, A tua frente está o exemplo, Suportei, Que sofreieiro que sabia, Para oferecer a ti, Que o desconheces, Um alívio, O que me fez o inimigo, Fará também a ti, Poderá fazer muitas coisas, Enfurecer-se muito, Acusar, Proferir falso testemunho, Se as falsidades prevalecem, Acaso prevalecerá só contra ti, Sem terem prevalecido contra mim? Contra mim evidentemente prevaleceram, Mas não me tiraram o céu, O corpo de Cristo já estava na sepultura, E ainda o atacaram falsas testemunhas, Não lhes bastou que perpetraram no juízo, Mas ainda o perpetraram no sepulcro, Os guardas do sepulcro aceitaram dinheiro para mentir, Dizendo, Seus discípulos vieram de noite, Enquanto dormíamos, E o roubaram, A tal ponto os judeus estavam cegos, Que acreditaram numa palavra absolutamente inacreditável, Acreditaram em testemunhas que dormiam, Ou era falso que eles dormiam, E os judeus não deveriam acreditar em mentirosos, Ou era verdade que dormiam, E não sabiam o que acontecera, Hospedam-se e se escondem, Hospedem-se e escondam, O que conseguirão? Em Deus confio, Não temerei o que me poderá fazer um mortal, Dez eles espreitarão o meu calcanhar, Efetivamente, Eles se opedam e se escondem, Para observar como o homem há de cair, Ficam atentos ao calcanhar, Quando ocorrerá a queda, Para segurarem os pés que levem a ruína, Ou estendem o pé para tropeço, Certamente a fim de encontrarem o que acusar, E quem caminha de tal modo que nunca escorregue, Certamente é o que acontece e logo também a língua, Conforme está escrito, Aquele que não peca no falar é realmente homem perfeito, Enfim quem ousa dizer-se ou julgar-se a si mesmo perfeito, É, pois, Necessário que se caia pela língua, Aqueles que se hospedam e se escondem, Captam todas as palavras, Buscando armar laços e levantar calúnias capciosas, Nas quais se envolvem primeiro aqueles que querem envolver os outros, De tal sorte que primeiro sejam apanhados e se percam os que querem apanhar os outros e perdê-los, Isso, Homem volta-se para seu coração, E de lá recorre a Deus, Dizendo, Em Deus louvarei as minhas palavras, Seja o que for que proferi de bom, Qualquer coisa verdadeira que falei, Veio de Deus e foi a respeito dele, E tudo que talvez tenha dito e não devia, Foi o homem que proferiu, Mas com permissão de Deus, É ele quem corrobor o homem que anda, Ameaça o que erra, Perdoa quem perdoa, Retifica a língua, Chama de novo aquele que caiu, Pois, O justo cai sete vezes e se levanta, Mas o ímpio se enfreia que se nos males, Isso, Não receemos os perseguidores astutos, Caçadores de palavras, Os que medem cada sílaba e são prevaricadores dos preceitos, Atende ao que censurarem em ti, Mas não cuida de acreditar em Cristo teu intermédio, Atende às palavras daquele a quem repreendes, Pois pode acontecer que ensinem algo de salutar, Mas o que me poderá ensinar de maneira salutar, Dizes, Quem de tal forma erra em palavra, Talvez te ensinará de modo salutar, A não seres caçador de palavras, Mas coletor de preceitos, Eles espreitarão meu calcanhar, Onze, Como suportou a minha alma, Digo o que suportei, Falava aquele que experimentara, Como suportou a minha alma, Os pedem-se se escondam, Suporte minha alma a todos, Os que ladram de fora, Os que se ocultam do lado de dentro, A tentação que vem de fora, Vem como um rio, Encontre a rocha contra a cor em vista, Mas não a derrube, A casa está construída sobre a rocha, Está de dentro, Os pedes se se escondem, Como palha se acerque de ti, Entrem os bois para triturar, A tentação que triturem, Tu serás purificado, E ela esmagada, Doze e oito, Como suportou a minha alma, Nada os salvarás, Ensinou também a orar eles, Isto é, Os pedem-se se escondam, Os dolosos, Os fingidos e traiçoeiros, Ora eles, E digas, Acaso Deus há de corrigir tal homem, Tão mal, Tão perverso, Não desesperes, Olha para aquele a quem has de rogar, E não para aquele para quem rezas, Vias a gravidade da doença, Não vês a capacidade do médico, Os pedem-se se escondam, Como suportou minha alma, Suporta, Reza, E o que há de acontecer, Nada os salvarás, Tu os salvarás, Como se nada fosse, Nada te custasse, Os homens perderam a esperança, Mas tua palavra cura, Não é um esforço para ti esta cura, Embora nós fiquemos estupefatos ao contemplá-la, O versículo pode ter outro sentido, Nada os salvarás, Salvá-los há sem méritos precedentes de sua parte, Conforme diz o apóstolo, Outrora era blasfemo, Perseguidor e insolente, Receber cartas dos sacerdotes para prender os cristãos onde os encontrasse e os levasse presos, Conseguinte, Mérito algum preceder, Ao invés, Os atos precedentes só mereciam condenação, Nada trouxe de bom, E no entanto foi salvo, Nada os salvarás, Não te trarão budes, Carneiros, Touros, Nem oferecerão dons e aromas em teu templo, Nada de bom derrama sua consciência, Tudo neles é áspero, Tudo tétrico, Tudo detestável, E enquanto eles nada oferecem que os possa salvar, Nada os salvarás, Tua graça inteiramente gratuita, O que trouxeram o bom ladrão à cruz, Foi do desfiladeiro ao juízo, Do julgamento ao madeiro, Do madeiro ao paraíso, Eu acreditei e isso falei, Mas quem foi que concedeu a própria fé, Se não aquele que estava crucificado no meio, Nada os salvarás, Treze em tua indignação guiarás os povos, Tu te encolherizas e guias, Enfureces e salvas, Ameaças e chamas, O que significa, Em tua indignação guiarás os povos, Enches a todos de tribulações, Afim de que os homens aflitos a ti recorram, Sem se deixarem seduzir pelos deleites e pela segurança perversa, Parece-te que o Senhor está cheio de ira, Mas é de ira paterna, O pai se encolheriza contra o filho que despreza seus preceitos, Irado o esbofeteia, Bate, Puxa a orelha, Arrasta pela mão e o leva à escola, Em tua indignação guiarás os povos, Quantos entraram, Quantos encheram a casa do Senhor, Guiados pela ira, Isto é, Aterrorizados pelas tribulações, Encheram-se de fé, A tribulação sacode para isto, Que o vaso cheio de maldade se esvazie, Afim de que a graça o encha, Em tua indignação guiarás os povos, 14.9 Ó Deus, Narrete minha vida, Fizeste com que eu vivesse, E é isso que te narro minha vida, Então Deus ignora o que havia dado, Que é que lhe contas, Queres ensinar a Deus? De forma alguma, Então, Que é que diz, Narrete, Ou talvez, Que te importa se te narro minha vida, E que é que importa a Deus, Adianta enquanto é riqueza de Deus, Narrete minha vida, Ó Deus, Porque me fizeste viver, Da mesma maneira que narrou o apóstolo Paulo, Dizendo, Outrora era blasfemo, Perseguidor e insolente, Narre sua vida, Mas obtive misericórdia, Narrou sua vida, Não para si mesmo, Mas para Deus, Porque a narrou para confiá-lo a Deus, Não para seu lucro, Mas para o de Deus, Ora, Cristo morreu e ressuscitou, Afim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, Mas para aquele que morreu e ressuscitou todos, Se, Pois, Vives, Mas não tens a vida a ti mesmo, Porque tua vida é dom de Cristo, Narras tua vida, Não ti, Mas ele, Não procures teus interesses, Não vivas para ti mesmo, Mas aquele que morreu todos, Em verdade, Como se exprime o mesmo apóstolo sobre alguns réprobos, Procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, Se, Portanto, Narras tua vida em teu proveito, E não no de outros, Narra tua própria causa e não Deus, Se, Contudo, Narras tua vida a fim de convidares os outros a abraçarem a vida que recebeste, Narras tua vida àquele do qual a recebeste, E terás maior recompensa, Porque não foste ingrato ao dom recebido, Ó Deus, Narrei-te minha vida, Puseste em tua presença as minhas lágrimas, Ouviste-me quando te supliquei, Segundo prometeste, Agiste de acordo com tua promessa, Disseste que haverias de ouvir as lágrimas, Acreditei, Chorei, Fui ouvido, Encontrei-te cheio de misericórdia ao prometer, Verás, Ao cumprir, Segundo prometeste, Quinze e dez voltem-se para trás meus inimigos, Isto é bom para eles, Não lhes desejas o mal, Queriam ir à frente, Portanto, Não querem se corrigir, Admoestas teu inimigo, Para que viva corretamente e se corrija, Ele despreza, Rejeita tua palavra, Eis aí quem me admoesta, Eis aí de quem devo ouvir as ordens para viver, Quer te preceder, E precedendo não se corrige, Não percebe que tuas palavras não são tuas, Não percebe que narras tua vida, Não causa de ti mesmo, Mas Deus, Indo à frente, Portanto, Não se corrige, Seria bom para ele voltar atrás, E seguir aquele que ele queria preceder, Quando o Senhor falava de sua futura paixão aos discípulos, Pedro horrorizado disse, Deus não o permita, Senhor, Isso jamais acontecerá, Pouco antes, Ele declara, Tu és o Messias, O Filho de Deus vivo, Confessou que ele era Deus e teve medo de que morresse, Como homem, O Senhor, Todavia, Que viera para sofrer, Pouco antes louvara o confissão de Pedro, Dizendo, Não foi carne ou sangue que te revelaram isso, E sim o meu Pai que está nos céus, Também eu te digo que tu és Pedro, E sobre esta pedra edificarei minha igreja, E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, Eu te darei as chaves do reino dos céus, Vede como realizou uma confissão verdadeira, Piedosa, Cheia de confiança, Tu és o Messias, O Filho de Deus vivo, Logo em seguida o Senhor começou a falar de sua paixão, Teve receio de que ele perecesse morrendo, E no entanto nós é que pereceríamos se ele não morresse, Então, Disse, Deus não o permita, Senhor, Isso jamais acontecerá, E o Senhor que acabara de lhe dizer, Bem-aventurado és, E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Replicou-lhe, Arreda-te de mim, Satanás, Tu me serves de pedra de tropeço, Mas, Que motivo chama de Satanás aquele que anteriormente denominara bem-aventurado e pedra, Por que não pensas as coisas de Deus, Mas as dos homens, Acima se tratava das coisas de Deus, Por que não foi carne ou sangue que te revelaram isto, E sim o meu Pai que está nos céus, Quando louvava em Deus suas palavras, Não era Satanás, Mas Pedro, Derivado de pedra, Quando, Em, Falava de acordo com a friaqueza humana, Amor carnal, Pondo um impedimento a sua salvação e a de outro, Foi denominado Satanás, Que razão, Porque queria preceder o Senhor, E dar um conselho terreno ao celeste guia, Deus não o permita, Senhor, Isso jamais acontecerá, Dizes, Deus não o permita, E acrescentas, Senhor, Em verdade, Se é Senhor, Tem poder, Se é mestre, Sabe o que faz, O que ensina, Tu, Em, Queres conduzir o guia, Ensinar ao mestre, Ordenar ao Senhor, Escolher para Deus, Precedes demais, Arreda-te, Acaso não conviria, A estes inimigos ir para trás, Voltem-se para trás meus inimigos, Mas não fiquem atrás, Voltem para trás para não precederem, Mas para seguirem e não para ficarem atrás, Voltem-se para trás meus inimigos, Dezesseis em qualquer dia em que eu te invocar, Bem sei que és o meu Deus, Grande ciência, Não afirmou, Sei que és Deus, Mas, Que és o meu Deus, É teu, Pois te socorre, É teu, Pois não és alheio a ele, Daí vem a palavra, Feliz é o povo que tem o Senhor seu Deus, Que, Tem o Senhor seu Deus, De quem ele não o é, De fato, Deus é de todos, Mas propriamente diz-se que é Deus dos que o amam, Dos que o possuem, Dos que o tem, Dos que o adoram, São estes de sua casa, De sua grande família, Redimidos pelo precioso sangue do Filho único, Quanto Deus nos deu, Ao querer que fôssemos dele e ele fosse nosso, Ao contrário, Os estrangeiros que se afastaram dos santos, São filhos dos estranhos, Vê de o que outro salmo afirma a respeito deles, Livra-me, Senhor, Da mão dos filhos dos estranhos, Cuja boca falou o que é vão, Sua direita é direita iníqua, E vê em que altura estão, Mas a altura do dia, Isto é, A soberba temporal, Seus filhos são sarmentos novos, Suas filhas estão cobertas de ornatos, A semelhança de um templo, O salmo descreve a felicidade do século presente, Durante o qual os homens se enganam e a têm grandiosa, Enquanto discuram da felicidade verdadeira e eterna, Daí provém, Portanto, Que estes são filhos estrangeiros, E não filhos de Deus, Seus filhos são sarmentos novos, Suas filhas estão cobertas de ornatos, A semelhança de um templo, Seus celeiros estão atulhados, Transbordantes de toda a espécie de freutos, Seus bois são cevados, Suas ovelhas são fecundas e multiplicam-se em seus partos, Não há brechas nas sebes, Nem ruína ou clamor em suas praças, E como conclui, Eles denominam feliz quem goza destes bens, Quem foi que disse isto? Os filhos dos estranhos, Cuja boca falou que avão, Tu, Hein, Que dizes? Feliz é o povo que tem o Senhor seu Deus, O salmista põe de lado tudo o que Deus dá e apresenta o próprio Deus, Efetivamente, Irmãos, Tudo que os filhos dos estranhos referiram a Deus quem dá, Mas dá também aos estranhos, Dá aos maus, Dá aos blasfemos, Aquele que faz o seu sol se levantar sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, Vezes, Deus dá destes bens aos bons, E vezes não dá, E aos maus às vezes dá, Outras vezes não dá, Mas ele reserva os bons a si mesmo e os maus, O fogo eterno, Existe, Portanto, Um mal que ele não envia aos bons, E existe um bem que não dá aos maus, E existem coisas boas e más, Que são intermédias, As quais dá os bons e os maus, Dezessete amemos, Portanto, Adeus, Irmãos, Pura e castamente, O coração não é casto se honra a Deus causa da recompensa, E então, Não receberemos recompensa do culto que prestamos a Deus, Receberemos, Certamente, Mas trata-se do próprio Deus a quem cultuamos, Ele será a nossa recompensa, Porque o veremos como ele é, Nota que receberás uma recompensa, Que promete nosso Senhor Jesus Cristo àqueles que o amam, Quem tem os meus mandamentos e os observa é que me ama, E quem me ama será amado meu Pai, Eu amarei, E isso, Que lhe darás, E ele me manifestarei, Se não amas, Parece-te pouco, Se amas, Se suspiras, Se cultuas gratuitamente aquele quem foste gratuitamente redimido, Pois não o mereceste, Se suspiras ao considerares seus benefícios em teu favor, E tens o coração inquieto a anelar ele, Não procures coisa alguma fora dele, Deus te basta, Mais avaro que sejas, Deus te basta, Com efeito, A vareza queria possuir toda a terra e mais o céu, Maior é aquele que fez o céu e a terra, Direi mais, Irmãos, Ponderai através do exemplo do que se passa nos casamentos humanos, O que é ter um coração casto relativamente a Deus, Sem dúvida, Existem casamentos humanos, Não ama a esposa quem a ama a causa do dote, Não ama castamente o marido aquela que o ama, Porque ele fez um presente qualquer, Ou porque deu-lhe muito, Tanto é marido rico, Como aquele que se tornou pobre, Quantos proscritos foram mais amados suas castas esposas? Muitos casamentos provaram que são castos pelas calamidades que sobrevieram aos maridos, Para que não se pensasse que amavam alguma coisa mais do que o marido, Não somente não o abandonaram, Antes o seguiram melhor, Se, Conseguinte, O marido carnal é amado gratuitamente quando é amado castamente, E a esposa carnal grátis é amada quando é amada castamente, Como não se deve amar a Deus verdadeiro e verás esposo da alma, Que a torna fecunda em filhos para a vida eterna, E não a deixe estéreo, Isso, Amém-me-lo de forma que não seja amada a outra coisa fora dele, E se realizará em nós o que dissemos, O que cantamos, Pois é nossa esta palavra, Em qualquer dia em que eu te invocar bem sei que és o meu Deus, Invocar a Deus é chamá-lo gratuitamente, Isto, Que se disse de alguns, Não invocaram o Senhor, Pareciam invocar o Senhor, E no entanto, Pediam-lhe herança, Mais dinheiro, Vida prolongada, Bens temporais, E que diz deles a escritura, Não invocaram o Senhor, Qual a consequência disso? Tremeram de medo, Quando não havia o que temer, Que significa, Quando não havia o que temer, Que eles temiam lhes fosse tirado o dinheiro, Que diminuísse algo em sua casa, Enfim que tivessem menos anos de vida do que esperavam, De fato, Tremeram de medo, Quando não havia o que temer, Tais foram aqueles judeus que diziam, Se o deixarmos assim, Os romanos virão, Destruindo o nosso lugar santo e a nação, Tremeram de medo, Quando não havia o que temer, Bem sei que és o meu Deus, Grande riqueza do coração, Intensa luz dos olhos interiores, Grande confiança e segurança, Bem sei que és o meu Deus, 18 ou 11 Em Deus louvarei as minhas palavras, Em Deus confio, Não temerei o que me poderá fazer um mortal, Já expliquei o sentido deste versículo, Repetição de outro mais acima, 19 e 12 Em mim, Ó Deus, Estão os votos de louvor que cumprirei, Fazer votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os, Que votos deveis fazer, Como cumpri-los, Oferecendo aqueles animais, Como se fazia outrora, Nos altares, Nada disso, Encontra-se em ti o que deves prometer e cumprir, Da arca do coração tira o incenso de louvor, Do celeiro da boa consciência retira o sacrifício da fé, Seja o que for que ofereceres, Queimam com caridade, Em ti estejam os votos que cumprirás em louvor a Deus, Que louvor, Que te concedeu ele, Porque da morte livraste a minha alma, Esta é a vida que o salmista narra a Deus, Ó Deus, Na rei de minha vida, Como estava eu, Morto, Mim mesmo estava morto, Tua ação, Como estou, Vivo, Portanto, Em mim, Ó Deus, Estão os votos de louvor que cumprirei, Então, Amo o meu Deus, Ninguém me tira, Ninguém me tira o que devo dar a ele, Porque está encerrado no meu coração, Com razão, Disse o salmista mais acima, Com confiança, O que me poderá fazer um mortal, Que o homem se enfureça, Seja-lhe permitido encarniçar-se, Seja-lhe ilícito fazer aquilo em que se empenha, Que pode tirar, Ouro, Prata, Rebanho, Escravos, Escravas, Propriedades, Casas, Tire tudo, Acaso tirar aos votos que estão em mim, Que cumprirei em louvor a Deus, Foi permitido ao tentador tentar o santo varão Jó, Num instante tirou-lhe tudo, Arrebatou-lhe todas as riquezas, Retirou-lhe a herança, Matou os herdeiros, E isso não progressivamente ou separadamente, Mas de um só golpe, Um só ataque, De sorte que tudo lhe fosse anunciado de repente, Tendo perdido tudo, Jó ficou sozinho, Mas nele estavam os votos de louvor a Deus que cumpriria, De fato nele estavam, O diabo ladrão não invadir a arca do peito sagrado, Que estava cheio do que lhe sacrificaria, Houve o que tinha, Houve o que proferiu, O Senhor deu, O Senhor tirou, Como agradou ao Senhor, Assim se fez, Bendito seja o nome do Senhor, Ó riquezas interiores, As quais o ladrão não tem acesso, O próprio Deus dará aquilo que receberia, Ele enriquecerá a Jó, E desse tesouro era-lhe oferecido aquilo que ele amava, Deus quer teu louvor, Deus procura a tua confissão, Mas, Haverá de dar alguma coisa de teu campo, Foi ele quem fez chover para que a tivesse, Tirarás de teu tesouro, Ele mesmo forneceu o que darás, Que podes dar que não tenhas recebido dele, Pois, O que tens que não tenhas recebido, Darás de teu coração, Ele te deu a fé, A esperança e a caridade, É isto que podes obter de lá para sacrificar, Em verdade, O inimigo pode te arrebatar, Contra a tua vontade, Tudo mais, Essas três virtudes, Em, Só pode tirar de quem o quiser, As primeiras coisas perde alguém mesmo contra a sua vontade, Ele quer ter o ouro e o perde, Quer ter a casa, E a perde, A fé, Ao invés, Ninguém a perde se não a tiver desprezado, 23 em mim, Ó Deus, Estão os votos de louvor que cumprirei, Porque da morte livraste a minha alma, Os meus olhos das lágrimas, Da queda os meus pés, Para que agrade a Deus na luz dos vivos, Com razão não lhe agradam os filhos estrangeiros que se afastaram dos santos, Que não tem a luz dos vivos, De modo que vejam o que a Deus apraz, Luz dos vivos é a luz dos seres imortais, A luz dos santos, Quem não se acha nas trevas agrada na luz dos vivos, Observa-se o homem e o que possui, Mas ninguém sabe como ele é, Deus vê de que espécie é, Às vezes, Isto fica oculto até ao próprio diabo, Se ele não tentar não sabe como aconteceu em relação a este homem que há pouco citei, Deus o conhecia, E dava testemunho sobre ele, O diabo não o conhecia e isso dissera, Em vão que Jó teme a Deus? Olhai como o inimigo o provoca, Ali se ache a perfeição, Vê de que objeção levanta o inimigo, Via Jó servir a Deus, Obediente em tudo, Fazendo o bem, E como era rico e tinha uma família muito feliz, Replica que ele adorava a Deus porque ele dera tudo isso, Em vão que Jó teme a Deus, A verdadeira luz, A luz dos vivos estaria em cultuar a Deus gratuitamente, Deus via no coração de seu servo o culto gratuito, Aquele coração era prazível na presença do Senhor, Na luz dos vivos, Ao diabo isso estava oculto, Porque estava nas trevas, Deus admitiu o tentador, Mas não para que conhecesse o que bem sabia, E sim para que nós ficássemos cientes e nos servisse de exemplo, Se o tentador não tivesse acesso, Veríamos em Jó o que deveríamos e desejaríamos imitar, O tentador teve permissão, Tirou tudo, Ele ficou sozinho, Sem as riquezas, Sem a família, Sem os filhos, Mas repleto de Deus, De fato, A mulher lhe fora deixada, Pensais que foi misericórdia do diabo ter lhe deixado a mulher, Ele sabia muito bem que ela enganara Adão, Deixara, Pois, A sua auxiliar, Não a consoladora do marido, Este, Portanto, Estava repleto de Deus, Nele estavam os votos de louvor que cumpriria, Afim de demonstrar que servia gratuitamente a Deus e não porque dele recebera tanto, Privado de tudo, Permaneceu tal que não perdeu aquele que tudo lhe dera, O Senhor deu, O Senhor tirou, Como agradou ao Senhor, Assim se fez, Bendito o nome do Senhor, Ferido dos pés à cabeça, Contudo íntegro, Interiormente, Respondeu a tentadora, Iluminada pela luz dos vivos, A luz de seu coração, Falas como uma insensata, Isto é, Como alguém que não possui a luz dos vivos, Pois, A luz dos vivos é a sabedoria, E as trevas dos insensatos são a estrutice, Falas como uma insensata, Vês minha carne, Mas não vês a luz de meu coração, Ela poderia, Então, Ter maior amor ao esposo, Se conhecesse sua beleza interior, E fitando o que o fazia belo aos olhos de Deus, Pois nele estavam os votos de louvor do Senhor que ele cumpriria, O inimigo não invadir aquele patrimônio, Quão íntegro era o que possuía, E para possuí-lo cada vez mais, Esperava é de virtude em virtude, Conseguinte, Irmãos, Aproveitemos todos esses ensinamentos, Amemos a Deus gratuitamente, Neles sempre confiemos, Não temamos homem algum, Nem o diabo, Nem aquele, Nem este pode fazer-nos mal algum, Se não lhes for permitido, E essa permissão só pode ser para nosso bem, Toleremos os maus, Sejamos bons, Porque também já fomos maus, Nada Deus salvará a todos aqueles a respeito dos quais ousamos perder a esperança, Isso, Não desanimemos a respeito de ninguém, Rezemos todos que nos fazem sofrer, Nunca nos apartemos de Deus, Seja ele mesmo nosso patrimônio, Seja nossa esperança, Seja nossa salvação, Aqui na terra ele é nosso consolador, Lá no céu será o remunerador, Em toda a parte é o vivificador e doador de vida, Não de qualquer vida, Mas daquela a qual o Senhor se referiu, Eu sou o caminho, A verdade e a vida, Aqui a luz da fé, Lá a luz da visão, Luz dos vivos, Possamos ser agradáveis na presença do Senhor, Salmos 56 Sermão ao povo Acabamos de ouvir no Evangelho, Irmãos, Quanto nos ama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus junto do Pai, Homem entre nós, Um dos nossos, Já à direita do Pai, Ouvistes quanto nos ama, Pois ele mesmo declarou e nos indicou medida de sua caridade, Dizendo ser seu mandamento que nos amemos uns aos outros, E no intuito de que não procurássemos na dúvida e angústia quanto devemos nos amar mutuamente, Qual a medida perfeita da caridade que a Deus apraz, Ensinou e demonstrou em si mesmo ser perfeita, E não ter outra maior, A seguinte, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida a seus amigos, Ele praticou o que ensinou, Os apóstolos fizeram conforme dele aprenderam, E façamos nós o que eles ensinaram que se devia fazer, Façamos-lo também nós, Porque embora não sejamos como ele é, Enquanto o Criador, Somos como ele, De acordo com que ele se fez nossa causa, E se apenas ele o fizesse, Talvez nenhum de nós ousasse imitá-lo, Pois era homem Deus, Mas, Enquanto é homem, Os servos imitaram o Senhor, Os discípulos imitaram o Mestre, E assim fizeram os que nos precederam de sua família, Aqueles que foram de fato nossos pais, E contudo servos como nós, Deus não nos ordenaria que assim agíssemos, Se julgasse ser impossível o homem praticá-lo, Mas se consideras tua freaqueza, Desanimas diante do preceito, Que o exemplo te conforte, Mas, Mesmo com o exemplo ademais para ti, Está junto de ti aquele que deu o exemplo, Oferecendo simultaneamente auxílio, Ouçamos, Portanto, Os dizeres do Salmo, Ocorre oportunamente, Providência do Senhor, Fazendo com que concordasse com a leitura do Evangelho, A qual nos recomenda o amor de Cris, O que deu sua vida a nós, Afim de que também demos nós a vida pelos irmãos, Concordou e soou em unisono com este Salmo, Para que verifiquemos como o próprio Senhor deu a vida a nós, Pois este Salmo canta a sua paixão, E o Cristo total é cabeça e corpo, O que não duvido que bem o sabéis, Sendo cabeça o nosso Salvador, Que sofreu sob Pôncio Pilatos, E depois que ressuscitou dos mortos, Está agora sentado à direita do Pai, E a seu corpo a igreja, Não esta ou aquela, Mas a que está difundida todo o orbe, Nem a ela pertencem apenas os homens que estão na vida presente, Mas igualmente os que existiram antes de nós, E os que virão após, Até o fim dos séculos, A igreja consta de todos os fiéis, E eles são membros de Cristo, A cabeça que está nos seus governa seu corpo, Apesar de separada dele, No que toca a visão, Acha-se unida pela caridade, Uma vez que o Cristo total é cabeça e corpo, Ouçamos em todos os salmos as vozes da cabeça, De tal modo que ouçamos igualmente as vozes do corpo, Pois, Não quis o Senhor falar separadamente, Porque não quis estar separado, Isso, Diz, Eis que estou convosco todos os dias, Até a consumação dos séculos, Se está conosco, Fala em nós, Fala de nós, Fala a nós, Porque também nós falamos nele, Falamos a verdade, Porque nele é que falamos, Pois se quisermos falar em nós e nós mesmos, Permaneceremos na mentira, 2 1 Visto que o presente salmo canta a paixão do Senhor, Eis seu título, Para o fim, O fim é o Cristo, Que se denomina fim, Não quer dizer o que consome, Mas o que dá acabamento, Consumir é perder, Consumar é dar perfeição, Se falamos em coisa finita, O termo deriva de fim, De ferir dizer, O pão acabou, De, A túnica está acabada, Acabou-se o pão que foi comido, Está terminada a túnica que se tecia, O pão acabou-se sendo consumido, E a túnica foi acabada para ficar pronta, O fim de nosso propósito, No entanto, É Cristo, Mas que nos esforcemos, Nele é que somos acabados, Ele chegamos à perfeição, Nossa perfeição consiste em chegarmos até Ele, Ao te acercares dEle, Não procures mais, Ele é o teu fim, Como o fim de teu caminho é o lugar para onde tendes, E tendo ali chegado ali permanecerás, Assim o fim de teus esforços, De teu propósito, De teu empenho, De tua intenção é aquele para o qual te diriges, Tendo alcançado, Nada mais desejarás, Porque nada de melhor poderás ter, Ele, portanto, Deu-nos o exemplo de como viver nesta vida, E nos dará a recompensa de nossa vida na vida futura, Três para o fim, Não destruas, De Davi, Inscrição do título, Quando ele, Perseguido Saul, Refugiou-se numa caverna, Referindo-nos às sagradas escrituras, Encontramos de fato o santo rei de Israel, Davi, Que deu o nome de Davi de qual saltério, Sofrendo a perseguição de Saul, Rei daquele povo, Muitos de vós que tomaram nas mãos as escrituras, Ou as ouviram conhecem o fato, O rei Davi, Portanto, Teve perseguidor e Saul, Davi era muito manso, E Saul muito feroz, O primeiro era suave, E o segundo invejoso, Aquele era paciente, E este cruel, Um benéfico e o outro ingrato, Davi o suportou com tanta mansidão que, Tendo o alcance da mão, Não o tocou, Não o feriu, Do senhor o recebera Davi a possibilidade de matar a Saul, Se o quisesse, Preferiu poupá-lo a matá-lo, Saul, No entanto, Não se deixou vencer nem tão benefício, Desistindo da perseguição, Verificamos que na ocasião em que Saul perseguia Davi, Em que o rei já reprovado buscava o futuro rei, Deus predestinado, Davi fugiu da presença de Saul, Escondendo-se numa caverna, Que relação tem isso com Cristo? Se todas as coisas que então aconteciam eram figuras de eventos futuros, Ali encontramos a Cristo e com Cristo mais razão, Pois, as expressões, Não destruas, Inscrição do título, Não vejo como possam se referir a Davi, Não existia título inscrito com o nome de Davi, Que Saul queria perder, Vemos, Em, Que na paixão do senhor houve a inscrição de um título, Rei dos judeus, Este título exprobava a ousadia daqueles que não se abstiveram de lançar as mãos em seu rei, Eles eram representados Saul, E Cristo Davi, Pois Cristo, Conforme diz o anúncio apostólico, Que conhecemos e confessamos, Era nascido da estirpe de Davi segundo a carne, Porque segundo a divindade estava acima de Davi, Acima de todos os homens, Acima do céu e da terra, Acima dos anjos, Acima de todos os seres visíveis e invisíveis, Pois, Tudo foi feito ele, E sem ele nada foi feito, Dignou-se, Contudo, Fazer-se homem da estirpe de Davi, Veio até nós, Pois nasceu da tribo de Davi, De onde se origina a Virgem Maria, Que deu à luz o Cristo, Conseguinte, É a seguinte a inscrição do título, Rei dos judeus, Conforme dissemos, Saul representa o povo dos judeus, E Davi e Cristo, Na cruz havia o título, Rei dos judeus, Os judeus se indignaram a estar inscrito no título, Rei dos judeus, Envergonharam-se de ter rei aquele que eles crucificaram, Não previram que a mesma cruz em que o pregaram, Haveria de estar na freia ante dos reis, Tendo-se indignado causa do título, Apresentaram-se ao juiz Pilatos, A quem haviam levado Cristo para que o matasse, E lhe disseram, Não escrevas, O rei dos judeus, Mas, Este homem disse, Eu sou o rei dos judeus, Já fora cantado pelo Espírito Santo, Para o fim, Não destruas, Inscrição do título, Respondeu-lhes Pilatos, O que escrevi, Está escrito, Que me sugeris uma falsidade, Eu não destruo a verdade, Quatro ouvimos, Portanto, O sentido da expressão, Não destruas, Inscrição do título, Que significa, Quando ele, Perseguido Saul, Refugiou-se numa caverna, Isso, De fato, Davi fez, Mas como não encontramos uma inscrição de título referente a ele, Vejamos a fuga para uma caverna, Aquela caverna figurava alguma coisa, Nela se esconderá Davi, Que, Então se escondeu, Para ficar oculto, E não ser encontrado, Que quer dizer esconder-se na caverna, Estar encoberto na terra, Quem foja a uma caverna, Fica encoberto pela terra para não ser visto, Jesus carregava a terra, A carne que assumira da terra, E sob esta se ocultava, Para que os judeus não o encontrassem como Deus, Pois se o tivessem conhecido, Jamais teriam crucificado o Senhor da glória, Que motivo não encontraram o Senhor da glória, Porque se esconderam na caverna, A saber, Na freia queza da carne que apresentava os olhares, Todavia encobria a majestade da divindade sob o véu do corpo, Como se fosse um esconderijo sob a terra, Eles, Portanto, Não conhecendo a Deus, Crucificaram o homem, Não poderia morrer senão enquanto o homem, Nem ser crucificado a não ser como o homem, Nem mesmo ser preso senão enquanto o homem, Mostrou terra aos que o procuravam com mal desígnio, E reservou vida para os que o buscavam com reta intenção, Conseguinte, Segundo a carne, Fugiu da perseguição de Saul para uma caverna, Se essa explicação for aceita, O Senhor fugiu para a caverna diante da perseguição de Saul, Porque sofreu a paixão, Ocultou-se dos judeus, Mas também morreu, Mais que os judeus se encarniçassem contra ele, Até a ocasião da morte, Havia a opinião de que poderia se libertar, E mostrar algum milagre que era o filho de Deus, Isso fora predito no livro da sabedoria, Condenem-o a uma morte vergonhosa, Pois diz que há quem o visite, Pois se é filho de Deus, Ele o assistirá e o libertará das mãos de seus adversários, Uma vez que foi crucificado e não foi libertado, Acreditaram que não era filho de Deus, Isso, Insultando ao que estava pendente do lenho e meneando a cabeça, Diziam os judeus, Se és filho de Deus, Desce da cruz, A outro salvou, A si mesmo não pode salvar, Diziam isto, Conforme consta do mesmo livro da sabedoria, Assim raciocinam, Mas se enganam porque sua maldade os cega, Que importância havia em descer da cruz, Para aquele que facilmente ressuscitou do sepulcro, Mas que preferiu sofrer a morte, Para refugiar-se numa caverna, Quando perseguido saiu, Efetivamente, Caverna pode ser a parte inferior da terra, Sem dúvida, Tornou-se fato manifesto, Certo para todos, Que seu corpo foi depositado no sepulcro, Cavado na pedra, Este sepulcro, Portanto, Era uma caverna, Para lá fugiu de Saul, Pois, Os judeus o perseguiram até que fosse colocado na caverna, Como podemos provar que o perseguiram até que fosse lá depositado, Mesmo depois de morto na cruz foi atravessado pela lança, Mas, Uma vez em volta em lençóis, E terminadas as iséquias, Colocado na caverna, Nada mais podiam fazer a seu corpo, Conseguinte, O Senhor o ressuscitou ileso, Incorrupto daquela caverna, Onde se refugiara fugindo de Saul, Ocultava-se dos ímpios, Prefigurado Saul e mostrava-se a seus membros, Pois os membros do ressuscitado foram apalpados seus membros, Os seus membros, Os apóstolos, Tocaram o ressuscitado e acreditaram, De nada serviu a perseguição de Saul, Ouçamos agora o Salmo, Porque já falamos bastante de seu título, Conforme o Senhor se dignou concedernos, 5.2. Piedade de mim, Ó Deus, Piedade, Por quem te confia a minha alma, Cristo diz na paixão, Piedade de mim, Ó Deus, Deus diz adeus, Piedade de mim, Efetivamente, É tua natureza que clama nele, Piedade, Foi de ti que a recebeu, Revestiu-se de carne para te libertar, Clama a própria carne, Piedade de mim, Ó Deus, Piedade, É o próprio homem, Alma e corpo, O verbo assumiu um homem todo, Fez-se homem totalmente, Isso, Não se pensa que não tinha alma, Pelo fato de dizer o evangelista, O verbo se fez carne e habitou entre nós, Com efeito, O homem é denominado carne, Conforme se lê em outra passagem da escritura, E toda carne verá a salvação de Deus, Então só a carne verá, E a alma não terá parte na visão, Ainda afirma o próprio Senhor acerca dos homens, Pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, Porventura receberá poder sobre a carne apenas, E não especialmente sobre as almas, A parte principal a ser libertada, Portanto, Ali estava a alma, Ali estava a carne, Ali se achava o homem todo, E o homem todo com o verbo, E o verbo com o homem, O homem e o verbo são um só homem, E o verbo com o homem um só Deus, Diga, Portanto, Piedade de mim, Ó Deus, Piedade, Não nos assustem as vozes de quem pede misericórdia, Ele também a concede, Pede, Porque dá, Fez-se o homem ser misericordioso, Seu nascimento não foi condição necessária, Libertou-nos da coação de nossa condição, Piedade de mim, Ó Deus, Piedade, Por quem te confia a minha alma, Ouves como reza o mestre, Aprende a orar, Ele orou a fim de ensinar como rezar, Assim como sofreu para ensinar a sofrer, E ressuscitou para ensinar a esperar a ressurreição, Seis a sombra de tuas asas me abrigarei até que passe a iniquidade, Já o Cristo total começa a falar, Aqui se encontra também a nossa voz, A iniquidade ainda não passou, Ainda está fervendo, O próprio Senhor afirmou que no fim a iniquidade seria superabundante, E pelo crescimento da iniquidade, O amor do mundo os esfriará, Aquele, Em, Que perseverar até o fim, Esse será salvo, Quem, Em, Há de perseverar até o fim, Até que passe a iniquidade, Quem estiver no corpo de Cristo, Quem for membro de Cristo e aprender da cabeça a paciência de perseverar, Tu passas, E passaram tuas tentações, E vais para outra vida, Para qual foram os santos, Se fores santo, Para outra vida foram os mártires, Se fores mártir, Irás também tu para outra vida, Porventura porque tu passaste, Já passou a iniquidade da terra, Nascem outros iníquos, Como morrem alguns iníquos, Da mesma forma que morrem alguns iníquos e outros nascem, Assim alguns justos se vão e outros nascem, Até o fim do mundo não faltará a iniquidade que oprime, Nem a justiça que padece, O sombra de tuas asas me abrigarei até que passe a iniquidade, Isto é, Tu me proteges, E para não se car com o ardor de iniquidade, Ofereces-me uma sombra, 7.3 Dizes ao Deus Altíssimo subirá o meu clamor, Se ele é Altíssimo, Como ouvirá teu clamor? A confiança nasceu da experiência, Dizes, Ao Deus que me cumulou de benefícios, Se me cumulou de benefícios antes que o procurasse, Não me há de ouvir quando eu clamar, O Senhor Deus nos cumulou de benefícios, Enviando-nos o nosso Salvador, Jesus Cristo, A fim de morrer nossos pecados, E ressuscitar para nossa justificação, Para que espécie de homens quis Deus que morresse seu filho, Pelos ímpios, Estes não procuravam a Deus, Mas foram procurados ele, Ele é Altíssimo, Mas de tal modo que não está longe de nossa miséria e de nossos gemidos, Porque o Senhor está perto dos corações contritos, Ao Deus Altíssimo subirá o meu clamor, Ao Deus que me cumulou de benefícios, 8.4 O Senhor mandou do céu, E me salvou, Já está claro que foi salvo o próprio homem, A própria carne, O Filho de Deus, Segundo a nossa natureza, O Pai mandou o auxílio do céu que o salvou, Enviou o auxílio do céu e o ressuscitou, Mas a fim de que se saiba que o próprio Senhor o ressuscitou a si mesmo, Ambos os modos de se exprimir encontram-se na Escritura, O Pai o ressuscitou, E ele se ressuscitou, Ouvi que o Pai o ressuscitou, Segundo a palavra do apóstolo até a morte, E morte de cruz, Isso Deus o sobresaltou grandemente, E o graçou com o nome que é sobre todo o nome, Ouviste-se que o Pai ressuscita e exalta o Filho, Escutai agora como o Filho ressuscitou a sua carne, Fala aos judeus, Empregando a figura do templo, Destruí este templo, E em três dias eu o levantarei, Explica-nos o evangelista o sentido da frease, Ele, Em, Falava do templo do seu corpo, E agora fala, Suplicante, Enquanto o homem, Carne, Mandou do céu, E me salvou, Nova encheu de confusão os que me conculcavam, Confundiu aqueles que o conculcaram, Insultando até depois de morto, Crucificaram-no enquanto o homem, Sem entenderem, Que ele era Deus, Observai-se isto não se realizou, Não é num evento futuro em que acreditamos, Reconhecemos que já se realizou, Os judeus, Encarniçados contra Cristo, Ensoberbeceram-se, Onde? Na cidade de Jerusalém, Ali reinaram, Orgulharam-se, Endureceram a serviço, Após a ressurreição do Senhor, Dali foram arrancados, E perderam o reino, No qual não quiseram reconhecer, A Cristo Rei, Veja que o próprio foram entregues, Dispersos todos os povos, Nunca encontraram estabilidade, Domicílio certo, De fato, Os judeus, Para sua própria confusão, São os portadores de nossos livros, Pois, Se queremos mostrar uma profecia sobre Cristo, São estas sagradas letras, Que apresentamos aos pagãos, Querendo evitar que aqueles, Que resistem a fé, Afirmentermos nós, Cristãos, Composto as escrituras, Acrescentando ao Evangelho, Profetas fictícios, Que pareçam ter predito, O que pregamos, Nós os convencemos, De que todas essas escrituras, Que profetizaram a respeito de Cristo, Estão nas mãos dos judeus, Eles têm todas as escrituras, Apresentamos códices, Provenientes de nossos inimigos, Para confundir a outros inimigos, Qual o opróbrio dos judeus, O de serem portadores dos códices, Em que os cristãos baseiam a sua fé, São os portadores dos livros, A guisa dos escravos, Que costumam carregar os códices, Indo atrás de seus senhores, Eles ficam cansados de os carregar, Enquanto os seus senhores, Aproveitam a leitura dos mesmos, Tal o opróbrio dos judeus, Cumpriu-se a profecia, Tanto tempo antes proferida, Encheu de confusão, Os que me conculcavam, Que opróbrio para os judeus, Meus irmãos, Lerem este versículo, Como se fossem cegos, Diante de um espelho, Os judeus em relação, A sagrada escritura, Que carregam, Assemelham-se a face, De um cego refletida, Num espelho, Outros a veem, Ele mesmo, Não, Encheu de confusão, Os que me conculcavam, Dez quatro, Talvez perguntes, Qual o sentido da expressão, Mandou do céu, E me salvou, O que foi que mandou do céu, A quem, Mandou um anjo, Para salvar a Cristo, E o Senhor foi salvo, O meio de um escravo, Todos os anjos, São criaturas, Que servem a Cristo, Os anjos, Podiam ser enviados, Para o obsequio, Ser enviados, Para serviço, E não para auxílio, Conforme está escrito, Que os anjos, Serviam a Cristo, Não se tratava, De um ser misericordioso, A servir a um indigente, Mas de um subordinado, A onipotente, O que, Então, Enviou do céu, E me salvou, Logo ouvimos, De outro versículo, O que enviou do céu, Enviou do céu, Sua misericórdia, E sua verdade, Com que finalidade, E arrancou minha alma, Do meio dos leõezinhos, Enviou do céu, Sua misericórdia, E sua verdade, O próprio Cristo disse, Eu sou a verdade, Conseguinte, A verdade foi enviada, Para livrar a minha alma, Do meio dos leõezinhos, Foi enviada a misericórdia, Encontramos a Cristo, A misericórdia, E a verdade, Misericórdia, Que de nós se compadece, Verdade, Que nos recompensa, Foi isto que afirmei mais acima, Que ele ressuscitou a si mesmo, Se, Pois, A verdade ressuscitou a Cristo, E se a verdade tirou a alma de Cristo, Do meio dos leõezinhos, Assim como ele foi misericordioso, Ao morrer nós, Foi verdadeiro ao ressurgir, Para nos justificar, Asegurara que haveria de ressuscitar, E a verdade não pôde mentir, Como Cristo é a verdade, E é veraz, Mostrou suas verdadeiras cicatrizes, Porque verdadeiras foram suas feridas, Os discípulos tocaram essas chagas, Apalparam, Foram-lhes manifestadas, O apóstolo que pôs os dedos no lado aberto, Exclamou, Meu Senhor e meu Deus, Cristo morrerá misericórdia para com ele, E ressuscitará pela verdade em seu favor, Enviou do céu sua misericórdia e sua verdade, E arrancou minha alma do meio dos leõezinhos, Quais são esses leõezinhos? O povo miúdo, Seduzido e enganado pelos príncipes dos judeus, Esses eram os leões, E os do povo, Os leõezinhos, Todos se encarniçaram, Todos mataram, Vamos ouvir aqui como mataram, Agora, Nos versículos seguintes deste Salmo, 11.5 E arrancou minha alma do meio dos leõezinhos, Que motivo dizes, E arrancou a minha alma? O que sofreias, Para que tua alma fosse arrancada? Dormi inquieto, Cristo se refere a sua morte, Certamente lemos que Davi fugiu para a caverna, Mas não lemos que lá tenha dormido, Um eu Davi que está na caverna, E outro que diz, Dormi inquieto, Vejamos qual a sua perturbação, Não que ele se tenha perturbado, Mas os judeus importunavam, Disse que estava inquieto, Conforme a opinião dos iracundos inimigos, E não segundo a consciência do que era atingido, Eles pensavam que Cristo se perturbara, Pensavam que tinham vencido, Ele, Em, Dormiu inquieto, Estava tão tranquilo este atribulado, O poder do que dormia quando queria, Ninguém dorme quando está inquieto, Todos os que se perturbam, Ou acordam, Ou não podem dormir, Ele, Contudo, Estava perturbado e dormiu, Grande a humildade daquele que se perturbava, Grande o poder do que dormia, De que poder vinha que conseguia dormir, Daquele a que ele mesmo se referiu, Tenho o poder de dar a minha vida, E poder de retomá-la, Ninguém me arrebata, Mas eu a dou livremente, Tenho o poder de entregá-la, E poder de retomá-la, Os judeus o perturbaram, E ele dormiu, Tipo desta realidade foi Adão, Quando Deus fez cair um sopor sobre ele, Para de sua costela plasmar a mulher, Deus não poderia criar a esposa do primeiro homem, Tirando-lhe a costela quando acordado, Ou quis que dormisse para não sentir quando a costela foi extraída, Enfim, Quem dorme de tal modo que não acorde se lhe for tirado um osso, Aquele que pôde extrair a costela do homem adormecido, De maneira indolor, Poderia tirá-la também estando ele acordado, Mas por que preferiu tirar do homem adormecido, Porque do lado de Cristo na cruz adormecido foi tirada a sua esposa, Foi-lhe transpassar do lado com a lança, Enquanto pendia da cruz, E manaram os sacramentos da igreja, Dormi inquieto, Ele manifesta tal fato em outro salmo, Dizendo, Eu adormeci, Caí em sono profundo, Nesta passagem exprimiu seu poder, Poderia dizer também ali, Dormi, Conforme se encontra aqui, Que significa, Eu adormeci, Dormi porque quis, Não foram eles que, Contra minha vontade, Obrigaram-me a dormir, Mas adormeci conforme minha vontade, Segundo a palavra, Tenho poder de dar a minha vida e poder de retomá-la, Isso, Ali o salmista prossegue, Eu adormeci, Caí em sono profundo, Despertei, Porque o Senhor me acolherá, Doze Dormi inquieto, Que, Quem é que perturba, Vejamos como a consciência pesada, Cauteriza os judeus, Que queriam se escusar da morte do Senhor, Pois, Conforme narra o evangelho, Eles o entregaram, Ao juiz para não parecer que eles o mataram, Como lhes dissesse o juiz de então, Pilatos, Tomai vós mesmos, E julgai-o conforme a vossa lei, Responderam, Não nos é permitido matar ninguém, Não é permitido matar, Será lícito entregar para ser morto, Quem, Então, Matou, Quem cedeu diante dos clamores, Ou quem estorquiu a sentença de morte com seus clamores, O próprio Senhor a testi quem o matou, Teria sido Pilatos que o matou contra a vontade e que, Isso, Mandou flagelá-lo e apresentou aos judeus depois de flagelado, Vestido de uma vestiga ignominiosa, Afim de que, Ao menos saciados com a dos flagelos, Não quisessem estorquir dele a morte, Isso, Vendo que eles insistiam, Conforme lemos, Lavou as mãos e disse, Estou inocente do sangue deste justo, Vede-se a inocente quem cedeu diante dos gritos, No entanto, Muito mais culpados os que com seus gritos quiseram matá-lo, Mas, Nós interroguemos e ouçamos o Senhor, A quem atribui a sua morte, Uma vez que disse, Dormi inquieto, Interroguemo-lo, Dizendo, Se dormiste inquieto, Quais foram teus perseguidores, Os que te mataram, Acaso Pilatos, Que deu soldados para suspender-te na cruz, E traspassar com os cravos, Ouve quem foi, Os filhos dos homens, Aqueles que te perseguiram, Mas como mataram aqueles que não tinham ferros, Os que não empunharam o gládio, Os que não investiram contra ele para matá-lo, Como o mataram, Armas e flechas são os dentes dos filhos dos homens, Espada afiada é a sua língua, Não dês atenção às mãos inermes, Mas à boca armada, Daí sai o gládio para matar a Cristo, Como também da boca de Cristo sai a espada que há de matar os judeus, Ele tem a espada de dois gumes, E ao ressuscitar feriu-os, Separando deles os que transformariam em fiéis, O gládio dos judeus é mau, E o de Cristo é bom, Os primeiros têm setas más e Cristo, Boas, Pois, Cristo possui flechas boas, Boas palavras, Que atingem o coração fiel, Para que ame, Conseguinte, Diferem as setas e os gládios, Armas e flechas são os dentes dos filhos dos homens, Espada afiada é a sua língua, A língua dos filhos dos homens é uma espada afiada, E seus dentes são armas e flechas, Quando foi, Portanto, Que os judeus feriram, Se não quando clamaram, Crucifica-o, Crucifica-o, 13 e 6 E o que te fizeram, Senhor? Aqui exulte o profeta, Mais acima, Em todos os versículos, Era o Senhor quem falava, De fato, Era o profeta, Mas em lugar do Senhor, Porque falava o Senhor, Através do profeta, E quando o profeta fala a si mesmo, O próprio Senhor fala através dele, Dita-lhe a verdade a proferir, Agora, Portanto, Meus irmãos, Ouvi o profeta falar em seu próprio nome, Ele viu em espírito o Senhor humilhado, Ferido, Flagelado, Esbofeteado, Batido, Cuspido, Coroado de espinhos, Suspenso do madeiro, Viu os judeus enfurecidos, E o Senhor paciente, Mas viu em espírito os primeiros exultantes, O segundo como um vencido, E após toda aquela humilhação e furor dos judeus, Ele ressuscitou, E tornou-se inútil tudo o que os inimigos irados fizeram, O profeta enche-se de alegria, Como se visse com os próprios olhos tudo isso realizar-se, E diz, Sejas exaltado, Ó Deus, Acima dos céus, Enquanto o homem, Pregado a cruz, Mas Deus acima dos céus, Na terra fiquem os furiosos, Tu, Ao invés, Estejas no céu, A julgar, Onde estão os inimigos enfurecidos, Onde os dentes deles, Armas e flechas, Acaso não são as feridas que eles infligem como as das flechas de crianças? Esta passagem é de outro salmo e visa mostrar terem eles inutilmente se enfurecido, Em vão terem se enchido de cólera, Nada puderam contra Cristo, Crucificado algumas horas, Mas que logo ressuscitou e sentou-se nos céus, As feridas que eles infligiram são como as das flechas de crianças, Como é que as crianças fabricam setas, De caniços, Como são, Qual a sua força, Qual o arco, Qual o impulso, Qual a ferida, Sejas exaltado, Ó Deus, Acima dos céus, E a tua glória se espalhe toda a terra, Como és exaltado acima dos céus, Ó Deus, Irmãos, Não vemos, Em acreditamos que Deus é exaltado acima dos céus, Que sua glória se estende toda a terra, Não apenas vemos, Mas igualmente cremos, Peço-vos atenção para com a loucura dos hereges, Separados da sociedade da igreja de Cristo, E mantendo um partido, Enquanto perdem o todo, Não querem estar em comunhão com a terra inteira, Pela qual se difundiu a glória de Cristo, Nós, Católicos, Em, Estamos em toda a terra, Porque em comunhão com todo o orbe, Pelo qual se propagou a glória de Cristo, Vemos, Pois, Agora realizado o que então cantamos, Nosso Deus está exaltado acima dos céus, E a sua glória se espalhou toda a terra, Ó loucura herética, Acreditas comigo naquilo que não vês, E negas o que vês, Crees comigo que Cristo está exaltado acima dos céus, Apesar de não o vermos, E negas que a sua glória se espalhou sobre toda a terra, Conforme vemos, Sejas exaltado, Ó Deus, Acima dos céus e a tua glória se espalhe toda a terra, 14 e 7, O salmista volta às palavras do Senhor, O próprio Senhor começa a narrar-nos, Como se nos falasse, Depois que o profeta exulta e diz, Sejas exaltado, Ó Deus, Acima dos céus e a tua glória se espalhe toda a terra, O Senhor nos confirma, De certo modo nos dizendo, Que puderam fazer-me aqueles que me perseguiram, Mas, Que nos fala, Porque eles o fazem igualmente a nós, Mas nada conseguem os que nos perseguiram de maneira semelhante, Veja, Pois, 5, Caridade o Senhor a falar-nos e exultar, Hortar-nos com seu exemplo, Eles armaram um laço aos meus pés e mantinham curvada a minha alma, Quiseram baixá-la do céu e empurrá-la para baixo, Mantinham curvada a minha alma, Cavaram diante de mim uma fossa, E aí caíram eles, Prejudicaram a mim ou a si mesmos, Eis que Deus está exaltado acima dos céus, E espalhou-se sobre toda a terra a sua glória, Vemos o reino de Cristo, Onde está o reino dos judeus? Fizeram o que não deviam fazer, E sucedeu-lhes aquilo que mereciam sofrer, Cavaram uma fossa, E aí caíram eles, Não causou dano a Cristo a sua perseguição, Ao contrário, Prejudicou-os, E não imagineis, Irmãos, Que isso aconteceu somente a eles, Todo aquele que cava uma fossa para seu irmão, Necessariamente cairá ele mesmo nessa fossa, Atenção, Irmãos, Deveis ter olhos de cristãos, E não vos deixar desenganar pelas coisas visíveis, Talvez porque afirmei isto, Ocorre alguém dentre vós, Que ele quis defrair ao dar a seu irmão, Planejou incídias contra ele, Tramou e realizou, E o irmão caiu em suas ciladas, Foi espulhado, Ou oprimido, Seja num cárcere, Ou um falso testemunho, Ou apanhado, Maldosa incriminação, Parece-lhe que o irmão foi oprimido, E que ele oprimiu, Que ele foi vencido, E o primeiro venceu, Então pensa que é falsa nossa afirmação, De que todo aquele que cava uma fossa para seu irmão, Ele mesmo cai nela, Interrogo-vos como a cristãos, Para que tomeis exemplo daquelas coisas que já sabemos, Os pagãos perseguiram os mártires, E estes foram presos, Algemados, Lançados num cárcere, Jogados às feiras, Feridos à espada, Queimados na fogueira, Os perseguidores venceram, E os mártires foram vencidos, Longe disso, Procura a glória dos mártires junto de Deus, Procura a fossa dos pagãos em sua consciência onerada, A consciência pesada é a fossa onde cai o ímpio, Pensas que não caiu na fossa o que perdeu a luz de Cristo, E foi ferido de cegueira? Se não caísse na fossa, Veria o que está diante de si, Ele não sabe onde ir, Como aquele que caiu numa fossa enquanto caminhava, Perdeu a direção, Isso, Vê diz que todos os malfeitores perdem o caminho, Implicados no crime, Mas talvez um malfeitor já te entregou as mãos de um ladrão, Ou as mãos de um juiz injusto ou comprado ele, Tu estás em angústia, E ele se alegra, Exulta, Como já disse, Não tenhas olhos de pagão, E sim olhos de cristão, Tu o vês exultante, Essa alegria é a sua fossa, É melhor a tristeza de quem sofreu a injustiça, Do que a alegria de quem pratica o mal, A própria alegria de quem pratica o mal é a sua fossa, Quem nela cair, Perde a visão, Lastimas-te porque perdeste a veste, E não o lastimas ter perdido a fé, Qual dos dois sofreu o maior dano, Ele mata, Tu és morto, É ele quem vive e tu quem está morto, Longe disso, Onde está a fé dos cristãos, Onde está aquele que morre só algum tempo, Ouça o que diz o seu Senhor, Quem crê em mim, Ainda que morra, Viverá, Consequência, Quem não crê, Embora viva, Está morto, Cavaram diante de mim uma fossa, E aí caíram eles, Forçosamente isso sucederá a todos os malvados, 15 e 8, A paciência dos bons, Contudo, Pela preparação do coração, Acolhe a vontade de Deus e se gloria nas tribulações, Dizendo o seguinte, Meu coração está preparado, Ó Deus, Está preparado meu coração, Cantarei e salmo de arei, O que foi que ele me fez? Preparou a fossa, Mas meu coração está preparado, Ele preparou a fossa para me enganar, E eu não prepararei o coração para sofrer, Ele preparou a fossa para oprimir, E eu não preparei o coração para suportar, Esta razão, Ele cairá na fossa, Mas eu cantarei e salmo de arei, Ouve como o coração do apóstolo está preparado, Ele imitou o seu Senhor, Nós nos gloriamos também nas tribulações, Sabendo que a tribulação produz a perseverança, A perseverança a virtude comprovada, A virtude comprovada a esperança, E a esperança não decepciona, Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, Pelo Espírito Santo que nos foi dado, O apóstolo estava no meio de tribulações, Em cadeias, Nos cárceres, Ferido, Com fome e sede, Passando freio e despojamento, Gasto de trabalhos e dores, Mas dizia, Nós nos gloriamos nas tribulações, Donde vinha isso, Se não porque o seu coração estava preparado, Esta razão cantava e salmo de arei, Meu coração está preparado, Ó Deus, Está preparado o meu coração, Cantarei e salmo de arei, 16-9 Ergui-te, Glória minha, Aquele que fugira de Saul, Refugiando-se numa caverna, Diz, Ergui-te, Glória minha, Ou seja, Depois da paixão, Jesus seja glorificado, Ergui-te, Saltério e Cítara, O que é que o salmista chama para levantar-se? Vejo dois instrumentos, E ao contrário o corpo de Cristo é um só, Uma só carne ressuscitou, E dois instrumentos se levantaram, Um eu saltério e outra cítara, Denominam-se órgãos todos os instrumentos musicais, Não se denomina órgão somente aquele instrumento grande, Com folhas que se enchem, Mas tudo o que acompanha o canto é material, Todo o instrumento usado pelo cantor, Chama-se órgão, São distintos entre esses órgãos, E quero, Se Deus quiser, Explicar-vos como são distintos, Que motivos são distintos, E que se diz a ambos, Levanta-te, Já dissemos que uma só foi a carne do Senhor que ressuscitou, E no entanto se diz, Levanta-te, Saltério e Cítara, O saltério é um instrumento sustentado pelas mãos de quem o toca, E que tem cordas esticadas, Mas o saltério tem na parte superior o lugar onde as cordas vibram, Aquela cavidade de madeira pendente, Caixa de ressonância, Onde devido ao ar ressoam as cordas que foram tangidas, A Cítara, Em, Possui essa parte concava de madeira que ressoa, Do lado de baixo, Conseguinte, No saltério as cordas emitem som no alto, Na Cítara, Contudo, As cordas ressoam na parte inferior, Essa diferença entre saltério e Cítara, Que significam, Então, As figuras destes dois instrumentos, Pois, Cristo, O Senhor nosso Deus, Excita seu saltério e sua Cítara, Dizendo, Eu me levantarei desde a aurora, Penso que já reconheceis nessa passagem o Senhor ressuscitado, Lemos o Evangelho, Nota a hora da ressurreição, Clareou e foi reconhecido, Ressuscitou na aurora, Mas, Que é o saltério? Que é a Cítara? Através de sua carne, O Senhor realizou duas espécies de feitos, Os milagres e os sofreimentos, Os milagres vinham do alto, Os sofreimentos de baixo, Os milagres que operou eram divinos, Mas operou-os através de seu corpo, De sua carne, Isso, A carne a operar obras divinas é o saltério, A carne humana a sofrer é a Cítara, Ressou e o saltério, Os cegos vejam, Os surdos ouçam, Os paralíticos se movam, Os coxos andem, Os doentes se levantem, Os mortos ressurjam, Tal é o som do saltério, Soe também a Cítara, O Senhor tenha fome, Sede, Durma, Seja preso, Flagelado, Escarnecido, Crucificado, Sepultado, Vês que aquela carne fez ressoar certo canto da parte superior e outro da parte inferior, Foi uma só carne que ressuscitou e nesta única carne reconhecemos o saltério e a Cítara, E estas duas espécies de feitos encheram o evangelho, Que é anunciado aos povos, Pois são pregados os milagres e a paixão do Senhor, Dezessete e dez a doze conseguinte levantaram-se saltério e cítara desde a aurora e confessam o Senhor, Como é que se exprime o salmista? Confessar-te-ei no meio do povo, Senhor, Entre as gentes entoarei salmos, Porque a tua misericórdia se elevou até os céus, E até as nuvens a tua verdade, Os céus estão acima das nuvens e estas abaixo dos céus, E no entanto as nuvens pertencem a este céu mais próximo, Mas algumas vezes as nuvens pousam nos montes, E se acumulam no ar mais próximo, O céu, Em, Está no alto, E constitui a habitação dos anjos, Dos tronos, Das dominações, Dos principados, Das potestades, Parece que isso se deva dizer, Porque a tua verdade se elevou até os céus e até as nuvens, A tua misericórdia, De fato, Nos céus louvam a Deus os anjos, Que veem a própria beleza da verdade, Numa visão sem sombras, Sem interpolação de falsidade alguma, Eles veem, Amam, Louvam, Sem se fatigar, Ali se acha a verdade, Aqui, Em, Em meio a nossa miséria, Refetivamente, A misericórdia, Ao misero deve se oferecer a misericórdia, Lá no alto a misericórdia é desnecessária, Porque lá não existem seres infelizes, Declarei estas coisas porque poderia parecer mais adequado dizer, A tua verdade se elevou até os céus e até as nuvens a tua misericórdia, Entendemos nuvens os pregadores da verdade, Homens portadores desta carne, De certo modo nebulosa, De onde Deus lança os raios de seus milagres e os trovões de seus preceitos, São as nuvens e que se refere Isaías, Falando em nome do Senhor e censurando aquela vinha má, Estéreo, Espinhosa, Quanto às nuvens, Ordenar-lhes-ei que não derramem as suas chuvas sobre ela, Quer dizer, Mandarei a meus apóstolos que deixem os judeus e não os evangelizem, Mas preguem a boa nova na terra boa dos gentios, Onde não deverão nascer espinhos e sim uvas, Sabemos que as nuvens de Deus são os pregadores da verdade, Os profetas, Os apóstolos, Todos os que retamente proferem a palavra da verdade e conservam em seu culto a luz, Como as nuvens podem produzir relâmpagos, Portanto, Os homens são nuvens, Que significa, Pois, Senhor, A tua misericórdia se elevou até os céus e até as nuvens, A tua verdade, A verdade se destaca nos anjos, Mas a concedeste também aos homens e elevaste até as nuvens, Quanto à misericórdia, Parece que os anjos dela não precisam, Mas como te compadeces dos homens infelizes, E oferecendo-lhes a misericórdia, Pela participação na ressurreição os transformas em anjos, Vai até os céus a tua misericórdia, Glória a nosso Senhor e a sua misericórdia, E a sua verdade, Porque nem a misericórdia deixou de nos fazer o feliz esmeio da graça de Deus, Nem nos faltou a verdade, Primeiro a verdade encarnada veio até nós e curou esta carne os olhos interiores de nosso coração, Afim de que depois pudéssemos vê-la face a face, Demos, portanto, Graças a Deus, E repetamos com os salmos últimos versículos que já expliquei, Eleva-te, Senhor, Acima dos céus, E em toda a terra resplandeça a tua glória, Proferiu o profeta estas palavras há muitos anos, Vêmo-las realizadas, E isso repetamo-las também nós, Salmos 57 Sermão ao povo 1 2 A palavra que cantamos é mais para ser ouvida do que para ser usada como aclamação, A verdade clama a todos, Como se fosse uma assembleia de todo gênero humano, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, Para algum único será difícil falar segundo a justiça, Ou existe quem, Interrogados sobre o que é justo, Se ele mesmo não estiver em causa, Não responda com toda facilidade, Com efeito, A verdade, Pela mão de nosso Criador, Inscreveu em nossos corações, Não faças a ninguém o que não queres que te façam, Este preceito mesmo antes que a lei fosse promulgada a ninguém era permitido ignorar, Era o fundamento do juízo, Mesmo para aqueles que não tinham a lei, Mas a fim de que os homens não se queixassem de ter lhes faltado algo, Foi escrito em tábuas o que eles não liam em seus corações, Não é que não o tinham escrito, E sim que não queriam lê-lo, Foi posto diante de seus olhos o que eram obrigados a ver em sua consciência, A voz de Deus, Vinda de fora, Impeliu o homem a entrar em seu íntimo, Conforme a palavra da escritura, Indagar-se-á sobre os planos do ímpio, Nesta indagação vê-se a lei, Mas como os homens cobiçassem os bens exteriores, E assim desertaram de si mesmos, Foi-lhes dada também a lei escrita, Não digo que não estivesse escrita nos corações, Mas tu eras um fugitivo de teu próprio coração, Serás apanhando aquele que está em toda parte, E reconduzido até o interior, Então, Como clama a lei escrita aqueles que abandonaram a lei escrita em seus corações, Voltai, Prevaricadores, Aos vossos corações, Quem te ensinua não querer que o outro se aproxime de tua esposa, Quem te ensinua não querer que te roubem, Quem te ensinua não querer suportar uma injúria, E tudo mais que se pode dizer em geral e em particular, Existem muitos males que, Se forem os homens interrogados a respeito deles, Eles não querem suportar, Está bem, Se não queres suportar essas coisas, Porventura somente tu és homem, Não vives na sociedade do gênero humano, Aquele que é criatura, Como tu, É teu companheiro, E todos os homens foram feitos à imagem de Deus, A não ser que esmaguem, Com as cobiças terrenas, O que Deus criou, Não faças, Portanto, A ninguém o que não queres que te façam, Pensas que é um mal aquilo que não queres suportar, Isso te força a reconhecer a lei íntima, Inscrita em teu coração, Praticavas essa maldade, Outro gritava sob o peso de tuas mãos, Como não terás de voltar a teu coração, Ao padeceres o mesmo de mãos alheias, O furto é bom? Não, Interrogo, O adultério é bom? Todos clamam, Não, O homicídio é bom? Todos gritam que é detestável, Desejar as coisas alheias é bom? Não, É voz de todos, Ou se não queres confessá-lo, Aparece algum que deseja o que é teu, Que isto te agrade, E responde como querer, Todos, Portanto, Se forem interrogados a propósito dessas coisas, Clamam que não são boas, De outro lado, Vejamos os atos benéficos, Não só quando se trata de não prejudicar, Mas ainda de prestar e conceder benefícios, Interroguem-se os famintos, Tens fame? Alguém tem pães mais do que o suficiente, Sabe que te faltam e não dá, Isso te desagrada, Quando tens fome, Que te desagrade também quando estás saciado, Mas sabes que os outros passam fome, Vem um peregrino sem teto a tua terra, Não é acolhido, Ele então clama que aquela cidade é desumana, E que facilmente encontraria refúgio junto de bárbaros, Sente a maldade, Porque sofreia, Tu talvez não a sentes, Mas importa que penses que também és peregrino, E cogites em como te desagradaria, Se não te fosse prestado o socorro, Que não queres em tua pátria dar ao peregrino, Pergunto a todos, Tudo isso é verdade? Sim, E justo, Sim, Dois mais ouvi o salmo, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, A justiça não esteja nos lábios, Mas nos atos, Se agis de maneira diferente daquela que usas ao falar, Falas bem e julgas mal, E se agires conforme julgas, Se fores interrogado sobre o que é melhor, O ouro, Ou a fidelidade, Não és tão perverso e desviado de toda a verdade que respondas que o ouro é melhor, Ao seres interrogado, Colocas a fidelidade acima do ouro, Falaste segundo a justiça, Ouviste o salmo, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, Como provarei que não julgas como falas, Já tenho tua resposta de que a fidelidade vale mais do que o ouro, Vamos supor que, Não sei de onde, Vem um amigo teu, E sem testemunhas confiaste certa quantidade de ouro, Somente ele e tu, Dentro os homens, Tendes conhecimento disso, Existe, Em, Há-lhe outra testemunha que é invisível, Mas vê, O amigo te entregou o ouro secretamente, Em teu quarto, Talvez sem a presença de qualquer árbitro, A testemunha presente, Não está dentro das paredes do quarto, Mas no recinto de vossas consciências, O amigo entregou e partiu, Não o contou a nenhum dos seus, Esperando voltar, E receber de volta o que entregara, Como são as coisas humanas, Ele morre, Tem um herdeiro, O filho que deixou, O filho ignora o que o pai possuía, E a quem o confiou, Vamos, Volta, Volta, Prevaricador, Ao teu coração, Onde está escrita a norma, Não faças a ninguém o que não queres que te façam, Imagina que foste tu quem confiou o ouro, Que não disseste a nenhum dos teus, Que morreste e deixaste um filho, Que querias que teu amigo fizesse, Responde, Julga a questão, O tribunal do juiz está em tua mente, Ali Deus está sentado, Tua consciência é o acusador, E o medo carrasco, Vives em meio às vicissitudes humanas, Na sociedade dos homens, Pensa no que querias que teu amigo prestasse a teu filho, Sei o que te respondem teus pensamentos, Julga, Então, Conforme ouves, Julga, Haverá uma voz, A voz da verdade não se cala, Não clama com os lábios, Mas vocifera no coração, Presta ouvidos, Fica ali com o filho de teu amigo, Tu o vês, Provavelmente, Avagar como um indigente, Sem saber o que o seu pai possuía, Onde o colocou, A quem o confiou, Pensa também em teu filho, Pondera que está vivo aquele que desprezas como morto, E pensa nele para viveres, Uma coisa é o que a avareza ordena, Ordena contra Deus e outra o que Deus manda, A avareza é diferente, No paraíso, O Criador deu uma ordem, E disse o contrário à serpente sedutora, Lembra-te de tua primeira queda, Causa dela, És mortal, Trabalhador, Comes o pão com o suor de teu rosto, E a terra produz para te espinhos, Aprende com experiência o que não quiseste aprender com o preceito, Mas a ambição vence, Que não há de vencer antes a verdade, Onde está o que falavas, Eis que pensas negar que o ouro está contigo, Pensas escondê-lo do herdeiro de teu amigo, Antes eu te perguntar o que é mais precioso, Melhor, O ouro ou a fidelidade, Que dizes uma coisa e fazes outra, Não temes diante desta palavra, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, Tu me disseste que a fidelidade é melhor, E em teu julgamento consideraste que o ouro é melhor, Não julgaste conforme disseste, Falaste a verdade, E julgaste falsamente, Portanto, Ao falares conforme a justiça, Não o falavas verdadeiramente, Pois, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, Quando me respondias acerca do que é justo, Falavas com vergonha e não confessavas com retidão, 3 1 Mas, Se vos agrada, Tratemos agora do presente salmo, É suave e bem conhecida para os ouvidos da igreja aquela voz, A voz de nosso Senhor Jesus Cristo e também voz de seu corpo, Voz da igreja em trabalhos, Peregrina na terra, A viver entre os perigos dos moldizentes e aduladores, Não temerás aquele que ameaça, Se não amas quem te adula, Aquele de quem esta voz observa e verifica que todos falam segundo a justiça, Quem ousaria falar contra ela, De medo de ser denominado injusto, Ouvindo as palavras de todos, E atento a seus lábios, Clamava-lhes, Falarás verdadeiramente segundo a justiça, Se não falais falsamente segundo a justiça, Se não falais em altas vozes uma coisa e escondeis outra no coração, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, Ouvi do Evangelho a voz do Senhor, A mesma que se encontra neste salmo, Disse ele aos fariseus, Hipócritas, Como podeis falar coisas boas, Se sois maus, Ou declarais que a árvore é boa e o seu freuto é bom, Ou declarais que a árvore é má e o seu freuto é mau, Que desejas ser caidada, Parede de barro, Conheço o teu interior, Não me engano com teu aspecto exterior, Sei o que pretendes, O que encobres, Diz o Evangelista, Não necessitava de que o informassem sobre homem algum, Porque conhecia o que havia no homem, Conhecia o que havia no homem quem o fizera, E se tornara homem para procurar o homem, Vede, Portanto, Se não são concordes estas vozes, Hipócritas, Como podeis falar coisas boas, Se sois maus, E, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, Acaso não foi segundo a justiça que falastes, Mestre, Sabemos que és justo e não dás preferência a ninguém, Que ocultáveis o dolo no coração, Que mostravais a imagem de César a vosso Criador, E apagáveis a sua de vossos corações, Não se ouviu o que faláveis, E não se experimentou como julgáveis, Não crucificastes aquele que diziais ser justo, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, Como posso ouvir vossa expressão, Sabemos que és justo, Se prevejo vosso juízo, Crucifica-o, Crucifica-o, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, Que fizestes, Enfurecendo-vos contra Deus que era também homem, E matando o vosso rei, Isso não deixaria de vir a ser rei, Porque foi morto vós para ressuscitar, A respeito do título, Rei dos judeus, Colocado na cruz do Senhor, Em três línguas, Hebraica, Grega e Latina, Soubera responder o juiz, Que era simples homem, O que escrevi, Está escrito e Deus não saberia dizer, O que escrevi, Está escrito, Em verdade, É vosso rei, Vivo, É vosso rei, Morto, É vosso rei, Eis que ele ressuscitou, E no céu é vosso rei, Eis que há de vir, Aí de vós, É vosso rei, Ide agora, E falais segundo a justiça, E não quereis julgar com retidão, Ó filhos dos homens, Não quereis julgar com retidão, Com retidão sereis julgados, Vive o vosso rei, E já não há de morrer, A morte não tem mais domínio sobre ele, Eis que vem, Voltai, Prevaricadores, Ao coração, Eis que ele virá, Corrigi-vos antes que venha, E de ao seu encontro com a confissão, Eis que virá, É vosso rei, Lembrai-vos do título na cruz, Mesmo que não o vejais escrito, Ele contudo permanece, Não se lê na terra, Mas é conservado no céu, Julgais que aquela inscrição foi destruída, E como se acha no título do presente salmo, Para o fim, Não destruas, De Davi, Inscrição do título, Não se perde, Portanto, A inscrição do título, Vosso rei é Cristo, Porque é o rei de todos os povos, Porque do Senhor é o reino, E ele dominará os povos, Se, De fato, É rei, Antes de vir, Ele vos diz, Ainda falo, Ainda não julgo, Clama-se com ameaças, Porque não quero ferir ou julgar, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, 4.3 agora, Em, Que fazeis, Que razão vos digo tais coisas, Mas no coração operais iniquidades na terra, Talvez somente no coração, Ouve como continua o salmo, As mãos seguem o coração, As mãos servem o coração, Pensa-se e executa-se, Ou talvez, Não o fazemos porque não podemos, Não porque não queremos, Tudo o que queres e não podes fazer, Deus conta como feito, Mas no coração operais iniquidades na terra, Qual a sequência, Vossas mãos concatenam injustiças, Que significa, Concatenam, Vão de pecado em pecado, Do pecado ao pecado, Causa do pecado, Como se dá isto, Cometeu um furto, Um pecado, Foi visto, Então procura matar quem ouviu, Um pecado puxou o outro, Deus permite, Um juiz oculto, Que ele mate aquele que desejou matar, Percebe que o fato foi conhecido, E procura matar mais outro, Concatenou o terceiro, Enquanto se empenha em não ser descoberto, Ou em não ser condenado pelo mal que fez, Consulta um astrólogo, Acrescentou o quarto pecado, O astrólogo provavelmente responde, Anunciando eventos duros e maus, Corre para o agoureiro, Para obter remissão, O agoureiro replica, Que não pode aplacar, E ele vai procurar o feiticeiro, E quem pode enumerar esses pecados, Que se concatenam entre si, Vossas mãos concatenam injustiças, Quando concatenas, Ligas pecado a pecado, Livra-te deles, Mas não posso, Retrucas, Clama ao Senhor, Infeliz de mim, Quem me libertará desse corpo de morte, Virá a graça de Deus, Para que te deleite a justiça, Como te deleitava a iniquidade, E como um homem que ficou livre de seus vínculos, Exclamarás a Deus, Rompeste as minhas cadeias, Que quer dizer, Rompeste as minhas cadeias, A não ser, Perdoaste os meus pecados, Ouve como são cadeias, Diz a escritura, Cada um é apanhado pelos laços de seus pecados, São não somente cadeias, Mas também cordões, Os cordões se fazem com fios torcidos, Assim também concatenavas os pecados, Aí dos que arrastam os pecados como cordas compridas, Exclama Isaías, Aí dos que arrastam os pecados como cordas compridas, Que significa se não aí daqueles cujas mãos concatenam iniquidades, E como cada um fica amarrado seus pecados, Como também é ferido eles, Senhor expulsou-os que procediam mal no templo com um flagelo feito de cordas, Mas não queres agora romper tuas cadeias, Porque não as sentes, Ao contrário, Elas te deleitam, Te causam prazer, Mas, Sentirás no fim, Quando te for dito, Amarra-lhe os pés e as mãos e lança-lhe nas trevas exteriores, Ali haverá choro e ranger de dentes, Sentes pavor, Temes, Bates no peito, Declaras que os pecados são males e que a justiça é um bem, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, Em vossa vida estão vossas palavras, Mas é pelos fatos que se conhecem vossos lábios, Não concatenês iniquidades, Porque se transformarão em ligaduras os pecados que concatenardes, Existem alguns que não ouvem, Mas não são todos, Os que não ouvem revelam-se de antemão, 5 ou 4 Transviaram-se os pecadores desde o berço, Desgarraram-se desde o seio materno, Disseram falsidade, Ao falarem em iniquidades, Falam falsidades, Porque a iniquidade é falaz, E ao falarem segundo a justiça, Também falam falsamente, Porque dizem uma coisa com a boca, E escondem outra no coração, Transviaram-se os pecadores desde o berço, O que significa isto? Procuremos com mais afinco, Talvez seja que Deus conheceu de antemão os pecadores, Já no seio materno, Pois, Qual o motivo de se dizer quando Rebeca estava grávida de dois gêmeos, A meia Jacó e aborrecia Isaú, Foi dito, O maior servir ao menor, O culto juízo de Deus, No entanto, Desde o berço, Isto é, Desde a origem, Transviaram-se os pecadores, De onde se afastaram? Da verdade, De onde? Da pátria feliz, Da vida bem-aventurada, Acaso se afastaram desde o útero? E que pecadores se afastaram do útero materno? Quem nasceria se lá não tivesse sido retido? Quem viveria hoje? De sorte que ouvisse sem motivo essas coisas, A não ser que tivesse nascido, Então, Talvez os pecadores se tenham afastado de certo útero, Onde a caridade sofreia dores, Segundo a palavra do apóstolos, Meus filhos, Quem eu sofreio de novo as dores do parto, Até que Cristo seja formado em vós, Conseguinte, Espera, Para seres formado, Não te atribuas um juízo daquilo que talvez não conheças, Ainda és carnal, Foste concebido, Teres recebido o nome de Cristo, Nasceste certo sacramento nas vísceras da mãe, O homem nasce não somente das vísceras, Mas ainda nas vísceras, Primeiro nas vísceras, Para poder nascer delas, Este motivo foi dito a Maria, O que nela foi gerado vem do Espírito Santo, Ainda não nascerá dela, Mas nela já fora concebido, Isso, Algumas crianças nascem nas vísceras da igreja, E é bom que saiam de lá já formadas, Para não abortarem, Tua mãe te gere, Não aborte, Se fores paciente, As vísceras maternas devem te conter até seres formado, Até que estejas seguro da doutrina da verdade, Se, Em, Impaciência, Ferires o ventre materno, Ele te expelirá com dor, Para teu prejuízo, Não dele, Seis transviaram-se os pecadores desde o berço, Desgarraram-se desde o berço materno, Disseram falsidades, Então, Desgarraram-se desde o seio materno, Porque disseram falsidades, Ou antes disseram falsidades, Terem errado desde o seio materno, Efetivamente, No seio da igreja, Permanece a verdade, Quem se separar do seio da igreja, Necessariamente falará falsidades, Necessariamente, Digo, Falará falsidades, Quem não quis ser concebido, Ou quem a mãe expeliu, Depois de conceber, Daí que alguns herejos clamam contra o evangelho, Referindo-nos de preferência àqueles que foram expelidos, Para nossa dor, Repetimos-lhes, Eis o que Cristo disse, O Messias devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, Reconheço aí nossa cabeça, Reconheço aí nosso esposo, Reconhece tu também comigo a esposa, Vê a continuação, Que, em seu nome, Fosse proclamada a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações, A começar Jerusalém, Vem para cá, Vem para cá um, Eis a igreja, Através de todas as nações, A começar Jerusalém, Não digo, Vem para cá, É ela quem vem a ti, Eles, Em, Surdos para o evangelho, Falam palavras suas, Palavras vãs, Este entregou, Aquele entregou, Está bem, Também eu digo, Este entregou, Aquele entregou, E fala a verdade, Mas que me importa, Nem tu lês do evangelho os nomes dos que acusas, Nem eu, Os que nomeio, Encontro escritos no evangelho, Tirem-se de nossa frente nossas folhas, E apresente-se o códice de Deus, Ouve como Cristo fala, Ouve o que profera a verdade, Que em seu nome, Fosse proclamada a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações, A começar Jerusalém, Respondem, Não, Mas ouvi o que dizemos, Não queremos ouvir o que diz o evangelho, Transviaram-se os pecadores desde o berço, Desgarraram-se desde o seio materno, Disseram falsidades, Nós falamos a verdade, Porque ouvimos verdades, Aquilo que o Senhor diz, E não o que diz o homem, Pode acontecer que um homem minta, Impossível que minta a verdade, Pela boca da verdade conheço a Cristo, A própria verdade, Ninguém que haja se apartado desde o berço das vísceras da igreja, Diga-me falsidades, Cuidarei primeiro de verificar o que me quer ensinar, Se vejo que se apartou desde o berço, Que errou desde o seio materno, O que poderei ouvir deles senão falsidades, Desgarraram-se desde o seio materno, Disseram falsidades, 75.6 A fúria deles assemelha-se a da serpente, E diz ouvir uma coisa importante, A fúria deles assemelha-se a da serpente, Parece que perguntamos, O que foi que disseste? Continua o salmo, A da víbora surda, Que é surda, E que tapa os ouvidos, Surda, Porque tapa os ouvidos, E que tapa os ouvidos, Para não ouvir a voz do encantador, E a do medicamento preparado pelo sábio, Assim ouvimos dizer, E também dizem-nos os homens que adquiriram este conhecimento do modo que puderam, Contudo, O espírito de Deus o conhece muito melhor do que todos os homens, Não é inutilmente que o afirmei, Pode ser verdade mesmo aquilo que ouvimos dizer acerca da víbora, Escutai o que faz a víbora, Ao começar a sentir a influência do março encantador 2, Que a chama com determinados cantos, Além de existirem outras mágicas, Mas, Enquanto, Dá atenção ao seguinte, Irmãos, Primeiro, É preciso falar disso, Para que ninguém tenha dúvidas, Nem sempre que a escritura emprega uma comparação, Louvo o termo de comparação, Mas apenas o usa como semelhança, Exemplo, Não louvo o juiz iníquo, Que não queria ouvir aquela viúva, E não temia Deus nem os homens, E no entanto o senhor empregou esta semelhança, Também não elogio aquele preguiçoso, Que não deu os três pães ao amigo que o pedia, Amizade, Mas vencido pelo aborrecimento, E apesar disso, Apresentou como termo de comparação, E de coisas pouco recomendáveis, Tiram-se vezes algumas comparações, Se julgar diz que se devem procurar os adivinhos, Porque o vícios referência a eles na escritura divina, Também se deve ir ao teatro, Porque diz o apóstolo, É assim que pratico o pugilato, Mas não como quem fere o ar, O pugilato consiste numa luta com socos, Uma vez que ele emprega esta comparação, Este espetáculo deve nos aprazer, Ou porque ele disse, Os atletas se abstêm de tudo, Devem importar ao cristão esses jogos e lutas vãos, Ponder o que te dito como comparação, E o que o apóstolo admoesta evitar como proibido, Assim, Portanto, Aqui se apresenta certa comparação com um março, Que encanta para tirar a víbora de tenebrosa caverna, De fato quer tirá-la para fora, Para a luz, Mas ela prefere as trevas onde se oculta a enrolada, Diz-se que como não quer sair e recusa ouvir aqueles sons que atraem, Aperta uma orelha contra o chão e com a cauda tapa a outra, Assim, Evitando enquanto pode ouvir aqueles sons, Não sai para junto do encantador, Semelhante a ela, Diz o espírito de Deus, São alguns que não ouvem a palavra de Deus, Não somente não a praticam, Mas absolutamente não querem ouvir para não terem de praticar, Oito isto sucedeu também nos primórdios da fé cristã, O mártir santo Estevão pregava a verdade, E como que encantava mentes tenebrosas para levá-las à luz, Quando chegou a fazer memória de Cristo, De quem eles absolutamente não queriam ouvir falar, O que conta sobre eles a escritura, Que narra, Eles taparam os ouvidos, A narração da paixão de Estevão mostra o que eles depois fizeram, Não eram surdos, Mas se fizeram de surdos, Como não tinham no coração ouvidos atentos, A violência da palavra entrando pelos ouvidos carnais, Atingia com força também os ouvidos do coração, Taparam igualmente os ouvidos do corpo e foram buscar as pedras, Eis as víboras surdas, Mais duras do que as pedras com as quais apedrejaram o encantador, Não ouviram a voz do encantador, E a do medicamento preparado pelo sábio, Qual é o medicamento preparado pelo sábio? Talvez um medicamento que ele fizera, Mas perguntamos se já era um medicamento, Como era aplicado? Havia medicamentos nos profetas, Medicamentos na lei, Os próprios preceitos eram medicamentos, E este medicamento ainda não fora aplicado, Com a vinda do Senhor foi aplicado o medicamento, Isto, Os judeus não suportaram, Como não eram curados pelo medicamento, Este foi aplicado a ocasião da vinda do Senhor, O medicamento aplicado Estevão já encantava, Mas eles não quiseram ouvir, Como era aplicado o medicamento, Eles contra isso taparam os ouvidos, Fizeram-no logo que Cristo foi mencionado, A sua fúria assemelhava-se à da serpente, Que razão tapais os ouvidos? Esperai, Ouvi, E se puderdes, Enfurece-vos, Mas como não queriam se não encarniçar-se, Não quiseram ouvir, Se ouvissem, Talvez se acalmassem, A sua fúria assemelhá-se à da serpente, Nove são assim também os que suportamos três, Primeiro, Pareciam estar com a verdade, Deus, Em, Não cessou de falar, Não parou, Em sua igreja a verdade foi pregada, Nas vísceras maternas revelaram-se suas mentiras, Manifestou-se o que brilha, Mostrou-se a cidade estabelecida sobre o monte, Que não pôde ficar escondida, E a lâmpada foi colocada no candelabro, Para iluminar a todos os que estão em casa, Pois, Onde não se mostra a igreja de Cristo, Onde se esconde a verdade de Cristo, Não é ela a montanha que se originou de uma pedra pequenina, E encheu toda a face da terra, Ponto isto os convence, Não tenho o que dizer contra a igreja, Que lhes restou, Que nos procurais, Que quereis de nós, Dizem eles, Afastai-vos de nós, Além disso, Dizem aos seus, Ninguém fale com eles, Ninguém se une a eles, Ninguém os ouça, A fúria deles assemelha-se à da serpente, A da víbora surda, E que tapa os ouvidos, Para não ouvir a voz do encantador, E a do medicamento preparado pelo sábio, Logo não se entende a que medicamento, Se refere quando fala em voz, Acaso o medicamento tem voz, Existe certa espécie de medicamento, Que tem voz, Temos conosco o medicamento, Ouvia a sua voz, Mas não como a víbora surda, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, É a voz do medicamento, E este é preparado pelo sábio, Já veio Cristo a fim de cumprir a lei e os profetas, E para afirmar a própria verdade, Dos dois preceitos sobre a caridade, Depende toda a lei e os profetas, Desta vez poderíamos pesquisar, Se acaso significa mais alguma coisa, O que foi dito da víbora, Que tapa os ouvidos, Apertando um contra o chão, E cobrindo outro com a cauda, Que significa isto? A cauda representa as coisas passadas, As coisas do passado, Devem ser deixadas para trás, A fim de visarmos ao que nos é prometido, Conseguinte, Não devemos deleitar-nos nem em nossa vida passada, Nem na presente, A isto nos admoesta o apóstolo, Com as seguintes palavras, E que freio tu colhestes então, Daquelas coisas de que agora vos envergonhais, Proíbe a recordação com deleite do passado, E com certo desejo de gozo, Para não voltarmos de coração ao Egito, E quanto as coisas presentes, Como ordene a desprezá-las, Não olhamos para as coisas que se veem, Mas para as que não se veem, Pois o que se vê é transitório, Mas o que não se vê é eterno, E sobre a vida atual declara, Se temos esperança em Cristo, Tão somente para esta vida, Somos os mais dignos de compaixão, De todos os homens, Esquece o passado, Quando viveste mal, Despreza o presente, Em que vives temporariamente, A fim de que não te deixando prender, As coisas presentes não te impeçam de alcançar as futuras, Se a vida presente te deleita, Puseste o ouvido contra o chão, Se te deleitam as coisas passadas, Que caíram para trás, Tapaste o ouvido com a cauda, Deves, portanto, Ir para a luz, Sair das trevas, Ouvindo a voz do medicamento empregado pelo sábio, De sorte que já andando na luz e exultante, Digas, Esquecendo-me do que fica para trás, E avançando para o que está adiante, Não disse, Esquecendo-me do que fica para trás, E alegrando-me com as coisas presentes, Quando declara, Esquecendo-me do que fica para trás, Não tapa o ouvido com a cauda, E quando fala, Avançando para o que está adiante, Não ensurdece com os bens presentes, Com razão uve, Com razão prega, Exulta com a língua, Anunciando a verdade sob nova luz, Depois de tirar a velha túnica, E para isso vale a astúcia da serpente, Que o Senhor nos exorta a imitar, Sede prudentes como as serpentes, Que significa, Prudentes como as serpentes, Apresenta a teus membros todos a quem te fere, Contanto que conserves a cabeça íntegra, A cabeça de todo homem a Cristo, Mas ele sente o peso de certa pele, A vetustez do velho homem, Ouve como se exprime o apóstolo, Despindo-vos do velho homem, E revestindo-vos do novo, Perguntas, Como posso despir o velho homem? Imita a astúcia da serpente, Como faz a serpente para atirar a velha pele? Entre um buraco apertado, E onde vou encontrar esse buraco apertado? Ouve, Estreito e apertado é o caminho que conduz a vida, E poucos são os que o encontram, Tens medo dele e não queres andar, Porque são poucos a caminhar ele, Ali se deve despir a velha túnica, Em outra parte não se pode tirá-la, Mas se queres ser impedido, Sentir peso, Ser oprimido causa da antiga vida, Não ingressas no caminho estreito, Se estás onerado teus antigos hábitos maus, E tua vida passada, Não podes passar, Uma vez que o corpo corruptível pesa sobre a alma, Ou não oprimam os desejos do corpo, Ou sejam tiradas as concupiscências carnais, Como podem ser repelidas, Se não fores pelo caminho estreito, Se não te tornares prudente como a serpente, 11 e 7 Deus desquebrou os dentes na própria boca, De quem? Daqueles cuja fúria é semelhante a da serpente, E a da víbora que tapa os ouvidos, Para não ouvir a voz do encantador, E a do medicamento ministrado pelo sábio, Que lhes fez o Senhor, Quebrou-lhes os dentes na própria boca, Assim sucedeu, Assim se fez antes, E faz-se agora, Mas bastaria, Meus irmãos, Dizer, Deus desquebrou os dentes, Que ainda, Na própria boca, Eles não queriam ouvir a lei, Não queriam ouvir os preceitos da verdade dados Cristo, Eles, Os fariseus, Assemelhavam-se àquela serpente e à víbora, Compraziam-se nos pecados passados, E não queriam deixar a vida presente, Isto é, As alegrias terrenas, Pelas alegrias eternas, Tapavam um dos ouvidos com o deleite das coisas passadas, E o outro com o prazer dos bens presentes, Isso, Não queriam ouvir, Pois, De onde provinha a objeção, Se o deixarmos assim, Os romanos virão, Destruindo o nosso lugar santo e a nação, Efetivamente não queriam perder seu lugar, Colaram ao chão o seu ouvido, E isso não quiseram ouvir as palavras empregadas pelo sábio, Foi dito a propósito deles que eram avaros e amantes do dinheiro, Toda a sua vida, Inclusive a passada, Foi descrita pelo Senhor no Evangelho, Quem ler atentamente o Evangelho, Descobrirá onde eles taparam ambos os ouvidos, Preste atenção 5, Caridade, Que fez o Senhor, Quebrou-lhes os dentes na própria boca, Que quer dizer, Na própria boca, Que eles proferiram sentença contra si mesmos, Com sua própria boca, O Senhor forçou-os a pronunciar a sua própria sentença, Eles queriam caluniá-lo causa do tributo, Ele não respondeu, É lícito pagar o tributo, Ou, Não é lícito pagar, E queria quebrar-lhes os dentes, Com os quais estavam ávidos de morder, Mas quis fazê-lo em sua própria boca, Se ele dissesse, Pague-se o tributo a César, Os fariseus o calunhariam de ter amaldiçoado o povo judaico, Fazendo o tributário, Devido a seu pecado, Pagavam humilhados o tributo, Conforme lhes fora predito na lei, Diziam, Nós o apanharemos, Como maldizente em relação a nosso povo, Se nos mandar pagar o tributo, Se, Em, Disser, Não deveis pagar, Nós o prenderemos, Porque nos impediu sermos dedicados a César, Armaram este duplo laço para o Senhor, Querendo apanhá-lo, Mas a quem atacavam, Aquele que sabia quebrar-lhes os dentes na própria boca, Disse-lhes, Mostrai-me a moeda do imposto, Hipócritas, Que me pondes à prova, Estais cogitando de pagar o tributo, Quereis agir segundo a justiça, Procurais um conselho justo, Falais verdadeiramente segundo a justiça, Julgai com retidão, Ó filhos dos homens, Agora, Em, Que dizeis uma coisa e julgais outra, Sois hipócritas, Que me pondes à prova, Agora quebrar-vos-ei os dentes na própria boca, Mostrai-me a moeda do imposto, E eles lhe apresentaram, Ele não lhes disse, É de César, Mas interrogue-os, De quem é, Para quebrar-lhes os dentes na própria boca, Com efeito, Tendo ele perguntado de quem era a imagem e a inscrição, Eles responderam que era de César, Agora o Senhor já lhes quebra os dentes na própria boca, Já respondestes, Já estão quebrados os dentes em vossa boca, Devolvei o que é de César a César, E o que é de Deus a Deus, César reclama a sua imagem, Devolvei-a, Deus reclama a sua, Devolvei-a, Vossa culpa não perca César a sua moeda, Em vós não perca Deus a sua, E eles não encontraram o que responder, Haviam sido enviados para canoniá-lo, E voltaram declarando que ninguém tinha resposta a lhe dar, Que, Porque seus dentes foram quebrados na própria boca, Doze, E daí também procede a outra palavra, Com que autoridade fazes estas coisas, E eu vou propor-vos uma só questão, Respondei-me, A questão era relativa a João, De onde vinha o batismo de João, Se do céu, Ou dos homens, Qualquer resposta que dessem, Seria contra eles, Não quiseram responder, Dos homens, Reciando serem apedrejados, Porque todos consideravam João como profeta, Tinha o maior medo de declarar, Do céu, Para não confessarem que ele era o Cristo, Porque João anunciara, Sob pressão de ambos os lados, Cercados daqui e dali, Os que estavam dispostos a acusá-lo de um crime, Responderam que ignoravam, Não sabemos, Estavam prontos a caluniar, Quando perguntaram, Com que autoridade fazes estas coisas? Se ele respondesse, Sou o Messias, Eles o atacariam como sendo arrogante, Soberbo, Sacrílego, Não quis dizer, Sou o Messias, Mas fez perguntas sobre João, Que afirmara ser ele o Cristo, Os fariseus não ousaram censurar a João, Com receio de serem mortos pelo povo, Não ousaram asseverar, João falou a verdade, Para não ouvirem objeção, Acreditai, Então, Nele, Calaram, Disseram que não sabiam, Já não podiam morder, Por que não podiam? Já vos ocorre a resposta, Seus dentes foram quebrados na própria boca, Treze, O fariseu que convidara o Senhor, Para almoçar com ele, Ficou aborrecido, Porque ele permitiu a mulher pecadora, Aproximar-se de seus pés, E murmurou contra ele, Se este homem fosse profeta, Saberia bem quem é a mulher que o toca, Oto que não és profeta, Como sabes que ele ignora, Qual a mulher que está a seus pés, Ele suspeitou isso acerca do Senhor, Porque ele não observava, A lei de pureza dos judeus, Eles a observavam exteriormente na carne, Mas apartavam do coração, O Senhor, Contudo, Que conhecia os pecados da mulher, E também auscultava os pensamentos de seu hospedeiro, Respondeu como sabês, E para não me deter nisto, Ele quis quebrar os dentes dele na própria boca, Propós-lhe então a parábola, Um credor tinha dois devedores, Um lhe devia duzentos denários, E o outro cinquenta, Como não tivessem com que pagar, Perdoou ambos, Qual dos dois o amará mais? O Senhor pergunta para que o fariseu responda, Ele responderá de sorte que seus dentes sejam quebrados na própria boca, Ele respondeu, Cheio de confusão, E foi excluído, Mas foi admitida aquela que romperá na casa alheia, Receberá misericórdia, Não lhe era alheio o Deus do qual se aproximara, O Senhor quebrou-lhe os dentes na própria boca, 14 O Senhor despedeceu os maxilares dos leões, Não somente os das víboras, Como agem as víboras? Elas procuram insidiosamente instilar o veneno, Espalhá-lo pelo corpo e se bilar, Os povos enfureceram-se abertamente e encarniçaram-se como leões, Que as nações se agitaram e os povos tramaram em vão, Quando armavam insidias ao Senhor, Dizendo, É lícito pagar imposto a César, Ou não? Eram víboras, Eram serpentes, Os dentes deles foram quebrados na própria boca, Depois gritaram, Crucifica-o, Crucifica-o, Já não se trata de língua de víbora, Mas de freemito de leão, Mas também o Senhor despedeçou os maxilares dos leões, Talvez não caibam aqui as palavras que não acrescentou, Na própria boca, Os que agiam insidiosamente, Com perguntas capciosas, Foram coagidos a responder, E assim serem vencidos, Estes, Em, Que abertamente se encarniçavam, Precisariam ser convencidos perguntas, No entanto, Também os seus maxilares foram quebrados, Cristo crucificado ressuscitou, Subiu ao céu, Foi glorificado, E adorado todos os povos, Adorado todos os reis, Agora se enfureçam os judeus, Se possível, Mas não se encarniçam, O Senhor despedeçou os maxilares dos leões, 15 Também relativamente aos hereges, Temos dessas provas e experiências, Decobrimos que são serpentes surdas de raiva, Recusando ouvir o medicamento ministrado, Pelo sábio, Também na própria boca, O Senhor quebrou os dentes deles, Como não se enfureciam contra nós, Criticando que nos consideravam perseguidores, Uma vez que os excluíamos das basílicas, Agora, Interrogos, Os hereges devem ser expulsos das basílicas, Ou não devem, Respondam agora, Dizem que não devem, Então os maximianistas reclamam as suas sedes, Para que os maximianistas não recuperem suas sedes, Dizem que devem ser expulsos, Mas, Que foi que dissestes contra nós? Não foram quebrados vossos dentes na boca, Eles dizem, Que nos importam os reis, Que nos importam os imperadores, Mas vós presumis do apoio dos imperadores, Igualmente eu vos pergunto, Que tendes a ver com os proconsules, Enviados pelos imperadores, Que vos importam as leis promulgadas pelos imperadores contra vós? Os imperadores de nossa comunhão promulgaram leis contra todos os hereges, Eles denominam hereges todos os que não estão em comunhão com eles, Vós estáis neste número, De fato, Se as leis são autênticas, Valham também contra vós, Que sois hereges, Se são falsas, Que hão de valer contra vossos hereges, Irmãos, Um pouco de atenção, E notai o que dissemos, Quando os donatistas levantaram uma questão contra os maximianistas, Afim de expulsá-los de suas setes, Como condenados e sismáticos, Querendo expulsá-los dali, Precisavam de leis públicas, Recorreram a juízes, Dizendo-se católicos para poderem expulsar os hereges, Que te dizes católico, Com a finalidade de expulsar os hereges, Que não és de preferência católico para não seres expulso como herege, Agora és católico a fim de conseguires excluir um herege, Pois, um juiz não poderia julgar senão segundo as leis, Declararam-se católicos e foi admitido o pleito, Acusaram os maximianistas de hereges, Devendo prová-lo, Apresentaram as atas do concílio de Bagai, Onde os maximianistas foram condenados, Foram inseridos nas atas proconsulares, E ficou provado que os condenados não deviam conservar suas setes, O proconsul proferiu a sentença segundo a lei, Qual lei? A promulgada contra os hereges, Se é contra os hereges, É também contra ti, Responde o donatista, Que contra mim, Não sou herege, Se não és herege, Aquelas leis são falsas, Foram promulgadas imperadores que não estão em comunhão contigo, Todos os que não estão em comunhão com eles, Suas leis chamam de hereges, Não quero saber se são verdadeiras ou falsas, A questão foi posta de lado, Se ainda existe, Agora pergunto, Conforme teu parecer, As leis são genuínas, Ou são falsas, Se são verdadeiras, Sejam aceitas, Se falsas, Que as empregas, Disseste ao proconsul, Sou católico, Expulsa o herege, Ele pediu provas de que fosse herege, Aludiste a teu concílio e mostraste porque o tinhas condenado, Ele, Conivente, Ou sem entender bem, Aplicou a lei, Como juiz, Fizeste do juízo que não queres que te seja feito, Pois, Se o juiz empregou a lei do imperador segundo sugeriste, Porque não a usas para tua correção, Aí está, Expulsou o herege, De acordo com a lei de seu imperador, Que não queres que te expulse pela mesma lei, Repetimos o que fizestes, As sedes pertenciam aos maximianistas, Agora estás de posse delas, Foram expulsos delas os maximianistas, Constam as ordens dos proconsules, As memórias das atas, Tomam-se guardas, As cidades se abalam, E eles são expulsos de suas sedes, Que? Porque são hereges, Em virtude de que leis são expulsos? Responde, Vejamos se ainda não foram quebrados vossos dentes na própria boca, A lei é falsa, Não seja válida contra teu herege, É autêntica, Seja válida também contra ti, Os donatistas não têm o que responder, Deus lhes quebrou os dentes na própria boca, Esta razão, Onde não podem serpear com a lúbrica falácia, Como as víboras, Enfurecem-se com violência manifesta como os leões, As turbas armadas dos circunceliões irrompem e encarniçam-se, Devastam quanto podem, O mais possível, Mas também o senhor despedaçou os maxilares dos leões, Um assim diziam os donatistas, Dois marços eram habitantes do laço e dados a adivinhação, Três isto é, Os donatitas, Dezesseis oito dissipar-se-ão como a água que os escoa, Não vos atemorizem, Irmãos, Certos rios chamados torrentes, Enchem-se com as águas do inverno, Não tem mais, Logo passam, A água se escoa, Tumultua um pouco, Logo cessará, Não podem durar muito, Muitas heresias já desapareceram, Escoaram-se em rios quanto puderam, Decorreram, Os rios secaram, Mal se encontra a lembrança deles, O mesmo que existiram, Dissipar-se-ão como a água que os escoa, Mas, Não somente eles, O mundo todo faz ruído algum tempo, Buscando a quem atrair, Todos os ímpios, Todos os soberbos fazem muito ruído, Batendo contra os rochedos de sua soberba, Quais águas que fluem e refluem, Não vos atemorizem, São águas hibernais, Que não podem emanar continuamente, Forçosamente correram para seu lugar, Sua meta, E no entanto o Senhor bebeu desta torrente do mundo, Sofreio aqui, Bebeu da própria torrente, Mas bebeu no caminho, De passagem, Porque não se deteve no caminho dos pecadores, Mas, O que fala seu respeito a escritura, Beberá da torrente no caminho, Isso levantará a cabeça, Isto é, Foi glorificado porque morreu, Ressuscitou porque sofreu, Se não tivesse querido beber da torrente no caminho, Não morreria, Se não morresse, Não ressurgiria, Se não ressurgisse, Não seria glorificado, Portanto, Beberá da torrente no caminho, Isso levantará a cabeça, Nossa cabeça já foi exaltada, Os membros a seguirão, Dissipar-se-ão como a água que os escoa, Entezou o arco até cair em suas forças, As amessas de Deus não cessam, Arco de Deus são suas ameaças, Entezou o arco, Ainda não feriu, Entezou o arco até cair em suas forças, Muitos perderam as forças, Atemorizados com o arco entezado, Foi isso que perdeu as forças o apóstolo, Que disse, Que devo fazer, Senhor? E ele respondeu, Eu sou Jesus, O Nazareno, A quem persegues, Jesus, Que clamava do céu, Entezava o arco, Muitos foram os inimigos, Mas perderam as forças, E convertidos não levantaram mais a cabeça contra o arco que permanecia entezado, Pois, Assim perdeu as forças aquele que disse que não devemos ter medo de as perdermos, Quando sofreu arco, Então é que sou forte, Que resposta teve quando pediu que lhe fosse retirado o aguilhão na carne? É na friaqueza que a força se perfaz, Entezou o arco até cair em suas forças, Dezessete e nove desaparecerão como a cera derretida, E as dizendo, Nem todos perdem as forças, Como eu, Afim de acreditarem, Muitos perceberam em seu pecado e sua malícia, Nada a receios da parte deles, Desaparecerão como cera derretida, Não se hão de pé contra ti, Não perdurarão, Hão de perecer devido ao fogo de suas concupiscências, Aqui na terra existe uma oculta, Dela falará o salmo daqui até o fim, São poucos versículos, Sede atentos, Existe uma futura, Fogo da Geena, O fogo eterno, Há duas espécies de penas no futuro, Uma é a dos infernos, Onde ardia aquele rico, Que pedia foscil e molhada a língua com uma gota d'água no dedo do pobre, Que antes desprezara, Quando se achava diante de sua porta, Disse, Pois estou torturado nesta chama, Outra é afinal, A propósito da qual ouvirão os que serão colocados à esquerda, Ide para o fogo eterno, Preparado para o diabo e para os seus anjos, As duas penas se manifestarão, Uma quando alguém deixar esta vida, E a outra no fim do mundo, Quando vier a ressurreição dos mortos, Agora, Então, Não há castigo algum, E Deus deixa os pecados impunes até aquele dia, Existe também aqui na terra um castigo oculto, Dele agora vamos tratar, O Espírito de Deus a relembra, Devemos entendê-la, Precavermo-nos dela, Evitá-la, Para não cairmos nas outras penas, Muito terríveis, Talvez alguém me diga, Aqui também há castigos, Cárceres, Exílios, Tormentos, Mortes, Diversas espécies de dores e tribulações, Existem, Sim, Estas penas, E são distribuídas juízo de Deus, Mas muitas servem para prova, Muitas para condenação, Vemos, Com efeito, Muitas vezes, Os justos serem afligidos estas penas, E os injustos delas estarem isentos, Isso, Vacilaram os pés daquele que depois se alegrava, Como é bom o Deus de Israel para os retos de coração, Os meus pés quase escorregaram, Ao ter inveja dos maus e ao observar a paz dos pecadores, Vir a felicidade dos maus e o mal se deleitava de ser dos maus, Vendo que eles reinavam, Que tudo lhes corria bem, Terem fartura de bens temporais, Assim como ele, Sendo ainda pequenino, Desejava obter do Senhor, E seus pés vacilaram, Até que visse o que se podia esperar ou temer para o fim, Disse ele, No mesmo salmo, Refleti para compreender esse problema, Pareceu-me penosa tarefa, Até que entrei no santuário de Deus e percebi qual a sua sorte, Conseguinte, Não sei bem que penas da vida presente, Quero relembrar o Espírito de Deus, E não falar das penas do inferno, Nem das penas do fogo eterno depois da ressurreição, Nem dos castigos que ainda neste mundo sofreem indistintamente justos e injustos, E mais pesadas às vezes os justos do que os injustos, Notai, Ouvi o que vou dizer e que já sabeis, Mas é mais agradável quando se mostra no Salmo, O qual anteriormente parecia obscuro, Eis que vou falar o que já sabeis, Mas porque o retiro de onde não o vias, Mesmo o que é conhecido agrada como se fosse novidade, Ouvi qual a dos ímpios, Desaparecerão com uma cera derretida, Declarei que isto se dá devido às suas concupiscências, A concupiscência é como o ardor do fogo, O fogo consome as vestes, O desejo de adultério não consome a alma, De um adultério planejado, Diz a Escritura, Pode alguém carregar fogo consigo sem queimar a própria roupa, Carrega as brasas contigo no manto e a túnica é perfurada, Trazes o adultério no pensamento, E a alma continua íntegra, Dezoito mas são poucos os que veem estas penas, Isso é que, De modo especial, O Espírito de Deus as relembra, Ouve como fala o apóstolo, Isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, Aí está o fogo, Diante do qual como será derreto em si, Eles deixam a constância da castidade, Isso os que seguem seus maus desejos, São chamados dissolutos e freiochos, Que freiochos, Que dissolutos, Devido ao fogo das concupiscências, Isso Deus os entregou aos desejos de seus corações, Para praticarem ações aviltantes, E enumera muitos pecados, Dizendo que são castigo dos pecados, Declara que o primeiro castigo é a soberba, Ou antes, Não é castigo, Mas o principal pecado, A soberba é o pecado primordial, O último castigo é o fogo eterno, Ou fogo do inferno, Pois é próprio dos condenados, Entre o pecado primordial e a última vírgula no meio, Existem pecados que são também castigo, O apóstolo nomeia pecados detestáveis, Contudo, Denomina os penas, Deus os entregou aos desejos de seus corações, A impureza, Para praticarem ações aviltantes, Para que alguém não pensasse que só o aflige, Qual castigo, Aquilo com que agora se deleita, E não receasse que há de vir no fim, O apóstolo se refere ao último castigo, Apesar de conhecerem a sentença de Deus, Os que declara dignos de morte, Os que praticam semelhantes ações, Eles não só as fazem, Mas ainda aplaudem os que as praticam, Dignos de morte os que praticam, O que? O que foi enumerado a cima entre os castigos? Pois, Deus os entregou aos desejos de seus corações, Para praticarem ações aviltantes, Ser adúltero já é um castigo, Ser mentiroso, Avaro, Freial do lento, Homicida já são castigos, Castigos de que pecado? Da primeira apostasia, A soberba, O princípio do pecado do homem é o afastar-se de Deus, E a soberba é o princípio de todo pecado, Isso referiu-se antes ao próprio pecado, Tendo conhecido a Deus, Não o honraram como Deus nem lhe renderam graças, Pelo contrário, Eles se perderam em vãos arrasoados, E seu coração insensato ficou nas trevas, O obscurecimento do coração já é uma ponto, Mas de onde veio? Jactando-se de possuir a sabedoria, Tornaram-se tolos, Diziam a originar-se de si mesmos o que haviam recebido de Deus, Ou se sabiam de quem haviam recebido, Não lhe deram glória, Embora soubessem de quem tinham recebido, Isto é o que significa, Jactando-se de possuir a sabedoria, E logo receberam o castigo, Tornaram-se tolos, E seu coração insensato ficou nas trevas, Jactando-se de possuir a sabedoria, Tornaram-se tolos, Tal é insignificante, Para falarmos somente desta, O obscurecimento do coração, A mente obcecada seria insignificante, Se alguém que praticasse um furto, Logo perdesse os olhos, Todos diriam que Deus presente o havia castigado, O pecador perdeu os olhos do coração, E julgasse-ia que Deus o poupou, Desapareceram como a cera derretida, Dezenove do alto caiu fogo sobre eles, E não viram mais o sol, Vê de como se refere a certa de escuridão, Do alto caiu fogo, Fogo da soberba, Fogo fumegante, Fogo da concupiscência, Fogo da cólera, De que tamanho, Aquele sobre o qual caiu não verá mais o sol, Isso, Foi dito, Não se põe o sol sobre a vossa ira, Conseguinte, Irmãos, Temei o fogo da concupiscência, Se não quereis derreter como cera, E perecer longe da face de Deus, Pois, Este fogo cai do alto e não veréis mais o sol, Qual? Não este sol visível aos animais, Às moscas, Aos bons e aos maus, Porque Deus faz seu sol nascer para bons e maus, Mas trata-se de outro sol, A propósito do qual dirão os pecadores, Para nós não nasceu o sol, Tudo isso passou como uma sombra, Sim, Estraviamos-nos do caminho da verdade, A luz da justiça não brilhou para nós, Para nós não nasceu o sol, Que isso, Se não visto que do alto caiu fogo sobre eles e não viram mais o sol, Venceu-os a concupiscência da carne, E de onde se originou esta concupiscência? Atenção, Tua origem, Nasceste com aquilo que deves vencer, Não aumentes teus inimigos, Vence aquele com o qual nasceste, Vieste ao estádio desta vida com ele, Luta com aquele que avançou contigo, Se ele não está vencido, Que provocas a caterva das concupiscências? O deleite carnal, Irmãos, Nasce com o homem, Mas o que é bem educado, Logo vê o inimigo, Ataca-o, Luta e logo vence, Ele é capaz disso, Enquanto os inimigos não crescerem, Aquele, Em que descuida de vencer a concupiscência, Com a qual devido ao pecado original nasceu, E cita e suscita além disso muitas paixões, Dificilmente as supera, E dividido contra si mesmo, Queima-se no próprio fogo, Isso, Não esperes as penas futuras, Como se fossem as únicas, Vê as presentes, Do alto caiu fogo sobre eles, E não viram mais o sol, Vinte e dez antes que as sarças produzam espinhos, Como as seres vivos, Ele os devorará em sua ira, Que a sarça, É uma espécie de espinheiro, Carregado de espinhos, Primeiro é uma erva, E enquanto é tal é macia e bela, No entanto depois brotam dali os espinhos, No momento, Portanto, Os pecados deleitam e quase não espetam, A sarça é uma erva, Mas depois vem os espinhos, Antes que as sarças produzam espinhos, Antes que manifestos tormentos derivem dos infelizes prazeres e volúpias, Interroguem-se os que amam alguma coisa, Sem poder alcançá-la, Vejam se não são torturados pelo desejo, E quando obtiveram o que desejam ilicitamente, Observem se não se atormentam com o temor, Notem, Portanto, Suas penas, Antes que venha a ressurreição, Quando não serão mudados em seu corpo ressuscitado, Todos morreremos, Mas nem todos seremos transformados, Efetivamente, Os condenados terão um corpo corruptível que lhes cause dor, Mas não a morte, De outra forma também aquelas dores terminariam, Então os espinhos daquela sarça, Isto é, Todas as dores e pontadas dos tormentos brotarão, Que espinhos não sentirão aqueles que haverão de dizer, São aqueles de quem outrora nos rimos, Os espinhos da compunção e penitência, Mas tarde os inúteis, Como os estérios espinhos, A penitência atual é a dor medicinal, O arrependimento de então ser a dor do castigo, Não queres sofrer daqueles espinhos, Arrepende-te agora com os espinhos da penitência, De sorte a fazeres o que foi dito em outro salmo, Revolvia-me em minha dor, Enquanto o espinho era pungente, Reconheci o meu delito e não dissimulei minha injustiça, Disse, Confessarei contra mim mesmo ao Senhor a minha injustiça, E perdoa-te a impriedade de meu coração, Haja assim agora, Arrepende-te, Não te suceda o que foi afirmado de alguns homens detestáveis, Dispersaram-se, Mas não com arrependimento, Vedes alguns dispersos, Mas não contritos, Estão fora da igreja e não se arrependem, Riem e estarem separados, A sarça poste rirmente há de produzir espinhos, Agora não querem ter a compunção medicinal, Terão depois a penal, Mas mesmo agora, Antes que as sarças produzam espinhos, Do alto cai o fogo sobre eles e não viram mais o sol, Como as seres vivos, Deus os devorará em sua ira, O fogo das concupiscências, Das honras vãs, Da soberba, De sua avareza, E em que os oprimem, Para que não conheçam a verdade, Não pareçam vencidos, E nem mesmo a verdade os submeta, Que existe de mais glorioso, Irmãos, Do que estar submisso, Ser vencido pela verdade, Deixa-te de bom grado ser superado pela verdade, Pois mesmo contra a tua vontade ela te há de superar, De fato, Aquele fogo das concupiscências, Que cai do alto para que não vejam mais o sol, Devora a sarça antes que produza espinhos, Isto é, Oculta a má vida deles antes que a mesma vida dê à luz os tormentos que se revelarão no fim do mundo, Mas, Devido à ira de Deus, A sarça fica escondida neste fogo, Não é pequeno castigo para os pecadores não verem o sol agora, Nem acreditarem que esta vida má produzirá depois para eles os espinhos das penas, Vós, Diz o salmista, Sois sarças, Estas, Quer dizer, Vós mesmos que estáis vivos, Isto é, Ainda estáis na vida presente, Antes que as sarças produzam os espinhos de vossos castigos no futuro juízo, De modo manifesto, Agora sois devorados na ira, Isto é, Ela de certa maneira vos absorve e não vos deixa aparecer, Aqui, Portanto, A meu ver, A ordem mais clara das palavras é a seguinte, Caiu o fogo sobre eles e não viram mais o sol, Este fogo, Como que em sua ira, Como as seres vivos, Vos devorará a vós, Sarças, Antes que produzais espinhos, Quer dizer, A vós, Sarças, Ele encontrou, Devorou antes da morte, Antes que as mesmas sarças após a morte produzam vossos espinhos, Naquela ressurreição, Para vosso castigo, Porque o salmista não diz, Seres vivos, Mas, Como as seres vivos, Se não porque é falsa esta vida dos ímpios, Efetivamente, Eles não vivem, Mas pensam que vivem, E que não diz, Em sua ira, Mas, Como que em sua ira, Se não porque Deus assim age com tranquilidade, Pois, Também está escrito, Mas tu, Senhor das virtudes, Julgas com tranquilidade, Ele, Portanto, Não se irrita, Mesmo quando ameaça, Efetivamente, Não se perturba, Mas parece irar-se, Porque pune e vinga, E os que não querem se corrigir, Parecem viver, Mas não vivem, A retribuição do primeiro pecado, E daqueles que se acrescentaram, Cairá sobre eles, Ela se denomina a ira de Deus, Porque provém de seu julgamento, Daí dizer o Senhor sobre o infiel, A ira de Deus permanece sobre ele, Nós, Mortais, Nascemos sob a ira de Deus, Daí declarar o apóstolo, Éramos natureza como os demais, Filhos da ira, Que significa, Natureza filhos da ira, A não ser que trazemos conosco a do primeiro pecado, Mas, Se nos convertemos, A ira se retira, E apresentase a graça, Se não queres te converter, Aumentas aquele mal com que nasceste, Como que pela ira de Deus serás devorado no presente, 21 e 11 Reconhecei, Portanto, Qual é esta e alegrai-vos, Não serdes sujeitos a ela, Todos vós que progredis, Todos vós que entendês e amais a verdade, Todos que preferis a vitória da verdade a vossa, Que não tapais os ouvidos diante da verdade, E nem com deleite atual, Nem com a recordação dos prazeres passados, Vos torneis como o cão que volta seu vômito, Todos vós que sois desses tais, Vede o castigo dos que não são, E alegrai-vos, As penas do inferno ainda não chegaram, Ainda não veio o fogo eterno, Compare-se o que progrediu agora no caminho de Deus com o ímpio, O coração cego com o coração que foi iluminado, Comparai os dois, O vidente e o cego carnal, E que importância tem a visão da carne, Acaso Tobias tinha olhos canais, Seu filho os tinha e ele não, E no entanto, O cego mostrava ao vidente o caminho da vida, Conseguinte, Ao vides este castigo, Alegrai-vos não terdes de sofrê-lo, É isso que diz a escritura, Alegrar-se-á o justo ao ver o castigo dos ímpios, Não se trata do castigo futuro, Pois assim continua, Lavar as mãos no sangue dos malvados, Que significa isto? 5. Caridade preste atenção, Acaso quando se ferem os homicidas, Devem os inocentes ir no seu sangue e lavar as mãos, Mas que quer dizer, Lavar as mãos no sangue dos malvados, O justo aperfeiçoa-se ao ver o castigo dos pecadores, A morte de um aproveita a vida do outro, Se espiritualmente corre o sangue daqueles que morrem interiormente, Tu, ao vires tal castigo, Lava-lhe as tuas mãos, De resto, Vive mais puramente, E como lavará suas mãos, Se é justo? Que impureza tem nas mãos para lavar, Se é justo? Mas o justo vive da fé, Denomina, Portanto, Justos, Os fiéis, Se começaste a acreditar, Já és chamado justo, Pois, Realizou-se a remissão dos pecados, Embora no restante da vida existam pecados que não podem deixar de refluir como a água do mar para o esgoto do navio, Assim dizer, No entanto, Como tens fé, Ao vires alguém inteiramente afastado de Deus morrer naquela cegueira, E assim do alto cair fogo sobre ele, De sorte que não vê mais o sol, Tu, Que já pela fé contemplas a Cristo, A fim de vê-lo um dia face a face, Observa como morre o ímpio, E purifica-te de teus pecados, Assim, De certo modo lavarás as mãos no sangue do pecador, Conseguinte, Lavarás mãos no sangue dos malvados, 22 12 E diz-se a, A recompensa para o justo, Eis que antes de vir o que é prometido, Antes que se dê a vida eterna, Antes que os ímpios sejam lançados no fogo eterno, Aqui nesta vida a recompensa para o justo, Que recompensa? Alegrando-nos na esperança, Perseverando na tribulação, Qual a recompensa do justo? Nós nos glumaríamos nas tribulações, Sabendo que a tribulação produz a perseverança, A perseverança uma virtude comprovada, A virtude comprovada a esperança, E a esperança não decepciona, Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, Pelo Espírito Santo que nos foi dado, O ébrio se alegra, E não se alegrará ao justo, Na caridade está a recompensa do justo, Aquele é infeliz, Mesmo quando se inebria, Este é feliz, Até quando passa fome e cede, Aquele se embriaga com o vinho, Este se alimenta de esperança, Veja, Pois, O justo castigo daquele, Sua alegria, E pensa em Deus, Este que agora concedeu tal alegria pela fé, A esperança, A caridade, A verdade das suas escrituras, Que a alegria não prepara para o fim, Se assim alimenta no caminho, Como não saciará na pátria, E dir-se-á, Há recompensa para o justo, Sim, Acreditem os que veem, E vejam para entender, Alegrar-se-á ao justo ao ver o castigo dos ímpios, Se, Em, Não tiver olhos para ver a recompensa, Constristar-se-á e não se corrigirá a causa dela, Se, Ao contrário a considerar, Compreenderá a diferença entre um olho turvo do coração, E um olho iluminado do coração, Entre o refrigério da caridade, E a chama da luxúria, Entre a segurança que traz a esperança e o temor proveniente do crime, Ponderando estas coisas, Distinguirá o que é seu e lavará as mãos no sangue do malvado, Aproveite muito com a comparação, E diga, Há recompensa para o justo, Sim, Existe um Deus que faz justiça sobre a terra, Ainda não na outra vida, Ainda não no fogo eterno, Ainda não no inferno, Mas aqui na terra, Eis que aquele rico ainda se veste de púrpura e linho fino, E ainda se banqueteia lá altamente cada dia, A sarça ainda não produziu espinhos, Ele ainda não diz, Estou torturado nesta chama, Mas já existe a cegueira de espírito, E o olho da mente já se extinguiu, Se chamarias de infeliz o cego quanto aos olhos corporais, Que estivesse a sua mesa, Mais lá alta que fosse, Será feliz o que é cego no seu interior e não vê o pão de Cristo, Não o diria senão que fosse igualmente cego, Portanto, Há recompensa para o justo, Sim, Existe um Deus que faz justiça sobre a terra, 23 Perdoai-se Se formos um tanto polixos, Em nome de Cristo, Exortamo-vos aqui, Tendo ouvido tudo isto, Cuideis da retribuição, Pregar a verdade e nada, E se o coração discorda da língua, E nada aproveita ouvir a verdade, Se não se edificar sobre a pedra, Edificar sobre a pedra, Quem ouve e pratica, Quem ouve e não pratica, Edificar sobre a areia, Quem não ouve nem pratica, Nada constrói, Mas como aquele que edifica sobre a areia prepara a ruína para si mesmo, Assim quem não constrói sob pedra, Quando vem a enchente, É carregado para fora de casa, Não há outra coisa a fazer se não edificar, E edificar sob pedra, Isto é, Ouvir e fazer, Que não se diga, Para que ir à igreja, Os que vão todos os dias à igreja, Não fazem o que ouvem, Cuidam, No entanto, De ouvir, Assim pode acontecer que ouçam e pratiquem, Tu, Em, Quão distante estás da prática, Uma vez que tanto fojas para não ouvir, Mas, Responde ele, Eu não edifico sobre a areia, A enchente te encontrará desprevenido, E então, Não te carregará, E a chuva não pode matar, E o vento, Isso, Não arrebatará, Portanto, Virei para ouvir, Virei para ouvir, Mas ao ouvires, Prática, Pois se ouvires e não fizeres, De fato construíste, Mas sobre a areia, Se nós, Sem casa, Estamos desprotegidos, Dentro de um edifício construído sobre a areia, Estamos ameaçados de ruína, Só nos resta o recurso de edificar sob pedra, Fazer o que ouvimos, Salmo 58, Um sermão, Um costuma a escritura, Aludir nos títulos dos salmos, Aos mistérios neles, Contidos e ornar seu freionte espício com sublimes sacramentos, Para penetrarmos no seu significado, Como se lêssemos no título afixado a uma casa, O que se encerra lá dentro, Ou de quem é a casa, Qual o dono da propriedade, Assim este salmo tem no título, O sentido de um título, Para o fim, Não destruas, De Davi, Inscrição do título, Como disse, O título trata de uma inscrição, Qual é a inscrição do título que o salmo ordena não destruir, Indica-nos o evangelho, Pois, Ao ser o Senhor crucificado, Pilatos mandou colocar na cruz um título, Escrito em três línguas, Hebraico, Grego e Latim, Rei dos judeus, São as línguas principais, No mundo todo, Conseguinte, Se o rei dos judeus foi crucificado, Se os judeus crucificaram o seu rei, Com isto, Mais do que matá-lo, Fizeram dele também o rei dos gentios, Efetivamente, Enquanto dependia deles, Perderam o Cristo para si, Não para nós, Ele morreu nós, E nos remiu com seu sangue, Agora o título não foi destruído, Porque ele é rei, Não só dos gentios, Mas ainda dos próprios judeus, Que aconteceu, Com a sua contradição puderam eliminar o domínio de seu rei, Ele é rei também deles, Pois, Aquele rei tem um cetro de ferro para reger e quebrar, Diz o Salmo segundo, Eu, Em, Fui ele constituído rei em Sião, Sua montanha santa para pregar o mandamento do Senhor, Disse-me o Senhor, Tu és meu filho, Eu hoje te gerei, Pede-me e dar-te e as nações herança, E como propriedade os confins da terra, As de governá-las com cetro de ferro, E esmigalhá-las com alvazos de argila, A quem ele rege, Quais ele esmaga, Rege os obedientes, Esmigalha os que resistem, Portanto, Não destruas, Ótimo e profético, Com efeito, Aqueles judeus então sugeriram a Pilatos, Não escrevas, O rei dos judeus, Mas, Este homem disse, Eu sou o rei dos judeus, Pois, Este título, Diriam eles, Confirma que é nosso rei, Pilatos respondeu, O que escrevi, Está escrito, E cumpriu-se a palavra, Não destruas, Dois Não é somente este Salmo que tem esta inscrição exigir que o título não seja destruído, Alguns Salmos trazem no começo esta anotação, Em todos eles a paixão do Senhor é profetizada, Conseguinte, Também é que entendamos que se trata da paixão do Senhor, E falem nos Cristo cabeça e corpo, Assim sempre, Ou quase sempre ouçamos as vozes de Cristo nos Salmos, Neles contemplamos não somente a cabeça, O único mediador entre Deus e os homens, O homem Cristo Jesus, Que, Segundo a divindade, No princípio era o verbo, E Deus junto de Deus, Verbo que se fez carne, E habitou entre nós, Carne da descendência de Abraão, Da descendência de Davi nascido da Virgem Maria, Não pensemos, Portanto, Somente naquele que é nossa cabeça ao ouvirmos falar o nome de Cristo, Mas cogitemos em Cristo cabeça e corpo, Homem total, Declarou-nos o apóstolo Paulo, Vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, Igualmente o mesmo apóstolo afirma dele que é a cabeça da igreja, Se ele é, Portanto, A cabeça, E nós somos o corpo, O Cristo total é cabeça e corpo, Vezes, Encontra as palavras que não convêm à cabeça, E teu intelecto ficará em dúvida se não as aplicares ao corpo, De outro lado, Encontra as palavras que não são adequadas ao corpo, E contudo o Cristo as profere, Então, Não é de se recear um erro, Logo adiante se é referir à cabeça o que vê não convir ao corpo, Enfim, Cristo na cruz, Falou em lugar do corpo, Meu Deus, Meu Deus, Olha-me, Porque me desamparaste, Ponto pois, Não abandonar a Cristo aquele que não for abandonado, Teria Cristo vindo até nós, Abandonando-o, Ou o Pai o teria enviado, Afastando-se dele, Mas o homem fora abandonado Deus, Aquele Adão que é o pecar, Atemorizado com a consciência de seu pecado, Fugiu daquele que era a sua alegria, Verdadeiramente deixou Deus, Porque ele de Deus se afastou, Cristo, Tendo assumido a carne da descendência de Adão, Falem em lugar da mesma carne, Porque então o velho homem, Que somos nós, Foi simultaneamente com ele crucificado, Três ouçamos como continua o salmista, Quando Saul mandou cercar sua casa para o matar, Isto não se realizou quando o Senhor foi crucificado, Contudo pertence a paixão do Senhor, Pois, Cristo foi crucificado, Morto e sepultado, Aquela sepultura era uma espécie de casa, E para guardá-la os chefes dos judeus, Mandaram colocar guardas no sepulcro de Cristo, Há de fato uma história no livro dos reis, De quando Saul mandou cercar a casa para matar Davi, Mas em que medida oriu dali quem escreveu o salmo, É o que devemos discutir enquanto tratamos do título do salmo, Ele quis dizer apenas que Saul enviou guardas para cercar a casa e matá-lo, Se Davi figurava Cristo, Como então a casa foi cercada para matar a Cristo? Cristo só foi depositado no sepulcro depois de morrer na cruz, Isto, portanto, Se refere ao corpo de Cristo, Matar a Cristo seria apagar o nome de Cristo, Para que não se acreditasse nele, Isto aconteceria se prevalecesse a mentira dos guardas, Que foram corrompidos a fim de dizerem que enquanto dormiam, Os discípulos vieram e roubaram o corpo, Isto é, De fato, Querer matar a Cristo, Extinguir a lembrança de sua ressurreição, De sorte que a mentira prevalecesse sobre o Evangelho, Mas como não se realizou o desejo de Saul de matar a Davi, Também não puderam os chefes dos judeus, Fazer com que mais valesse o testemunho dos guardas adormecidos, Do que a dos apóstolos despertos, O que eles recomendaram aos guardas que dissessem, Eles prometeram, Nós vos daremos a quantia de dinheiro que quiserdes, Para declarar-lhes que enquanto dormies, Vieram os discípulos e roubaram o corpo, Eis que espécie de testemunhas de mentira contra a verdade, E a ressurreição de Cristo seus inimigos, Figurados Saul, Apresentaram, Interroga, Oh infidelidade, Há testemunhas que dormem, Elas te respondam o que aconteceu no sepulcro, Se elas dormiam, Como podiam saber, Se estavam acordadas, Que não prenderam os ladrões, Diga, Pois, O salmisto que segue, 4 e 2 Salva-me de meus inimigos, Meu Deus, Livra-me dos que se ensurgem contra mim, Isto se realizou na carne de Cristo, Faça-se também em nós, Nossos inimigos, O diabo e seus anjos, Não cessam cotidianamente de se ensurgir contra nós, E de querer enganar a nossa freiaqueza e fragilidade, Meio de decepções, Sugestões, Tentações, E de armar toda espécie de ciladas, Enquanto vivemos na terra, Mas, Com nossa voz estejamos vigilantes junto de Deus, E clame pelos membros de Cristo, Unidos a sua cabeça, No céu, Salva-me de meus inimigos, Meu Deus, Livra-me dos que se ensurgem contra mim, 5 e 3 Protege-me dos obreiros de iniquidade, Dos homens sanguinários, Defende-me, Eram, Em verdade, Homens sanguinários, Pois os que mataram o justo, No qual não encontraram culpa alguma, Eram homens sanguinários aqueles que, Querendo um pagão que lavara as mãos soltara Cristo, Clamaram, Crucifica-o, Crucifica-o, Eram homens sanguinários aqueles que, Ao lhes ser imputado o crime de derramar o sangue de Cristo, Responderam, Dando-o de beber a seus descendentes, O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, Mas nem contra seu corpo deixaram de se levantar esses homens sanguinários, Pois ainda depois da ressurreição e ascensão de Cristo a igreja sofreu perseguições, Isto quanto aquela que primeiro brotou do meio da nação judaica, Da qual saíram também os apóstolos, Ali, Em primeiro lugar Estevão foi apedrejado, E recebeu a coroa que tinha no nome, Pois Estevão significa coroa, Humildemente apedrejado, Mas de modo sublime e coroado, Em seguida contra os gentios levantaram-se os reinos pagãos, Antes de neles se cumprir a predição, Adorá-lo a todos os reis da terra, Todas as nações o servirão, Lançou-se com ímpeto irá aquele reino contra as tetemunhas de Cristo, Foi derramado em grande quantidade o sangue de muitos mártires, Deste sangue derramado, Como uma grande semeadura surgiu abundante messe para a igreja, E ocupou, Como agora verificamos, Todo o mundo, Foi libertado desses homens sanguinários Cristo, Não só a cabeça, Mas também o corpo, Cristo é libertado destes homens sanguinários, Que já existiram, Que existem no presente e existirão no futuro, É libertado Cristo, Que nos precedeu, Que existe hoje e que há de vir, Pois Cristo é todo o corpo de Cristo, E todos os bons cristãos do presente, Os que existiram antes de nós e que depois de nós hão de vir, Constituem o Cristo que se livra dos homens sanguinários, Nunca é inútil a palavra, Dos homens sanguinários defende-me, 6.4 Urdiram insídias contra a minha vida, Puderam prender, Puderam matar, Urdiram insídias contra a minha vida, Mas onde está a realização da palavra, Rompeste as minhas cadeias, Onde, Quebrou-se o laço e fomos libertados, Como é que bem dizemos a Deus que não nos entregou como presa aos seus dentes, Eles urdiram insídias, Mas não nos entregou como presa aos caçadores, Aquele que guarda Israel, Urdiram insídias contra a minha vida, Fortes precipitaram-se sobre mim, Não devemos passar alto dessa expressão, Fortes, Com cuidado examinemos quais são estes fortes que se ensurgem, Fortes contra quem, Se não contra os freacos, Inválidos, Não fortes, E no entanto, Lovam-se os freacos e condenam-se os fortes, Entenda-se quais são os fortes, Em primeiro lugar o Senhor chama de forte o próprio diabo, Como pode alguém entrar na casa de um forte e roubar os seus pertences, Se primeiro não o amarrar, O Senhor amarrou, Portanto, O forte com os vínculos de seu domínio, Tirou-lhe os instrumentos e felos seus, Todos os malvados eram instrumentos do diabo, Começaram a crer e se tornaram instrumentos de Cristo, A eles diz o apóstolo, Outrora era estreva, Mas agora sois luz no Senhor, Afim de que fossem conhecidas as suas riquezas para com os vasos de misericórdia, Destes, Portanto, Podem ser dos fortes, Mas entre os homens existem alguns fortes, De uma fortaleza repreensível e condenável, Que de fato presumem da felicidade temporal, Não vos parece que foi desses fortes o rico, Há pouco citado no Evangelho, Cujas terras lhe deram superabundância de freutos, Preocupado, Encontrou um plano para armazená-los, Destruiria os velhos celeiros e construiria outros novos maiores, E quando os terminasse diria a sua alma, Tens uma quantidade de bens, Ó minha alma, Banquete-te, Alegra-te, Sacia-te, Como é este forte? Eis o homem que não tomou a Deus protetor, Mas depositou confiança na fluência de suas riquezas, Vê como é forte, E prevaleceu-se de sua vaidade, Sete a outra espécie de fortes, Mas não devido às riquezas, Nem às forças corporais, Nem ao poder de alta dignidade temporal, Mas que presumem de sua justiça, Acautelemo-nos dessa espécie de fortes, São temíveis, Detestáveis, Não os imitemos, Refiro-me aos que presumem de sua justiça, E não de sua força corporal, De suas riquezas, De sua estirpe, De suas honras, Quem não vê que tudo isto é temporal, Fluxo, Caduco, Transitório, Mas que presumem de sua justiça, Tal fortaleza impediu que os judeus entrassem pelo buraco da agulha, Presumindo serem justos, E julgando-se sádios, Recusaram o tratamento e mataram o próprio médico, O senhor não viera para chamar tais fortes, Firmes, Conforme ele mesmo disse, Não são os que têm saúde e que precisam de médico, Mas sim os doentes, Com efeito, Eu não vim chamar justos, Mas pecadores à penitência, Eram fortes os que atacavam os discípulos de Cristo, Porque seu mestre visitava os enfermos, E convivia com os freacos, Diziam, Que vosso mestre come com os publicanos e os pecadores, Ó fortes, Que não necessitais de médico, Esta fortaleza não é saúde, Mas loucura, Pois, Nada é mais forte do que os freionéticos, Mais fortes do que os sãos, Mas quanto maiores são as suas forças, Tanto mais perto está a morte, Deus nos livre de imitarmos estes fortes, Pois é de recear que alguém queira imitá-los, Mas, O doutor da humildade, Participante de nossa freaqueza e que nos deu participar de sua divindade, Desceu para isto, Ensinar-nos o caminho e fez-se ele mesmo o nosso caminho, Dignou-os e recomendar-nos especialmente a sua humildade, Isso, Não menosprezou ser batizado pelo servo, Afim de nos ensinar a confessarmos nossos pecados, A nos fazermos freacos para sermos fortes, Usando de preferência a palavra do apóstolo, Quando sou freaco, Então é que sou forte, Do mesmo modo, Portanto, Que ele não quis ser forte, Aqueles, Em, Que quiseram ser fortes, Isto é, Presumir de sua virtude como se fossem justos, Tropeçaram na pedra, O cordeiro pareceu-lhes um cabrito, E como tal mataram, Não merecendo assim ser redimidos pelo cordeiro, Conseguinte, Eles são fortes, Os que se lançaram contra Cristo, Exibindo sua justiça, Ouvi como falam esses fortes, Perguntaram alguns cerosolomitanos, Aqueles que eles haviam enviado para prender a Cristo, E não ousaram fazê-lo, Que não trouxestes, Responderam os guardas, Jamais um homem falou assim, Responderam os fortes, Algum dos chefes ou dos fariseus, Acaso acreditou nele? Mas este povo, Que não conhece a lei, Propuseram-se a sua turba de homens enfermos, Que procuravam um médico, De que modo, Se não que eram fortes e com sua força, O que é mais grave, Arrastaram toda a turba atrás de si, E mataram o médico de todos, Mas aquele que foi morto fez de seu sangue o remédio dos doentes, Homens fortes precipitaram-se sobre mim, Notai os que são os mais fortes deles, E vê de se de alguma coisa pode presumir o homem, Quando nem mesmo da justiça se deve presumir, Podeis concluir onde jazem os que presumem das riquezas, Das forças corporais, Da nobreza da estirpe, Da dignidade no século, Se cai até quem presumir da própria justiça, Como se fosse sua, Homens fortes precipitaram-se sobre mim, Dentre estes fortes foi aquele fariseu que se gabava de suas forças, Da seguinte forma, Eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, Injustos, Ladrões, Adúlteros, E nem como este publicano, Jeju duas vezes semana, Pago o dízimo de todos os meus rendimentos, Considero o forte que se gaba de suas forças, Atende ao freaco, Que, ao invés, Está de pé ao longe, Mas acha-se perto pela humildade, O publicano, Mantendo-se a distância, Não ousava sequer levantar os olhos para o céu, Mas batia no peito, Dizendo, Meu Deus, Tem predade de mim, Pecador, Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, Mais do que o outro, Vê o que é a justiça, Pois todo o que se exalta será humilhando, E quem se humilha será exaltado, E romperam estes fortes, Isto é, Os soberbos, Que desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, Não se sujeitaram à justiça de Deus, 8.5 Quem vem depois? Não há em mim, Senhor, Crime nem pecado, Precipitaram-se sobre mim os fortes, Presumindo de sua justiça, Precipitaram-se, Mas em mim não encontraram pecado, Pois, De fato, Aqueles fortes, Isto é, Que pareciam justos, Como poderiam perseguir a Cristo, A não ser como se fosse pecador, No entanto, Eles hão de verificar que são fortes pela intensidade da febre, E não pela firmeza da saúde, Sentir-se-ão fortes e como se fossem justos, Encarniçam-se contra um pecador, Mas, Ao contrário, Não há em mim, Senhor, Crime nem pecado, Sem ter cometido injustiça, Corri e encaminhei-me, Aqueles fortes não conseguiram acompanhar minha corrida, Consideraram-me pecador, Porque não perceberam minhas pegadas, 9.6 Sem ter cometido injustiça, Corri e encaminhei-me, Ergue-te, Vem ao meu encontro e vê, Ele diz a Deus, Sem ter cometido injustiça, Corri e encaminhei-me, Ergue-te, Vem ao meu encontro e vê, Como é isto? Se não vir ao encontro, Não pode ver, Seria como se andasses um caminho, E não podendo de longe ser reconhecido alguém, Lhe gritasses, Vem cá e vê como estou andando, Pois quando me observas de longe, Não podes ver meus passos, Seria assim também que Deus, Se não viesse ao encontro do salmista, Não veria como ele se encaminhava, Sem cometer injustiça, E que corria sem ter pecado, Poderíamos, Com efeito, Também entender, Ergue-te, Vem ao meu encontro, Como sendo, Ajuda-me, O acréscimo, E vê pode se entender do seguinte modo, Faz com que se veja que corro, Faz com que se veja que me encaminho, Conforme a expressão figurada, Usada para com Abraão, Agora sei que temes a Deus, Deus lhe diz, Agora sei, Que razão, Se não porque agora te fiz saber, Um desconhecido para si mesmo, É cada um até que seja interrogado pela prova, Como Pedro, Presumindo de si, Não se conhecia, E negando aprendeu a qualidade de suas forças, Na sua vacilação, Entendeu que havia presumido falsamente de si mesmo, Chorou e ao chorar, Mereceu utilmente conhecer o que era, E vir a ser o que não tinha sido, Conseguinte, Abraão foi provado, E conheceu-se a si mesmo, Deus lhe disse, Agora sei, Isto é, Agora te fiz saber, Como se diz que é alegre o dia que faz os homens felizes, E triste o amagor que aborresse o quem o prova, Assim se diz que Deus vê, Quando faz ver, Ergue-te, Portanto, Venha ao meu encontro, E vê, Que significa, E vê, E ajuda-me, Isto é, Relativamente a eles, Para que vejam meu curso, E me sigam, Não lhes pareça mal o que é reto, Não lhes pareça torto o que segue a regra da verdade, Porque sem ter cometido injustiça, Corri e encaminhei-me, Ergue-te, Venha ao meu encontro e vê, Dessa sublimidade de nossa cabeça leva-me a dizer aqui outra coisa, Ele enfrequeceu-se até a morte, E assumiu a friaqueza da carne, Para reunir sob suas asas os pintinhos de Jerusalém, Como a galinha que se mostra adoentada quando está com seus pintinhos, Não vemos isto em outras aves, Mesmo naquelas que fazem seus ninhos diante de nossos olhos, Como os pássaros de nossos muros, Como as andorinhas, Nossas hóspedes anuais, Como as cegonhas, Como tantas outras aves que fazem os ninhos diante de nossos olhos, Chocam os ovos, Alimentam os filhotes, Conforme as pombas que vemos todos os dias, Não conhecemos, Não observamos, Não vemos outra ave ficar choca, Como se comporta a galinha, Certamente estou dizendo coisa bem conhecida, Que vemos cada dia diante de nós, Fica rouca, E o corpo todo arrepiado, Caem as asas, As penas, Em relação aos filhotes tem um quê de enfermidade, E uma afeição materna feita de frequeza, Foi isso que o Senhor, Na escritura, Se compara a galinha, Dizendo, Jerusalém, Jerusalém, Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, Como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, E não o quis este, Congregou, Em, Todos os povos, Como a galinha recolhe os pintinhos, Aquele que se fez frear com nossa causa, Assumindo nossa carne, Isto é, A do gênero humano, Foi crucificado, Desprezado, Batido, Flagelado, Suspenso no madeiro, Atravessado pela lança, Conseguinte, Foi frequeza de mãe e não perda da majestade, Assim foi Cristo, E isso foi desprezado, Tornou-se pedra de tropeço e pedra de escândalo, E muitos com ela se escandalizaram, Tendo sido, Pois, Assim, E no entanto, Tendo assumido uma carne sem pecado, Fez-se partícipe de nossa frequeza, Mas não de nossa iniquidade, De sorte que, Ter se unido a nossa frequeza, Apagou a nossa iniquidade, E isso, Sem ter cometido injustiça, Corri e encaminhei-me, Como, Então, Não há de ser reconhecido segundo a natureza divina, E só se deve considerar aquilo que ele se fez nós, E não a natureza segundo a qual nos fez, Sem dúvida, Devemos considerar a natureza humana, Porque há grande e predoso juízo reconhecer quem e o que suportou ti, Não foi algum homem insignificante que sofreia o ti, Em sua grandeza, Mas foi o ser supremo que sofreia o ti, Em tua freaqueza, Como foi isso? Fez-se pequenino, Humilhou-se a si mesmo, Tornando-se obediente até a morte, Quem? Houve o que está mais acima, Sendo ele de condição divina, Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, Conseguinte, Igual a Deus, Aniquilou-se a si mesmo, Assumindo a condição de escravo E assemelhando-se aos homens E sendo exteriormente reconhecido como homem, De tal forma se aniquilou que assumiu o que não era, Mas não perdeu o que era, Como? Pois, Se aniquilou, Porque assim mostrou-se a ti, Porque não demonstrou a dignidade que tem junto do pai, Apresentou-te agora em estado de freaqueza, Reservou-o para depois de tua purificação Mostrar-te o estado glorioso, Ele, Portanto, Igual ao pai, Fez-se de tal freaqueza, E no entanto, Deve ser reconhecido nesta mesma freaqueza, Não visão, Mas pela fé, Ao menos acreditemos o que ainda não podemos ver, E crendo o que não vemos, Mereçamos também ver, Com razão, Após ter ressuscitado, O Senhor disse a Maria Madalena, A qual se dignou aparecer primeiro, Não me retenhas, Pois ainda não subia o pai, Que significa isto? Pouco depois as mulheres o tocaram, Pois ao voltar do sepulcro, Jesus veio ao seu encontro, E elas o adoraram, E abraçaram-lhe os pés, Os discípulos apalparam-lhe as cicatrizes, Que significa, Portanto, Não me retenhas, Pois ainda não subia o pai, Se não, Não pensas que sou apenas o que vês, De modo que a tua visão se limite ao que podes tocar, Apareço-te de forma humilde, Pois ainda não subia o pai, De junto do qual saia e desci até vós, Sem me afastar dele, Ainda não subi, Quando não vos deixei, Ele veio sem se apartar, E subiu sem abandonar, Mas, Que quer dizer, Subir ao pai, Que ele se nos manifesta como igual ao pai, Pois nós subimos progredindo, De sorte que possamos de certo modo ver, Entender, Aprender, Conseguinte, De fer o ato de tocar, Não tira, Não repele, Não nega, Pois ainda não subia o pai, Diz outro salmo, Nasce numa extremidade do céu, E seu percurso vai até outra extremidade, Extremidade do céu, A saber, Supremo entre todos os seres espirituais, É o pai, Dele procede e seu percurso vai até outra extremidade, Percorrer até outra extremidade, Convém somente a um igual, Enfim, Quando comparamos coisas desiguais, E colocamos um objeto pequeno ao lado de outro grande, Para verificar a diferença de tamanho, Se descobrirmos que são desiguais, Costumamos dizer, Não faz o mesmo percurso, Não correm juntos, E se forem iguais, Fazem o mesmo percurso, Portanto, Seu percurso vai até outra extremidade, Porque é igual ao pai, Como tal, O senhor queria dar-se a conhecer aos fiéis, Tendo dito, Não me retenhas, Como tal, Queria que o pai o apresentasse aos fiéis, A ele que dizia, Ergue-te, Venha ao meu encontro e vê, Revela que sou igual a ti, E vê, Que significa, E vê, Faz com que se veja que sou igual a ti, Quanto tempo Filipe me dirá, Mostra-nos o pai e isto nos basta, Quanto tempo, Em consequência responderei, Há tanto tempo estou convosco, E tu não conheces o pai, Filipe, Quem me viu, Viu o pai, Não credes que eu estou no pai e o pai em mim, Talvez ainda não acredite que ele é igual ao pai, Ergue-te, Venha ao meu encontro e vê, Faz com que eu seja conhecido, Revela-te, Faz notória aos homens a nossa igualdade, Não julguem os judeus que crucificaram um homem, Embora somente tenha sido crucificado enquanto homem, Eles contudo não conheceram aquele que crucificaram, Se tivessem conhecido, Jamais teriam crucificado o Senhor da glória, No intuito de que os fiéis me conheçam, Como o Senhor da glória, Ergue-te, Venha ao meu encontro e vê, Onze e tu, Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, Tu, Deus de Israel, Que és ti do Deus apenas de Israel, Deus de um só povo que te adora, Enquanto as nações todas adoram ídolos, Tu, Deus de Israel, Cuida de visitar todos os povos, Cumpra-se a profecia, Que Isaías em teu nome dirija a tua igreja, A tua santa cidade, Aquela estéreo, Cujos filhos são mais numerosos do que os filhos de uma esposa, Foi-lhe dito, Refetivamente, Em tua alegre canto, Ó estéreo, Que não deste a luz, Ergue gritos de alegria, Exulta, Tu que não sentiste as dores de parto, Porque mais numerosos são os filhos da abandonada Do que os filhos de uma esposa, Mais numerosos do que os do povo judaico que foi desposado, Que recebeu a lei, Mais do que os daquele povo que teve um rei visível, Pois, Teu rei estou oculto, E mais numerosos são teus filhos, Gerados de um esposo escondido, Isso foi-lhe dito, Mais numerosos são os filhos da abandonada Do que os filhos de uma esposa, Em seguida, Acrescenta o profeta, Alarga o espaço de tua tenda, Estende as cortinas das tuas moradas, Nada de sovinice, Alonga as cordas, Reforça as estacas, Pois há de transbordar para a direita e para a esquerda, A direita põe os bons, A esquerda os maus, Até que venha a ventilação, Possui, No entanto, Todos os povos, Bons e maus sejam convidados às núpcias, Encham-se as salas de convidados, Aos servos compete convidar e ao Senhor, Separar, Hás de transbordar para a direita e para a esquerda, A tua descendência se apoderará de outras terras e repovoará cidades abandonadas, Abandonadas Deus, Abandonadas pelos profetas, Abandonadas pelos apóstolos, Abandonadas pelo evangelho, Cheias de demônios, Repovoará cidades abandonadas, Não temas, Porque prevalecerás, Não te envergonhes porque foste detestável, Portanto, Não te envergonhes porque homens fortes se precipitaram contra mim, Quando se promulgavam leis contra o nome dos cristãos, Quando era considerado ignomínio e infame a ser cristão, Não te envergonhes porque foste destestável, Com efeito, Hás de esquecer a condição vergonhosa para sempre, Não tornarás a lembrar o opróbrio de tua viúvez, Porque eu sou o Senhor que te criou, Seu nome é o Senhor, O Santo de Israel é teu Redentor, Ele se chama o Deus de toda a terra, E tu, Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, Cuida de visitar todos os povos, Digo, Cuida de visitar todos os povos, Doze Não te compadeças dos que praticam a iniquidade, O salmista que a temoriza, Quem não teria medo, Quem não sentirá tremor, Ao examinar a consciência, Mesmo que alguém esteja cônscio de sua predade, Seria de admirar que não estivesse igualmente cônscio de alguma impredade, Todo que comete pecado, Comete também a iniquidade, Se observares, Senhor, As nossas iniquidades, Quem, Senhor, Poderá subsistir, Todavia, É bem verdade, E não foi dito em vão, Nem pode ou poderá absolutamente falhar a palavra, Não te compadeças dos que praticam a iniquidade, No entanto, Compadeceu-se de Paulo que, Anteriormente chamado Saulo, Praticava a iniquidade, Que ato bom praticou para ter merecimento diante de Deus, Não arrastava a morte os seus santos, Não trazia cartas dos príncipes dos sacerdotes para arrebatar, Afim de castigá-los, Os cristãos que encontrasse, Enquanto assim agia, Com tais intenções, Respirando ameaças e morticínios, Como a escritura atesta sobre ele, Não foi chamado uma voz sublime vinda do céu, Não foi derrubado, Erguido, Não perdeu a vista e a recuperou, Não foi morto e vivificado, Não foi perdido e recuperado, Que mérito teve para isso, Não vamos dizer coisa alguma a nós mesmos, Mas antes, Vamos ouvi-lo, Assim se exprime, Outrora era blasfemo, Perseguidor e insolente, Mas obtive misericórdia, Certamente, Não te compadeças dos que praticam a iniquidade, Podês entender de dois modos, Ou que de modo algum Deus deixa impune um pecado, Ou que Deus não, Se compadece de modo algum dos que praticam certo tipo de maldade, Vamos falar brevemente a cinco, Caridade, Quanto o tempo permitir, Destas duas maneiras, Treze, Tudo iniquidade, Seja pequena ou grande, Necessariamente é punida, Ou pelo próprio penitente, Ou castigo de Deus, Pois também quem se penitencia, Castiga-se a si mesmo, Isso, Irmãos, Castiguemos nossos pecados, Se procuramos obter a misericórdia de Deus, Deus não pode se compadecer dos obreiros de iniquidade, Que fomentam os seus pecados, Ou não os arrancam, De fato, Ou tu mesmo castigas, Ou ele castiga, Queres que ele não castigue, Castiga, Tu mesmo, Pois fizeste alguma coisa que não pode ficar impune, Mas de preferência, Castiga-te a ti mesmo, Fazendo o que aconselha o outro salmo, Com a confissão saímos ao seu encontro, Que quer dizer, Saímos ao seu encontro, Antes que ele observe para punir, Vá ao seu encontro e castiga-te, Que ele não encontre o que punir, Ao punires a iniquidade, Praticas a equidade, Então Deus se compadecerá, Porque já te encontra obrando a equidade, Que quer dizer, Fazer a equidade, Odiarem-te o que ele odeia, Para começares a agradar a Deus, Punindo o que lhe desagrada, Pois, Não é possível que ele deixe o pecado impune, Uma vez que é verdade, Não te compadeças dos que praticam a iniquidade, 14 Mas passemos agora a outra maneira, Segundo a qual se pode entender esta sentença, Existe certa espécie de iniquidade, Que não pode obter a compaixão de Deus, Quem a pratica, Perguntar-se talvez qual é, É excusar-se dos pecados, Quando alguém defende seus pecados, Pratica a grande iniquidade, Está defendendo aquilo que Deus odeia, E vê com que perversidade, Com que iniquidade, Se fizer algum bem, Quer que se lhe impute, Se faz o mal, Quer imputar a Deus, Pois defendem os homens os seus pecados, Lançando a culpa sobre Deus, O que é pior, Como é isto? Ninguém ousa dizer, O adultério é bom, Bom é o homicídio, É boa freialde, Bom o perjúrio, Nenhum homem, Absolutamente, Pois mesmo os que os praticam, Gritam quando outros lhes infligem, De forma alguma se encontra a alma tão perversa, Tão alheia à sociedade do gênero humano, E a participação comum do sangue de Adão, Que opine ser bom o adultério, A freialde, A rapina, O perjúrio, Como disse acima, Mas como defendem estes pecados, Se Deus não houvesse querido, Eu não o teria cometido, Que queres que eu faça, Se é minha sorte, Já queres saber o que é o destino, Recorres às estrelas, Perguntas quem fez e pôs em ordem as estrelas, Foi Deus, Portanto, Defendes teu pecado, Acusando a Deus, Com o seguinte, Desculpa-se o réu e acusa-se o juiz, Com efeito, Deus não se compadece dos que praticam tal iniquidade, Não te compadeças dos que praticam a iniquidade, Diz o salmista, Persegue, Castiga seus pecados, Incita-os ao arrependimento, Faz com que olhem para frente os que se deixam ficar para trás, Envergonhem-se de si mesmos para que possam alegrar-se em ti, Não te compadeças dos que praticam a iniquidade, 15 e 7 Eles se converterão à tarde, Não sei quais são esses obreiros de iniquidade, Essas trevas, Que alguma vez hão de se converter à tarde, Que quer dizer, A tarde, Depois, Que quer dizer, A tarde, Mais tarde, Pois, Deviam ter se convertido antes, Antes de crucificar a Cristo, Deviam ter conhecido um médico, No entanto, Depois que Cristo foi crucificado, Ressurgiu, Subiu ao céu, Enviou o seu Espírito Santo, E depois que este encheu os que estavam numa só casa, Os quais começaram a falar as línguas de todos os povos, Os judeus que o haviam crucificado se apavoraram, Sentiram remorsos na consciência, E pediram aos apóstolos um conselho salutar, Foi-lhes respondido, Converte-vos, E seja cada um de vós batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Para a remissão dos pecados, Cristo foi morto, Seu sangue foi derramado, Vossos pecados são perdoados, Ele quis morrer de tal modo que seu sangue redimisse também aqueles que o derramaram, Derramaste-os com ira, Bebem com confissão, Com razão, Pois, Eles se converterão à tarde, Famintos como cães, Os judeus chamavam os gentios de cães, Porque imundos, Isso, Próprio Senhor, Como certa mulher cananeia, Não judia, Gritasse atrás dele, Querendo atrair sua misericórdia para curar sua filha, Ele prevendo tudo, Sabendo tudo, Mas querendo mostrar a fé da cananeia, Adiou a concessão do benefício e deixou-a em suspenso, Como adiou, Respondendo-lhe, Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Israel consta de ovelhas, E os gentios, Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos, Aos gentios chamou de cães, Causa da impureza, O que fez, Em, Aquela mulher faminta, Não protestou, Aceitou humildemente a injúria e mereceu receber o benefício, Mas não se pode chamar de injúria a palavra do Senhor, Se um escravo diz coisa semelhante ao Senhor é um outraje, Se o Senhor diz ao escravo uma coisa dessas, Pode-se dizer que é condescendência, Ela disse, Isso é verdade, Senhor, Que quer ela dizer, É verdade o que dizes, Inteiramente verdade, Sou um cão, Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Imediatamente disse o Senhor, Mulher, Grande é a tua fé, Há pouco antes era cão, E agora é mulher, Como se tornou mulher se há pouco era cão, Confessando humildemente, Sem repelir o que o Senhor dissera, Portanto, Os gentios são cães e e isso famintos, Seria bom também para os judeus reconhecerem-se pecadores, Apesar de que se converteram à tarde, Famintos como cães, Pois estava saturado, Em mau sentido, Aquele que dizia, Jeju duas vezes semana, Aquele publicano, Em, Era um cão faminto, E devinha que tinha fome de benefícios do Senhor, Conforme dizia, Tem predade de mim, Pecador, Também esses, Portanto, Se converterão à tarde, Famintos como cães, Desejem a graça de Deus, Entendam que são pecadores, Aqueles fortes se tornem freacos, Aqueles ricos façam-se pobres, Aqueles justos se reconheçam pecadores, Aqueles leões se transformem em cães, Eles se converterão à tarde, Famintos como cães, Rondando pela cidade inteira, Que cidade é esta? O mundo, Que certas passagens da escritura, Denominam cidade circunvizinha, Isto significa, Que o mundo espalhara entre os povos, Todos uma nação, A dos judeus, Onde essas coisas eram ditas, E que se denominava cidade circunvizinha, Em torno dessa cidade, Reles, Os convertidos, Rondavam, Já sendo cães famintos, Como rondavam, Evangelizando, Saulo, Que de lobo se transformou em cão à tarde, Isto é, Tardiamente convertido, Alimentado com as migalhas da mesa de seu senhor, Correu sua graça, E rondou a cidade, Dezesseis oito, Eis que falará a sua boca e em seus lábios estará uma espada, Aí está a espada de dois gumes a que se refere o apóstolo, A espada do espírito, Que é a palavra de Deus, Que de dois gumes, Que motivo, Se não porque os dois testamentos ferem, Com tal espada eram mortos aqueles dos quais se dizia Pedro, E mola e come, Em seus lábios estará uma espada, Quem ouvirá? A sua boca falará, Quem ouvirá? Isto é, Encolerizavam-se contra os preguiçosos em acreditar, Mesmo aqueles que um pouco antes não queriam crer, Aborrecem-se causa dos que não creem, E, De fato, Irmãos, Isso acontece, Vês, Exemplo, Um homem preguiçoso antes de se tornar cristão, Diariamente gritas com ele, Mas não se converte, Apenas se converta, E já deseja que todos se tornem cristãos, E admira-se de que não o sejam, Esquece-se de que se converteu bem tarde, Mas como se tornou como um canfaminto, Tem também nos lábios uma espada, Diz, Quem ouvirá? Que significa, Quem ouvirá? Quem creu naquilo que ouvimos, E a quem se revelou o braço do Senhor? Quem ouvirá? Os judeus não acreditam, Os gentios se converteram e começaram a pregar, Os judeus não acreditavam, E no entanto os judeus que acreditaram faziam o evangelho rondar a cidade, E diziam, Quem ouvirá? 179 Mas tu, Senhor, Deles te rirás, Quem ouvirá? Todos os povos hão de se tornar cristãos, E vós dizeis, Quem ouvirá? Que quer dizer, Deles te rirás, Terás na conta de nada todas as nações, Nada serão diante de ti, Porque será facílimo quem te acredita em todas as nações, 1810 Mas guardarei em ti a minha força, Os fortes que mencionei caíram porque não guardaram em ti a sua força, Isto é, Aqueles que se ensurgiram se precipitaram sobre mim, Presumiram de si mesmos, Eu, Hein, Guardarei em ti a minha força, Porque se me afasto de ti caio, E se me aproximo torno-me forte, Vede, Irmãos, O que acontece na alma humana? Não tira a luz de si mesma, Não encontra em si mesma forças, Mas tudo que há de belo na alma é a virtude e a sabedoria, Contudo a alma não sabe para si mesma, Não tem forças para si, Não é a luz para si mesma, Nem a virtude para si mesma, Existe certa origem e fonte da virtude, Existe certa raiz da sabedoria, Existe, Assim dizer, Se é que se deve dizer, Uma região da verdade imutável, Se a alma dela se afasta, Entenebre-se, E se ao contrário aproxima-se, Ilumina-se, Acercai-vos dele e sereis iluminados, Porque se vos afastais, Entenebre-seis, Isso guardarei em ti a minha força, Não me afastarei de ti, Não presumirei de mim mesmo, Guardarei em ti a minha força, Porque és tu, Ó Deus, O meu defensor, Pois, Onde estava e onde estou? De onde me acolheste? Quais os meus pecados que perdoaste? Onde jazia? Para onde me levantei? Esta razão devo recordar-me do que se encontra em outro salmo, Meu pai e minha mãe me abandonaram, O Senhor, Em, Me acolheu, Guardarei em ti a minha força, Porque és, Ó Deus, O meu defensor, 1911 Meu Deus, A tua misericórdia antecipa-se a mim, É isto que quer dizer, Guardarei em ti a minha força, Nada presumirei acerca de mim mesmo, Que bem pude apresentar para ti compadeceres de mim e me justificares, Que encontraste em mim a não ser somente pecados, De ti tem a natureza que criaste, O restante é constituído meus pecados que apagaste, Não fui eu que me levantei para ir ao teu encontro, Mas foste tu que vieste para me acordar, Pois, A tua misericórdia antecipa-se a mim, Antes que faça algum bem, A tua misericórdia antecipa-se a mim, Que pode responder a isto infeliz pelágio, 22 Meu Deus revela-me a mim mesmo, No proceder de meus inimigos, Que está dizendo o salmo, Ele me demonstrou em meus inimigos, Como foi grande a sua misericórdia para comigo, Aquele que foi tomado, Compare-se aos que foram deixados e eleito aos rejeitados, Compare-se o vaso de misericórdia com os vasos de ira, E veja que de uma só massa Deus formou um utensílio para uso nobre, Outro para uso vil, Qual o sentido da frease, Revela-se a mim mesmo, No proceder para com meus inimigos, Ora, Se Deus, Querendo manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder, Suportou com muita longa animidade os vasos de ira, Prontos para a perdição, Que razão agiu assim, Afim de que fossem conhecidas as suas riquezas para com os vasos de misericórdia, Se, Portanto, Suportou os vasos de ira, E meio deles fez conhecida a riqueza de sua glória para com os vasos de misericórdia, Com justa razão foi dito, A tua misericórdia antecipa-se a mim, Meu Deus, Revelou-me a mim mesmo, No proceder para com meus inimigos, A saber, Demonstrou quão grande foi sua misericórdia para comigo, Através daqueles com os quais não usou de misericórdia, Se o devedor fica em suspenso, Dará menos graças ao que lhe perdoa a dívida, Meu Deus revelou-me a mim mesmo, No proceder para com meus inimigos, 21 E o que sucede aos próprios inimigos, Não os mates, Afim de que não se esqueçam de tua lei, O salmista cumpriu o preceito, Rezando pelos inimigos, Como se concilia, Não te compadeças dos que praticam a iniquidade, E, Não os mates, Afim de que não se esqueçam de tua lei, Como não há de se compadecer dos que praticam a iniquidade, E não matá-los para que não se esqueçam da tua lei, Mas aqueles se referem a seus inimigos, E então, Seus inimigos praticam equidade, Se seus adversários operam equidade, Então ele mesmo pratica a equidade, Mas, Uma vez que ele mesmo pratica a equidade, Enquanto a pratica, De fato sofreia da parte dos inimigos uma iniquidade, Concluís que os que se opõem ao justo, Fazem a iniquidade, Donde vem, Portanto, Dizer o salmista um pouco mais acima, Não te compadeças dos que praticam a iniquidade, E agora, A respeito de seus próprios inimigos, Não os mates, Afim de que não se esqueçam de tua lei, Conseguinte, Não te compadeças deles, Afim de matares seus pecados, Não mates aqueles cujos pecados matas, Que significa ser morto, Esquecer a lei do Senhor, Esta é a verdadeira morte, Ir às profundezas do pecado, Isto pode se aplicar também aos judeus, Como se aplica a eles, Não os mates, Afim de que não se esqueçam de tua lei, Não mates estes meus inimigos, Estes mesmos que se mataram, Subsisto o povo judaico, Certamente foi vencido pelos romanos, Certamente sua cidade foi destruída, Os judeus não são admitidos em sua própria cidade, E contudo são judeus, Ora, Todas estas províncias foram subjugadas pelos romanos, Quem ainda reconhece os povos tais quais eram, Agora no império romano, Se todos se tornaram romanos, Todos se dizem romanos, Os judeus, Em, Permanecem assinalados, Foram vencidos, Mas não absorvidos pelos vencedores, Não foi sem motivo que Caim, Havendo matado o irmão, Recebeu de Deus um sinal para que ninguém o matasse, É o sinal que tem os judeus, Mantém absolutamente o remanescente de sua lei, São circuncidados, Observam o sábado, E molam a páscoa, Comem pães ázimos, São, Portanto, Judeus, Não foram mortos, Pois são necessários aos gentios que abraçaram a fé, Que razão, Para que Deus nos revele, Em nossos inimigos, A sua misericórdia, Meu Deus revelou-me a mim mesmo, No proceder para com meus inimigos, Revelou a sua misericórdia para com a oliveira silvestre, Enxertada com os ramos cortados pela soberba, Eis onde jazem os que eram soberbos, Eis onde estás enxertado tu que jazias, Mas não te emsoberbeças para não mereceres ser cortado, Meu Deus, Não os mates, Afim de que não se esqueçam de tua lei, 22 12.14 Dispersa-os com o teu poder, Já se realizou, Os judeus estão dispersos no meio de todos os povos, Testemunhas de sua maldade e de nossa verdade, Eles têm os livros, Onde Cristo é profetizado, E nós temos o Cristo, E se acaso algum pagão duvidar, Ao licitarmos as profecias sobre Cristo, Cujo evidência o deixa espantado, E em sua admiração pensa que nós as escrevemos, Provamos com os códices dos judeus que elas foram preditas tanto tempo antes, Vede, Com os nossos inimigos confundimos a outros inimigos, Dispersa-os com o teu poder, Tira-lhes a virtude, Tira-lhes a força, Conduze-os, Senhor, Meu protetor, Delito de sua boca, As palavras de seus lábios, Sejam colhidos pela sua própria arrogância, Pelas maldições e mentiras que proferem serão anunciadas as consumações, Na ira consumidora e não subsistirão, São palavras obscuras e receio não explicá-las bem, Já estáis cansados de ouvir, Isso, Seprasa 5, Caridade, Adiemos para amanhã o que falta, O Senhor nos ajudará a pagar-vos o débito, Porque nossa promessa vem mais dele do que de nós, Dois sermão Um dez O sermão prolongado de ontem deixou-me devedor para hoje, Como Deus quis, Chegou o momento de pagar, Como somos devotados em seu ver, Deveis ser havidos em exigir o pagamento, Isto é, o que ele dá e nós entregamos, Recebeu de tal modo que o freuto do que ouvir diz seja a vossa vida, O campo cultivado que não produz freutos e é ingrato para o agricultor, Dando-lhe espinhos em vez de colheita, Não está procurando o celeiro, Mas o fogo, O Senhor nosso Deus, Em, como vedes, Visita esta terra com as chuvas habituais, De igual modo se digna visitar seu campo, Nosso coração, Com a sua palavra e procura o freuto de nosso coração, Porque sabe o que semeou e quanta chuva mandou, De fato, Nada somos sem ele, Porque antes de existirmos nada éramos, E todo homem que existe se quiser existir sem ele, Nada mais será do que pecador, É verdadeira palavra, Guardarei em ti a minha força, Porque tudo aquilo que podemos, Se não guardarmos junto dele e para ele, Perdemos causa de nosso afastamento, Nossa mente deve sempre estar vigilante para dele não se apartar, Mas se estava longe, Cuidar de aproximar-se a chegar-se cada vez mais, Não pelos passos de seus pés, Nem transportar de um veículo, Nem com a velocidade de alguns animais, Nem pelo voo de asas, Mas pela pureza dos afetos, E pela probidade dos hábitos santos, 2.12.14 Vejamos agora o restante do Salmo, Interrompêmo-lo no trecho em que começa a falar de seus inimigos, Dizendo a Deus, Não os mates, Afim de que não se esqueçam de tua lei, Embora os declares seus inimigos, Pediu a Deus que não fossem mortos e não se esquecessem de sua lei, Manter a lei, Isto é, Não se esquecer da lei, Ainda não é perfeição e certa a garantia de obter o prêmio, Tirando qualquer receio de suplício, Há alguns que mantêm a lei na memória, Mas não a cumprem na vida, Ao invés, Os que a cumprem na vida, Não podem retê-la na memória, Conseguinte, Aquele que cumpre em seus costumes os preceitos de Deus, E de certa maneira, Vivendo, Sempre pratica em seu coração o que retém para que não se apague da memória, E pela vida se relembra do que está escrito da lei de Deus no coração, Este retém com freuto a lembrança da lei de Deus, Ele não será tido na conta de inimigo, Mas, Eis que os judeus são os inimigos, Aos quais parece aludir este salmo, Eles mantêm a lei de Deus e isto foi dito a respeito deles, Não os mates, Afim de que não se esqueçam de tua lei, Deste modo, O povo judeu permanece, E mesmo com sua permanência cresce a multidão dos cristãos, Certamente subsistem todas as nações, São judeus, E não deixam de ser o que eram, Isto é, Este povo não aceitou o domínio dos romanos, Deixando a condição de judeus, Mas de tal forma estão sujeitos a eles que mantêm suas leis, As leis de Deus, Mas, O que lhes sucedeu? Pagais o dízimo da hortelã e do caminho, Mas omitis as coisas mais importantes da lei, A misericórdia e a justiça, Coais o mosquito e tragais o camelo, São palavras que o Senhor lhes dirige, E em verdade, Eles são assim, Mantém a lei, Mantém os profetas, Lêem tudo, Cantam tudo, Mas não vem aí a luz dos profetas, Que é o Cristo Jesus, Não somente eles não o veem agora, Quando está sentado nos céus, Mas nem então o viram, Quando andava humildemente no meio deles, E se tornaram réus derramando seu sangue, Mas não são todos, Hoje relembramos este fato a 5, Caridade, Não foram todos, Porque muitos deles se converteram àquele que eles mataram, E acreditando nele, Mereceram o perdão terem derramado seu sangue, Deram aos homens um exemplo de que não devem perder a esperança deles serem perdoados quaisquer pecados, Se até a morte de Cristo foi perdoada aos que, Contritos, Confessaram, Porque és, Ó Deus, O meu defensor, Meu Deus, A tua misericórdia antecipa-se a mim, A saber, Sua misericórdia antecipou-se a todos os meus méritos, Mesmo que nada de bom encontrar em mim, Ele me faz bom, Ele próprio justifica o convertido, E admoestra ao que se mostra a ver só se converter, Meu Deus, Diz de novo, Revelou-me a mim mesmo, No proceder de meus inimigos, Isto é, Mostrou-me quanto me ama, Quanto me concede de sua bondade, Em comparação com os meus inimigos, Sendo de uma só massa que provém os vasos de ira e os vasos de misericórdia, Meio dos vasos de ira percebem os vasos de misericórdia a quantos bens Deus lhes outorgou, Daí, Não os mates, A fim de que não se esqueçam de tua lei, Refere-se aos judeus, Mas, Que lhes farás? Dispersa-os com o teu poder, Mostra-lhes que és forte e não eles, Que presumindo de sua fortaleza, Não conheceram tua verdade, Mas não como são fortes aqueles dos quais foi dito, Homens fortes se precipitaram sobre mim, E sim como tu és forte para dispersá-los, Conduzi-os, Senhor, Meu protetor, Isto é, Dispersos, Mas não os abandones, A fim de que não se esqueçam de tua lei, E com isso me protegerás, De tal modo que sua dispersão servir-me-á de testemunho acerca de tua misericórdia, 13 continua o salmo, Delito de sua boca, As palavras de seus lábios, Onde se une, Como se encaixa esta sentença, Delito de sua boca, As palavras de seus lábios, Sejam colhidos pela sua própria arrogância, Pelas maldições e mentiras que proferem serão anunciadas as consumações na ira consumidora e não subsistirão, Ontem dizíamos que este trecho é obscuro, E isso adiamos sua explicação para dela a espíritos menos sobrecarregados, Agora então, Uma vez que ainda não estáis cansados de ouvir, Erguei os corações e ajudai-me com vossa atenção, Para não acontecer que sua relativa obscuridade e vossa perplexidade, Nossa palavra não seja suficiente para satisfazer a vossa atenção, Deveis também dar vossa contribuição para que supra a vossa inteligência o que não dissermos até o fim, Com efeito, Acha-se no meio esta sentença, A respeito da qual não vemos facilmente a conexão, Delito de sua boca, As palavras de seus lábios, Recorramos, Pois, Aos versículos mais acima, Após ter dito, Não os mates, Afim de que não se esqueçam de tua lei, E no entanto, Os chamar de inimigos, Acrescentou dois versículos, Dispersa-os com o teu poder, Conduzi-os, Senhor, Meu protetor, E imediatamente incluiu, Delito de sua boca, As palavras de seus lábios, Isto é, A este deves matar, Não a eles, Portanto, Não os mates, Afim de que não se esqueçam de tua lei, Existe, Contudo, Alguma coisa que deves matar neles, Para que compras o que foi dito acima, Não te compadeças dos que praticam a iniquidade, Dispersos, Pois, Conduzi-os, A saber, Não os abandones ao dispersá-los, Porque sem abandoná-los, Tens o que fazer, Porquanto não os matas, O que matas, Então, Delito de sua boca, As palavras de seus lábios, O que matas, Os seus gritos, Crucifica-o, Crucifica-o, Mas não aqueles que gritaram, Eles quiseram suprimir, Matar, Perder a Cristo, Tu, Em, Ressuscitando o Cristo que eles quiseram perder, Matas o delito de sua boca, As palavras de seus lábios, Efetivamente, Eles tiveram pavor de que vivesse aquele que quiseram matar com seus gritos, Admiram-se de que seja adorado no céu todos os povos aquele que eles desprezaram na terra, Assim estão mortos os delitos de sua boca, As palavras de seus lábios, Quatro, Sejam colhidos pela sua própria arrogância, Qual o sentido da frease, Sejam colhidos pela sua própria arrogância, Que foi em vão que os fortes se precipitaram sobre Cristo, Que pareceu ceder diante deles, Eles pensaram que lhe haviam infligido algo, E prevaleceram contra o Senhor, Eles puderam crucificá-lo enquanto homem, A freiaqueza pode prevalecer e a virtude ser morta, E eles pensaram que conseguiram alguma coisa, Como sendo fortes, Poderosos, Prevalentes, Leões de emboscada, Touros cevados como aqueles citados em outra passagem, Rodearam-me de touros cevados, Que fizeram a Cristo, Não foi a vida que mataram, E sim a morte, Com efeito, Extinta a morte naquele que morria, E ressuscitada a vida através da morte naquele que vivia, Que fizeram eles, Houve o que fizeram, Destruíram o templo, E ele, O que fez, No terceiro dia o reergueu, Assim foram mortos os delitos de sua boca, E as palavras de seus lábios, E o que aconteceu aos que se converteram, Sejam colhidos pela sua própria arrogância, Foi-lhe anunciado que ressuscitara aqueles que eles haviam matado, Acreditaram que ele ressuscitou, Porque o viram colocado no céu, E de lá enviou o Espírito Santo que encheu aqueles que nele acreditaram, E descobriram que eles em nada o prejudicaram e nada conseguiram, O seu feito deu em nada, Mas ficou o pecado, Uma vez que sua ação foi perdida, Mas o pecado permaneceu naqueles que o cometeram, Eles foram colhidos em sua arrogância, E viam-se sob o peso de sua iniquidade, Só lhes restava confessar o pecado, E que os perdoasse aquele que ceder aos pecadores, E oferecer a sua morte, Sendo morto pelos mortos para vivificar os mortos, Portanto, Foram colhidos pela sua própria arrogância, 5 Pelas maldições e mentiras que proferem serão anunciadas as consumações, Na ira consumidora e não subsistirão, É difícil de entender o acréscimo, E não subsistirão, Que quer dizer, E não subsistirão, Vejamos o texto anterior, Tendo sido colhidos pela sua arrogância, Pelas maldições e mentiras que proferem serão anunciadas as consumações, Que são consumações, Perfeições, Consumar é terminar, Uma coisa é ser consumado, E outra ser consumido, Consuma-se o que é bem acabado, Consume-se o que se acaba para deixar de ser, A soberba não permite que o homem seja perfeito, Nada impede tanto a perfeição, 5 Caridade dê um pouco de atenção ao que digo, E vê de este mal em extremo molesto, Temível demais, Que mal pensais que seja, Quanto tempo hei de acentuar que mal é a soberba, Só ele diabo teve de ser punido, Certamente ele é o príncipe de todos os pecadores, Certamente é o sedutor para o pecado, Não lhe é imputado adultério, Nem embriaguez, Nem fornicação, Nem rapina do bem alheio, Caiu apenas pela soberba, E como inveja é sócia da soberba, Não é possível que soberbo como ele é, Não inveje, Levado este vício, Que necessariamente acompanha a soberba, Tendo caído invejou o homem que estava de pé, E empenhou-os em seduzi-lo, Para que não fosse elevado ao lugar de onde ele próprio havia caído, E isso esforçou-se persuadir a cometer pecados verdadeiros, Porque temos tal juiz que não se pode apresentar-lhe falsas acusações, Pois, se nossa causa fosse julgado um homem, Que pode ser enganado falsas incriminações, O diabo não se empenharia muito para que pecássemos, Poderia oprimir os inocentes, Enganando o juiz, Arrastar os acusados a seu lado e fazer com que fosse condenados com ele, Agora, Em, Como sabe que é impossível enganar a tal juiz, E que lhe sendo justo não pode fazer a excepção de pessoas, Procura apresentar-lhe tais réus que lhe seja forçado a condenar, Uma vez que é justo, Esforça-se fazer-nos pecar, Só inveja, Porque forçosamente a inveja acompanha a soberba, Tal é o mal da soberba, Que impede a perfeição, Gabe-se, Pois, Alguém das riquezas, Gabe-se da beleza e das forças corporais, Tudo isto é perecível, É irrisório gabar-se de coisas perecíveis, Tais bens abandonam muitas vezes os vivos, Ou então os homens ao morrerem, É necessário que as deixem, Quando alguém faz progressos, É tentado pelo vício capital da soberba, De sorte que perca tudo aquilo em que progrediu, Enfim, Todos os vícios são de se recear nos atos maus, A soberba, Em, É mais de se temer nos atos bons, Isso, Não é de admirar que o apóstolo seja humilde a ponto de dizer, Quando sou freaco, Então é que sou forte, Pois, Qual o medicamento que lhe diz ter lhe sido aplicado contra o tumor pelo médico que sabia o que havia de curar, Afim de que ele não fosse tentado deste vício, Diz ele, Já que essas revelações eram extraordinárias, Para eu não me encher de soberba, Foi-me dado um aguilhão na carne, Um anjo de Satanás para me espancar, A esse respeito, Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, Respondeu-me, Em, Basta-te a minha graça, Pois é na friaqueza que a força manifesta todo o seu poder, Veja as consumações, O apóstolo, Doutor das gentes, Pai dos fiéis pelo evangelho, Recebeu um aguilhão da carne para o espancar, Quem de nós ousaria dizer isto, Se ele se corasse de o confessar, Se, Pois, Dissermos que Paulo não sofreia isto, Como se o quisessemos honrar, Nós o faríamos mentiroso, Mas como é verdadeiro, Disse a verdade, Temos de crer que foi lhe dado um anjo de Satanás, Para que não se enchesse de soberba, Devido a grandeza das suas revelações, Eis como é temível a serpente da soberba, Que aconteceu, Refetivamente, Aos judeus, Foram colhidos em seu pecado de ter matado a Cristo, E com a gravidade de seu pecado mais se humilharam, E uma humildade maior mereceram ser elevados, É isto que significa, Sejam colhidos em sua própria arrogância, Pelas maldições e mentiras que proferem serão anunciadas as consumações, Isto é, Aprefeiçoar-se ainda mais, Porque foram apanhados em maldições e mentiras, Com efeito, A soberba não os deixava aperfeiçoar-se, O crime tirou-lhes a soberba, Devido a sua confissão, O perdão apagou o crime com miseração de Deus, E pelas maldições e mentiras que proferiram foram anunciadas as consumações, Isto é, Foi dito ao homem, Viste o que és, Sentiste o que és, Erraste, Segaste, Pecaste e caíste, Reconheceste a tua freiaqueza, Suplica ao médico, Não te consideres sádio, Onde está teu freia-se, Mataste o médico, Mas apesar de matá-lo, Não o pudeste arruinar, No entanto, Quanto dependeu de ti, Tu mataste, Pelas mentiras e maldições que proferem serão anunciadas as consumações, Fizestes o que constitui uma maldição, Ó judeus, O que for suspenso é um maldito de Deus, Crucificastes ao Cristo, Como um maldito vós o considerastes, Acrescenta-se a mentira e a maldição, Colocastes guardas junto do sepulcro e lhes oferecestes dinheiro para mentirem, Mas, Cristo ressuscitou, Onde está a maldição da cruz que lançastes, Onde se acha a mentira dos guardas que corrompestes, Seis pelas maldições e mentiras que proferem serão anunciadas as consumações, Na ira consumidora e não subsistirão, Qual o sentido da expressão, Na ira consumidora, Serão anunciadas as consumações, Existirá que consuma a ira que consome, Pois, Toda vingança de Deus denomina-se ira, Mas algumas vezes Deus se vinga aperfeiçoando, Outras vezes vinga se condenando, Como se vinga aperfeiçoando, Castiga a todo filho que acolhe, Como se vinga condenando, Quando colocar os ímpios à esquerda e lhes disser, Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, É ira que consome, Não consuma, Serão anunciadas as consumações, Na ira consumidora, Isto é, Os apóstolos pregarão que onde é vulto ou o pecado, A graça superabundo, E a friaqueza do homem corresponde à medicina da humilhação, Enquanto eles assim pensam, Descobrem e confessam suas iniquidades, Não subsistirão, Como não subsistirão, Em sua soberba, Pelas moldições e mentiras que proferem, Serão anunciadas as consumações, Na ira consumidora e não subsistirão, A saber, Na soberba, Na qual foram colhidos, Sete é um de saber que Deus dominará Jacó e até as extremidades da terra, Antes consideravam-se justos, Porque o povo judaico receberá a lei, E guardar os preceitos de Deus, Foi-lhes demonstrado que, De fato, Não os observaram, Porque entre os preceitos de Deus não descobriram o Cristo, Uma vez que a cegueira atingiu uma parte de Israel, Veio os próprios judeus que não devem desprezar os gentios, Que tinham na conta de cães e pecadores, Pois, Assim como igualmente se acharam em iniquidade, De igual modo obterão a salvação, Diz o apóstolo, Não só dentro dos judeus, Mas também dentro dos gentios, Deus os chamou, Pois a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, Reunindo os dois povos em si, De fato, O ângulo reúne duas paredes, Os judeus se julgavam importantes e grandes, E consideravam os gentios freacos, Pecadores, Escravos dos demônios, Adoradores dos ídolos, Contudo, Em ambos os povos havia iniquidade, Demonstrou-se que os judeus também são pecadores, Porque não há quem faça o bem, Não há um sequer, Desistiram da soberba e não invejaram a salvação dos gentios, Porque reconheceram que sua freaqueza era igual a deles, E reunidos na pedra angular, Simultaneamente adoraram o Senhor, E hão de saber que o Senhor dominará Jacó e até as extremidades da terra, Não dominará somente os judeus, Mas também as extremidades da terra, Eles não saberiam se ainda perseverassem em sua soberba, Estariam ainda em sua soberba se ainda se considerassem justos, No intuito de que não se julgassem justos, Foram-lhes anunciadas pelas maldições e mentiras que proferem as consumações, Na ira consumidora, Foram colhidos em sua arrogância, Praticando uma ação maldita quando mataram ao Cristo, Eis o que fez nosso Senhor Jesus Cristo, Morreu às mãos dos judeus, E remiu uma mudição de povos, Deste modo o sangue foi derramado, Sendo útil desta maneira, Mas aproveitou a todos os que se converteram, Porque também os que o mataram o conheceram, E mereceram receber dele o perdão de sua morte deste grande delito, 8.15 O que diz o salmista, Então, A respeito deles, O que foi citado acima, Eles se converterão à tarde, Isto é, Embora tardiamente, Depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Eles se converterão à tarde, Famintos como cães, Mas como cães, Não como ovelhas ou novilhos, Como gêntios, Pecadores, Porque conheceram seu pecado os que se consideravam justos, Deles fala outro salmo, Depois, Precipitaram-se, Enquanto aqui se diz, À tarde, Naquele salmo acha-se o seguinte, As freiaquesas deles se multiplicaram, Depois, Precipitaram-se, E depois, Se precipitaram, Porque as freiaquesas deles se multiplicaram, Pois, Se ainda se considerassem sádios, Nunca se precipitariam, Lá se encontra a expressão, As freiaquesas deles se multiplicaram, E aqui se diz o mesmo, Sejam colhidos pela própria arrogância, Pelas maldições e mentiras que proferem sermos, Eram anunciados as consumações, Na ira consumidora, E a freiaze que lá se encontra, Depois, Precipitaram-se, Corresponde aqui, E não subsistirão, Em sua soberba, E hão de saber que Deus dominará Jacó e até as extremidades da terra, Eles se converterão à tarde, Conseguinte, É bom para o pecador ser humilhado, E ninguém é tão incurável quanto aquele que se julga sádio, Rondando pela cidade inteira, Ontem já explicamos que a expressão cidade, Isto é, Cidade circunvizinha, Representa todos os povos, 9 e 16, Hão de vaguear a busca de alimento, Isto é, Para ganhar os outros, Para que os fiéis se transformem em seu corpo, E enquanto não se fartarem murmurarão, Mais acima o salmista mencionar a sua murmuração, Eles diziam, Quem ouvirá? Mas tu, Senhor, Deles te rirás, Porque perguntam, Quem ouvirá? Que razão? Porque terás na conta de nada todas as nações, Assim também aqui, E enquanto não se fartarem murmurarão, 10 e 17, Terminemos o salmo, Vede como o ângulo exulta, Já se alegra a causa de ambos os muros, Os judeus se orgulhavam e foram humilhados, Os gentios estavam desanimados e se reergueram, Venham todos ao ângulo, Aí se reúnam, Para cá todos corram, E se dêem o ósculo de paz, Venham de diversos pontos, Mas não para si ou porém, Uns da circuncisão, Outros dos gentios, Os muros estavam distantes um do outro, Antes de chegarem ao ângulo, Mantenham-se unidos ao ângulo, E a igreja inteira, Formada de ambos os muros, Que dirá, Mas eu cantarei a tua fortaleza, E exultarei de manhã a tua misericórdia, De manhã terão passado as tentações, De manhã, Quando terminar a noite deste século, De manhã quando já não temermos as incídias dos ladrões, E do diabo e de seus anjos, De manhã quando não andarmos mais à luz da profecia, Mas contemplarmos, Como um só, O próprio verbo de Deus, E exultarei de manhã a tua misericórdia, Com razão se diz em outro salmo, Desde amanhã estarei de pé diante de ti verei, Com efeito, A ressurreição do Senhor se deu de manhã, Para se realizar a palavra de outro salmo, Pela tarde se prolongará o pranto, De manhã, Alegria, A tarde, De fato, Os discípulos choraram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, De manhã exultaram com a sua ressurreição, Exultarei de manhã a tua misericórdia, 1117.18 Porque te tornaste meu protetor e meu refúgio no dia da tribulação, Meu defensor, Eu te glorificarei, Porque és o Deus que me protege, Que seria de mim se não me socorresses, Como não estaria desesperado se não me curasses, Onde jazeria se não viesses, Certamente estava em perigo de vida devido à minha grave ferida, Mas o médico onipotente tratava daquele meu ferimento, Nada é incurável para o médico onipotente, Não abandona ninguém, Só é preciso que queiras ser curado e não recuses o tratamento de suas mãos, Mas, Embora não queiras ser tratado, Tua ferida te avisa que deves ser tratado, Insiste com o renitente, Obriga a voltar a su que de certo modo fugia, E atrai, Em tudo se cumpre a palavra, A tua misericórdia antecipa-se a mim, Pensa que foi dito, Antecipa-se a mim, Se foste tu que primeiro trouxeste algo, Se mereceste a misericórdia de Deus praticando antes algum bem, Não foi ela que se antecipou, Quando há de ao menos entender que a graça foi preveniente, Se não aprenderes o que diz o apóstolo, Que é que possuis que não tenhas recebido, E, Se o recebeste, Que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesse recebido, É o mesmo que o seguinte, A tua misericórdia antecipa-se a mim, Finalmente, O salmista atendendo a todos os bens que podemos ter, Sejam naturais, Sejam adquiridos, Ou na própria vida, Na fé, Na esperança, Na caridade, Nos bons costumes, Na justiça, No temor de Deus, Tudo somente podem provir de seu dom, Assim conclui, Meu Deus, Minha misericórdia, Sentindo-se repleto dos bens de Deus, Não encontra outro nome a dar a seu Deus, Se não, Misericórdia a sua, Ó nome, Que não deixa ninguém desesperar, Meu Deus, Minha misericórdia, Qual o significado de, Minha misericórdia, Se falas, Minha salvação, Entendo que lhe dá salvação, Se dizes, Meu refúgio, Entendo que te refugias nele, Se dizes, Minha força, Entendo que te dá força, E, Minha misericórdia, Que será, Tudo o que soprovem de tua misericórdia, Mas te mereci, Invocando-te, Para existir, O que fiz, Para existir, Quem te invocasse, Que fiz eu, Se, Pois, Fiz alguma coisa para existir, Já era antes de existir, Ao invés, Se nada absolutamente era antes de existir, Nada mereci para ser, Fizeste com que eu existisse, E não foste tu que fizeste que fosse bom, Deste-me o ser, E foi possível que outro me desse a capacidade de ser bom, Se tu me deste o ser, E outro me deu a faculdade de ser bom, É melhor aquele que me fez do que aquele que me deu o ser, Uma vez que ninguém é melhor do que tu, Ninguém mais potente, Ninguém mais pródigo em misericórdia, Aquele de quem recebi o ser é o mesmo de quem recebi a faculdade de ser bom, Meu Deus, Minha misericórdia, Salmo 59, Sermão ao povo 1.2 O título deste Salmo é um pouco pro lixo, Mas não nos assuste, Porque o Salmo é curto, Prestemos-lhe atenção, Como se tratasse de um Salmo um pouco mais longo, Falamos na igreja de Deus aos que foram e devem ser nutridos em nome de Cristo, E não há homens alheios ao sabor destas sagradas letras, Pelas quais o mundo não se interessa, Não as deveis ter como alimentos sem gosto, Se ruminastes no pensamento, Com prazer, As coisas que ouvistes com freiaquência, E não as sepultastes no esquecimento, Como se as engolisses rapidamente, Muito poderá-vos ajudar a vossa própria recordação e vossa memória, E não precisaremos falar muito para esplanar, Como se fosseis ignorantes, Coisas que sabemos ser de vosso conhecimento, Certamente lembramo-nos de que ouvistes muitas vezes o que dizemos, No Salmo encontrará apenas as vozes de Cristo e da igreja, Ou só de Cristo, Ou somente da igreja, Da qual, de fato, fazemos parte, Este motivo, ao reconhecermos nossa voz, Não o podemos fazer sem afeto, E tanto mais nela nos deleitamos quanto percebemos que dela participamos, O rei Davi foi um homem, Mas não figurava apenas um só homem, A saber, figurava a igreja que consta de muitos membros, E se estende até os confins da terra, Ao invés, Quando representava só um homem, Representava aquele que é o mediador entre Deus e os homens, O homem Cristo Jesus, Neste Salmo, Portanto, Ou antes no título deste Salmo, Se referem alguns feitos vitoriosos de Davi, Realizados com vigor, Ao debelar certos inimigos, Que tornou tributários seus, Quando após a morte de seu perseguidor Saul, Recebeu publicamente o reino de Israel, Pois, Mesmo antes de sofrer perseguição, Era rei, Mas só de Deus conhecido, Depois, Portanto, O reinado seu já era manifesto, E tendo o recebido de forma evidente e sublime, Derrotou os inimigos mencionados neste título, Assim está anotado no título deste Salmo, Para o fim, Aqueles que serão mudados, Inscrição do título, De Davi, Para ensino, Quando ele incendiu a Mesopotâmia da Síria, E a Síria de Sobequando Joab, De regresso, Desbaratou 12 mil homens de Edom, No Vale do Sal, Lemos nos livros dos reis, Que todos esses aqui mencionados, Foram vencidos Davi, Isto é, A Mesopotâmia da Síria, A Síria de Soba, Joab, Edom, Tudo isso se realizou, E foi registrado como se realizou, E assim se lê, Leia quem quiser, No entanto, Como costuma o espírito do profeta, No título dos Salmos, Afastar-se um pouco da expressão dos fatos, E contar algo que não se encontra na história, Com isso nos avisa antes que tais inscrições dos títulos, Não tratam de tornar conhecidos os fatos como se deram, Mas são figuras de coisas futuras, Assim, Foi dito que Davi alterou a expressão do rosto diante de Abimelec, Deixou e partiu, Enquanto a escritura no livro dos reis indica que ele agiu desta maneira, Não diante de Abimelec, Mas do rei Aquis, Igualmente neste título encontramos algo que aponta para outra coisa, Efetivamente, Naquela narração dos feitos valorosos e das guerras do rei Davi, Onde foram vencidos todos os que aqui citamos, Não lemos que tenha incendiado alguma coisa, Aqui principalmente está escrito, O que lá não se encontra, Que ele incendiou a Mesopotâmia da Síria e a Síria de Soba, Comecemos, Pois, A discutir estes pontos segundo o significado de coisas futuras, E dissipar a opacidade das sombras com a luz do verbo, Dois para o fim, Sabês o que significa? O fim da lei a Cristo, Conheceis também aqueles que serão mudados, Quais são senão os que passam da antiga a vida nova, Longe de nós pensar que a que se trata de mudança a culpável, Não se refere a mudança de Adão da justiça e iniquidade das delícias ao labor, Mas a daqueles dos quais foi dito, Outrora era estreva, Mas agora sois luz no Senhor, Estes, Pois, Se mudam segundo a inscrição do título, Conheceis a inscrição do título, Na cruz do Senhor foi afixado um título, Com a inscrição, Este é o rei dos judeus, Mudam-se segundo a inscrição deste título, Os que passam do reino do diabo para o reino de Cristo, Mudam-se de maneira louvável, Segundo a inscrição deste título, Mudam-se, De fato, Como se segue, Para ensino, Tendo dito o salmista, Aqueles que serão mudados, Inscrição do título, Acrescentou, De Davi, Para ensino, Isto é, Mudam-se não para si, Mas para Davi, E mudam-se de acordo com o ensino, Pois, Cristo não é rei deste século, Conforme declarou abertamente, Meu reino não é deste mundo, Conseguinte, Passemos para a sua doutrina, Se queremos nos transformar conforme a inscrição do título, Não para nós mesmos, Mas para o próprio Davi, De sorte que aqueles que vivem não vivam mais para si, Mas para aquele que morreu e ressuscitou eles, Como, Pois, Poderia Cristo nos transformar se não fizesse o que disse, Eu vim trazer o fogo à terra, Se Cristo veio trazer fogo à terra, Foi efetivamente de modo salutário útil, E não para lançar o mundo no fogo, Mas como trouxe fogo à terra, Uma vez que ele veio trazer fogo à terra, Investiguemos o que é a Mesopotâmia que foi incendiada, O que é a Síria de Soba, Interroguemos, Pois, A tradução dos nomes de acordo com a língua hebraica, Na qual foi proferida em primeiro lugar, Esta passagem da escritura, Diz-se que Mesopotâmia se traduz vocação elevada, O mundo inteiro já foi elevado uma vocação, Síria interpreta-se como sublime, Mas aquela que era sublime foi incendiada e humilhada, E como foi humilhada a que for exaltada, Assim se exalte a que for humilhada, Soba se traduz beleza vã, Graças a Cristo, Que a incendiou, Quando se queimam os velhos matagais brotam novos, E estes nascem mais rapidamente e mais verdejantes, Quando o fogo passou antes pelos antigos, Não se tenha medo, Portanto, Do fogo de Cristo, Ele consome o feno, Pois, Toda carne é feno, E toda a glória do homem é como a flor do feno, Aquele fogo a queima, E Joab se voltou, Joab se traduz inimigos, O inimigo se voltou, Entende-se como quiseres, Se ele se voltou fugindo, Trata-se do diabo, Se ele se voltou para a fé, É cristão, Como fugindo, Do coração do cristão, Agora o príncipe deste mundo será lançado fora, Que se fale inimigo que se voltou, Quando o cristão se voltou para o Senhor, Porque se tornou fiel que fora inimigo, Desbaratou Edom, Edom significa terreno, Este homem terreno precisava ser batido, Como viver o homem terreno se deve viver como o homem celeste, Portanto, A vida terrena foi destruída, Viva a celeste, Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, Assim também a imagem do homem celeste, Vê de como ele morre, Mortificai, Pois, Os vossos membros terrenos, Joab, Ao desbaratar Edom, Desbaratou doze mil no vale do sal, Doze mil é número perfeito, A este número perfeito se relaciona o duodenário número dos apóstolos, Não foi sem razão, Porque a palavra devia ser anunciada no mundo inteiro, A palavra de Deus, Que é o Cristo, Encontra-se nas nuvens, Isto é, Nos pregadores da verdade, O mundo, Em, Consta de quatro partes, Suas quatro partes são bem conhecidas de todos, E são relembradas muitas vezes nas escrituras, Sendo também denominadas quatro ventos, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, A palavra foi enviada a estas quatro partes, Para que todas fossem chamadas em nome da trindade, Três vezes quatro são doze, Com razão, Portanto, Doze mil homens terrenos foram mortos, Todo mundo foi ferido, De todo mundo foi escolhida a igreja, Depois de mortificada a sua vida terrena, Que no vale do sal, Vale representa a humildade, O sal representa o sabor, Pois, Muitos são humilhados, Mas em vão e de modo insensato, Humilham-se mas devido a vetustes vão, Imaginemos que alguém sofreia tribulação causa de dinheiro, Sofreia tribulação devido a honras temporais, Sofreia tribulação relativa às comodidades desta vida, Se há de sofrer a tribulação e ser humilhado, Que não será causa de Deus, Que não causa de Cristo, Que não causa do sabor do sal, Ignorais o que vos foi dito, Vós sois o sal da terra, E, Ora, Se o sal se tornar em soço, Para nada mais serve, Se não para ser lançado fora, É bom, Portanto, Ser humilhado com sabedoria, Agora os hereges não são humilhados, Não foram promulgadas leis contra eles, Também da parte dos homens, Contra eles não há leis divinas, Que anteriormente já os condenaram, Eis que são humilhados, Afugentados, Sofrem perseguição, Mas sem sabor, Insensatez, Vaidade, Pois, O sal já é em soço, E este motivo foi lançado fora a fim de ser pisado pelos homens, Ouvimos o título do salmo, Ouçamos igualmente as palavras do salmo, 3 3 Ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos arruinaste, Acaso fala aquele Davi que feriu, Que incendiu, Que desbaratou, E não aqueles aos quais ele infligiu tudo isso, Para bater e repelir os que eram maus, E ao contrário ainda vivificá-los, Transformando-os em bons, Com efeito, Aquele nosso Davi de mão forte, Cristo, Fez tal devastação, Davi o figurou, Fez tão façanha, Praticou esta devastação, Com espada e fogo, Ele trouxe ambas as coisas a este mundo, Temos no evangelho, Eu vim trazer o fogo à terra, E, Vim trazer espada à terra, Trouxe fogo para incendiar a misopotâmia da Síria, E a Síria de Soba, Trouxe espada para ferir Edom, Causou esta devastação, Causa daqueles que são mudados, Segundo a inscrição do título, De Davi, Ouçamos, Portanto, A sua voz, Para sua salvação foram abatidos, E reerguidos falam, Digam, Com o seguinte, Os que mudaram para melhor, Os que mudaram para a inscrição do título, Mudaram para a doutrina, De Davi, Digam, Ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos arruinaste, Tu tiraste e te compadeceste de nós, Tu nos destruíste para nos edificares, Tu nos destruíste porque estávamos mal construídos, Destruíste a construção antiga e caduca, Substituindo-a pela do homem novo, Edificação que há de permanecer eternamente, Com razão, Tu tiraste e te compadeceste de nós, Não te compadeceria se não te houvesse zirado, Tu nos destruíste em tua ira, Tua ira, Em, Foi contra a nossa vetustez para destruí-la, Mas de nós te compadeceste em vista de uma vida nova, Causa daqueles que são mudados, Conforme a inscrição do título, Uma vez que, Embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, O homem interior se renova dia a dia, Quatro fizeste tremer a terra e a perturbaste, Como se perturbou a terra, Foi com a consciência dos pecados, Para onde ir, Para onde fugir, Quando aquela espada foi brandida, Convertei-vos, Porque o reino dos seus está próximo, Fizeste tremer a terra e a perturbaste, Repara suas brechas, Porque vacila, Não merece ser curada, Se não se comoveu, Falas, Pregas, Ameaças da parte de Deus, Não deixas de dizer que o juízo virá, Admoestas acerca do preceito de Deus, Nada disto, Mites, Se ouvinte não teme, Não se comove, Não merece ser curado, Ouve outro, Como ouve-se, Sente-se estimulado, Bate no peito, Derrama lágrimas, Repara suas brechas, Porque vacila, Cinco depois disso, Tendo sido vencido o homem terreno e incendiado, O que era velho, Foi o homem transformado em melhor, E após serem dissipadas as trevas, Tendo brilhado a luz, Segue o que se encontra em outra passagem da escritura, Filho, Se te dedicares a servir o Senhor, Permanece na justiça e no temor, E prepara-te para a prova, O primeiro esforço consiste em não te comprazeres em ti mesmo, Em expulsar o pecado, Em mudares para melhor, Em segundo lugar, Esforçar-te, Desde que estás mudado, Suportar tribulações e tentações neste mundo, E no meio delas perseverar até o fim, Depois de dizer estas coisas, E de as indicar, O que acrescenta o salmista, Impuseste duras provações até o povo, Quais? As perseguições suportadas pela Igreja de Cristo, Quando tamanha quantidade de sangue dos mártires foi derramada, Impuseste duras provações até o povo, Fizeste-nos beber um vinho inebriante, Que significa, Inebriante, Vão mortífero, Não era para perder e matar, Mas terapia cauterizante, Fizeste-nos beber um vinho inebriante, Seis, Seis, Qual a razão disso? Aos que te temem, Deste um sinal para fugirem diante do arco, Meio das tribulações temporais, Indicaste aos teus como fugir de ira do fogo eterno, Pois diz o apóstolo Pedro, É tempo de começar o juízo pela casa de Deus, Fala o apóstolo Pedro, Exortando os mártires à tolerância, Quando o mundo se enfurecia, Os perseguidores infligiam morticínios, Toda parte o sangue dos fiéis era derramado, E os cristãos passavam duros padecimentos, Nas cadeias, Nos cárceres, Nos tormentos, Afim de não perderem o ânimo nestes pesados sofrimentos, É tempo de começar o juízo pela casa de Deus, Ora, Se ele começa a nós, Qual será o fim dos que se recusam a crer no evangelho de Deus, Se o justa com dificuldade consegue salvar-se, Em que situação ficará o ímpio pecador, Que acontecerá, Pois, No juízo, O arco está tenso, Enquanto são apenas ameaças, Ainda não veio a realização, E vede o que sucede com o arco, A flecha não é lançada para frente, A corda, No entanto, É puxada para trás, Ao contrário da direção que a flecha seguirá, E quanto maior for a tensão para trás, Com o impeto tanto mais intenso a flecha corre para frente, Que quero dizer com isso, Quanto mais demorar o juízo, Com o impeto tanto maior há de vir, Com o seguinte, Demos graças a Deus causa das tribulações temporais, Porque lhe deu um sinal a seu povo para fugir diante do arco, Os fiéis, Exercitados nestas tribulações temporais, Tornem-se dignos de escapar da condenação ao fogo eterno, Que atingirá todos os que não acreditarem, Aos que te temem deste um sinal para fugirem diante do arco, 7.6.7 A fim de serem preservados teus amigos, Salva-me com a tua destra e escuta-me, A tua direita, Senhor, Me salve, Salva-me de sorte que fique à direita, Salva-me com a tua destra, Não é a salvação temporal que peço, A respeito desta, Faça-se a tua vontade, Ignoramos inteiramente o que nos é útil no tempo, Não sabemos o que devemos pedir, Mas, Salva-me com a tua destra, De tal forma que, Apesar de sofrer no tempo algumas tribulações, Após haver passado a noite de todas as tribulações, Encontre-me à direita entre as ovelhas, E não à esquerda entre os cabritos, Salva-me com a tua destra e escuta-me, Já estou pedindo aquilo que gostas de dar, Não clamo de dia com as palavras de meus delitos, E isso não ouves, E à noite, Para não ouvires, E não me ser atribuída a loucura, De fato, E aviso, Acrescentando-se a ele sabor, Devido ao vale do sal, Para que na tribulação saiba o que devo pedir, Peço, Contudo, A vida eterna, Ouve-me, Porque peço a tua direita, Entenda, Portanto, 5. Caridade que o fiel que guarda a palavra de Deus no coração, E com temor receio o juízo futuro, Que vive de maneira honesta, Para que o nome santo de seu senhor não seja blasfemado, Causa dele, Suplica muitas coisas temporais e não é atendido, Quanto a vida eterna, Seus pedidos sempre são atendidos, Quem há que não peça saúde, Quando está doente, Todavia, Pode ser-lhe útil estar ainda doente, É possível, Então, Que não sejas atendido nesta questão, Não és ouvido segundo tua vontade, Mas és atendido conforme o que te é vantajoso, Ao invés, Em, Ao pedires-te seja dada a Deus a vida eterna, Que Deus te conceda o reino dos seus, E te possibilite estar à direita de seu filho, Quando ele vier julgar a terra, Fica tranquilo, Receberás, Mesmo se agora não recebes, Ainda não chegou o tempo de receberes, És atendido, Sem os saberes, Realizes-se o que pedes, Embora ignores como, O resultado está na raiz, Ainda não enfreutos, Salva-me com a tua destra, E escuta-me, 8.8 Deus falou em seu santuário, Que tens medo de que não se realize o que Deus falou, Se tivesses um amigo grave e sábio, Como dirias? Ele disse isso, Forçosamente será como ele falou, É um homem sério, Não fala levianamente, Não muda facilmente de parecer, O que prometeu é seguro, Contudo, É um homem que às vezes quer cumprir o que prometeu, E não pode, Relativamente a Deus, Não ao que temer, Consta que é veraz, Consta que é onipotente, Não pode te enganar, Tem com que cumprir, Que há de recear que serás decepcionado, É preciso que tu não te enganes, E perseveres até o fim, Quando lhe dará o que prometeu, Deus falou em seu santuário, Em que santuário? Era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, Naquele santuário, Sobre o qual ouviste dizer em outro lugar, No santuário, Ó Deus, É o teu caminho, Deus falou em seu santuário, Alegrar-me-ei e repartirei-se quem, Tendo Deus as infalado, Assim se fará, É a voz da igreja, Deus falou em seu santuário, Não declara que palavras Deus proferiu, Mas como Deus falou em seu santuário, E nada pode acontecer senão o que Deus falou, Em consequência disso, Virá o seguinte, Alegrar-me-ei e repartirei-se quem, E medirei o vale dos tabernáculos, Se quem significa ombros, Conforme a história, Jacó, Ao voltar de junto de seu sogro Labão com todos os seus, Escondeu em Siquém os ídolos que trouxera da Síria, Onde peregrinará muito tempo e de onde vinha afinal, Em Siquém levantou tendas, Causa de suas ovelhas e seus rebanhos, E denominou aquele lugar, Tabernáculos, E estes eu dividirei, Diz a igreja, Qual o sentido da frease, Repartirei-se quem, Se é referente a história dos ídolos que foram escondidos, Significa os povos, Reparto os povos, Qual o significado de, Reparto, Nem todos têm a fé, Que significa, Reparto, Uns creem, Outros não creem, Não tenham medo, Contudo, Os que creem, No meio daqueles que não creem, Agora se distinguem pela fé, Depois, No juízo, Serão separados, As ovelhas à direita, Os cabritos à esquerda, Aí está como a igreja reparte-se quem, Como separa os ombros, Conforme a tradução do nome, Separam-se os homens de acordo com os ombros, Porque uns pesam seus pecados, E a outros é leve o fardo de Cristo, Ele procurava onde encontrar ombros piedosos, Quando dizia, O meu jugo é suave e o meu faro te é leve, Os outros fardos te oprimem e pesam sobre ti, O de Cristo, Em, Te levanta, Outros fardos têm peso, O de Cristo tem asas, Pois, Se tiras as penas de uma ave, Pareces tirar-lhe um peso, E quanto mais peso tirares, Mais presa a terra ficará, Aquela que quiseste aliviar-je as terra, Não voa porque lhe tiraste o peso, Que este volte, E ela voará, Tal é o fardo de Cristo, Que os homens o carreguem, Não sejam preguiçosos, Não observem aqueles que não querem carregar, Carreguem-nos que querem e verão como é leve, Como é suave, Como é agradável, Como arrebata para o céu, Livrando-o da terra, Repartirei-se quem e medirei o vale dos tabernáculos, Talvez causa das ovelhas de Jacó, Entende-se vale dos tabernáculos o povo judaico, Que também é repartido, Porque saíram dali os que acreditaram, Enquanto os restantes ficaram, 9-9 Galad é meu, Estes nomes se leem nas escrituras de Deus, Galad interpreta-se como sendo um grande mistério, Traduz-se acervo do testemunho, Como são grandes os acervos de testemunho nos mártires, Galad é meu, Meu é o acervo do testemunho, Meus são os verdadeiros mártires, Morram outros causa de sua antiga vaidade sem sal, Acaso pertencem ao acervo do testemunho, Ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, Se não tivesse a caridade, Isso nada me adiantaria, Como o Senhor em certo lugar admoesta a respeito da paz que há de ser mantida, Referiu-se antes ao sal, Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros, Conseguinte, Galad é meu, Mas Galad, Isto é, O acervo do testemunho, Evidentemente se constituiu em meio a grande tribulação, Então a igreja era tida entre os homens uma ignomínia, Então se lhe objetava o opróbrio da viúva, Porque era de Cristo e trazia na freia onde o sinal da cruz, Esta, Então, Não era ainda uma honra, Era um crime, Quando, Pois, Ainda não estava cercada de honrarias, Mas era considerada um crime, Então se produziu o acervo do testemunho, E este dilatou-se a caridade de Cristo, A dilatação da caridade atingiu os povos, Segue, Meu emanacés, Que significa esquecido, Então se dizia a igreja, Hás de esquecer a tua condição vergonhosa para sempre, Não te lembrarás do opróbrio da tua viúvez, Outrora via para a igreja a condição vergonhosa que agora ela já esqueceu, Não se lembra mais da confusão e ignomínia de sua viúvez, Quando havia este opróbrio entre os homens acumulou-se o acervo do testemunho, Agora já ninguém se lembra desta vergonha, De quando era ignomínia ser cristão, Já ninguém se lembra, Todos já se esqueceram, Já é meu emanacés, Efraim é a força de minha cabeça, Refraim significa freitificação, Em minha freitificação, E esta freitificação é a força de minha cabeça, Minha cabeça, Refetivamente, É Cristo, E de onde vem que a freitificação é sua força, Se o grão não caísse na terra, Não se multiplicaria, Ficaria só, Na paixão, Portanto, Cristo caiu na terra, E seguiu-se a freitificação na ressurreição, Efraim é a força de minha cabeça, Pendia Cristo da cruz e era desprezado, O grão estava escondido e tinha força para trair tudo a si, No grão se oculta a força de germinação, Apresenta seus olhos como coisa viu, Mas encerra a força de transformar a matéria e produzir freuto, Assim em Cristo crucificado ocultava-se a força e manifestava-se a freiqueza, Oh, Grande grão, Certamente é freaco na cruz, De fato diante dele o povo meneava a cabeça, E em verdade disseram, Se é filho de Deus, Desça da cruz, Ouve qual é a sua fortaleza, O que é freaqueza de Deus é mais forte do que os homens, Com razão obteve tão grande freitificação, Ela é minha, Diz a igreja, 10-10 Judá é meu rei, Moab é a hola de minha esperança, Judá é meu rei, Quem é Judá? O chefe da tribo de Judá, Quem é Judá se não aquele a quem o próprio Jacó disse, Judá, Teus irmãos te louvarão, Judá é meu rei, Que temerei, Se Judá, Meu rei, Disse, Não tem mais os que matam o corpo, Judá é meu rei, Moab é a hola de minha esperança, Que, Ola, Causa da tribulação, Que, De minha esperança, Porque precedeu Judá, O meu rei, Que teme-se segui-lo pelo caminho onde te precedeu, Onde precedeu, Através das tribulações, Angústias, Opróbrios, O caminho estava impedido, Mas antes que ele passasse, Depois que ele atravessou, Segue-o, O caminho está aberto devido a sua passagem, Estou só, Até que passe, Diz um salmo, O grão fica sozinho, Até que passe, Quando tiver passado, Virá a freitificação, Judá é meu rei, Portanto, Se Judá é meu rei, Moab é a hola de minha esperança, Moab representa as nações, Esta nação nasceu de um pecado, Nasceu das filhas de Ló, Que dormiram com o pai embriagado, Abusando do pai, Era melhor que permanecessem estérias, Do que serem mães deste modo, O fato constitui uma figura, Dos que abusam da lei, Não deis importância, Que lei em latim é do gênero feminino, Em grego é a palavra masculina, Mas seja o gênero feminino na expressão, Seja do masculino, A locução não anula a verdade, Pois, A lei tem mais o caráter masculino, Porque rege e não é regida, Mas, Como se exprime o apóstolo Paulo, A lei é boa, Conquanto seja usada segundo as regras, As filhas de Ló, Em, Não aproveitaram do pai legitimamente, Como se originam obras boas, Quando alguém emprega bem a lei, Assim se produzem obras más, Quando alguém emprega mal a lei, Isso, Elas empregando mal o pai, Isto é, Utilizando a lei, Geraram moabitas, Que representam obras más, Daí a tribulação da igreja, Daí a ola que ferve, Desta ola se diz em certa passagem profética, Vejo uma panela fervendo, Cuja boca está voltada para o norte, De onde vem senão das partes do diabo que disse, Estabelecer-me-ei nos confins do norte, Conseguinte as máximas tribulações, Que advém a igreja são as originadas, Daqueles que usam mal as leis, E então, A igreja, Isso, Há de desfalecer, E causa da ola, Isto é, Da abundância dos escândalos, Não há de perseverar até o fim, Acaso Judá, Seu rei, Lhe terá predito essas coisas, Não lhe disse, E pelo crescimento da iniquidade, O amor de muitos esfrelhará, A panela ferve, E a caridade se esfrelha, Que, Então, Ó caridade, Tu não ferves antes contra a panela, Ignoras que te foi dito, Quando teu rei falava da abundância dos escândalos, Aquele que perseverar até o fim, Esse será salvo, Persevere, Portanto, Até o fim, Contra a ola dos escândalos, A ola de iniquidade arde, Mais intensa é a chama da caridade, Não te deixes vencer, Persevere até o fim, Que receias os moabitas, As obras más daqueles que aplicam o mal à lei, Não suportou teu rei, Judá, Que te precedeu, Não sabes que os judeus, Aplicando erradamente a lei, Mataram ao Cristo, Conseguinte, Espera e prossegue pelo caminho, Para onde teu rei te precedeu, Dize, Judá é meu rei, E uma vez que Judá é meu rei, Que será moab, Ola de minha esperança, Não de minha eliminação, Observa a ola da esperança, No meio das tribulações, Escutando o apóstolo, Nós nos glumaríamos também nas tribulações, Já temos a ola, Mas vê se a continuação do trecho explica a ola da esperança, Sabendo que a tribulação produz a perseverança, A perseverança é uma virtude comprovada, A virtude comprovada é esperança, Se a tribulação produz a perseverança, A perseverança é a virtude comprovada, A virtude comprovada é esperança, Enquanto a ola é a tribulação que produz a esperança, Com razão o ab é a ola de minha esperança, E a esperança não decepciona, E que motivo? Ferves contra a panela? Sim, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, Pelo Espírito Santo que nos foi dado, Onze sobre a idumeia, Atirarei as sandálias, Fala a igreja, Chegarei até a idumeia, Enflureçam-se as tribulações, Fervam os escândalos do mundo, Atirarei as sandálias sobre a idumeia, Sobre a colas mesmos que levam uma vida terrena, Sobre eles, Sobre a idumeia atirarei as sandálias, Quais sandálias? A não ser as dos evangelhos, Quão maravilhosos os pés dos que anunciam a paz, Dos que anunciam boas notícias, E, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, Finalmente, Como a tribulação produz a Perseverança, A perseverança é uma virtude comprovada, A virtude comprovada é a esperança, O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que, Nos foi dado, Não desistamos de pregar o evangelho, Não desistamos de anunciar o Senhor, Sobre a idumeia atirarei as sandálias, Não o servem os próprios homens terrenos, Apesar de presos às ambições terrenas, Adoram a Cristo, Hoje vemos, Irmãos, Quantos homens terrenos cometem frealdes, Tendem visto o lucro, E causa das frealdes, Proferem juramentos falsos, Levados pelo medo, Consultam os agoreiros, Os astrólogos, Todos esses são idumeus, São terrenos, Contudo, Adoram todos eles a Cristo, Estão debaixo de seus pés, Ele já tirou suas sandálias sobre a idumeia, Os alófilos me estão sujeitos, Quem são esses alófilos? São os estrangeiros, Que não pertencem à minha raça, Estão sujeitos, Porque muitos adoram a Cristo, Mas não reinarão com ele, Os alófilos me estão sujeitos, 12 e 11 Quem me introduzirá na cidade circunvizinha? Que a cidade circunvizinha, Se vos recordais, Já mencionei em outro salmo, Onde foi dito, Rondando pela cidade inteira, Um cidade circunvizinha, Porque os povos estavam ao redor, Os povos cercavam um povo que estava no meio, O povo judaico, Que adorava um só Deus, Os demais povos, Ao redor, Suplicavam aos ídolos, Serviam os demônios, Misticamente é denominado cidade circunvizinha, Porque os povos todas as partes ao redor, Se espalharam e cercavam aquele povo, Que adoravam só Deus, Quem me introduzirá na cidade circunvizinha? Quem, A não ser Deus, O Senhor quer dizer, Como conduzirá o povo através daquelas nuvens, Das quais foi dito, O teu trovão rolou, Esta roda é a cidade circunvizinha, Que é denominada roda, Isto é, O orbe da terra, Quem me introduzirá na cidade circunvizinha, E me levará até a Idumeia, Isto é, Para que reine mesmo no meio dos homens terrenos, Afim de que me venerem até os que não são meus, Que não querem aperfeiçoar-se com meu auxílio, 13 e 12, Quem me levará até a Idumeia, Não serias tu que nos repeliste, Ó Deus, E não sairás mais, Ó Deus, À frente de nossos exércitos, Não nos conduzirás tu que nos repeliste, Mas que nos repeliste, Porque nos destruiste, Que nos destruiste, Porque tu tiraste e te compadeceste de nós, Tu, Portanto, Que nos rejeitaste, Que não sairás mais à frente de nossos exércitos, Tu nos conduzirás, Que significa, Não sairás mais à frente de nossos exércitos, Que o mundo há de se enfurecer, O mundo há de nos calcar aos pés, Acumular-se-á o acervo do testemunho, Com o sangue derramado dos mártires, E os pagãos encarniçados dirão, Onde está o seu Deus? Então, Não sairás à frente de nossos exércitos, Não te mostrarás contra eles, Não se revelará teu poder, Qual mostraste em Davi, Em Moisés, Em Jesus de nave, Quando os povos foram vencidos sua força, E depois dos morticínios, De grande devastação, Conduziste teu povo à terra prometida, Isto não fazes mais agora, Não sairás à frente de nossos exércitos, Mas agirás interiormente, Que quer dizer, Não sairás, Não aparecerás, Efetivamente, Quando os mártires eram conduzidos em cadeias, Quando eram fechados no cárcere, Quando eram apresentados para serem ludibriados, Quando eram lançados às feiras, Quando feridos com a lança, Quando eram queimados na fogueira, Não eram desprezados como se estivessem abandonados, Sem auxílio, Como Deus agia no seu íntimo, Como os consolava interiormente, Como lhes tornava suave a esperança da vida eterna, Como não abandonava seus corações, Onde cada um podia encontrar morado em silêncio, Sentindo-se bem se era bom, E mal, Se era mal, Porventura porque não saía à frente de seus exércitos, Os abandonava, Ou melhor, Se não saía com seus exércitos, Não conduziu a igreja até a Idumeia, Não levou a igreja até a cidade circunvizinha, Se a igreja quisesse usar da espada e combater, Pareceria lutar pela vida presente, Mas como desprezava a vida presente, Acumulou um acervo de testemunhos acerca da vida futura, 14 e 13 Tu, Pois, Ó Deus, Que não sais a frenete de nossos exércitos, Dá-nos auxílio na tribulação, Pois nada vale o socorro humano, Avancem agora os que não têm sal E desejem a salvação temporal para os seus, Essa vã beleza, Dá-nos auxílio, Ele nos venha de onde parecias abandonar, Daí socorre-nos, Dá-nos auxílio na tribulação, Nada vale o socorro humano, 15 e 14 Com Deus faremos proezas, E Ele reduzirá a nada os nossos inimigos, Não faremos proezas com a espada, Com os cavalos, As armaduras, Os escudos, A força do exército, Exteriormente, Mas, Onde então, Interiormente, Onde temos achado esconderijo, Como interiormente, Com Deus faremos proezas, Estaremos como seres abjetos, Conculcados, Homens insignificantes, Mas Ele reduzirá a nada os nossos inimigos, Enfim, Isto sucedeu a nossos inimigos, Os mártires foram conculcados, Sofrendo, Suportando, Perseverando até o fim, Com Deus fizeram proezas, E Deus fez o seguinte, Reduziu a nada seus inimigos, Onde estão agora os inimigos dos mártires? Talvez agora, Embriagados, Ofereçam cálices àqueles que outrora, Furiosos, Perseguiam com pedras, 1 C.F. com 1 S.L. 58 Número 15 Salmos 60 Sermão ao povo 1 Empreendemos meditar convosco este salmo, É curto, Esteja presente o Senhor, Para conseguirmos explicá-lo de maneira suficiente e breve, À medida que nos ajudar aquele que nos ordena a falar, Procuro atender bem aos que querem ouvir, Sem molestar os mais lentos, Nem pesar alguns, Nem onerar os mais ocupados, O título não nos detém, Assim se formula, Para o fim, Entre os hinos, De Davi, Entre os hinos, De louvor, Para o fim, Cristo, O fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê, De Davi, Não devemos aplicar o nome senão aquele que veio, Da estirpe de Davi, Para ser homem no meio dos homens, E torná-los iguais aos anjos, Devemos reconhecer neste salmo nossa voz, E não de algum estranho, Se somos de seus membros e estamos em seu corpo, Como ousamos presumir, Seguindo sua exortação, Não disse que é nossa voz, Como se fosse somente de nós aqui presentes, Mas nossa, Dos que estamos espalhados todo mundo, Do oriente ao ocidente, E para saber diz que assim é nossa voz, Fala o salmo aqui como se fosse um só homem, Não é, Em, Um só homem, Mas a unidade fala como se fosse um só, Em Cristo todos nós somos um só homem, A cabeça deste homem único está no céu, E seus membros ainda labutam na terra, E como labutam, Vê de como se exprime, 2.2.3 Escuta, Ó Deus, A minha suplica, Atende a minha oração, Quem é que fala, Parece um só, Vê de si é um só, Dos confins da terra, Clamei a ti, Quando meu coração se angustiava, Conseguinte, Já não é um só, Mas, É um só, Porque Cristo, De quem todos somos membros, É um só, Todavia, Quem é este homem único, Que clama dos confins da terra, Não clama dos confins da terra, Senão aquela herança da qual se disse ao próprio filho, Pede-me dar-te e as nações herança, E como propriedade os confins da terra, Esta propriedade de Cristo, Portanto, Esta herança de Cristo, Esta unidade que nós constituímos, Esta única igreja de Cristo, Clama dos confins da terra, O que é que clama? O que disse acima, Escuta, Ó Deus, A minha suplica, Atende a minha oração, Dos confins da terra, A clamei a ti, A saber, Isto clamei a ti, Dos confins da terra, Isto é, De toda parte, 3 Mas por que clamou estas coisas? Quando meu coração se angustiava, Demonstra que se acha no meio de todos os povos, Toda a terra em grande glória, Mas também envolvida em grande tentação, Pois nossa vida nesta peregrinação, Não pode se passar sem tentação, Nosso progresso se realiza através da tentação, Ninguém se conhece antes de ser provado, Nem pode ser coroado se não vencer, Nem pode vencer sem ter combatido, Nem lhe é possível lutar se não tiver inimigo e tentações, Portanto, Este homem se angustia, Clamando dos confins da terra, Contudo não está desamparado, Cristo quis prefigurar-nos a nós, Que somos seu corpo, Em seu próprio corpo, No qual ele já morreu, Ressuscitou, Subiu ao céu, Afim de que é onde subiu a cabeça em primeiro lugar, Confie em os membros que é onde segui-lo, Conseguinte, Ele figurou-nos em si quando quis ser tentado Satanás, Acabamos de ler no Evangelho que Jesus Cristo Senhor era tentado pela diabo no deserto, De fato, Cristo era tentado pela diabo, Em Cristo, Em, Tu é que eras tentado, Porque de ti Cristo assumiu uma carne, E de ti te deu a salvação, De ti recebeu a morte, De ti te concedeu a vida, De ti aceitou as injúrias, De ti te comunicou honras, Portanto de ti adveio-lhe a tentação, De se deu-te a vitória, Se nele nós fomos tentados, Nele superamos o diabo, Notas que Cristo foi tentado, E não atende-se que ele venceu, Reconhece a ti mesmo nele quando tentado, E reconhecete nele vencedor, Poderia impedir que o diabo se aproximasse, Mas se ele não fosse tentado, Não te ensinaria como vencer ao ser estentado, Portanto, Não é de admirar que este homem, No meio das tentações, Clame dos confins da terra, Mas que não é vencido, Sobre um rochedo me elevaste, Conseguinte, Já vemos aqui aquele que clama dos confins da terra, Relembremos o evangelho, Sobre esta pedra edificarei minha igreja, Portanto, E a igreja que clama dos confins da terra, Cristo quis edificá-la sobre a pedra, Quem é que se tornou pedra, Afim de que sobre ela a igreja fosse edificada, Ouve como Paulo se exprime, Essa rocha era Cristo, Nele, Pois, É que somos edificados, Isso, Aquela rocha sobre a qual fomos edificados, Primeiro foi batida pelos ventos, Pelos rios, Pelas chuvas, Na ocasião em que Cristo era tentado pelo diabo, Eis em que firmeza ele quis te estabelecer, É certo que nossa voz não sua em vão, Mas é ouvida, Firmamos-nos numa grande esperança, Sobre um rochedo me elevaste, 4.3.4 Tu me conduziste, Porque és a minha esperança, Se ele não se tivesse tornado a nossa esperança, Não nos conduziria, Conduz-nos enquanto guia, Conduz-nos através de si mesmo enquanto caminho, E conduz-nos assim enquanto pátria, Conseguinte, Ele nos conduz, Qual a maneira? Tem doze feito a nossa esperança, Como se tornou ele a nossa esperança? Conforme ouvistes, Foi tentado, Sofreu, Ressuscitou, Assim ele se fez a nossa esperança, Que dizemos, Pois, A nós mesmos ao lermos estas coisas, Deus não nos condenará, Nossa causa enviou o seu filho para ser tentado, Crucificado, Morrer, Ressuscitar, Efetivamente, Deus não nos despreza, Nossa causa não poupou o próprio filho, Mas entregou todos nós, Desta forma ele se tornou a nossa esperança, Nele contemplas teu labor e tua recompensa, Labor na paixão, Recompensa na ressurreição, De tal forma é que ele se fez nossa esperança, Pois, Temos duas vidas, Uma, Esta em que estamos, Outra, Que esperamos, Notória esta que agora vivemos, A que esperamos nos é desconhecida, Tolera a vida em que estás, E terás a que ainda não possuís, Tolerar de que modo, De tal modo que não sejas vencido pelo tentador, Cristo te mostrou a vida em que te achas seus trabalhos, Tentações, Sofreimentos, Morte, Sua ressurreição te apontou a vida que terás, Sabíamos apenas que o homem nasce e morre, Mas desconhecíamos que o homem ressuscita e vive eternamente, Ele assumiu os eventos que conhecias, E demonstrou o que ignoravas, Isso ele se tornou a nossa esperança nas tribulações e tentações, Vê como se pronuncia o apóstolo, E não é só, Nós nos glumaríamos também nas tribulações, Sabendo que a tribulação produz a perseverança, A perseverança a virtude comprovada, A virtude comprovada a esperança, E a esperança não decepciona, Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Com efeito, Ele se fez a nossa esperança, Dando-nos o Espírito Santo, Agora andamos com esperança, Não andaríamos se não esperássemos, Como se expressa o apóstolo, Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, É na perseverança que o aguardamos, E ainda, Pois fomos salvos em esperança, 5. Tu me conduziste, Porque és a minha esperança, Torre forte na presença do inimigo, Meu coração se angustia, Declara a unidade que abrange os confins da terra, E labuta no meio de tentações e escândalos, Os pagãos invejam-me, Porque foram vencidos, Os hereges armam ciladas, Encobertos sob o manto do nome de cristãos, Dentro da própria igreja o trigo sofrei violência da parte da palha, No meio de tudo isso, Meu coração se angustie e clamarei desde os confins da terra, Mas não me abandona aquele que me elevou sobre um rochedo, E me conduzirá a si, Apesar de meus trabalhos, Pois o diabo em tantos lugares e tempos e ocasiões me arme o escídias, O Senhor é para mim uma torre forte, Ao me refugiar nele, Não somente evitarei os dardos do inimigo, Mas também lançarei contra eles quantos eu quiser, O próprio Cristo é uma torre, Ele se tornou para nós uma torre diante do inimigo, Ele é a rocha sobre a qual foi edificada a igreja, Queres te precaver de ser ferido pelo diabo? Foge para a torre, Os dardos do diabo jamais se alcançarão naquela torre, Lá estarás bem armado e firme, Como, em, Há de fugir para a torre, Não aconteça, Talvez, Que alguém, Em tentação, Procure corporalmente esta torre, E não a encontrando, Se canse, Ou seja vencido pela tentação, A torre está diante de ti, Lembra-te de Cristo e entra na torre, Como te lembrarás de Cristo para entrar na torre, Em tudo que sofrereis, Seja o que for, Pensa que ele primeiro sofreu, E medita com que finalidade padeceu, Morreu para ressuscitar, Espera também tu alcançar tal fim qual obteve ele antes, E entraste na torre, Não consentindo na sugestão do inimigo, Se, Ao invés, Consentires na sugestão do inimigo, Então te atingirão os dardos do adversário, Ao contrário, Tu devês lançar-lhe os dardos que o firam e vençam, Quais são estes dardos? As palavras de Deus, A tua fé, A tua esperança, As boas obras, Não digo, Fica nesta torre, Sem fazer nada e que te baste não ser atingido pelos dardos do inimigo, Faze algo ali, As mãos não estejam ociosas, Tuas boas obras são espadas que matam o inimigo, Seis cinco, Serei um forasteiro em teu tabernáculo pelos séculos, Vede, É aquele, Ao qual nos referimos, Que clama, Quem de nós é forasteiro pelos séculos? Vivemos na terra poucos dias e passamos, Aqui somos forasteiros, E nos céus seremos habitantes, És forasteiro num lugar, Onde ouvirás a voz do Senhor teu Deus, A dizer-te, Emigra, Mas, Daquela casa eterna nos céus, Ninguém te ordenará que emigres, Aqui, Portanto, És forasteiro, Daí se dizer em outro salmo, Sou um forasteiro e um peregrino, Como todos os meus pais, Aqui, De fato, Somos peregrinos, Lá o Senhor nos dará mansões eternas, Na casa de meu pai há muitas moradas, Ele dará aquelas moradas não a forasteiros, Mas a cidadãos que lá permanecerão eternamente, Na terra, No entanto, Irmãos, A igreja não haveria de ficar pouco, Mas estará aqui até o fim do mundo, Esta razão o salmista diz, Serei um forasteiro em teu tabernáculo pelos séculos, Enfureça-se quanto quiser o inimigo, Ataque-me, Prepare-me ciladas, Aumentem os escândalos, E um gustício meu coração, Sou um forasteiro em teu tabernáculo pelos séculos, A igreja não será vencida, Não será desarraigada, Não cederá tentação alguma, Até que venha o fim deste mundo, E aquela habitação eterna nos receba, Ao sairmos desta morada temporal, Aonde nos conduzirá aquele que se tornou a nossa esperança, Serei um forasteiro em teu tabernáculo pelos séculos, Se queres ser forasteiro longo tempo, Quase lhe diríamos, Hás de pelejar na terra no meio de tantas tentações, Pois, Se a igreja aqui estivesse poucos dias, Logo terminariam as incídias do tentador, Bem, Queres que as tentações durem poucos dias, Mas como reuniria a igreja a todos os homens que nascessem, Se não ficasse aqui longamente, Se não se dilatasse até o fim, Não invejas os que virão futuramente, Porque passaste, Não queiras cortar a ponte da misericórdia, Permaneça a igreja até o fim dos séculos, Que fazer das tentações que necessariamente hão de ser tanto mais frequentes, Quanto mais escândalos sucederem, De fato, Diz o evangelho, Pelo crescimento da iniquidade, O amor do mundo os esfriará, Mas, Aquela igreja que clama dos confins da terra, Está naqueles de que fala o versículo seguinte, Aquele, Em, Que perseverar até o fim, Esse será salvo, Mas como has de perseverar, Que forças possuís no meio de tantos escândalos, Tantas tentações, Tantas lutas, Com que forças vences o inimigo que não vês? Acaso com as tuas próprias? Uma vez que este homem é forasteiro pelos séculos, Que esperança possui de que há de permanecer firme, Abrigar-me-ei à sombra de tuas asas? Aí está que motivo estamos seguros, Embora cercados de tantas tentações, Até que vem o fim do mundo, E as moradas eternas nos acolham a nós, Que nos abrigamos à sombra de suas asas? O calor vem do século, Mas é a grande a sombra sob as asas de Deus, Abrigar-me-ei à sombra de tuas asas, 7.6. Pois tu, Ó Deus, Ouviste as minhas preces, Quais? Aquelas com as quais comecei, Escuta, Ó Deus, A minha suplica, Atende a minha oração, Dos confins da terra clamei a ti, Clamei a ti dos confins da terra, E isso abrigar-me-ei à sombra de tuas asas, Pois tu, Ó Deus, Ouviste as minhas preces, Somos admoestados, Irmãos, A não cessar de orar, Todo o tempo da tentação, Aseguraste a herança aos que temem o teu nome, Perseveremos, Portanto, No temor do nome de Deus, O Pai Eterno não nos engana, Os filhos trabalham para receberem a herança de seus pais, Dos quais serão sucessores quando eles morrerem, Nós não trabalhamos para recebermos a herança daquele pai que não morre, E sermos seus sucessores, Mas com ele viveremos eternamente de posse da herança, Aseguraste a herança aos que temem o teu nome, Oito sete, Acrescentarás dias aos dias do rei, Trata-se do rei de quem somos os membros, O rei é Cristo, Nossa cabeça, Nosso rei, Acrescentaste dias aos seus dias, Não somente estes dias no tempo, Que terão fim, Mas dias aos dias infinitos, Diz outro salmo, Habitarei na casa do Senhor dilatados dias, Que diz, Dilatados dias, Se não porque agora os dias são breves, Tudo o que tem fim é breve, Mas, Os dias são acrescentados aos dias deste rei, De sorte que Cristo reina em sua igreja somente nestes dias passageiros, Mas os santos hão de reinar com ele em dias que não tem fim, Na eternidade há um só dia, E muitos dias, Já disse o salmo que são muitos dias, Dilatados dias, Mas que haja somente um dia, Assim se entende, Tu és meu filho, Eu hoje te gerei, Um só dia, Hoje, Mas este dia não se acha entre ontem e amanhã, Seu início não é o fim do ontem, Nem seu fim o início do amanhã, Pois, É denominado também anos de Deus, Tu és sempre o mesmo e teus anos não terminam, Tem um mesmo sentido, Anos, Dias, Um só dia, Refiras-te como quiseres eternidade, Isso, Fala como quiseres, Porque seja o que for que disseres, Dirás menos do que é, Mas é preciso dizer alguma coisa, Para poderes pensar o que não se pode exprimir, Acrescentarás dias aos dias do rei, E seus anos perdurem muitas gerações, Esta geração e pela geração futura, Esta geração é comparada à lua, Porque a lua nasce, Cresce, Fica perfeita, Diminui e morre, Assim são estas gerações mortais, Mas a geração na qual seremos regenerados ao ressuscitarmos, E permanecermos eternamente com Deus, Quando já não seremos como a lua, Será o que diz o Senhor, Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai, Na escritura a lua é a figura das vicissitudes deste tempo de mortalidade, Isso, Aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões, O nome da cidade de Jericó é hebraico e se traduz em vernáculo lua, O homem descia, Portanto, Da imortalidade à mortalidade, E com razão no caminho foi ferido ladrões e abandonado meio morto aquele Adão, Do qual provém todo o gênero humano, Conseguinte, Acrescentarás dias aos dias do rei, E seus anos perdurem muitas gerações, Tome como referência a geração mortal, De que outra geração fizeste menção? De qual? Escuta, 9 e 8 permanecerá para sempre na presença do Senhor, Segundo o que? Ou causa de que? Quem lhe perscrutará a misericórdia e a verdade? Diz também outro salmo, Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que buscam sua aliança e seus testemunhos, Grande seria o sermão sobre a verdade e a misericórdia, Mas prometemos ser breves, Ouve rapidamente o que é verdade e misericórdia, Não é sem importância o que foi dito, Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade, Fala-se em misericórdia, Porque Deus não dá atenção a nossos méritos, Mas a sua bondade, Para nos perdoar todos os pecados e nos prometer a vida eterna, Fala-se, Em, Em verdade, Porque ele não deixa de ser o que prometeu, Reconheçamos a ambas, Para também fazermos assim, Como Deus nos demonstrou sua misericórdia e sua verdade, Misericórdia perdoando nossos pecados e verdade e realizando suas promessas, Assim também nós pratiquemos a misericórdia e a verdade, Misericórdia para com os enfermos, Necessitados, E até para com nossos inimigos, Verdade, Evitando o pecado e não acumulando pecado sobre pecado, Se alguém promete a si mesmo demais acerca da misericórdia de Deus, Insinua-se em seu espírito o pensamento de que Deus pode ser injusto, Julga que se continuar sendo pecador e não quiser apartar-se de suas maldades, O Senhor quando vier é de colocá-lo no mesmo lugar em que há de colocar os servos seus obedientes, E será justo que, Apesar de perseverares nos pecados, Ele te coloque junto daqueles que se afastaram dos pecados, Queres ser injusto, Mas de sorte que também faças de Deus um injusto, Queres, Então, Converter a Deus, Para seguir tua vontade, Tu é que deves te converter, Segundo a vontade de Deus, Quem é que assim age se não alguém do número daqueles poucos dos quais se diz, Aquele, Em, Que perseverar até o fim, Esse será salvo, Com razão, Acha-se também no Salmo, Quem lhe perscrutará a misericórdia e a verdade, Que motivo a palavra, Li, Bastaria, Quem perscrutará, Para que o acréscimo de Li, Seria porque muitos procuram a sua misericórdia e verdade ensinadas em seus livros, E quando aprenderem, Vivem para si, Não para ele, Porque muitos procuram atender aos seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, Pregam a misericórdia e a verdade, E não as praticam, Mas se as pregam, Conhecem-nas, Não as pregariam se não as conhecessem, Mas aquele que ama a Deus e a Cristo, Pregando sua misericórdia e a sua verdade, Procure as causa dele e não causa de si mesmo, Isto é, Não para adquirir pela pregação comodidades temporais, Mas para servir de proveito aos membros de Cristo, A saber, Seus fiéis, Ministrando seus conhecimentos com verdade, Desta sorte aqueles que vivem não vivam mais para si, Mas para aquele que todos morreu, Quem lhe perscrutará a misericórdia e a verdade? 10-9 E assim salmudearei ao teu nome, Ó Deus, Nos séculos dos séculos, Para cumprir os meus votos dia a dia, Se salmudeias ao nome de Deus, Não salmudeias só algum tempo, Queres salmudear nos séculos dos séculos? Queres salmudear eternamente? Cumpre teus votos dia a dia, Que quer dizer, Cumpre teus votos dia a dia, Do dia de hoje até aquele dia, Persever em cumprir os votos neste dia, Até chegares àquele dia, Este é o sentido da frease, Aquele, Em, Que perseverar até o fim, Esse será salvo, Salmo 61 Sermão ao povo 1 O deleite das palavras divinas e a suavidade, Que a entender a palavra de Deus, Com auxílio daquele que dá a suavidade, Para que nossa terra dê seu freuto, Exorta-nos a falar e convida-vos a ouvir, Vejo que ouvissem-vos em fastiar, E alegro-me de verificar o bom paladar de vosso coração, Que não rejeito que é salutar, Mas ao invés absorvo com avidez e o retém para vosso proveito, Com o seguinte, Vamos vos falar ainda hoje, À medida que o Senhor nos conceder, Sobre o salmo que acabamos de cantar, Seu título é o seguinte, Para o fim, E ditum, Salmo de Davi, Lembro-me de já ter aludido ao sentido do nome de ditum 1, Conforme conseguimos apurar, E ditum se traduz, Da língua hebraica para o vernáculo, Dois pontos aquele que atravessa eles, Este cantor ultrapassou alguns, Que ele olha de cima, Vejamos até onde atravessou, Quais atravessou, E onde está localizado, Apesar de ter ultrapassado alguns, De que espécie de lugar espiritual e seguro olha para baixo, Não olha para baixo com perigo de cair, Mas a fim de que, Tendo passado, Estimule a outros, Que são preguiçosos, A segui-lo e elogie o lugar aonde chegou, Depois que passou, Assim este que ultrapassou está acima de alguma coisa, Mas também debaixo de outra, Com isto, Primeiro quis nos dar e entender debaixo de que coisa estará seguro, De tal modo que o fato de ter ultrapassado não lhe seja motivo de soberba, Mas de aperfeiçoamento. 2 2.3 Em consequência disto, Achando-se em lugar defendido, Diz, Não se há de submeter a Deus a minha alma, Pois, O salmista ouvira, Aquele que se exaltar será humilhando, E aquele que se humilhar será exaltado, Receoso de se orgulhar ter ultrapassado, Não se exaltando diante do que lhe é inferior, Mas humilhando-se diante daquele que lhe é superior, Responde aquela espécie de invejosos que tinham de que ele tivesse atravessado e ameaçavam de ruína, Não se há de submeter a Deus a minha alma, Que, Enquanto estou para atravessar, Procurais armar-me laços, Quereis derrubar-me com insultos, Ou enganar com seduções, Acaso estou lembrado de que sou superior a alguns e esquecido daquele ao qual estou subordinado? Não se há de submeter a Deus a minha alma, Mais que me aproxime, Mais que suba, Mais que ultrapasse, Estarei submisso a Deus, Não contra Deus, Confiante, Portanto, Ultrapasso os demais, Quando me segura, Submisso a si, Aquele que está acima de todas as coisas, Não se há de submeter a Deus a minha alma, Dele depende a minha salvação, Ele é meu Deus e minha salvação, Meu protetor, Jamais vacilarei, Sei quem está acima de mim, Sei quem é que estende sua misericórdia àqueles que o conhecem, Sei quais as asas a cuja sombra esperarei, Jamais vacilarei, Efetivamente, Vós vos empenhais, Diz o salmista àqueles que ele ultrapassa, Vós vos empenhais em que eu vacile, Mas não me pisoteie a soberba, Isso, Mesmo o salmo continua, Nem as mãos dos pecadores me sacudam, Concorda com o versículo, Jamais vacilarei, Ao que foi dito esse outro salmo, Nem as mãos dos pecados me sacudam, Corresponde aqui, Jamais vacilarei, E a expressão do outro salmo, Não me pisoteie a soberba é paralelo aqui, Não se há de submeter a Deus a minha alma, Três então, O salmista é garantido e seguro no lugar mais alto, Tendo Deus se tornado o seu refúgio, E sendo Deus mesmo um lugar fortificado para ele, Olha para trás, Para aqueles que ultrapassou, E menosprezando os fala, Como que de uma elevada torre, Pois também isto foi dito a respeito de Deus, Torre forte na presença do inimigo, Presta atenção a eles, Pois, E diz, Até quando investireis contra um homem? Insultando, Lançando injúrias, Armando incídias, Perseguindo, Impondes fardos a um homem, Impondes quanto ele pode suportar, Mas para que possa suportar, Ele deve estar submisso àquele que criou o homem, Até quando investireis contra um homem? Se considerais que é um homem, Matai-o todos juntos, Sobrecarregai-o, Encarniçaivos, Matai-o todos juntos, Como é uma parede já inclinada a um muro prestes a cair, Insisti, Empurrai, Quase derrubando-o, Mas como será realizada a palavra, Jamais vacilarei, Que razão jamais vacilarei? Porque ele é meu Deus e minha salvação, Meu protetor, Portanto, Como homem podeis acumular fardos sobre um homem, Mas podereis fazê-lo a Deus que proteja o homem, 4-4 Matai-o todos juntos, De que tamanho é o corpo deste homem para ser morto todos? Mas devemos entender que se trata de nossa pessoa, A de nossa igreja, A do corpo de Cristo, Pois, É um só homem, Cabeça e corpo, Jesus Cristo, Salvador do corpo com os membros, Dois numa só carne, Numa só voz, Numa só paixão, E quando passar a iniquidade, Num só repouso, A paixão de Cristo, Portanto, Não é só de Cristo, Ao invés, Melhor, A paixão de Cristo é somente de Cristo, Se, De fato, Entendes Cristo enquanto cabeça e corpo, A paixão de Cristo é só de Cristo, Se ao contrário te referes apenas a cabeça, A paixão de Cristo não é somente de Cristo, Se a paixão de Cristo fosse somente de Cristo, Ou antes, Só da cabeça, Como pode dizer um de seus membros, O apóstolo Paulo, Completo, Na minha carne, O que falta das tribulações de Cristo, Com, Refeito, Se és dos membros de Cristo, Seja quem fores que ouves ou que não ouves agora, Tudo o que sofreires da parte dos que não são dos membros de, Cristo, Faltará a paixão de Cristo, Isso acrescenta-se o que faltara, Completas a medida, Sem derramares, Sofrerás na medida que teus sofreimentos devem unir-se a paixão de Cristo toda inteira, Ele sofreria como nossa cabeça e sofreia em seus membros, Isto é, Em nós, Para o bem comum desta nossa sociedade, Solvemos a medida de nossas forças, Nosso débito e conforme nossa capacidade, Contribuímos com uma parte de sofreimento, O pagamento plenário em sofreimento de todos não se dará senão quando acabarem os séculos, Até quando investireis contra um homem? Tudo o que padeceram os profetas, Desde o derramamento do sangue do justo Abel até do sangue de Zacarias foi uma investida contra um homem, Porque determinados membros de Cristo precederam a vinda da encarnação de Cristo, Como incerto nascituro, A cabeça ainda não saíra do ventre materno e saiu a mão, Embora mãos tivessem união com a cabeça, Não penseis, Portanto, Irmãos, Que os justos que sofreiram a perseguição da parte dos malvados, Mesmo aqueles enviados antes da vinda do Senhor para pronunciá-la, Não pertencessem aos membros de Cristo, De forma alguma deixam de pertencer aos membros de Cristo os pertencentes à cidade que tem Cristo Rei, Esta é a Jerusalém Celeste, Cidade Santa, Esta cidade tem um só Rei, Cristo é o Rei desta cidade, Ela lhe diz, Se é um, Minha mãe, Dirá um homem, Diz-lhe, Minha mãe, Mas é um homem, Pois, Se é um, Minha mãe, Dirá um homem, Nasceu nela um homem, E o próprio Altíssimo afundou, Aquele seu Rei, Portanto, É o Altíssimo que afundou, Nela ele se tornou homem, Em condição muito humilde, Com efeito, Ele antes da sua encarnação enviou alguns de seus membros, Depois que estes pronunciaram que ele haveria de vir, Veio ele mesmo, Unindo aqueles, Assemelha-se àquele nascimento, Porque a mão que saia antes da cabeça está unida à cabeça e lhe é subordinada, Ao se referir o apóstolo à excelência do povo primitivo, E ao lastimar que os ramos naturais tenham sido quebrados, Tratava-se de Cristo, Diz o apóstolo, Os israelitas, Aos quais pertencem a adoção filial, As alianças, A legislação, Aos quais pertencem os patriarcas, E dos quais descende o Cristo, Segundo a carne, Que é, Acima de tudo, Deus bendito pelos séculos, Dos quais descende o Cristo, Segundo a carne, Como proveniente de Sião, Porque nasceu nela o homem, O Cristo, Que é, Acima de tudo, Deus bendito pelos séculos, Porque o próprio Altíssimo afundou, Dos quais descende o Cristo, Segundo a carne, Filho de Davi, Que é, Acima de tudo, Deus bendito pelos séculos, Senhor de Davi, Quem fala é, Pois, Aquela cidade inteira, Desde que o sangue do Justobel foi derramado até o sangue de Zacarias, Doravante, Desde o sangue de João, Através do sangue dos apóstolos, Do sangue dos mártires, Do sangue dos fiéis de Cristo, É uma só cidade que fala, Um só homem que diz, Até quando investireis contra um homem? Matai-o todos juntos, Vejamos se apagais da terra o seu nome, Vejamos se o extinguis, Vejamos se o tirais, Vejamos se os povos não tramaram e vão a dizerem, Quando há de morrer e distinguir-se o seu nome, Como há uma parede inclinada a um muro prestes a cair, Investi, Empurrai, Ouvi um versículo mais acima, Meu protetor, Jamais vacilarei, Porque empurraram-me como a um monte de areia, Para que caísse, Mas o Senhor me acolheu, Cinco cinco sim, Pretenderam, De fato, Arrancar-me a honra, Os que feriam, Tentando matar, Foram vencidos, Pois o sangue dos mortos faz com que se multipliquem os fiéis, Eles feriam, Mas já não podiam matar, Sim, Pretenderam arrancar-me a honra, Uma vez que agora não se pode matar um cristão, Cuidam de desonrá-lo, Agora a honra prestada aos cristãos atormenta o coração dos maus, Aquele José, Em sentido espiritual, Depois de vendido pelos irmãos, Depois de transladado da pátria para o meio de gentes como os egípcios, Depois da humilhação do cárcere, Depois do falso testemunho, Depois de sofrer o que foi dito, O ferro transpassou-lhe a alma, Já está glorificado, Já não se acha subordinado aos irmãos que o venderam, Mas até distribui trigo aos famintos vencidos, Sua humildade, Castidade, Incorrupção, Tentações, Padecimentos, Já o veem honrado e cogitam de como repelir suas honras, Entre em suas cogitações a palavra do Salmo, O pecador verá, Não pode deixar de ver, Visto que não é possível, Fique escondido uma cidade sobre um monte, Conseguinte, O pecador verá e se irritará, Rangerá os dentes e se consumirá, O veneno dos que se enfurecem e se irritam, Fica latente no coração e oculto nos pensamentos, Isso aqui é a referência a seus planos, Pretenderam arrancar uma honra, Não ousam manifestar em palavras suas cogitações, Alguremos-lhes bens, Apesar de sua opção pelo mal, Julgue-os, Ó Deus, Malogrem seus ardis, Que pode haver de melhor, De mais útil do que cair de onde estão mal colocados, E assim corrigidos poderem dizer, Firmou-se os pés sobre a rocha, Seis sim, Pretenderam arrancar uma honra, Todos contra um só, Ou um só contra todos, Ou todos contra todos, Ou um só contra um só, Tendo dito, Investireis contra um homem, Parece tratar-se de um só, E a locução, Matai-os todos juntos, Seriam todos contra um, Contudo, Trata-se também de todos contra todos, Porque todos são cristãos, Mas unidos em um só, Que acontece com os diversos erros do inimigo de Cristo, Devem ser ditos somente, Todos, Ou também, Um só, Sem dúvida, Ouso dizer que são só, Porque de um lado há uma só cidade, E do outro uma só cidade, Um só povo e um só povo, Um rei e um rei, Que, Uma cidade só e outra cidade uma só, Existe uma só Babilônia e uma só Jerusalém, Sejam quais forem os outros nomes místicos que se lhe derem, Continuam a existir uma cidade de um lado, E outra de outro lado, Uma tem rei diabo, E outra possui como rei a Cristo, Pondeiro, Então, Certa passagem do evangelho que me faz pensar, E provavelmente também a voz, Após terem sido convidados para as núpcias, Muitos bons e maus, E a sala das núpcias se encher de convidados, O rei entrou para ver os convidados, E encontrou um homem que não tinha veste nupcial, E interpelou-o como sabês, Amigo, Como entraste aqui sem roupa nupcial? Ele, Hein, Ficou calado, E mandou amarrá-lo de mãos e pés, E lançá-lo nas trevas exteriores, Certo homem foi arrancado do banquete, E lançado no lugar do castigo, Dentre tão grande multidão de convivas, Todavia, O Senhor, No intuito de mostrar que este único homem, Era um só corpo constituído de muitos membros, Tendo ordenado que fosse lançado fora, E sofrerências devidas penas, Acrescentou imediatamente, Muitos são chamados, Mas poucos escolhidos, Que significa isto? Convocaste as multidões, E veio um grande número, Anunciaste, Falaste, Multiplicaram-se acima de qualquer número, As salas do banquete nupcial se encheram de convivas, Foi lançado fora apenas um, E dizes, Muitos são chamados, Mas poucos escolhidos, Porque não disse, Todos são chamados, Muitos escolhidos, Um só lançado fora, Se tivesse declarado, Com efeito, Muitos são chamados, Muitos escolhidos, Poucos de fato condenados, Nestes poucos com verossimilhança, Teríamos entendido talvez aquele único homem, Ao contrário, Ele afirma que só aquele único homem, Foi lançado fora dali, E acrescenta, Muitos são chamados, Mas poucos escolhidos, Quais os escolhidos se não os que ficaram, Expulso em um só, Ficaram os escolhidos, Como é que, Expulso foi um dentre muitos, E são poucos os escolhidos, Se não porque naquele único, Estão representados muitos, Todos os que tem gosto pelas coisas terrenas, Todos os que preferem a felicidade terrena a Deus, Todos os que procuram atender os seus próprios interesses, E não os de Jesus Cristo, Pertencem àquela única cidade, Que misticamente se chama Babilônia, E tem o diabo rei, Ao invés, Todos os que tem gosto pelas coisas do alto, Que meditam as coisas celestes, Que vivem neste mundo procurando com solicitude, E não ofender a Deus, Que se precavem de pecar, E se pecarem não se cono de confessar, Humildes, Mansos, Santos, Justos, Piedosos, Bons, Todos esses pertencem àquela única cidade, Que tem Cristo rei, Aquela cidade está na terra como mais antiga do tempo, Mas não sublimidade e honra, Ela nasceu primeiro, Enquanto a segunda é mais nova, A primeira começou com Caim, E a segunda com Abel, Estes dois corpos que agem em subordinação, A seus respectivos reis, Pertencentes a cada uma das cidades, São adversários até o fim do mundo, Até que se faça a separação de sua convivência, E um seja colocado à direita, E outro à esquerda, Será dito a segunda, Vinde, Benditos de meu Pai, Recebei herança a reino preparado para vós desde a criação do mundo, E a outra, Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para seus anjos, Cristo, Pois, Diz o seguinte, Vinde, Benditos de meu Pai, Recebei herança a reino preparado para vós desde a criação do mundo, É rei de sua cidade, E vitorioso sobre todos, Dirá aos colocados à esquerda, Esta cidade dos iníquos, Ide para o fogo eterno, Acaso separa-os de seu rei? Não, Pois acrescenta, Preparado para o diabo e para seus anjos, Sete atenção, Irmãos, Peço-vos, Prestai atenção, Apraz-me ainda a falar-vos algumas coisas a respeito desta suave cidade, Coisas gloriosas são ditas de ti, Cidade de Deus, Se eu te esquecer, Jerusalém, Esqueça-me a minha direita, Efetivamente, É suave a pátria, Uma só pátria e somente a pátria, Fora dela, Tudo é exílio, Direi o que sabeis, O que aprovais, Relembro que vos é notório, Diz o apóstolo, Primeiro foi feito não o que é espiritual, Mas o que é animal, O que é espiritual, Vem depois, Aquela cidade, De fato, É mais velha, Porque Caim nasceu primeiro e só depois Abel, Mas nisto o mais velho servirá ao menor, Caim, Conforme lemos, Edificou uma cidade, Antes que houvesse cidade alguma, Nos primórdios das coisas humanas, Caim edificou uma cidade, Sem dúvida, Entende-se que já haviam nascido muitos homens daqueles dois, E dos que eles geraram, Para ver um número apto e suficiente para se dar ao local o nome de cidade, Conseguinte, Caim edificou uma cidade, Onde não havia cidade, Posteriormente foi edificada também Jerusalém, Reino de Deus, Cidade Santa, Cidade de Deus, E esta constituiu certa figura a significar realidades futuras, Entendei, Pois, Que existe aqui um grande mistério, E retende na memória o que foi dito acima, Primeiro foi feito não o que é espiritual, Mas o que é animal, O que é espiritual vem depois, Isso, Caim primeiro edificou a cidade, A construiu onde nenhuma cidade havia, Quanto a construção de Jerusalém, Contudo, Não foi edificada onde nenhuma cidade existia, Havia ali anteriormente uma cidade chamada Jebus, De onde se origina o nome de Jebus Eus, Foi tomada, Vencida, Subjugada, E foi edificada a nova cidade sobre as ruínas da antiga, Que foi denominada Jerusalém, Visão de paz, Cidade de Deus, Não são, Portanto, Todos os nascidos de Adão que pertencem a Jerusalém, A descendência de iniquidade traz consigo a do pecado, E é destinada a morte, Fazendo parte de certo modo da antiga cidade, Mas se há de se tornar o povo de Deus, Destrói-se o que é velho e constrói-se o que é novo, Este motivo, Caim edificou uma cidade onde nenhuma cidade havia, Cada um de nós começa, Pois, Na condição mortal e na malícia, Para se tornar bom, Posteriormente, De modo que, Como pela desobediência de um só, Todos se tornaram pecadores, Assim, Pela obediência de um só, Todos se tornarão justos, Todos morrem em Adão, Todos nós nascemos de Adão, Atravesse Jerusalém, Seja destruído o que é velho e edificado o que é novo, Como se os jebuseus tenham sido vencidos, Para se edificar Jerusalém, Ordena o apóstolo, Despio velho homem e revestivos do novo, Já edificados em Jerusalém, E brilhando pela luz da graça, Ouvis exortação, Outrora era estreva, Mas agora sois luz no Senhor, A cidade malvada, Portanto, Percorro o tempo, Do início ao fim, A boa cidade se funda com a conversão dos maus, Oito Enquanto, Estas duas cidades estão intercaladas uma na outra, Para serem separadas no fim, Combatem-se mutuamente, Uma em favor da justiça e outra em favor da iniquidade, Uma em vista da vaidade e a outra em pro da verdade, Vezes esta mistura temporal faz com que alguns integrantes, Da cidade de Babilônia administrem bens de Jerusalém, E em sentido contrário, Alguns dos membros de Jerusalém administrem bens pertencentes a Babilônia, Parece-me que prometi mostrar algo de difícil, Tende paciência até que demonstre com exemplos, Todas as coisas, Pois, Naquele povo antigo, Como escreve o apóstolo, Acontecia-lhes em figura, Foram escritas para nossa instrução, Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos, Considerai, Pois, Aquele primeiro povo, Criado também para representar os pósteros, E veja aí o que digo, Houve grandes reis em Jerusalém, Isto é notório, Foram enumerados, Citados pelo nome, Mas, Todos os que foram iniquos eram cidadãos de Babilônia, E administravam os bens de Jerusalém, No fim, Serão retirados de lá, E pertencem ao diabo, De outro lado, Encontramos cidadãos de Jerusalém, Cuidando da administração em Babilônia, Assim os três jovens, Que o reino Abucodonosor, Vencido pelo milagre, Transformou em administradores de seu reino, E estabeleceu-os como sátrapas, Eram cidadãos de Jerusalém, E administravam em Babilônia, Observai que agora isso se realiza na igreja, Em nossos dias, Todos aqueles aos quais foi dito, Observai tudo quanto vos disserem, Mas não imiteis as suas ações, São cidadãos de Babilônia, Administrarem o bem público da cidade de Jerusalém, Se nada administrassem na cidade de Jerusalém, De onde viria a expressão, Observai tudo quanto vos disserem, De onde, Estão sentados na cátedra de Moisés, Em sentido oposto, Se são cidadãos da própria Jerusalém, Que reinarão eternamente com Cristo, De onde provém a sentença, Afastai-vos de mim, Vós todos, Que sois malfeitores, Conseguinte, Notais que os cidadãos da cidade malvada, Administravam em certos atos da cidade boa, Vejamos agora se também os cidadãos da boa cidade, Administram em certos atos da cidade malvada, Toda república terrena um dia, De fato, Há de perecer, Seu domínio há de passar com a chegada daquele reino, Acerca do qual rezamos, Venha o teu reino, E do qual foi predito, E o seu reinado não terá fim, Conseguinte, A república terrena tem nossos cidadãos a administrarem seus bens, Pois, Quantos fiéis, Quantos homens bons são em suas cidades magistrados, Juízes, Generais, Condiz e reis, Todos justos e bons, Que não tem no coração senão as coisas gloriosas que são ditas de ti, Cidade de Deus, Cumprem a tarefa contratada na cidade transitória, E aí recebem dos dotos da santa cidade a orientação de manter a fidelidade para com seus superiores, Seja o rei, Como soberano, Seja os governadores, Como enviados seus para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, Que os escravos sejam submissos a seus senhores, E os cristãos aos pagãos, E o melhor conserve a fidelidade ao pior, Servindo algum tempo, Mas havendo de reinar para sempre, Pois, Essas coisas se realizam até que passe a iniquidade, Os servos recebem o mandamento de suportar os senhores iníquos e difíceis, Os cidadãos de Babilônia devem ser tolerados pelos cidadãos de Jerusalém, E prestar-lhes mais obsequio do que se fossem cidadãos da mesma Babilônia, Cumprem de certo modo a exortação, E se alguém te obriga a andar uma milha, Caminha com ela e duas, O Salmo se dirige a toda esta cidade dispersa, Difusa, Mesclada, Com os seguintes dizeres, Até quando investireis contra um homem? Matai-o todos juntos, Vós que estáis de fora, Como espinhos nas sebes, Ou como uma árvore enfreio tífera nas florestas, Vós que sois qual cisânia ou palha, Todos vós que estáis separados, Mesclados e que tendes de ser suportados, Separados, Matai-o todos juntos, Como a uma parede já inclinada ou um muro prestes a cair, Sim, Pretenderam arrancar-me a honra, Não o disseram, Contudo planejaram, Pretenderam arrancar-me a honra, Um crcr, Com o Salmo 38, Número 1, 9 E corri sedento, Pois eles me retribuíam o bem com o mal, Matavam, Repeliam, Eu tinha sede deles, Eles pretenderam arrancar-me a honra, Eu tinha sede de enxertá-los em meu corpo, Que fazemos ao beber, Se não inserir em nossos membros um líquido que está fora de nós, E introduzi-lo em nosso corpo, Foi isso que fez Moisés com a cabeça do bezerro, A cabeça do bezerro representava um grande mistério, Pois, A cabeça do bezerro era o corpo dos ímpios, Semelhante a um boi que come feno, Eles se interessam só pelos bens terrenos, Porque toda a carne é como feno, Era, Pois, Conforme disse, O corpo dos ímpios, Moisés, Irado, Jogou o bezerro ao fogo, Esmigalhou-o, Misturou-o com água e fez o povo beber, A ira do profeta ministrou a profecia, O corpo do bezerro jogado ao fogo das tribulações, É triturado pela palavra de Deus, Pouco a pouco, Os maus se desligam da unidade daquele corpo, Como acontece com a veste, Que se gasta com o tempo, Cada um que se faz cristão, Separa-se daquele povo, E amassa como que se esmigalha, Os malvados, Quando em concórdia, Odeiam, Esmigalhados, Acreditam, Que há de mais evidente, Os homens deviam pelo batismo ingressão naquele corpo da cidade de Jerusalém, Cuja imagem era o povo de Israel, Isso foi misturado com água e dado a beber, Quanto a este, Sente sede até o fim, Corre e sente sede, Já observou muitos, Mas não deixará jamais de ter sede, Daí provém a palavra, Mulher, Tenho sede, Dá-me de beber, Aquela samaritana percebeu que o senhor junto do poço tinha sede, E foi saciada através daquele sedento, Primeiro, Ela o percebeu sedento, Para que depois, Sendo já fiel ele a absorvesse, E o senhor na cruz disse, Tenho sede, Apesar disso, Não lhe deram aquilo de que sentia sede, Ele tinha sede dos que o cercavam, Mas eles lhe deram vinagre, Não foi um vinho novo, Com que enchesse odres novos, Mas vinho velho e fermentado, O vinagre é também chamado vinho velho, Isto é, Representa os homens velhos, Dos quais foi dito, Eles não se emendam, De tal sorte que, Derrotados os jebuseus, Fosse edificada Jerusalém, Dez assim, Não só a cabeça, Mas ainda o corpo, Do começo até o fim, Corre com sede, Seria como se lhe fosse dito, Que tens sede, Que te falta, Ó corpo de Cristo, Ó igreja de Cristo, Estabelecida com tantas honras, Tanta sublimidade, Tanta dignidade, Mesmo neste século, Que te falta, Cumpre-se a predição a teu respeito, Adorá-lo a todos os reis da terra, Todas as nações o servirão, De onde vem, Então, A sede, De que tens sede, Não te saciam tantos povos, A que povos te reportas, Bendiziam-me com a boca, Amaldiçoavam-me no coração, Muitos são chamados, Mas poucos escolhidos, A mulher que sofreia de um fluxo sanguíneo, Tocou a fimbria de sua veste e foi curada, E como o senhor se admirasse de ter sido tocado, Pois sentir a sair de seu poder de curar a mulher, Disse, Quem me tocou? Os discípulos admirados disseram-lhe, Estás vendo a multidão que te comprime perguntas, Quem me tocou? Mas ele respondeu, Alguém me tocou, Foi como se dissesse, Uma só me tocou, A multidão me comprime, Aqueles que nas solenidades de Jerusalém enchem as igrejas, Nas festas de Babilônia enchem os teatros, Contudo, Servem, Honram, Prestam obsequio, Não somente os que têm os sacramentos de Cristo, Mas odeiam seus preceitos, Mas também aqueles que nem mesmo têm os sacramentos, Sejam pagãos, Sejam judeus, Honram, Louvam, Apregoam, Mas só bendiziam com a boca, Não dou atenção à boca, Conheço bem aquele que me instruiu, Amaldiçoavam no coração, Amaldiçoavam ali, Onde pretenderam arrancar-me a honra, Onze Seis que fazes tu, Ó de tum, Corpo de Cristo, Que os ultrapassas, Como te comportas no meio de tudo isso, Como te portas, Desanimas, Não perseverarás até o fim, Não ouves a palavra, Aquele, Em, Que perseverar até o fim, Esse será salvo, Apesar de que, Pelo crescimento da iniquidade, O amor do mundo os esfriará, E como os ultrapassaste, Como é que nossa cidade está nos céus, Os outros se interessam pelas coisas terrenas, Como habitantes da terra, Têm gosto pelas coisas da terra, E são de terra, Alimento da serpente, E tu, No meio de tudo isto, Com efeito, Embora eles assim façam, Embora assim pensem, Apesar de impelirem, De investirem contra uma parede já inclinada, Embora percebam que já merguei, Eles pretendam arrancar minha honra, Embora abençoem com a boca, Mas amaldiçoem no coração, Apesar de armarem insídias onde for possível, E de caluniarem quanto puderem, Todavia, Minha alma se há de submeter a Deus, E quem pode tolerar tantos males, Guerras declaradas, Insídias ocultas, Quem há de tolerar tantas coisas, Entre inimigos declarados e falsos irmãos, Quem há de tolerar tantas desgraças, Porventura um homem, Se um homem, Acaso com suas próprias forças humanas, Não ultrapassei para mergulhar e cair, Minha alma se há de submeter a Deus, É dele que depende a minha paciência, Qual paciência, Entre tantos escândalos, A não ser que, Se esperamos o que não vemos, É na paciência que o esperamos, Veio-me a dor, Virá também meu repouso, Advio-me a tribulação, Virá igualmente minha purificação, Acaso brilha o ouro no cadinho do oríveis, Há de brilhar na joia, Brilhará no adorno, Contudo, Há de sofrer na fornalha, Para voltar à luz purificado das impurezas, Nesta fornalha existe palha, Ouro, Fogo, Em tal material trabalha o oríveis, Na fornalha a palha se queime e purifica-se o ouro, A palha se converte em cinzas, E o ouro se livra das impurezas, O mundo é a fornalha, Palhas são os iníquos, Ouro os justos, A tribulação é o fogo, Deus o oríveis, Faço o que quero oríveis, Onde me coloca, Suporto, Recebo a ordem de tolerar, Ele sabe purificar, Apesar de arder a palha, Esquentando-me e quase me consumindo, Ela se converte em cinzas, E eu me purifico dos resíduos, Que razão, Porque minha alma se há de submeter a Deus, Dele depende a minha paciência, 12 7 Quem este de quem depende a tua paciência, Ele é meu Deus, Minha salvação, Meu protetor, Não emigrarei, Ele é meu Deus, Isso me chama, E minha salvação, Portanto me justifica, Meu protetor, Com o seguinte me glorifica, Aqui, Na terra, Sou chamado e justificado, Lá, Em, Sou glorificado, E deste céu onde sou glorificado, Não emigrarei, Também não permanecerei em peregrinação, É um lugar aqui, De onde emigrarei, Mas irei para onde não emigrarei, Pois, Sou forasteiro na terra diante de ti, Como todos os meus pais, Este motivo emigrarei de meu exílio, Mas não emigrarei da casa celeste, 13 8 Tu achas em Deus a minha salvação e a minha glória, Em Deus, Serei salvo, Em Deus serei glorioso, Não apenas salvo, Mas glorioso, Salvo, Porque de ímpio tornei-me justo, Justificado ele, Glorioso, Porque não somente justificado, Mas ainda honrado, Pois, Os que predestinou, Também os chamou, Tendo chamado, Que fez, Os que chamou, Também os justificou, E os que justificou, Também os glorificou, A justificação, Portanto, Pertence a salvação, A glorificação, A honra, Não é preciso explanar, Como a glorificação, Se relaciona com a honra, Procuremos, Em, Alguma prova, De que a justificação, Pertence a salvação, Eis o que nos ocorre do evangelho, Havia alguns, Que se consideravam justos, E censuravam o Senhor, Admirar a aproximação, De pecadores, E aceitar convites, De comer com publicanos, E pecadores, A estes tais soberbos, Portanto, Fortes na terra e celsos, Que muitos se gabavam, Da saúde que julgavam ter, Mas não tinham de fato, Que respondeu o Senhor, Não são os que tem saúde, Que precisam de médico, Mas sim os doentes, Quais são os que são denominados, Sádios, Quais os doentes, Continua o evangelista, Com a palavra do Senhor, Não vim chamar justos, Mas pecadores a penitência, Denominou os sãos, Portanto, Os justos, Os fariseus não eram, Mas se consideravam tais, E isso se orgulhavam, Invejavam os doentes, Seu médico e mais doentes ainda, Matavam o médico, Mas, O Senhor chamou os justos de sãos, E os pecadores de doentes, Para me justificar, Diz este homem que atravessa, Preciso dele, E para ser glorificado, Ele me é necessário, Acha-se em Deus a minha salvação, E a minha glória, Minha salvação, Para ser salvo, Minha glória, Para ser honrado, Isto se realizará então, E agora, Deus é meu auxílio, Minha esperança está em Deus, Até que eu chegue a prefeita, Justificação e salvação, Fomos salvos em esperança, E ver o que se espera, Não é esperar, Até que eu chegue a aquela glorificação, Quando os justos brilharão como sou no reino de seu, Pai, Neste interim, Agora, No meio das tentações, Iniquidades, Escândalos, Ataques abertos, Ou discursos enganosos, Entre aqueles que bendizem com a boca, E maldizem no coração, Entre os que pretendem arrancar minha honra, O que importa? Deus é meu auxílio, Pois auxilia os combatentes, Contra quem? Nosso combate não é contra o sangue, Nem contra a carne, Mas contra os principados, Contra as potestades, Deus é meu auxílio, A minha esperança está em Deus, A esperança até a realização da promessa, Leva a crer o que não se vê, Realizada esta, Virão a glorificação e a salvação, Mas, Não ficamos desamparados na demora da realização, Deus é meu auxílio, A minha esperança está em Deus, 14 e 9, Confiai nele, Assembleia de todo o povo, Imitai a de Tum, Ultrapassai vossos inimigos, Ultrapassai os atacantes, Os que põem obstáculos em vosso caminho, Os que vos odeiam, Confiai nele, Assembleia de todo o povo, Expandia o coração diante dele, Não sedais diante dos que nos interrogam, Onde está vosso Deus? Minhas lágrimas noite e dia se tornaram o meu pão, Quando se me rediz cada dia, Onde está o teu Deus? Mas, Como se exprime o mesmo Salmo? Meditei sobre essas coisas, Minha alma acima de si mesma se expandiu, Lembro-me do que ouço, Onde está o teu Deus? Lembrei-me disso, E minha alma acima de si mesma se expandiu, A procura de meu Deus, Expandi minha alma acima de si mesma, Afim de atingi-lo, Não parei em mim mesmo, Isso, Confiai nele, Assembleia de todo o povo, Expandia o coração diante dele, Suplicando, Confessando, Esperando, Vosso coração não se detenha dentro de si mesmo, Expandi vosso coração diante dele, Não se perde nessa expansão, Pois, Deus é meu protetor, Se ele te acolhe, Que receias expandir o coração, Lança sobre o Senhor os teus cuidados, Espera nele, Expandi o coração diante dele, Deus será nosso auxílio, O que temeis no meio de murmuradores, Detratores, Odiosos a Deus, Onde podem, Opõe-se abertamente, Onde não podem, Ocultamente armam insídias, Louvam com falsidade, Mas na verdade são inimigos, No meio deles, De que tem desmedo, Deus é nosso auxílio, Eles agem com emulação relativamente a Deus, Porventura são mais fortes do que ele, Deus será nosso auxílio, Ficai tranquilos, Se Deus está conosco, Quem estará contra nós? Expandi o coração diante dele, Passando para junto dele, Elevando vossas almas, Deus será nosso auxílio, Quinze e dez já estabelecidos, Num lugar fortificado, Numa torre forte diante do inimigo, Tende daqueles dos quais tinhas medo, Pois deveis correr sedentos, Menosprezai-os, Pois, Visto que vos achais estabelecidos, Naquele lugar e diz eles, Vãos, Em, São os filhos dos homens, Mentirosos os filhos dos homens, Filhos dos homens, Até quando tereis o coração empedernido, Os filhos dos homens são vãos, Os filhos dos homens são mentirosos, Que amais a vaidade e procurais a mentira, Repetie isso com comiseração, E cede sábios, Se atravessastes, Se amais os vossos inimigos, Se quereis destruir para edificar, Se amais aquele que julga no meio dos povos, Repara as ruínas, Repetie essas coisas, Sem ódio, Sem pagar o mal com o mal, Mentirosos, Em, São os filhos dos homens na balança, E enganam todos juntos acerca do que é vão, Certamente são muitos, Mas aí está aquele único homem, Aquele que foi expulso da multidão dos convivas, Conspiram, Todos procuram os bens temporais, Os carnais as coisas carnais, E os que esperam aguardam o futuro, Apesar da variedade de opiniões em questões diversas, Quanto a vaidade, Em, Todos estão de acordo, Efetivamente os erros são diversos e multiformes, E um reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, Mas a vontade vã e enganosa é semelhante em todos, E pertence a um só rei, Com o qual há de ser precipitada no fogo eterno, Todos juntos, Acerca do que é vão, Dezesseis onze, Mas vê de que o Senhor tem sede deles, Vê de que corre sedento, Volta-se para eles, Com sede deles, Não confieis na iniquidade, Pois, A minha esperança está em Deus, Não confieis na iniquidade, Vós que não quereis aproximar-vos e ultrapassar, Não confieis na iniquidade, Eu, Em, Ultrapassei a minha esperança está em Deus, E pode existir iniquidade em Deus? Não confieis na iniquidade, Façamos isto e aquilo, Pensemos naquilo, Assim terminemos com as insídias, Todas juntas, Acerca do que é vão, Tu tens sede, Aqueles que absorves manifestam os que contra ti fazem estes planos, Não confieis na iniquidade, A iniquidade é vã, É nada, Poderosa é apenas a justiça, A verdade pode ocultar-se algum tempo, Mas é impossível vencê-la, A iniquidade pode florescer de modo passageiro, Mas não dura, Não confieis na iniquidade, Nem cobiceis a pinas, És rico e queres roubar? Que obtens? Que perdes? Oh, Lucros prejudiciais, Encontras o dinheiro e perdes a justiça, Não cobiceis a pinas, Sou pobre, Nada tenho, Isso queres roubar? Vês o que roubas, Mas não vês quem te rouba, Não sabes que o inimigo te rodeia como um leão a rugir, Procurando quem devorar? Aquela presa que queres captar é uma cilada, Apanhas e és apanhado, Não cobices a pinas, Oh pobre, Mas deseja a Deus, Que nos dá todas as coisas em abundância para nosso uso, Alimenta-te aquele que te fez, Quem alimenta o ladrão, Não há de sustentar o inocente, Alimenta-te aquele que faz seu sol se levantar sobre bons e maus, E chover sobre justos e injustos, Se alimenta os futuros condenados, Não há de alimentar os que serão libertados, Conseguinte, Não cobices a pinas, Isto foi dito para o pobre, Que talvez necessidade há de tirar alguma coisa, O rico então avança, Eu não tenho necessidade de roubar, Nada me falta, Tenho fartura de tudo, Também tu escuta, Se afluírem as riquezas, A elas não prendas o coração, O primeiro nada tem, O segundo tem, O pobre não procure roubar o que não tem, Nem o rico prenda o coração ao que tem, Se afluírem as riquezas, Isto é, Se transbordarem, Vindas da fonte, A elas não prendas o coração, Não presumas a respeito de ti mesmo, Não te prendas a elas, Sem dúvida deves temer também isto, Se afluírem as riquezas, Não vês que se a elas prenderes o coração, Tu também decorres como a água, És rico, E já não cobiças ter mais, Porque tens muito, Ouve, Aos ricos deste mundo, Exortos a que não sejam orgulhosos, Que significa, A elas não prendas o coração, Nem ponham a esperança na instabilidade da riqueza, Isso, Se afluírem as riquezas, A elas não prendas o coração, Não confieis nas riquezas, Delas não presumais, Delas nada espereis, Para que não se diga, Eis o homem que não tomou a Deus protetor, Mas depositou confiança na afluência de suas riquezas, E prevaleceu-se de sua vaidade, Portanto, São vãos os filhos dos homens, Mentirosos os filhos dos homens, Não roubeis, Se afluírem as riquezas, A elas não prendas o coração, Não ameis a vaidade, Nem busqueis a mentira, Feliz o homem que pôs no Senhor Deus a esperança, E não olhou vaidades e enganosas loucuras, Quereis enganar, Quereis defreir ou dar, Que meio empregais para enganar, Balanças falsas, Mentirosos os filhos dos homens na balança, Procuram enganar, Usando de balança falsa, Enganas os que olham para um fiel falso, Não sabeis que um é o que pese, Outro que julga este modo de pesar, Ele não olha aquele para o qual tu pesas, Quem vê é aquele que te pesa-te a ele, Isso, Não defreia aldeis, Não cubiceis rapinas, Não depositeis confiança no que tendes, Conforme a de Moistu disse anteriormente este de Tum, 17 12.13 Como continua o Salmo? Deus falou uma só vez e estas duas coisas eu ouvi, A Deus pertencem o poder e a misericórdia, Porque ele retribuirá a cada um segundo suas obras, Fale de Tum, Sua voz vem do alto, Para onde ele passou, Lá ouviu alguma coisa que nos transmite, Mas esta mensagem me perturba um pouco, Irmãos, Desejo-vos bem atentos, Enquanto participais de minha perturbação, Ou de meu alívio, Com efeito, Auxílio do Senhor, Vamos até o fim do Salmo, Depois do que vamos dizer, Nada resta expor, Isso, Esforçai-vos comigo para podemos entender isso, E se eu não puder, E algum de vós penetra naquilo que não consigo, Ficarei mais alegre do que invejoso, É muito difícil investigar o que vem primeiro, Deus falou uma só vez, E em seguida, Tendo-lhe falado uma só vez, Eu ouvi duas coisas, Se ele houvesse dito, Deus falou uma só vez, E esta única coisa eu ouvi, Pareceria estar cortada uma parte desta questão, E só procuraríamos saber o que o significa, Deus falou uma só vez, Agora, Todavia, Vamos investigar o que significa, Deus falou uma só vez, E o sentido da palavra, Estas duas coisas eu ouvi, Se ele falou uma só vez, Dezoito Deus falou uma só vez, Que dizes, E de tu, Tu, Que os atravessastes, Falas, Deus falou uma só vez, Consulto outra passagem da escritura, O que me diz, Muitas vezes e de modos diversos, Falou Deus, Outrora, Aos pais pelos profetas, Que quer dizer, Deus falou uma só vez, Não é-lhe o Deus, Que nos primórdios do gênero humano, Falou a Adão, Não foi ele que falou a Caim, A Noé, A Abraão, A Isaac, A Jacó, A todos os profetas, E a Moisés, Moisés era um homem só, E quantas vezes Deus lhe falou, Eis que a este único homem Deus falou, Não uma só vez, Mas frequentemente, Em seguida, Falou ao filho, Aqui na terra, Este é meu filho amado, Deus falou aos apóstolos, Falou a todos os santos, Embora não tenha sido uma voz saída de uma nuvem, E sim no coração, Onde ele mesmo é o mestre, Daí dizer o salmista, Ouvirei o que falar em mim o Senhor Deus, Porque falará de paz a seu povo, Como, Então, Deus falou uma só vez, O salmista ultrapassara muitas coisas, Para chegar lá onde Deus falou uma só vez, Eis que já o disse brevemente a 5, Caridade, Aqui, No meio dos homens Deus falou aos homens, Muitas vezes, De muitos modos, Em muitas partes, Muitas criaturas, Em si mesmo, Deus falou uma só vez, Porque Deus gerou um só verbo, Este Editum, Portanto, Atravessara eles, Ultrapassara pela penetração forte, Fiel e validadamente a terra e tudo o que é terreno, O ar, As nuvens todas, Através das quais Deus falara muitas coisas, Frequentemente a muitos, Ultrapassara também todos os anjos pela intensidade da fé, E este Editum, Ao ultrapassar, Não se contentara com as coisas terrenas, Mas como uma água voar, Fora além de toda a névoa que envolve toda a terra, Pois, Diz a sabedoria, Como a neblina cobria a terra, Chegou a certa parte líquida, Além da criação inteira, E buscando a Deus, E expandindo a sua alma acima de si mesma, Alcançou o princípio, O verbo, Deus junto de Deus, E encontrou o único verbo de um só Deus Pai, E viu que Deus falou uma só vez, Viu o verbo pelo qual foram feitas todas as coisas, E no qual simultaneamente estão todas, Não diversas, Não separadas, Não de iguais, Pois, Deus, O que fazia a meio do verbo, Também conhecia, Se, Em, Sabia o que fazia, Estavam nele antes que fizesse o que fazia, Se não estivesse nele o que fazia antes que o fizesse, Como saberia o que fazia? Pois, Não podes dizer que Deus fizesse o que ignorava, Conseguinte, Deus sabia o que fez, E como sabia antes de fazer, Se não se podem conhecer senão as coisas já feitas, O conhecimento das coisas já feitas não é possível antes de que sejam feitas, Mas isto, Ti, Pelo homem feito na terra, E nela colocado, Antes, Em, Que tudo isso fosse feito, Era conhecido aquele que o fez, E fez o que conhecia, Portanto, Naquele verbo pelo qual fez todas as cozias, Elas estavam antes de serem feitas, E depois de feitas, Neles estão todas, Mas diferia o modo aqui e ali, De uma maneira na própria natureza em que foram feitas, E de outra na arte pela qual foram feitas, Quem pode explicar tudo isso? Podemos nos esforçar fazê-lo, Ide com Editum, E vede, Dezenove assim, A medida do possível, Dissemos como Deus falou uma só vez, Vejamos quais as duas coisas que Editum ouviu, Estas duas coisas eu ouvi, Talvez não seja consentâneo que tenha ouvido somente essas duas coisas, Mas ele disse, Estas duas coisas eu ouvi, Ouviu duas coisas que será preciso que nos diga quais são, Talvez tenha ouvido muitas outras coisas, Mas não é necessário que não as diga, Também o Senhor declarou, Tenho ainda muito a vos dizer, Mas não podeis agora compreender, Que quer dizer, Então, Estas duas coisas eu ouvi, Estas duas coisas que tenho a vos dizer, Não as digo de mim mesmo, Mas digo o que ouvi, Deus falou uma só vez, Ele tem uma só palavra, O unigênito que é Deus, Naquele verbo estão todas as coisas, Porque pelo verbo tudo foi feito, Tem um só verbo, Em quem se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Tem um só verbo, Deus falou uma só vez, Estas duas coisas, Que vou vos dizer, Ouvi ali, Não falo mim mesmo, Não digo de mim mesmo, Isso, Ouvi, O amigo do esposo está presente e o ouve, A fim de falar a verdade, Ele o ouve, Para não dizer mentira, Falando do que lhe é próprio, E para não dizeres, Quem é esto que me falas essas coisas, De onde venho que me dizes, Ouvi essas duas coisas, E falo-te que ouvi essas duas coisas, E também conheci que Deus falou uma só vez, Não desprezes aquele que ouviu e te diz essas duas coisas que te são necessárias, Aquele que ultrapassando todas as criaturas ao verbo unigênito de Deus, Onde soube que Deus falou uma só vez, Vim te fale, Portanto, Essas duas coisas, Muito nos interessam essas duas, A Deus pertencem o poder e a misericórdia, São estas duas, Poder e misericórdia, Sim, Estas, Compreende o poder de Deus, Compreende a misericórdia de Deus, Nelas estão contidas quase todas as escrituras, Causa delas, Os profetas, Causa delas duas, Os patriarcas, Causa delas, A lei, Causa delas, O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Causa delas os apóstolos, Causa delas todo anúncio e celebração da palavra de Deus na igreja, Causa destas duas, Causa do poder e da misericórdia de Deus, Temei o seu poder, Amai sua misericórdia, Não prezo mais a tal ponto da sua misericórdia que desprezeis o poder, Nem tem mais de tal modo o poder que percais a esperança acerca da misericórdia, Nele há poder, Nele misericórdia, Humilha um e exalta outro, Humilha um pelo poder, Exalta outro pela misericórdia, Ora, Se Deus, Querendo manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder, Suportou com muita longa animidade os vasos de ira, Prontos para a perdição, Ouvisteis a referência ao poder, Procura a misericórdia, Afim de que fossem conhecidas as suas riquezas para com os vasos de misericórdia, Compete, Pois, A seu poder condenar os iníquos, E quem lhe dirá, Que fizeste isto? Quem és tu, Ó homem, Para discutires com Deus? Teme, Conseguinte treme diante de seu poder, Mas esperem sua misericórdia, O diabo tem certo poder, Muitas vezes, Contudo, Quer prejudicar e não pode, Porque seu poder é subordinado a outro, Pois se o diabo pudesse prejudicar tanto quanto quer, Não ficaria justo algum, Nem fiel a algum sobre a terra, Ele, Meio de seus instrumentos, Investe como contra uma parede já inclinada, Mas investe tanto quanto recebe para isto o poder, Para que a parede não caia, O Senhor a sustenta, Porque aquele que dá poder ao tentador, Oferece a misericórdia ao tentado, Permite ao diabo tentar com medida, Diz o Salmo, E dar-nos-eis a beber lágrimas com medida, Não tenhas medo de alguma permissão dada ao tentador, Pois tens um salvador misericordiosíssimo, Só permite que o diabo tente quanto te for útil, Para te exercitar, Para te provar, Tu que não te conhecias, Descobrirás-te mesmo como és, Pois, Onde e de onde nos devemos sentir seguros, Se não deste poder e desta misericórdia de Deus, Segundo a sentença do apóstolo, Deus é fiel, Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, 21 com o seguinte, A Deus pertence o poder, Não há autoridade que não venha de Deus, Não digas, E por que lhe dá tanto poder, E não dê poder, Quem dá poder, Tem equidade, Tu podes murmurar maldosamente, Mas ele não pode perder a equidade, A injustiça parte de Deus? De modo algum, Grava isto no coração, O inimigo não sacude isto para fora de teu pensamento, Pode Deus fazer alguma coisa que ignoras que assim age, Mas não pode fazer injustiça, Pois nele não existe iniquidade, Aí está, Como que censuras a Deus acusando-o de iniquidade, Não censurarias como iniquidade, A não ser que vices a justiça, Não pode ser censor de uma iniquidade, Quem não distingue o que é justiça, Em comparação da qual censuraria a iniquidade, Como podes saber que tal coisa seja injusta, Se não sabes o que é justo, E se for justo o que afirmas ser injusto, Respondes, De forma alguma, É injusto, E gritas como se vices com teus olhos, Que tal fato é injusto, Segundo alguma norma de justiça, Em comparação com a qual o que vês é ruim, Vendo que não condiz com a retidão de tua regra, Censuras qual artífice que distingue o justo do injusto, Então, Eu te interrogo, Com que bases julgas que isto é justo? Como, Digo, Vês que isto é justo, E segundo esta visão censuras o que é injusto, De onde vem esta luz que se esparge em tua alma, Em muitas partes mergulhada em trevas, Que iluminação desconhecida é esta que fulgura em tua mente, Donde provém o que torna a coisa justa, Não terá uma fonte, Vem de te fazê-la justa, E tu podes dar a ti mesmo a justiça, Ninguém dá o que não tem, Conseguinte, Se és injusto, Não é possível te tornar injusto, Se não convertendo-te a uma justiça certa estável, Se dela te apartas, És injusto, Se te acercas dela, És justo, Se te afastas, Ela não desaparece, Se te aproximas não aumenta, Onde, Pois, Se encontra tal justiça, Procura-a sobre a terra, Absolutamente não, Ao buscares a justiça, Não é ouro, Pedras preciosas que procuras, Procura no mar, Procura nas nuvens, Procura nas estrelas, Procura entre os anjos, Neles a encontras, Mas eles a orem da própria fonte, Pois, A justiça dos anjos existe em todos eles, Mas eles a captam de um só, Olha, Portanto, Transcende, Vá até ali onde uma só vez Deus falou, E lá encontrarás a fonte da justiça, Porque lá está a fonte da vida, Pois em ti está a fonte da vida, Se tu queres, Com um pouquinho de orvalho, Julgar o que é justo e o que é injusto, Haverá acaso iniquidade em Deus, Donde emana este orvalho para ti, Como que da fonte da justiça, E tu enquanto percebes uma coisa justa, Em muitas outras erras, Deus possui, Portanto, A fonte da justiça, Não procuras ali iniquidade, Ali existe luz sem sombras, Mas, sem dúvida, Podes desconhecer a causa de tudo isso, Se não descobres a causa, Considera a tua ignorância, Vê quem és, Atende a essas duas coisas, A Deus pertencem o poder e a misericórdia, Não procures o que é muito difícil para ti, Não investigues o que vai além de tuas forças, Aplica-te sempre ao que te ordenou o Senhor, Ao que o Senhor te ordenou pertencem essas duas coisas, A Deus pertencem o poder e a misericórdia, Não tenhas medo do inimigo, Tanto age quanto de poder recebe, Teme aquele que tem o poder supremo, Teme aquele que pode quanto quer, E que nada faz injustamente, Tudo o que ele faz é justo, Se há uma coisa qualquer que consideramos injusta, Se foi Deus quem fez, Acredita que é justa, 22 perguntas, Então, Se alguém mata um inocente, Age com justiça ou iniquamente? Sem dúvida, Iniquamente, Então, Que Deus o permite, Considera primeiro se não deves fazer o seguinte, Reparte o teu pão com o faminto, Recolhe em tua casa os pobres desabrigados, Veste aquele que vês nu, Tal é a justiça que has de praticar, Foi o que te ordenou o Senhor, Lavai-vos, Purificai-vos, Tirai da minha vista as vossas más ações, Cessai de praticar o mal, Aprendei a fazer o bem, Fazei justiça ao órfão e à viúva, Então, Sim, Poderemos discutir, Diz o Senhor, Queres disputar, Antes de fazeres o que te tornará digno de discutir que razão Deus permitiu isso, Não posso, Oh homem, Te dizer qual é o plano de Deus, Somente te digo que o homem que matou um inocente agiu mal, E não o teria feito sem permissão de Deus, E apesar de que ele agiu mal, Deus não agiu mal tê-lo permitido, A causa te é oculta deste fato que te abala, Acerca desta inocência que te comove, Poderia responder-te alto, Não seria morto se ele não fosse prejudicial, Mas tu o consideras inocente, Poderia dar-te essa rápida resposta, Tu não perscrutarias seu coração, Nem discutirias seus feitos, Examinarias seus pensamentos, Afim de poderes me retrucar, Foi morto injustamente, Poderia, Pois, Facilmente responder, Mas contrapões a mim injusto, Justo sem controvérsia, Indubitavelmente o justo, Que não tinha pecado e foi morto pecadores, Traído um pecador, É o próprio Cristo Senhor, Do qual não podemos dizer, Que tinha qualquer iniquidade, Que pagou o que não roubou, Que se me opõe, E que direi de Cristo, Replicas, É o que te pergunto, E eu a ti, Propões uma questão a respeito dele, Eu a resolvo, Com ele, Sabemos que aqui se trata do plano de Deus, Que só podemos conhecer revelação sua, E ao descobrires que se trata de um desígnio de Deus, Permitir que o filho inocente fosse morto injustos, E tal desígnio te apraz, Porque se és justo não pode te desagradar, Acredite que também em seus outros planos Deus age do mesmo modo, Embora te seja oculto, Eis, Irmãos, Era preciso que o sangue do justo fosse derramado, Para apagar o quirógrafo dos pecados, Era necessário um exemplo de paciência, Um exemplo de humildade, Era necessário o signo da cruz, Para debelar o diabo e seus anjos, Era-nos indispensável a paixão de nosso Senhor, Pois pela paixão do Senhor o mundo inteiro foi remido, Quantos bens derivam da paixão do Senhor, E no entanto, Essa paixão do justo não teria sucedido, Se os iníquos não matassem o Senhor, Então os bens que nos advieram da paixão do Senhor, Hão de ser imputados aos iníquos, Que mataram ao Cristo, De forma nenhuma, Eles quiseram, Deus permitiu, Mesmo que somente o planejassem, Eles eram culpados, Deus, Em, Não teria permitido se não fosse justo, Quiseram matar, Imagine que não o pudessem, Eram iníquos, Eram homicidas, Quem duvida disso, O Senhor interroga o justo e o ímpio, E, Indagar-se-á sobre os planos do ímpio, Deus os amina o que cada um quis, Não o que pôde, Conseguinte, Se eles quisessem e não o tivessem podido, E não matassem, Seriam iníquos, Quanto a ti, Não te seria prestado o benefício da paixão de Cristo, Efetivamente, O ímpio quis cometer o crime para ser condenado, Foi-lhe permitido para ti ser prestado o benefício, A vontade do ímpio foi-lhe imputada como iniquidade, A permissão é atribuída ao poder de Deus, Ele, Portanto, É iníquo porque quis, Deus o permitiu, Com justiça, Em consequência disso, Irmãos, E em maligno Judas, Traidor de Cristo, Os perseguidores de Cristo são todos malignos, Todos ímpios, Todos iníquos, Todos devem ser condenados, Todavia, O pai não poupou o seu próprio filho e o entregou todos nós, Dispõe, Se podes, Distingue, Se podes, Cumpra os votos feitos a Deus, Que teus lábios articularam, Vê o que fez o iníquo e qual a obra do justo, O primeiro quis, O segundo permitiu, O primeiro quis injustamente, O segundo permitiu com justiça, Seja condenada a vontade injusta e glorificada a permissão justa, Que mal constituiu para Cristo a sua morte, São maus aqueles que quiseram praticar o mal, Mas nada de mal sofreu aquele ao qual eles quiseram infligi-lo, Foi morta a carne mortal, Que matou a morte com a sua morte, Apresentou um exemplo de paciência, E previamente deu uma prova da ressurreição, Quantos bens advieram ao justo de um mal injusto, É a grandeza de Deus criar o bem que te concede fazer, E do mal que praticas tirar o bem, Não te admires, Deus permite, E permite justiça, Permite com medida, Número e peso, Nele não existe iniquidade, Tu apenas mantém-te na pertença dele, Põe nele a tua esperança, Seja ele teu protetor, Tua salvação, Ele é um lugar fortificado, Torre forte, Seja teu refúgio e não te deixará a seres tentados, Além de tuas forças, Mas com a tentação te dará os meios de sair dela, Vem de seu poder deixar que sofreias a tentação, E de sua misericórdia não permitir que vão além do que pode suportar, A Deus pertencem o poder e a misericórdia, Ele retribuirá a cada um segundo suas obras, 23 A igreja, em sua sede, Quer absorver também a este, Que vedes, Sabeis que muitos, Misturados aos cristãos, Bendizem com a boca, Mas mal dizem do coração, Sabeis igualmente que este homem era cristão e fiel, E volta penitente, Atemorizado com o poder do Senhor, Volta-se para sua misericórdia, Quando fiel foi seduzido pelo inimigo, E durante muito tempo foi astrólogo, Seduzido seduziu, Enganado enganou, Aliciou, Iludiu, Falou muitas mentiras contra Deus, Que deu aos homens o poder de fazer o que é bom e de não fazer o que é mal, Ele dizia que o adultério não provinha da vontade própria, Mas de Vênus, Que o homicídio não se originava da própria vontade, Mas de Marte, Que não era Deus quem fazia o justo e sim Júpiter, E outras muitas grandes afirmações sacrílegas, De quantos cristãos, Pensais que ele tirou o dinheiro, Quantos dele compraram mentiras, A estes dizíamos, Filhos dos homens até quando tereis o coração empedernido, Que há mais a vaidade e procurais a mentira, Agora, Como acreditamos, Tem o horror da mentira, E tendo sido sedutor de muitos homens, Sente o fim que estava sendo enganado pela diabo, E converte-se para Deus, Fazendo penitência, Pensamos, Irmãos, Que isto aconteceu, Devido a grande temor do coração, Que dizer, Se fosse um astrólogo pagão que se convertesse grande seria alegria, Mas poderia parecer que se convertesse procurando tornar-se clérigo na igreja, Mas é um penitente, Procura apenas a misericórdia, Torna-se, Portanto, Recomendável a vossos olhos e a vossos corações, A este que vê desamai de coração, Conservai diante de vossos olhos, Vede-o, Conhecei-o, E seja para onde for, Mostrai aos irmãos que agora que não estão, Esta providência é misericórdia, Afim de que o sedutor não lhe feche o coração e o ataque, Precaução, Seja-vos conhecida a sua vida, Seus caminhos, Para que vosso testemunho se confirme que ele sinceramente se converteu a Deus, Não se apagará a fama de sua vida, Quando lhe é assim apresentado a vossa vista e a vossa compaixão, Sabeis que nos atos dos apóstolos está escrito que muitos homens perdidos, Isto é, Homens destes artifícios, Seguidores de ensinamentos nefandos, Levaram todos os seus códices aos apóstolos, E foram tantos os livros queimados que o escritor fez a estimativa deles e anotou a soma de seu valor, De fato, Isto foi pela glória de Deus, Para que tais homens perdidos não desesperassem, Causa daquele que sabe procurar o que havia perecido, Portanto, Este também perecera, Agora foi procurado, Encontrado, Trazido de volta, Traz consigo códices que devem ser queimados, Estes códices o queimariam, Lançados no fogo, Traz-lhe a um refrigério, Seja-vos notório, Irmãos, Que ele bateu a porta da igreja, Há mais tempo, Antes da Páscoa, Antes da Páscoa começou a pedir a igreja de Cristo a sua cura, Mas como o ofício em que se empenhara é sempre suspeito de mentir e frealde, Foi adiada a admissão, Para não haver engano, Fim, Foi admitido, Para que ele não corresse perigo mais de ser tentado, Razai-lhe a Cristo, Derramai hoje vossas orações diante do Senhor nosso Deus em seu favor, Estamos certos e cientes de que vossa oração apagará todas as suas impiedades, O Senhor esteja convosco, Salmos 62 Deu esse irmão ao povo em consideração os que ainda talvez ignorem muitas coisas a respeito do nome de Cristo, Pois ele, Que todos deu o seu sangue, Reúne gente de todas as partes, Convém não me estender muito, Afim de que ouçam de boa vontade os que as conhecem e aprendam os que não sabem, Estes salmos que cantamos foram pronunciados e escritos, Sob inspiração do Espírito de Deus, Antes que nosso Senhor Jesus Cristo nascesse da Virgem Maria, Davi foi rei dos judeus, Este povo adorava um só a Deus, Que fez o céu e a terra, O mar e todas as coisas que eles contém, Visíveis ou invisíveis, Os demais povos, Ou adoravam ídolos fabricados suas mãos, Ou qualquer criatura de Deus e não o próprio Criador, Isto é, Adoravam o sol, A lua, As estrelas, O mar, Os montes ou as árvores, Tudo isso foi feito Deus, E ele quer ser louvado causa delas e não que sejam adoradas em seu lugar, Em verdade, O rei Davi pertencia ao povo judaico e de sua estirpe nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, Da Virgem Maria, A Virgem Maria que gerou Cristo era desta estirpe, Davi compôs estes salmos, Que profetizavam a vinda de Cristo após muitos anos, E os profetas daquele povo anunciaram, Apesar de viverem antes de nosso Senhor Jesus Cristo nascer de Maria Virgem, Tudo o que haveria de acontecer em nossos dias, Nós agora lemos e vemos estas coisas, E muito nos alegramos porque vemos o objeto de nossa esperança preditos santos que não as viam realizadas, Mas as contemplavam em espírito a se realizar no futuro, E isto lemos e ouvimos ao ser lido, E explicamos, Conforme foi descrito nas escrituras, Vemos cumprir-se toda a terra, Quem não se alegra com isto? Quem não há de esperar as realizações que ainda não se verificaram, Diante de tantas coisas que já se cumpriram, Agora, Pois, Irmãos, Vedes que o mundo inteiro, A terra toda, Todos os povos, Todas as regiões acorrem para o nome de Cristo e creiam em Cristo, Certamente, Ovetes, Em toda parte são destruídas as futilidades dos pagãos, Vós ovetes, É evidente, Porventura não se cumpre diante de vossos olhos o que lemos no livro, Todos os eventos que se dão perante vossos olhos foram escritos a um número imenso de anos pelos profetas que agora lemos, Enquanto nós os vemos já realizados, Mas, Estão escritos também os acontecimentos que ainda não se deram, Isto é, Que nosso Senhor Jesus Cristo há de vir a julgar, Ele que da primeira vez veio para ser julgado, Veio primeiro humildemente, Mas depois virá de modo sublime, Veio para nos dar exemplo de paciência, Mas depois há de vir para julgar a todos conforme os méritos de cada um, Sejam bons ou maus, Conseguinte, Como ainda não veio o que esperamos, A saber, Que Cristo virá como juiz dos vivos e dos mortos, Tudo isso devemos crer, Este pouco que resta para vir, Creiamos que virá, Quando já vemos tantos fatos que então eram futuros, Agora se realizarem, É loucura não acreditar no pouco que ainda falta, Ao se verificar que tanto já se cumpriu e que não existia quando era predito, Dois este salmo é recitado, Referindo-se a nosso Senhor Jesus Cristo, Cabeça e membros, Aquele que nasceu de Maria, Sofreu, Foi sepultado, Ressuscitou, Subiu ao céu, E agora está sentado à direita do Pai e intercede nós, É nossa cabeça, Se ele é a cabeça, Nós somos os membros, Toda sua igreja espalhada a toda parte é seu corpo, Enquanto ele é a cabeça, Mas, Não somente os fiéis de hoje, Igualmente os que existiram antes de nós, Os que virão depois de nós até o fim do mundo, Todos pertencem a seu corpo, Deste corpo e cabeça aquele que subiu ao céu, Conseguinte, Já sabemos que há uma cabeça e um corpo, Ele é a cabeça, Nós somos o corpo, Ao ouvirmos sua voz, Devemos ouvi-la como provinda da cabeça e do corpo, Tudo o que ele padeceu, Nele também nós padecemos, Pois também o que nós sofremos, Ele sofreia em nós, Se a cabeça sofreia algo, Pode dizer a mão que não sofreia, Ou se os pés sofreia em algo, Diz a cabeça que não sofreia, Quando um de nossos membros sofreia alguma coisa, Todos os membros acudem para socorrer o membro sofreia dor, Se, portanto, Quando ele sofreia eu, Nós sofremos nele, E ele já subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, Tudo o que sofreia em sua igreja, Nas tribulações deste século, Nas tentações, Nas necessidades, Nas angústias, Ele é que sofreia, Provamos que nós sofremos nele, Pela palavra do apóstolo, Se morrestes com Cristo, Que vos sujeitais, Como se ainda vivesseis no mundo, A proibições, E ainda diz ele, Nosso velho homem foi crucificado com ele, Para que fosse destruído este velho corpo de pecado, Se, portanto, Com ele morremos, Com ele também ressuscitaremos, Pois exorta ainda o apóstolo, Se, pois, Ressuscitastes com Cristo, Procurai as coisas do alto, Onde Cristo está sentado à direita de Deus, Pensai nas coisas do alto, Se, portanto, Com ele morremos e com ele ressuscitamos, Também ele morre conosco e conosco ressurge, Ele é a unidade da cabeça e do corpo, Com justeza, Sua voz é também a nossa, E nossa voz é a dele, Ouçamos, Com o seguinte, O salmo, E entendamos que nele Cristo é quem fala, 3.1 O salmo tem este título, Salmo de Davi, Ao se achar no deserto da Idumeia, Pelo nome de Idumeia se entende este mundo, O povo Idumeu era nômade e idólatra, Não é em bom sentido que aqui se fala em Idumeia, Em Malsetindo refere-se a vida presente, Onde sofremos tantos trabalhos, E estamos sujeitos a tantas necessidades, Aqui é um deserto, Onde se passa muita sede, E logo a vez de ouvir a voz de alguém que sofreia sede no deserto, Se reconhecemos que estamos sedentos, Também reconheçamos que bebemos, Quem é que, neste século, Tem sede, No futuro será desalterado, Conforme a palavra do Senhor, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Porque serão saciados, Em consequência disso, Neste mundo não devemos amar a saciedade, Aqui é preciso ter sede, Lá seremos desalterados, Agora, Em, Afim de não desfalecermos neste deserto, Deus destila sobre nós o orvalho de sua palavra, E não nos deixa inteiramente áridos, De tal sorte que não voltemos ao estado inicial, Mas tenhamos sede para beber, E para isto, Destila-nos sua graça, No entanto, Continuamos a ter sede, E o que diz a Deus a nossa alma? 4.2. Deus, Meu Deus, Desde o raiar da aurora, Estou de vigília a procurar-te, Que quer dizer estar vigilante, Quer dizer não dormir, Que é dormir, Existe um sono da alma e um sono do corpo, Todos nós devemos ter o sono do corpo, Porque se não tivermos sono desfalecemos e o corpo se enfreiaquece, Nosso corpo freágil não suporta a longo tempo o peso do espírito desperto e empenhado na ação, Se o espírito se empenhar longamente na ação, O corpo freágil e terreno não aguenta, Não suporta esta ação contínua, Desfalece e sucumbe, Isso Deus deu ao corpo sono, Reparador das forças corporais, Afim de que seja capaz de suportar o espírito desperto, No entanto, Devemos nos precaver de que durma a alma, O sono desta é um mal, É um bem o sono corporal que restaura a saúde corporal, O sono da alma, Em, Consiste em se esquecer de seu Deus, Toda alma que se esquece de seu Deus dorme, Isso o apóstolo censura alguns que, Esquecidos de seu Deus, Como quem sonha, Entregam-se ao delírio do culto idolátrico, Os que adoram os ídolos são como os que sonham, Quando acordam, Entendem quem os criou e não adoram o que eles mesmos fabricaram, Exorto o apóstolo alguns, Ó tu, Que dormes, Desperta e levanta-te de entre os mortos, Que Cristo te iluminará, Acaso o apóstolo despertava alguém entregue a um sono corporal, Ao contrário, Acordava a alma adormecida, E a despertava para ser iluminada a Cristo, É de acordo com essa espécie de vigília que reza o salmista, Deus, Meu Deus, Desde o raiar da aurora, Estou de vigília a procurar-te, Não estarias desperto, Se não tivesse raiado tua luz, Para te acordar, Pois, Cristo ilumina as almas e as faz vigilantes, Se ele subtrai a sua luz, Elas adormecem, Esta razão, Pede-lhe outro salmo, Ilumina os meus olhos, Afim de que não adormecem sono mortal, Pode acontecer também que elas se afastem de Cristo e adormeçam, Apesar de estar presente a luz, Elas não podem vê-la porque dormem, Assim sucede ao corpo adormecido durante o dia, O sol já nasceu, O dia vai adiantado, Mas ele está na noite, Porque não está acordado para ver que o dia já raiou, De igual modo, Cristo está presente para alguns, Porque a verdade já foi anunciada, Mas a alma está mergulhada no sono, Isso, Vós, Se estáis despertos, Diz ele cada dia, Ó tu, Que dormes, Desperta e levanta-te de entre os mortos, Que Cristo te iluminará, Vossa vida, Então, Vossos costumes devem estar despertos para Cristo, Afim de que os outros, Os pagãos mergulhados no sono, Acordem ao som de vossas vigílias, Sacudam o torpor, E comecem convosco a repetir, Deus, Meu Deus, Desde o raiar da aurora, Estou de vigília a procurar-te, Cinco de ti a minha alma está sequiosa, A que o salmista se refere ao deserto da Idumeia, Vede como tem sede salmista, Neste lugar, Mas também o bem que aí se encontra, Dite está sequiosa, Existem os que tem sede, Mas não de Deus, Todo aquele que procura algo para si mesmo, Sente o ador do desejo, Este desejo é a sede da alma, E observai quantos desejos existem nos corações humanos, Um deseja ouro, Outro deseja prata, Outro deseja as posses, Outro heranças, Outros muito dinheiro, Outro numerosos rebanhos, Outro uma grande casa, Outro uma esposa, Outro honras, Outro filhos, Notais como existem tais desejos nos corações dos homens, Os homens todos ardem de desejo, E mal se encontram o que diga, Dite a minha alma está sequiosa, Os homens no mundo tem sede, E não compreendem que estão no desejo da Idumeia, Onde sua alma deve estar sequiosa de Deus, Digamos, Pois, Dite a minha alma está sequiosa, Digamos todos, Porque na concórdia de Cristo todos nós somos uma só alma, E esta alma tem a sede, Nidumeia, Sede-te a minha alma está sequiosa, E de quantas maneiras também a minha carne, Não basta que minha alma esteja sequiosa, Deve ter sede também a minha carne, Mas, Pondera, Se a alma está sequiosa de Deus, Como também a carne estará, Quando a carne tem sede, Tem sede de água, Quando é a alma que está sequiosa, Tem sede da fonte da sabedoria, Nesta fonte nossas almas se inebriam, Conforme diz outro salmo, Enebriar-se-ão na abundância de tua casa, Na torrente de tuas delícias lhes das de beber, Conseguinte, Devemos ter sede da sabedoria, Ter sede da justiça, Delas não nos saciaremos, Não nos fartaremos, A não ser quando terminar a vida presente, E alcançarmos o objeto das promessas de Deus, Pois Deus prometeu a igualdade com os anjos, Agora os anjos não têm sede como nós, Não têm fome como nós, Mas se saciam da verdade, Da luz, Da imortal sabedoria, Isso, São felizes, Tão grande é a bem-aventurança que possuem, Que naquela cidade celeste, Jerusalém, Da qual estamos como exilados, Eles nos esperam, A nós peregrinos, Compadecem-se de nós, E ordem do Senhor nos auxiliam a voltar um dia àquela pátria comum, E lá em companhia deles sermos saciados, Na fonte da verdade e da eternidade do Senhor, Agora, Portanto, Nossa alma seja sequiosa, Mas como também nossa carne está sedenta e de muitas maneiras, Diz o Salmo, E de quantas maneiras também a minha carne, A ressurreição foi prometida também a nossa carne, Como foi prometida a nossa alma bem-aventurança, Também a nossa carne foi prometida a ressurreição, Tal ressurreição nos é prometida, Ouvi, Aprendei e retendi na memória qual a esperança dos cristãos, Que motivo somos cristãos? Não somos cristãos para ambicionarmos a felicidade terrena, Que muitas vezes tem igualmente os ladrões e criminosos, Nós, Cristãos, Somos destinados a outra felicidade, Que receberemos quando houver passado inteiramente a vida neste mundo, Portanto, Foi-nos prometida a ressurreição da carne, E tal ressurreição da carne nos é prometida, Que esta mesma carne que agora temos há de ressurgir no fim, Este fato não vos parece incrível, Se Deus nos criou quando não existíamos, Será grande coisa restaurar-nos no que fomos, Isso, Não vos parece incrível, Pelo fato de notar diz que os mortos entram em decomposição, E se tornam cinzas e pó, Ou se algum morto for incinerado, Ou for devorado cães, Julgais que não haverá de ressuscitar, Todos os corpos que forem dilacerados e se desfizerem em pó, Continuam íntegros para Deus, Voltam aos elementos da natureza, De onde foram tirados, Ao serem criados, Não os vemos, Contudo, Sabe Deus de onde há de retirá-los, Porque antes de existirmos, Sabia de onde nos tirar, Conseguinte, Tal ressurreição da carne nos é prometida, Embora seja a mesma carne que agora temos que há de ressuscitar, Contudo não estará sujeita a corrupção como agora, Agora, Devido a corrupção e fragilidade, Se não comermos, Desfalecemos e temos fome, Se não bebermos, Desfalecemos e temos sede, Se ficarmos longamente despertos, Desfalecemos e dormimos, Se dormirmos muito tempo, Desfalecemos e isso ficamos acordados, Se comermos e bebermos demais, Embora comamos e bebamos para nos refazermos, O excesso torna-se prejudicial, Se ficamos de pé mais tempo, Cansamos-nos e nos assentamos, E se ficarmos muito tempo sentados, Também ficamos fatigados e nos erguemos, Daí se conclui que nossa carne não permanece em estado algum, A infância logo se transforma em meninice, Procuras a infância e já não existe, Porque a meninim se tomou seu lugar, Sua vez, A meninice se muda em adolescência, Procuras a meninice e não a vez, O adolescente se fez jovem, Buscas o adolescente e já não existe, O jovem se transforma em velho, Procuras o jovem e não o achas, E o velho morre, Procuras o velho e não o encontras, Nossas idades não duram, Toda parte fadiga, Cansaço, Corruptibilidade, Atendendo a que esperança de ressurreição nos leva a promessa de Deus, No meio destas nossas múltiplas falhas, Ficamos sedentos de incorrupção, E deste modo múltiplo se se torna a nossa sede de Deus, Nesta idumeia, Neste deserto tem nossa carne tanta sede quanto são os trabalhos, Tantas vezes tem sede daquela incorrupção sem cansaços, Quantas são as fadigas que sente agora, Sete embora, Meus irmãos, A carne dos bons cristãos e fiéis, Mesmo neste mundo esteja sequiosa de Deus, Se esta mesma carne precisa de pão, Se necessita de água, De vinho, De dinheiro, De um jumento, Deve pedir a Deus, Não aos demônios, Aos ídolos, A não sei que potentado deste mundo, Existem os que ao sofrerem fome neste mundo, Abandonam a Deus, E rogam a Mercúrio, Ou rogam a Júpiter, Ou ao denominado Celeste, Ou a outros demônios semelhantes a este, Que lhes deem pão, A carne deles não está sequiosa de Deus, Os sedentos de Deus, Em toda parte devem ter sede, Tanto na alma como no corpo, Porque Deus dá alma a seu pão, Isto é, A palavra da verdade, E ao corpo Deus concede o necessário, Porque Deus criou a alma e o corpo, Rogas aos demônios em favor de tua carne, Então foi Deus quem fez a alma, E os demônios fizeram tua carne, Quem criou a alma, Criou também o corpo, E o Criador de ambas, Ambas alimenta, Nossas duas partes estejam sequiosas de Deus, E devido a múltipla fadiga, Sejam simplesmente saciadas, 8.3 Onde é que nossa alma está sequiosa, E também de muitas maneiras a nossa carne, Não de qualquer um, Mas de ti, Ó Senhor, Nosso Deus, Onde tem sede, Em terra deserta, Enviai sem água, Referimos-nos a este mundo, Que se identifica com a Edumeia, Ou antes com o deserto da Edumeia, Do qual o Salmo recebeu o título, Em terra deserta, Não basta ser deserta, Desabitada, Além disso, Enviai sem água, Oxalá tivesse o deserto ao menos algum caminho, Oxalá um homem ali soubesse onde sair, Não encontra para seu alívio estradas, Pois o deserto delas carece, Conseguinte ele fica errando ali, Se ao menos tivesse água para se refazer, Uma vez que não consegue sair, Deserto péssimo, Horrível, Temível, E no entanto, Deus se compadeceu de nós, Abriu-nos um caminho no deserto, O próprio Jesus Cristo, Nosso Senhor, E deu-nos um consolo no deserto, Enviando-nos os pregadores de sua palavra, E deu-nos água no deserto, Enchendo do Espírito Santo os seus pregadores, Afim de que neles se tornasse uma fonte de água, Que jorra para a vida eterna, Mas eis que aqui temos tudo, Todavia não provém do deserto, Este motivo, O Salmo em primeiro lugar, Relembrou as propriedades do deserto, De sorte que ao ouvires em que más condições te encontravás, Se pudesses aquecer consolos, Companheiros, Estradas ou água, Não os atribuísseis ao deserto, Mas aquele que se dignou te visitar no deserto, Nove, Apresentei-me diante de ti no santuário, Para contemplar teu poder e tua glória, Primeiro minha alma esteve sequiosa de ti no deserto, E de muitas maneiras também a minha carne, Numa terra índia e sem água, E depois apresentei-me diante de ti no santuário, Para contemplar teu poder e tua glória, A não ser que antes tenha sede neste deserto, Isto é, Nas más condições em que se acha, Jamais alguém alcançará o bem, Que é Deus, Mas, Diz o Salmo, Apresentar-me-ei a ti, No santuário, Já é grande consolo estar no santuário, O que é, Apresentar-me-ei a ti, Para me veres, Tu me viste para que eu te visse, Apresentei-me a ti para contemplar, Não disse, Apresentar-me-ei a ti, Para veres, Mas, Apresentar-me-ei a ti, Para contemplar teu poder e tua glória, Daí vem a palavra do apóstolo, Mas agora, Conhecendo a Deus, Ou melhor, Sendo conhecidos Deus, Primeiro, Pois aparecestes a Deus, Para que Deus vos possa aparecer, Para contemplar teu poder e tua glória, Efetivamente, Neste deserto, Isto é, Neste ermo, Se do deserto como tal quiser o homem exigir, Que lhe assalutar, Jamais verá o poder do Senhor e a glória do Senhor, Mas ficará ali para morrer de sede, Sem encontrar caminho, Nem consolo, Nem água que o faça suportar o deserto, Ao serguer, Em, Para Deus, Dizendo-lhe com todas as forças, Dite a minha alma está sequiosa, E de quantas maneiras também a minha carne, Sem talvez pedir o necessário, A manutenção da carne a outros que não seja Deus, Ou desejando a ressurreição da carne prometida a Deus, Ao serguer nestas condições, Encontrará não pequenas consolações, Dez eis, Irmãos, Como nossa carne, Enquanto é mortal, Friajo, E antes da ressurreição final, Encontra alívio nos alimentos de que vivemos, Pã, Água, Friotas, Vinho, Óleo, Apesar de ainda não ter recebido aquela perfeita incolumidade, Em que não há angústia, Nem indigência, Se nos faltarem aqueles alívios e subsídios todos, Não subsistimos, Assim também nossa alma, Enquanto na terra se acha unida a esta carne, No meio das tentações e perigos deste mundo, Ainda friaca, Tem o socorro da palavra, O auxílio da oração e do diálogo, Isto é para nossa alma, Como aquilo é para nossa carne, Ao ressurgir, Em, A nossa carne, Terá uma espécie de lugar e de estado de incorrupção, De tal maneira que já não precisaremos destes alívios, Igualmente nossa alma terá como seu alimento o próprio verbo de Deus, Pelo qual tudo foi feito, Demos, Contudo, Graças a Deus, Que agora neste deserto não nos abandona, Seja dando-nos o necessário a carne, Seja concedendo-nos o necessário a alma, Quando ele nos ensina, Através de algumas necessidades, Quer que o amemos mais, Não aconteça que nos arruinemos devido a saciedade, E dele nos esqueçamos, Vezes, Subtrai-nos coisas necessárias e nos oprime, Para sabermos que ele é Pai e Senhor e não somente acaricia, Mas também castiga, Pois, Ele nos prepara uma herança incorruptível e grande, Se cogitas deixar a teu filho um túnel ou uma adega, Ou outra coisa que tenhas em tua casa, Para que ele não perca esses objetos, Tu educas e corriges com açoites, Para ensinar-lhe a não perder nada do que é teu, Que, No entanto, Ele há de deixar um dia aqui, Como tu, Não queres, Então, Que nosso Pai nos instrua, Mesmo com os flagelos das necessidades e tribulações, Se nos há de dar tal herança, Que não é transitória, Deus se nos dá como herança a ele mesmo, Afim de que possuamos e sejamos sua posse eternamente, Onze, Apresentemo-nos, Portanto, Diante de Deus no santuário, Para que ele se apresente a nós, Apresentemo-nos a ele com santo desejo, Afim de que ele nos apareça com o poder e a glória do Filho de Deus, A muitos ele não apareceu, Estejam no santuário e lhes aparecerá também, Pois, Muitos pensam que ele era apenas homem, Porque se prega o que nasceu como homem, Foi crucificado e morreu, Andou pela terra, Comeu e bebeu, E praticou atos humanos, Pensam que foi igual aos demais homens, Acabastes de ouvir da leitura do Evangelho como ele relembrou sua majestade, Eu e o Pai somos um, Tão grande majestade, Tal igualdade com o Pai e desceu até a carne, Causa de nossa freiaqueza, Eis como fomos amados, Antes de amarmos a Deus, Se antes que amássemos a Deus, Fomos tão amados ele que fez seu filho igual a se tornar-se homem nossa causa, Que nos reserva agora que já o amamos, De fato, Muitos pensam que há coisas sem importância, Há um ponto que nem sei, Ter aparecido na terra o Filho de Deus, Não estando eles no santuário, Não lhes aparece em seu poder e sua glória, Quer dizer, como ainda não tem o coração santificado para entenderem a iminência de seu poder e darem graças a Deus ter filho de tanta grandeza, Causa deles vindo à terra, Ter nascido e padecido, Isso, Não podem ver sua glória e seu poder, 12 e 4, Porque mais preciosa que a vida é a tua misericórdia, Há muitas espécies de vidas humanas, Mas Deus promete uma só vida, E não nula dá a causa de nossos méritos, Mas devido a sua misericórdia, Que fizemos de bom para merecê-la, Que atos bons foram precedentes, Para que Deus nos desse a sua graça, Acaso encontrou atos justos para curar, E não delitos a perdoar, Com efeito, Se quisesse punir os delitos que perdoou, Não seria injusto, Que há de mais justo do que castigar o pecador, Sendo justo punir o pecador, Compete a sua misericórdia não castigar, Mas justificar o pecador, E do pecador fazer um justo, E do ímpio fazer um predoso, Conseguinte, Mais preciosa que a vida é a tua misericórdia, Que vida, A que os homens haviam escolhido para si, Um escolhe a vida de negócios, Outro a de trabalhos no campo, Outro a de empréstimos, Outro a da milícia, Um esta, Outro aquela, Diversas são as vidas, Em mais preciosa que as vidas que escolhemos, É a tua misericórdia, É preferível o que dás aos que se corrigem, Do que aquilo que os perversos escolhem, Dás uma só vida, Superior a todas as espécies de vida que temos, As que podemos escolher neste mundo, Porque mais preciosa que a vida é a tua misericórdia, Meus lábios entoarão os teus louvores, Meus lábios não entoariam teus louvores, Se não precedesse a tua misericórdia, Teu dom faz-me louvar-te, Em teu louvor tua misericórdia, Não poderia louvar a Deus, Se ele não me fizesse capaz de louvá-lo, Porque mais preciosa que a vida é a tua misericórdia, Meus lábios entoarão os teus louvores, 13 e 5 Assim te bendirei em minha vida, Com as mãos erguidas em honra de teu nome, Assim te bendirei em minha vida, Já tenho a vida que me deste, Não aquela espécie de vida que eu escolhi, No estilo do mundo com os demais homens, Dentre as muitas variedades, Mas aquela vida que me deste tua misericórdia, A fim de que te louvasse, Assim te bendirei em minha vida, Que quer dizer este, Assim, Que eu atribuo a tua misericórdia a esta vida, Durante a qual te louvo, E não a meus méritos, Com as mãos erguidas em honra de teu nome, Levanta, Pois, As mãos para a oração, Nosso Senhor ergueu as mãos na cruz em nosso favor, E nós estendeu os braços, Conseguinte, Suas mãos se abriram na cruz, Abramos as nossas as boas obras, Porque sua cruz nos ofereceu sua misericórdia, Ele ergueu as mãos e ofereceu nosso sacrifício de si mesmo a Deus, Tal sacrifício foram apagados todos os nossos pecados, Ergamos também nós as mãos para Deus em prece, Não nos envergonharemos de erguer as mãos para Deus, Se as empregarmos em boas obras, Que faz aquele que ergue as mãos, Onde se acha o preceito de orarmos a Deus com as mãos erguidas, Ordena o apóstolo, Erguendo mãos santas, Sem ira e sem animosidade, Ao ergueres as mãos para Deus, Venham a tua memória a tuas obras, Porque ao ergures as mãos a fim de obteres o que queres, Cuida de empregá-las em boas obras, Para não teres vergonha de exergueres para Deus, Com as mãos erguidas em honra de teu nome, Elevamos estas nossas preces nidumeia, Neste deserto, Em terra índia e sem água, Aí Cristo é caminho, Mas não caminho desta terra, Com as mãos erguidas em honra de teu nome, 14 e 6 E que direi, Com as mãos erguidas em honra de teu nome, Que pedirei, Vamos, Irmãos, Ao erguer diz as mãos, Procurai saber o que pedir, Pois é o onipotente o que pedis, Pedi coisa importante, Não formuleis pedidos como os que ainda não creem, Vedes quais os bens concedidos aos maus também, Vais pedir dinheiro a teu Deus, Ele não o dá aos malvados que nele não acreditam, Que grande coisa é esta que vais pedir, Se é o que ele dá igualmente aos maus, Não te cause desprazer que sejam tão insignificantes, As coisas que Deus dá também aos maus são dignas deles, Não te pareçam grandes coisas esses bens que podem ser doados também a eles, Pertencem a Deus, De fato, Todos os dons terrenos, Mas considerai que os dons feitos igualmente aos maus, Não devem ser tidos em grande conta, Outros são os que Deus nos reserva, Ponderemos os dons feitos aos maus, E daí tiremos a conclusão sobre o que reserva aos bons, Observai o que dá aos maus, Dá-lhes esta luz, Percebida a bons e maus, Dá-lhes a chuva que desce sobre a terra, E quantos bens ela faz nascer, Estas dádivas são prestadas aos maus e aos bons, Conforme declara o Evangelho, Ele faz nascer o seu sul igualmente sobre maus e bons, E cair a chuva sobre justos e injustos, Esses dons que fazem brotar a chuva ou o sol, Devemos pedi-los a nosso Senhor, Pois são necessários, Mas não são os únicos indispensáveis, Esses concedidos aos bons e aos maus, Que havemos, Pois, De pedir, Ao erguermos as mãos, O Salmo exprimiu, A medida do possível, Que eu disse, A medida do possível, A medida do possível, A uma boca humana falar a ouvidos humanos, Essas coisas foram proferidas boca humana, Empregando certas comparações, Para que pudessem entender todos os friagos, Todos os pequenos, O que disse, O que pediu, Com as mãos erguidas, Em honra de teu nome, E o que há de receber, Como de manjar gorduroso e suculento, Há de fartar-se a minha alma, Pensais, Meus irmãos, Que esta alma desejou uma carne gordurosa, Não desejou como um dom valioso, Carneiros gordos, Que lhe fossem mortos porcos bem gordos, Ou ir a alguma hospedaria, Onde encontrasse manjares suculentos, Para se fartar, Se assim acreditarmos, Merecemos ouvir tais coisas, Conseguinte, Devemos entender, Que se trata de algo de espiritual, Nossa alma busca outra qualidade de gordura, Existe certa saciedade, Numa grande sabedoria, As almas carentes desta sabedoria definham, E podem a tal ponto serem dela desprovidas, Que logo abandonem todas as boas obras, Que logo abandonam todas as boas obras, Porque sua saciedade não as fortalecem, Ouve o apóstolo falar da alma robusta, Ao preceituar que todos pratiquem boas obras, Como se exprime ele, Deus ama quem dá com alegria, Como a alma se robustece, Se não for saturada pelo Senhor, Todavia, Mais robusta que seja aqui, Como será no século futuro, Ao ser alimentada a Deus, Enquanto, Em nossa peregrinação, É inexprimível o que seremos então, Talvez, Ao erguermos aqui as nossas mãos, Anelamos pela própria saciedade, E seremos lá de tal modo saciados, Daquela gordura que passará inteiramente, Toda a nossa indigência, E nada mais desejaremos, Teremos tudo o que aqui desejamos, Tudo o que amamos aqui, Como sendo coisa valiosa, Nossos pais já morreram, Deus, Hein, Vive, Aqui não podemos ter para sempre nossos pais, Lá, Contudo, Sempre teremos vivo nosso único pai, Possuindo também nossa pátria, Não ficamos para sempre numa pátria terrena, Forçoso é que nasçam outros homens, E os filhos do cidadão destas pátrias terrenas excluam deles seus pais, O menino que nasce dirá seus maiores, O que fazeis aqui? Necessariamente os que sucedem, Os que nascem, Vêm ocupar o lugar dos que os precederam, No céu todos viveremos juntos, Não haverá-lhe sucessor, Nem antepassado, Como será aquela pátria? Amas as riquezas desta, O próprio Deus será tua riqueza, Amas a fonte do bem, Que há de mais ilustre do que aquela sabedoria, De mais luminoso, Em lugar de tudo aquilo que podes amar, Aqui estará aquele que tudo criou, Como de manjar gorduroso e suculento, Há de fartar-se minha alma, Com alegria nos lábios louvarei teu nome, Neste deserto, Erguerei as mãos em honra de teu nome, Como de manjar gorduroso e suculento, Há de fartar-se a minha alma, E com alegria nos lábios louvarei teu nome, Agora, Enquanto dura a sede, Tens a oração, Ao passar a sede, Terminará a prece e sucederá o louvor, E com alegria nos lábios louvarei teu nome, 15.7.8 Se no leito de ti me lembrei, De madrugada meditarei sobre ti, Porque foste o meu apoio, Chama de leito o seu repouso, Quando alguém estiver quieto, Lembre-se de Deus, Quando estiver quieto, Não se entregue ao descanso, Esquecendo-se de Deus, Se alguém se lembra de Deus quando está quieto, Pense em Deus em suas ações, Denomina a aurora suas ações, Porque é de madrugada que o homem começa a agir, Como, Então, Se exprime, Se no leito de ti me lembrei, De madrugada meditava sobre ti, Se, Portanto, Não me lembrei no leito, Também de madrugada não meditava sobre ti, Quem não pensa em Deus quando está ocioso, Pode pensar nele no meio da ação, Quem, Contudo, Se lembra dele quando está quieto, Ao agir pensa nele, Para não desfalecer na ação, Isso, Que acrescenta, De madrugada meditava sobre ti, Porque foste o meu apoio, Efetivamente, Se Deus não nos ajudar em nossas boas obras, Não podemos realizá-las, E devemos praticar ações dignas, A saber, Como quem haja a luz, Quando agimos segundo o que Cristo nos mostra, Todo aquele que obra mal, Haja noite, Não de madrugada, Conforme diz o apóstolo, Quem se embriaga, Embriaga-se de noite, Quem dorme, Dorme de noite, Nós, Pelo contrário, Que somos do dia, Sejamos sóbrios, Exorta-nos a andarmos honestamente, Como de dia, Como de dia, Andemos decentemente, E ainda, Todos vós sois filhos da luz, Filhos do dia, Não somos da noite, Nem das trevas, Quais são os filhos da noite, Filhos das trevas, Os obreiros do mal, São filhos da noite, A tal ponto, Que tem medo de serem vistas as suas obras, Os seus malfeitos públicos, Fazem-nos as claras, Porque são muitos que assim agem, Os atos de poucos, São feitos as ocultas, Os que os praticam as claras, Estão de fato à luz do sol, Mas seu coração está em trevas, Com efeito, Só os que agem em Cristo, Agem de manhã, Aquele que se lembrou de Cristo em seu repouso, Pensa nele em todas as suas ações, Cristo o auxilia em sua boa ação, Para que não desanime e freie a queza, Se no leito me lembrei de ti, De madrugada meditava sobre ti, Porque foste o meu apoio, Dezesseis a sombra de tuas asas me regozijarei, Regozijo-me com as boas obras, Porque estou à sombra de tuas asas, Se não proteges a mim pintinho, O gavião me arrebata, O próprio nosso Senhor diz em certa passagem a Jerusalém, Aquela cidade, Onde ele foi crucificado, Jerusalém, Jerusalém, Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, Como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, E não o quis este, Somos pequeninos, Isso, Proteja-nos Deus à sombra de suas asas, Que acontecerá quando crescermos, É bom para nós que mesmo então Deus nos proteja, E continuemos como pintinhos, Submissos a este Deus tão grande, Ele sempre será maior, Mais que cresçamos, Ninguém diga, Proteja-me enquanto sou pequeno, Como se pudesse alguma vez chegar a tamanha grandeza, Que se torne alto o suficiente, Sem a proteção de Deus nada és, Queiramos sempre ser protegidos ele, Então sempre poderemos ser grandes nele, Se sempre formos pequenos, Submissos a ele, O sombra de tuas asas me regozijarei, Dezessete e nove, A minha alma aderiu a ti, Notar como adere a Deus este homem desejoso, Sedento, Tal afeto nasce em vós, Se já germina, Que chova para que cresça, Chega a tal vigor que possais dizer de todo o coração, A minha alma aderiu a ti, Onde está o adesivo? Adesivo é a caridade, Possui a caridade, Com tal adesivo tua alma adira a Deus, Não somente adira a Deus, Mas vá após ele, Ele precede e tu sigas, Quem quer passar na frente, Quer viver segundo sua vontade, E não seguir os preceitos de Deus, Este motivo também Pedro foi repelido, Ao tentar dar conselho a Cristo, Que ia sofrer nós, Pedro era ainda tão friaco, E desconhecia o grande bem, Que adiviria ao gênero humano, Do sangue de Cristo, Pois, O Senhor, Que viera para nos remir, E dar seu sangue, Como preço de nossa redenção, Começou a predizer sua paixão, Pedro ficou horrorizado, Ao pensamento da morte do Senhor, Que ele desejava viver-se sempre, Do modo em que ele o via, Porque preso a visão carnal, Tinha pelo Senhor um afeto carnal, E respondeu-lhe, Deus não o permita, Senhor, Isto jamais te acontecerá, E o Senhor, Arreda-te de mim, Satanás, Tu não pensas as coisas de Deus, Mas as dos homens, Que, As dos homens, Por que queres me preceder, Vem para trás, Para me seguires, Já seguidor de Cristo diria, A minha alma aderiu a ti, Com razão acrescenta, Tua direita me amparou, A minha alma aderiu a ti, Tua direita me amparou, Cristo proferiu estas palavras nós, Isto é, Na natureza humana que assumira nós, Que oferecia a nós, Proferiu estas palavras, Agora também as pronuncia a igreja em Cristo, Pronuncia em sua cabeça, Ela igualmente sofreu na terra grandes perseguições, E cada um dos fiéis também as suporta agora, Quem é que pertence a Cristo, Que não seja agitado várias tentações, E cada dia o diabo e seus anjos, Não o ataquem para pervertê-lo alguma ambição, Sugestões, Promessa de lucro ou medo de prejuízo, Promessa de vida ou ameaça de morte, Poderosas amizades ou potentes inimizades, O diabo insiste de todos os modos para derrubar, Vivemos no meio de perseguições e temos inimigos perpétuos, O diabo e seus anjos, Mas não temamos, Assemelham-se o diabo e seus anjos ao gavião, Estamos sob as asas daquela galinha, E ele não pode nos tocar, A galinha que nos protege é forte, Fez-se frear com a nossa causa, Mas em si é forte nosso Senhor Jesus Cristo, A própria sabedoria de Deus, Esta razão diz também a igreja, A minha alma aderiu a ti, Tua direita me amparou, 1810 quanto a eles, Em, em vão procuraram tirar minha vida, Que me fizeram os que procuraram tirar minha vida, O que salá procurassem a minha vida para acreditarem comigo, Mas procuraram a minha vida para me perderem, O que hão de fazer, Não hão de arrebatar o adesivo, Com o qual a minha alma aderiu a ti, Quem nos separará do amor do Cristo, A tribulação, Angústia, Perseguição, Fome, Nudez, Espada, Tua direita me amparou, Portanto, Devido àquele adesivo e à tua poderosíssima direita, Em vão procuraram tirar minha vida, Estas palavras aplicam-se a quantos perseguiram ou querem perseguir a igreja, Mas referem-se principalmente aos judeus, Que procuraram tirar a vida a Cristo, Crucificando nossa própria cabeça e perseguindo depois seus discípulos, Procuraram tirar minha vida, Cairão nas profundezas da terra, Não quiseram perder a terra, E crucificaram a Cristo, Cairão nas profundezas da terra, Quais são as profundezas da terra? As ambições terrenas, É melhor andar sobre a terra corporalmente do que disser pela ambição às profundezas da terra, Quem prefere a terra a si mesmo, Coloca a terra acima de si, E fica abaixo, Pois todo aquele que contra a sua salvação deseja bens terrenos, Está abaixo da terra, Os judeus, Portanto, Receando perder a terra, O que disseram a respeito do Senhor Jesus Cristo, Ao verificarem que as multidões o seguiam, Causa dos milagres que fazia, Se o deixarmos assim, Os romanos virão, Destruindo o nosso lugar santo e a nação, Tiveram medo de perder a terra, E desceram as profundezas da terra, Aconteceu-lhes aquilo que recearam, Pois, Quiseram matar a Cristo para não perderem o lugar, Mas justamente perderam a terra a terem matado a Cristo, O próprio Senhor lhes dissera, O reino vos será tirado e confiado a um povo que produza seus freutos de justiça, Morto, Pois, O Cristo, Seguiram-se grandes calamidades e perseguições, Os imperadores romanos e os reis dos gentios os venceram, Foram expulsos do lugar onde crucificaram a Cristo, Agora aquele lugar está cheio de cristãos que louvam a Cristo, Nenhum judeu ali se encontra, O lugar está livre dos inimigos de Cristo e encheu-se dos que o louvam, Assim os romanos lhes tomaram o lugar, Porque eles mataram o Cristo, E eles quiseram matá-lo para não lhes ser tirado o lugar pelos romanos, Conseguinte, Cairão nas profundezas da terra, Dezenove e onze serão passados ao fio da espada, Com efeito, Isto lhes sucedeu visivelmente, Foram expulsos pelos inimigos invasores, E se tornarão presa das raposas, São chamados de raposas os reis do mundo, Reinantes então, Ao ser debelada a Judéia, Ouvi para ficar de cientes e entender-des por que são chamados raposas, O próprio senhor chamou o rei Herodes de raposa, E de dizer a esta raposa, Vede, Irmãos, Dai atenção, Os judeus não quiseram ter a Cristo rei, E se tornaram presa das raposas, Quando o procurador Pilatos, Legado na Judéia, Matou a Cristo, Atendendo aos gritos dos judeus, Disse-lhes, Crucificarei o vosso rei? Disse isto porque ele era denominado rei dos judeus, E verdadeiramente era rei, Mas os judeus, Rejeitando a Cristo, Disseram, Não temos outro rei a não ser César, Rejeitaram o cordeiro e escolheram a raposa, Mereceram tornar-se presa das raposas como aconteceu, Vinte o rei, Hein? Assim fala o salmista porque eles escolheram a raposa e não quiseram o rei, O rei, Hein? Isto é, O verdadeiro rei, Cujo nome estava inscrito no título, Quando padeceu, Pois, Pilatos mandou colocar este título, Acima de sua cabeça, Rei dos judeus, Em hebraico, Grego e latim, Para que todos os transeuntes lessem o que constituía a glória do rei e a ignomínia dos próprios judeus, Que, Rejeitando o verdadeiro rei, Escolheram aquela raposa, César, O rei, Em, Alegrar-se-á em Deus, Eles se tornaram presa das raposas, O rei, Em, Alegrar-se-á em Deus, Aqueles que, Aparentemente eles superaram, Ao crucificá-lo, Uma vez crucificado, Pagou o preço da terra inteira, O rei, Em, Alegrar-se-á em Deus, Serão louvados todos os que juram ele, Que serão louvados os que juram ele, Terem escolhido a Cristo, Não uma raposa, Quando os judeus insultaram ao Cristo, Ele deu o preço de nossa redenção, Com o seguinte, Pertencemos àquele que nos remiu, Que venceu o mundo nós, Não com armas militares, Mas com a cruz ludibriada, O rei, Em, Alegrar-se-á em Deus, Serão louvados todos os que juram ele, Quem é que jura ele, Quem lhe oferece a vida, Quem faz um voto e o cumpre, Quem se torna cristão, Este o sentido da palavra, Serão louvados todos os que juram ele, Porque foi tapada a boca dos que falavam iniquidades, Quantas iniquidades proferiram os judeus, Quantas coisas más não disseram não somente os judeus, Mas ainda todos aqueles que perseguiram os cristãos causa dos ídolos, Ao se enfurecerem contra os cristãos, Pensavam que poderiam acabar com eles, Julgavam que podiam acabar, Mas os cristãos aumentaram, E foram eles que acabaram, Foi tapada a boca dos que falavam iniquidades, Ninguém ousará agora falar publicamente contra Cristo, Porque todos já o temem, Foi tapada a boca dos que falavam iniquidades, Enquanto o cordeiro se achava em condição de frequeza, Até as raposas ousavam atacá-lo, Venceu o leão da tribo de Judá, E as raposas se calaram, Porque foi tapada a boca dos que falavam iniquidades, Salmo 63 Sermão ao povo um sendo hoje a festa da paixão dos santos mártires, Alegremos-nos com sua lembrança, Recordando-nos do que sofreram, E compreendendo o que eles tinham em vista, Pois jamais teriam tolerado tantas tribulações da carne, Se não tivessem concebido espiritualmente grande quietude, Percorramos portanto o salmo, Em consideração da própria solenidade, 5 Caridade ouviu ontem muitas coisas, Não podemos, Em, Negar nossa contribuição à festa de hoje, Este salmo, De fato, Recomenda especialmente a paixão do Senhor, Os mártires não teriam sido fortes, Se não olhassem para aquele que foi o primeiro a sofrer, Não suportariam tais sofrimentos, A semelhança dele, Se não esperassem tal ressurreição, Qual ele em si mesmo previamente mostrou, 5 Santidade sabe que nossa cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo, E todos os que ele aderem são membros desta cabeça, Já conheceis muito bem sua voz, A falar não somente em lugar da cabeça, Mas ainda do corpo, Suas vozes não apenas significam ou pregam o próprio Senhor, Jesus Cristo, Que já subiu ao céu, Mas também seus membros que haverão de seguir a própria cabeça, Reconheçamos aqui não só a sua voz, Mas igualmente a nossa, E ninguém diga que hoje não sofremos a tribulação da paixão, Pois sempre ouvisteis afirmar isto, Nos primeiros tempos quase toda a igreja simultaneamente era atacada, Agora, Em, É tentada em cada um em particular, O diabo está, Em verdade, Amarrado a fim de não fazer quanto pode, Quanto quer, Contudo, Tenha permissão de tentar tanto quanto é útil àqueles que se aperfeiçoam, Não nos convém viver sem tentação, Nem pedimos a Deus que não sejamos tentados, E sim que não nos deixe cair em tentação, Dois dois digamos, Portanto, Também nós, Ouve, Senhor, A minha oração quando sou atribulado, Do temor do inimigo livra a minha alma, Os inimigos encarniçaram-se contra os mártires, Como rezava a voz do corpo de Cristo, Rezava que os seus membros fossem libertados dos inimigos, Que não pudessem os inimigos matá-los, Conseguinte, Não foram ouvidos, Pois foram mortos, Então Deus abandonou seus servos de coração contrito, E desprezou os que nele confiavam, De forma alguma, Quem invocou o Senhor e foi abandonado, Ou quem esperou nele e ele o desprezou, Eram ouvidos, Portanto, E foram mortos, Contudo eram libertados dos inimigos, Outros consentiam medo e viviam, Mas eram absorvidos pelos próprios inimigos, Os mortos eram libertados e os vivos absorvidos, Daí deriva a palavra de gratidão, De certo nos teriam devorado vivos, Muitos foram devorados, E devorados vivos, Muitos mortos foram devorados, Os que pensaram que era vão a fé cristã, Foram devorados mortos, Os que sabiam que a pregação do evangelho é verdadeira, Que Cristo é o Filho de Deus, E assim crendo, Assim pensando interiormente, Cederam diante das dores e sacrificaram aos ídolos, Foram absorvidos vivos, Os primeiros foram devorados, Porque mortos, Os segundos, Em, Terem sido devorados, Morreram, Não puderam viver depois de absorvidos, Embora estivessem vivos quando foram devorados, Portanto, Reza sim a voz dos mártires, Do temor do inimigo e livra a minha alma, Não peço que o inimigo não me mate, Mas que eu não teme o inimigo que mata, Pede o servo que se realize aquilo que o Senhor ordenava no evangelho, Que é que ele ordenava, Não temais os que matam o corpo, Mas não podem matar a alma, Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena de fogo, E repetiu, Sim, Eu vos digo, A este temei, Quais os que matam o corpo? Os inimigos, Qual a ordem do Senhor? Não sejam temidos, Peça-se, Portanto, Que ele dê aquilo que ordena, Do temor do inimigo livra a minha alma, Livra-me do temor do inimigo e submete-me a teu temor, Que eu não tenha medo de quem mata o corpo, Mas tema aquele que tem o poder de destruir corpo e alma na geena de fogo, Não quero estar isento de temor, Mas quero estar livre do temor do inimigo e tornar-me servo sob o temor do Senhor, 3-3 Mas protegeste-me da conspiração dos malvados, Da multidão dos malfeitores, Contemplemos nossa cabeça, Muitos mártires sofreram tais tormentos, Mas nenhum deles tem o brilho da cabeça dos mártires, Nela contemplamos melhor o que eles experimentaram, Foi protegido da multidão dos malfeitores, Protegido Deus, Protegida a sua carne pelo próprio filho e pela humanidade que possuía, De fato, Ele é filho do homem, E filho de Deus, Filho de Deus causa de sua condição divina, Filho do homem causa da condição de servo, Tendo o poder de entregar sua vida e de retomá-la, Que puderam fazer-lhe os inimigos, Mataram o corpo, Mas não mataram a alma, Atenção, Não bastava que o Senhor exortasse os mártires com a palavra, Se não confirmasse as palavras com exemplo, Sabeis que os judeus se reuniram com desígnios malignos, E qual era a multidão dos obreiros da iniquidade? Que iniquidade? A de querer matar nosso Senhor Jesus Cristo, Eu vos mostrei inúmeras boas obras, Disse ele, Qual delas quereis lapidar-me? Ponto sustentou todos os seus enfermos, Curou todos os seus doentes, Pregou o reino dos céus, Não calou os seus vícios, De sorte que eles antes os aborrecessem, E não o médico que os curava, E eles, Ingratos diante de todas essas curas, Como os frenéticos devido a febre alta, Enlouquecendo contra o médico que vier a curá-los, Excojitaram o plano de matá-lo, Pareciam querer experimentar se ele era verdadeiramente homem, Com a possibilidade de morrer, Ou algo acima dos homens, Que não permitisse sua morte, Conhecemos quais as suas palavras, Pelo livro da sabedoria, De Salomão, Condinem-lo a uma morte vergonhosa, Experimentem-lo, Para apreciar a sua serenidade, Se é na verdade filho de Deus, Ele o libertará, Vejamos os fatos, 4 e 5 afiaram, Qual espada, Suas línguas, Conforme diz outro salmo, Armas e flechas são os dentes dos filhos dos homens, Espada afiada, A sua língua, Diz aqui o salmista, Afiaram, Qual espada, Suas línguas, Não digam os judeus, Não matamos o Cristo, O motivo que entregaram ao juiz Pilatos, Foi para que eles mesmos parecessem imunes do crime de sua morte, Pois, Ao lhes dizer Pilatos, Tomai vós mesmos e matai-o, Responderam, Não nos é permitido condenar ninguém a morte, Queriam fazer recair a iniquidade do crime sobre o juiz, Que era um homem, Mas acaso enganavam ao juiz que é Deus, O ato de Pilatos, Pelo fato mesmo, Tornou o partícipe do crime, Mas em comparação com os judeus, Ele é muito mais inocente, Insistiu quanto pôde para libertá-lo de suas mãos, Foi isso que o apresentou depois de flagelado, Não flagelou o senhor, Para persegui-lo, Mas queria acalmar o furor dos judeus, Para que ao menos assim amansassem e desistissem de querer matar, Ao vê-lo flagelado, Assim fez ele, Mas, Como eles persistissem, Sabeis que Pilatos lavou as mãos, E disse que ele não o teria feito se, Que era inocente acerca de sua morte, No entanto, Ele assim fez, Mas, Se é réu quem o fez quase contra a vontade, Serão inocentes aos que o impeliram a assim agir, De modo algum, Mas, Ele proferiu a sentença contrária a Cristo, Mandou crucificá-lo e de certo modo foi ele quem matou, Mas vós, Também, Ó judeus, Matastes, Como matastes, Com a espada da língua, Pois afiastes vossas línguas, E quando foi que feristes, Se não quando clamastes, Crucifica-o, Crucifica-o, 5 Além disso, Não devo omitir o que me ocorre, Que alguém pode ficar perturbado na leitura dos livros divinos, Porque um evangelista declara que o Senhor foi crucificado a hora sexta, E outro a hora terceira, Se não entendermos bem, Perturbamo-nos, Está escrito que a hora sexta já começara quando Pilatos sentou-se no tribunal, E de fato quando o Senhor foi levado no lenho da cruz, Era a hora sexta, Mas outro evangelista, Considerando o ânimo dos judeus que queriam parecer imunes acerca da morte, A morte do Senhor, Em sua narração mostra que eles eram reos, Dizendo que o Senhor foi crucificado a hora terceira, Ponto um levando em conta todas as circunstâncias da lição, Quanto foi-lhes possível fazer, Ao ser o Senhor acusado junto de Pilatos, Afim de ser crucificado, Encontramos que pode ter sido a hora terceira que os judeus gritaram, Crucifica-o, Crucifica-o, Conseguinte, É mais exato dizer que eles o mataram quando assim gritaram, Os executores do poder o crucificaram a hora sexta, Os prevaricadores da lei clamaram a hora terceira, O que os primeiros executaram a hora sexta, Os segundos fizeram com a língua a hora terceira, São piores réus dos que clamando se enfureciam do que aqueles que obediência executaram a ordem, Aí está todo o engenho dos judeus, Foi isso que eles procuraram obter como grande feito, Matemos e não matemos, Matemos de tal maneira que não sejamos julgados tê-lo matado, Afiaram, Qual espada suas línguas, Seis cinco entesaram o arco, Que amargor, O salmista chama de arco as insídias, Os que entram na luta de perto com espadas, Combatem abertamente, Os que lançam setas, Enganam para ferir, A seta feria antes que se possa prever, Mas para quem estão escondidas as insídias do coração humano, Acaso para nosso Senhor Jesus Cristo, Que não necessitava de que o informassem sobre homem algum, Porque conhecia o que havia no homem, Conforme atesta o evangelista, No entanto, Ouçam-los, Vejamo-los, Como se o Senhor ignorasse o que eles planejavam, Entesaram o arco, Que amargor, Para flecharem as ocultas o inocente, A palavra, Entesaram o arco equivale, As ocultas, Como que enganando coincídias, Sabeis quais as frealdes que empregaram a agir, Sabeis como corromperam o discípulo que aderirá a ele, Meio de dinheiro, Afim de que o entregasse as suas mãos, Como procuraram falsas testemunhas, Que incidia as ídolos e empregaram, Para flecharem as ocultas o inocente, Grande iniquidade, Do esconderijo parte a flecha que feriu o inocente, Que não estava manchado nem mesmo num ponto, Que pudesse ser atingido uma seta, Efetivamente, Era o cordeiro imaculado, Totalmente imaculado, Sempre imaculado, E isto, Não lhe terem sido tiradas as manchas, Mas porque jamais contrair a máculas, Pois, Tornou a muitos imaculados, Perdoando-lhes os pecados, Ele, Em, É imaculado não ter cometido o pecado, Para flecharem as ocultas o inocente, Sete e seis de improviso, Com destemor, Lançarão setas contra ele, Ó duro coração, Querer matar um homem que ressuscitava mortos, De improviso, Isto é, Insidiosamente, Quase de repente, Sem previsão, O senhor achava-se entre eles como um ignorante, No entanto, Eles não sabiam o que o senhor ignorava e o que sabia, Ou melhor, Não sabiam que ele nada desconhecia, Que ele tudo conhecia, E viera para que eles fizessem aquilo que julgavam fazer seu próprio poder, De improviso, Com destemor, Lançarão setas contra ele, Oito obstinaram-se em seu perverso desígnio, Obstinaram-se, Tantos milagres foram realizados, Eles não se comoveram, Mas persistiram em seu perverso desígnio, Ele foi entregue ao juiz, Este vacila, E não trepidam os que o entregaram ao juiz, O poder treme, E não treme a crueldade, Um lava as mãos e os outros mancham as línguas, Mas que motivo, Obstinaram-se em seu perverso desígnio, Quantos esforços empregou Pilatos, Quantos, Para refreá-los, Que disse, Que fez, Mas, Eles obstinaram-se em seu perverso desígnio, Crucifica-o, Crucifica-o, A repetição constitui uma confirmação de seu perverso desígnio, Vejamos como obstinaram-se em seu perverso desígnio, Crucificarei o vosso rei? Responderam, Não temos outro rei a não ser César, Obstinaram-se em seu perverso desígnio, Pilatos apresentava-lhes rei e filho de Deus, Eles recorriam a um homem, Mereciam ter a este e não aquele, Ainda houve como obstinaram-se em seu perverso desígnio, Nenhum motivo de morte encontrei nele, Diz o juiz, Mas eles, Que se obstinaram em seu perverso desígnio, Disseram, O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, Obstinaram-se em seu perverso desígnio, Obstinaram-se em seu perverso desígnio, Não contra o Senhor, Mas contra si mesmos, Como não seria contra si, Ao dizerem, Sobre nós, E sobre nossos filhos, A sua obstinação foi contra eles próprios, O mesmo se encontra em outra passagem, Cavaram diante de mim uma fossa, E aí caíram eles, A morte não atingiu o Senhor, Mas foi ele quem matou a morte, Aos judeus, A iniquidade matou, Porque eles não quiseram matar a iniquidade, Nove com efeito, Irmãos, É coisa certa, Ou matas a iniquidade, Ou ela te mata, Não procures matar a iniquidade como algo fora de ti, Olha para ti mesmo, Vê o que em ti luta contigo, Acautela-te para que a iniquidade não te vença, Será a tua inimiga, Se não for morta, Vem de ti, E a tua alma se rebela contra ti, E não qualquer outra coisa, De um lado aderes a Deus, De outro deleita-te o mundo, A parte que se deleita no mundo, Luta contra a mente que adere a Deus, Adira, Adira, Não desanime, Não se omita, Tem grande apoio, A alma vence o que nela se rebela, Se perseverar na luta, O pecado habita em teu corpo, Mas não reine, O pecado não impere mais em vosso corpo mortal, Sujeitando-vos às suas paixões, Efetivamente, Se não obedeceres, Embora exista sugestão, Prazer que atraia o mal, Não obedecendo fazes com que não reine o que há, E assim posteriormente não existirá mais o que havia, Quando, Quando a morte for absorvida na vitória, Quando o que é corruptível tiver revestido em corruptibilidade, Então, Não haverá ataques, Não haverá deleite fora de Deus, Portanto, Os judeus invejaram o Senhor, Aprazia-lhes o domínio, Parecia alguns que o principado lhes era tirado, E como este os deleitava, Rebelearam-se contra o Senhor, Se eles se rebelassem contra seu prazer perverso, Venceriam a inveja, Não seriam vencidos ela, E o Senhor se tornaria seu salvador, Ele que viera para curar, Mas eles preferiram a febre e repeliram o médico, Faziam tudo o que lhes sugeria a febre, Negligenciando os preceitos contrários do médico, Isso, Mataram antes a si mesmos e não o Senhor, Pois, Se no Senhor a morte foi morta, Neles vivia a iniquidade, E vivendo esta, Eles morreram, Desconspiraram como esconder seus laços, Dizendo, Quem os verá? Pensavam escondê-los daquele que matavam, Esconder de Deus, Podes imaginar que Cristo fosse homem como os demais, E não soubesse o que pensavam a seu respeito, Acaso também Deus não saberia? Oh, coração humano, Que disseste, Quem me verá? Se te veia aquele que te fez, Dizendo, Quem os verá? Deus via, Via também Cristo, Porque Cristo é igualmente Deus, Mas que lhes parecia que não os via, Houve a continuação do Salmo, Onze e sete planejaram crimes, Os investigadores esgotaram-se a investigar, Isto é, Em planos acerbos e sutis, Não seja traído nós, E sim um discípulo seu, Não seja morto nós e sim pelo juiz, Façamos tudo, Aparentando nada a fazer, E os seus gritos, Crucifica-o, Crucifica-o, Sois cegos a tal ponto que também sejais surdos, Inocência simulada não é inocência, Equidade simulada não é equidade, Mas dupla iniquidade, Porque é maldade e simulação, Nisto, Portanto, Esgotaram-se a investigar os investigadores, Quanto mais sutilmente lhes parecia que planejavam, Tanto mais perdiam forças, Porque deixavam a luz da verdade e da equidade, E mergulhavam nas profundezas das tramas malignas, A justiça possui certa luz que lhe é peculiar, Espalha-se e ilustra quem é ela dele, A alma, em, Que se aparta da luz da justiça, Quanto mais busca descobrir algo contra a justiça, Mais é repelida pela luz, E mergulha nas trevas, Com toda razão, Portanto, Estes investigadores que urdiam tramas contra o justo, Se apartavam da justiça, E quanto mais se apartavam da justiça, Tanto mais estafavam-se em investigar, Belo plano de inocentar-se, Quando o próprio Judas arrependeu-se de ter traído a Cristo, E lançou contra eles o dinheiro que eles lhe deram, Não quiseram depositá-lo no tesouro do templo, E disseram, Não é lícito depositá-lo no tesouro do templo, Porque se trata de preço de sangue, Que é este tesouro do templo, É o cofreio de Deus, Onde se recolhia o que era dado para atender as necessidades dos servos de Deus, Ó homem, Seja antes teu coração o depósito de Deus, Onde se recolham as riquezas de Deus, A moeda de Deus, Pois atualmente tem gravada a imagem de teu imperador, Sendo assim, Que significa aquela simulação de inocência, De não querer recolher no tesouro o preço do sangue, Enquanto se punha na consciência o peso do próprio sangue, Doze Mas que lhes aconteceu? Os investigadores esgotaram-se em investigar, Como, Uma vez que diz o salmista, Quem os verá? Quer dizer que ninguém os via, Isso diziam eles, Pensavam consigo mesmos que ninguém os via, Vê o que sucede a alma do malvado, Afasta-se da luz da verdade, E como não vê a Deus, Pensa que Deus também não a vê, Assim estes, Apartando-se, Caíram nas trevas, De sorte que não viam a Deus e diziam, Quem nos vê? Vê-os igualmente aquele que eles crucificavam, Mas eles, Falhando, Não viam o filho, Nem o pai, Mas, Se o crucificado os via, Porque suportava ser preso eles, Ser morto, Que razão, Se eles via, Quis que seus planos vingassem contra ele, Que, Porque era homem em benefício do homem, Era Deus oculto na humanidade, E viera para dar exemplo de fortaleza aos que o desconheciam, Foi isso que ele bem ciente de tudo, Tudo suportava, 13 e 8, Como continua o Salmo, O homem se acercará, E as profundezas do coração, E Deus será exaltado, Eles disseram, Quem nos verá? Os investigadores se esgotaram em investigar planos malvados, O homem se acercou destes planos, E suportou ser preso como homem, Pois, Não podia ser preso se não fosse homem, Ou ser visto se não fosse homem, Ou ser ferido se não fosse homem, Ou ser crucificado morrer se não fosse homem, Portanto, O homem se acercou de todos aqueles padecimentos, Que em nada o atingiriam se não fosse homem, Mas se ele não fosse homem, O homem não seria libertado, Acercou-se o homem, E as profundezas do coração, Isto é, O coração secreto, Apresentando seus olhares humanos como homem, E conservando-se interiormente como Deus, Escondendo a condição divina, Na qual é igual ao pai, E manifestando a condição de escravo, No qual é menor do que o pai, Ele afirmou ambas as coisas, Mas difera a condição divina da condição de escravo, Declarou conforme a condição divina, Eu e o pai somos um, E assegurou conforme a condição de escravo, O pai é maior do que eu, Que disse segundo a condição divina, Eu e o pai somos um, Porque sendo ele de condição divina, Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, Que disse segundo a condição de escravo, O pai é maior do que eu, Porque aniquilou-se a si mesmo, Assumindo a condição de escravo, O homem, Pois, Se acercou, E as profundezas do coração, E Deus foi exaltado, O homem é morto, E Deus é exaltado, Morreu devido a friaqueza humana, Ressuscitou e subiu ao céu, Devido ao poder divino, O homem se acercará, E as profundezas do coração, O coração secreto, Coração escondido, Que não mostra o que sabe, Não mostra o que é, Eles, Julgando ser o todo aquilo que viam, Matam o homem no profundo do coração, E Deus é exaltado no coração divino, Pois é exaltado pelo poder de sua majestade, E para onde foi quando exaltado, Para lá, De onde não se apartou quando humilhado, 14 O homem se acercará, E as profundezas do coração, E Deus será exaltado, Efetivamente, Meus irmãos, Agora dai atenção, As profundezas do coração humano, De que homem? Se é um, Minha mãe, Dirá um homem, Nasceu nela o homem, E o próprio Altíssimo afundou, Nesta cidade nasceu um homem, O próprio Altíssimo afundou, E nela se fez homem, Portanto, O homem se acercou, E as profundezas do coração, Contemplo o homem, Nas profundezas do coração, Vê quanto poderes, Se poderes, E Deus nas profundezas do coração, O homem se acercou, E como ele era Deus, O que vem de consequência? As feridas que eles infligem, São como de flechas de crianças 2, Onde está sua crueldade? Onde aquela fúria de leão, Do povo que rugia dizendo, Crucifica-o, Crucifica-o, Onde as incidias dos que tendiam o arco? As feridas que eles infligiram, Não se tornaram como as de flechas de crianças, Sabeis que as crianças fazem setas, Para se de caniços, Como ferem, Ou onde ferem, Que mãos, Ou que dardo, Que armas, Ou que membros, As feridas que eles infligem, São como as de flechas de crianças, 15 e 9, Enfro e aqueceram-se, Recaindo sobre eles mesmos, Os ataques de suas línguas, Afiem suas línguas agora, Quais espadas, Obstinem-se em seus desígnios malignos, Com razão obstinaram-se contra si mesmos, Porque recaíram sobre eles mesmos, Os ataques de suas línguas, Era possível que isso prevalecesse contra Deus? A iniquidade mentiu a si mesma, Diz o Salmo, Recaíram sobre eles mesmos, Os ataques de suas línguas, Mas ressuscitou o Senhor, Que fora morto, Os judeus passavam diante da cruz, Ou ficavam parados e o contemplavam, Conforme tanto tempo antes predisser ao Salmo, Transpassaram-me as mãos e os pés, Contaram todos os meus ossos, Estiveram a olhar-me e me examinaram, Então meneavam a cabeça dizendo, Se é filho de Deus, Desça da cruz, De certa maneira experimentaram ser a filho de Deus, E pareceu-lhes ter descoberto que não era, Porque apesar de provocarem no não descer da cruz, Se descesse da cruz, Seria filho de Deus, Que te parece, Pois não desceu da cruz, Mas ressuscitou do sepulcro, Que conseguiram eles, Mesmo que o Senhor não tivesse ressuscitado, De que lhes serviria, Se não o mesmo que adiantou, Os perseguidores dos mártires ainda não ressuscitaram, E no entanto isso de nada lhes serviu, Já celebramos os dias natalícios daqueles que ainda não ressuscitaram, Onde se acha o furor dos perseguidores, As feridas que eles infligem são como as de flechas de crianças, Enfreiaqueceram-se, Recaindo sobre eles mesmos os ataques de suas línguas, Aonde os levaram suas maquinações, Nas quais se esgotaram, De tal sorte que mesmo depois que o Senhor estava morto e sepultado, Eles colocaram guardas junto do sepulcro, Pois, Disseram a Pilatos, Aquele impostor, Era o nome que davam a nosso Senhor Jesus Cristo, E serve de alívio a seus servos quando são chamados impostores, De fato, Eles disseram a Pilatos, Lembramo-nos de que aquele impostor disse, Quando ainda vivo, Depois de três dias ressurgirei, Ordena, Pois, Que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, Para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo, Ressurgiu dos mortos, E a última impostura será pior do que a primeira, Pilatos respondeu, Tendes uma guarda, Ide, Guardai o sepulcro, Como entendês, E, Saindo, Eles puseram em segurança o sepulcro, Selando a pedra e montando guarda, Puseram soldados para guardarem o sepulcro, A terra tremeu, O Senhor ressuscitou, Aconteceram tais milagres em torno do sepulcro, Que os próprios soldados que tinham vindo para guardá-lo, Se tornariam testemunhas, Se quisessem anunciar a verdade, Mas aquela avareza que fizera cativo discípulo e companheiro de Cristo, Apossou-se igualmente dos soldados, Guardas do sepulcro, Disseram os chefes dos sacerdotes, Nós vos damos dinheiro, Dizem que os seus discípulos vieram enquanto dormies, E o roubaram, De fato, Os investigadores esgotaram-se a investigar, Que é que disseste, Oh astuce infeliz, A tal ponto te apartas da luz do ditão e da predade, E mergulhes nas profundezas da falácia que declaras, Dizem que, Enquanto dormies, Vieram os seus discípulos e o roubaram, Apresenta as testemunhas que dormiam, Em verdade, Tu mesmo dormiste, Ao te consumires em tais tramas, Se eles dormiam, Que puderam ver, Se nada viram, Como são testemunhas, Mas os investigadores se esgotaram em investigar, Apartaram-se da luz de Deus, Esgotaram-se no próprio efeito de seus planos, De fato, Perderam as forças quando nada conseguiram do que tramaram, Que foi assim, Porque o homem se acercou, E as profundezas do coração, E Deus foi exaltado, Esta razão, Posteriormente, Ao se revelar a ressurreição de Cristo, E ao descer o Espírito Santo que encheu de confins a certos discípulos intimidados, A tal ponto que o ousaram, Sem temor da morte, A pregoar o que haviam visto, E tendo sido exaltado Deus, Em sua majestade, Ele que causa de nossa friaqueza foi humildemente julgado, E logo que começaram as trombetas celestes a anunciar a vinda do juiz, Que primeiro viram ser julgado, Perturbaram-se todos os que os viam, Depois que Deus foi exaltado, Como disse, E Cristo foi anunciado, Alguns dos judeus viram que os outros judeus, Malvados, Se esgotaram em seus planos, Pois, Esses verificavam que os primeiros, Em nome do Senhor crucificado, Que eles haviam matado com suas mãos, Realizavam tantos milagres, Afastaram-se de corações dos judeus que permaneceram na impiedade, Não lhes aprazia a dureza dos maus, Procuraram a própria salvação, E disseram aos apóstolos, Que devemos fazer, Conseguinte, Perturbaram-se todos os que os viam, Isto é, Entendiam que recaiam sobre eles mesmos os ataques de suas línguas, Compreendiam que todas as cogitações de seus planos maus falharam completamente, Estes se perturbaram, Um C. F. Aug, De consenso Evang, 3, 13, 42, C. F. Ju 19,14, MC 15, 25, Ju 2,252 Esta parte do 5, 8 foi comentada acima, No com, S. S. L. L. V. I. Número 13, 16, 10 e os homens foram tomados de temor, Não eram homens os que não foram tomados de temor, E os homens foram tomados de temor, Isto é, Todos usaram a inteligência para penetrar o sentido dos fatos, Isso, Os que não foram tomados de temor, Antes devem ser chamados animais, Ou feras cruéis e atrozes, Leão rapaz e rugidor, Aquele povo, Mas, Refetivamente, Todos os homens foram tomados de temor, A saber, Os que não quiseram acreditar, Os que tiveram pavor do juízo futuro, E os homens foram tomados de temor, Anunciaram as obras de Deus, O salmista dizia, Do terror do inimigo livra a minha alma, Mas os homens foram tomados de temor, Eram libertados do terror do inimigo, Mas se submetiam ao temor de Deus, Não temiam os que matam o corpo, Mas aquele que tem poder para lançar corpo e alma na geena, Os apóstolos anunciaram o Senhor, Mas, Primeiro Pedro teve medo, Teve medo do inimigo, Sua alma ainda não fora libertada do inimigo, Interrogado pela criada como sendo dos discípulos do Senhor, Negou-o três vezes, O Senhor ressuscitou e fortificou a coluna, Pedro já prega sem temor e com temor, Sem temor daqueles que matam o corpo, Com temor daquele que tem poder de perder corpo e alma na geena de fogo, E os homens foram tomados de temor, E anunciaram as obras de Deus, Com efeito, Ao anunciarem estes apóstolos as obras de Deus, Apresentaram-se os príncipes dos sacerdotes e os ameaçaram, Dizendo que não pregassem no nome de Jesus, Mas eles responderam, Dizem-nos a quem é preciso obedecer antes, A Deus, Ou aos homens, Como replicariam eles, Mais aos homens do que a Deus? Sem dúvida não responderiam se não, Antes a Deus, Os apóstolos, Em, Sabiam o que Deus ordenava, E desprezaram os sacerdotes que os ameaçavam, Mas, Como os homens foram tomados de temor, Não tiveram medo dos homens, E anunciaram as obras de Deus, Se um homem teme, Não se atemorize, O homem há de temer aquele que criou o homem, Teme aquele que está acima dos homens, E estes não te aterrarão, Teme a morte eterna, E não terás cuidado com a presente, Deseja aquele deleite incorruptível, E aquele repouso imaculado, E zombarás de quem te prometer esses dons temporais, E mesmo o mundo inteiro, Ama, Portanto, Teme, Ama o que Deus promete, Teme suas ameaças, E não te tornarás corrupto pelas promessas humanas, Nem terás medo das ameaças de um homem, E os homens foram tomados de temor, Anunciaram as obras de Deus, E reconheceram seus feitos, Que significa, Reconheceram seus feitos, Aqueles, Ó Senhor Jesus Cristo, Que calavas, E isso como ovelhas levado ao matadouro, E não abrias a boca diante do tusqueador, E nós te considerávamos um homem sujeito ao castigador, E que sabia suportar a freiaqueza, Era porque escondias tua beleza, Tu mais belo dos filhos dos homens, Era que parecias não ter beleza nem esplendor, Suportavas na cruz os que te insultavam, Dizendo, Se é filho de Deus, Desça da cruz, Qual dos teus servos, Talvez, Conhecendo teu poder e te amando, Não terá exclamado em seu coração, Ó, Se ele descesse então e confundisse todos os que o insultavam, Não, Não havia de ser assim, Ele devia morrer causa dos mortais, E ressurgir causa daqueles que haveriam de viver para sempre, Isto não entendiam aqueles que queriam vê-lo descer da cruz, Ao invés, Quando ele ressuscitou e glorificado subiu ao céu, Entenderam as obras do Senhor, Anunciaram as obras de Deus e reconheceram seus feitos, Dezessete e onze Alegrar-se-á o justo no Senhor, O justo não está mais triste, Tristes estavam os discípulos ao verem o Senhor crucificado, Contristados, Entristecidos eles se afastaram, Pensavam que toda esperança estava perdida, Ele ressuscitou e encontrou tristes mesmo aqueles aos quais aparecia, Deixou impedidos os olhos dos dois discípulos que andavam pela estrada, Para que não o reconhecessem, O Senhor encontrou-os gemendo e suspirando, E os reteve até expor-lhes as escrituras, E meio delas mostrasse o que importava tudo sucedesse como de fato aconteceu, Demonstrou-lhes pelas escrituras que no terceiro dia o Senhor devia ressuscitar, E como ressurgiria o terceiro dia se descesse da cruz, Vós que agora estáis tristes no caminho, Se visseis o Senhor descer da cruz quando os judeus o insultavam, Como não vos exaltaríes? Alegrar-vos e eis terem sido tapadas as bocas dos judeus, Esperai a realização do plano do médico, O fato de não descer, De querer ser morto, É preparação de um antídoto, Eis que ele já ressuscitou, Já fala, Ainda não é reconhecido, Para depois o ser com alegria maior, Abriu-lhes depois os olhos, Na friação do pão, Reconhecem-no, Alegram-se, Exclamam, Alegrar-se-á o justo no Senhor, Foi também anunciado a um discípulo mais incrédulo, O Senhor apareceu, O Senhor ressuscitou, Ficou ele ainda triste e não acreditou, Declarou, Se eu não puser a minha mão e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, Não acreditarei, O Senhor apresenta-lhe o corpo para que o toque, Ele estende a mão, Toca, Exclama, Meu Senhor e meu Deus, Alegrar-se-á o justo no Senhor, Aqueles justos, Portanto, Se alegraram no Senhor, Eles viram, Tocaram e creram, Que acontece aos justos do presente, Que não vêm, Não tocam, Não se alegram no Senhor, Mas, E aquela palavra do Senhor ao próprio Tomé, Porque viste, Crestes, Felizes os que não viram e creram, Conseguinte, Alegremos-nos todos no Senhor, Todos nós, Segundo a fé, Sejamos um só justo, Tenhamos todos num só corpo uma só cabeça, E alegremos-nos no Senhor, Não em nós, Porque o bem que há em nós não provém de nós mesmos, Mas foi Ele quem o fez, O nosso Criador, Ele mesmo é o nosso bem a nos alegrar, E ninguém se alegre em si mesmo, Ninguém presuma, Ninguém perca esperança a respeito de si mesmo, Ninguém o faça cerca de nenhum outro homem, Antes deve levá-lo a associar-se a sua esperança, Embora não possa dá-la, Dezoito, Alegrar-se-á o justo no Senhor e nele esperará, E serão louvados todos os de reto coração, Uma vez que o Senhor já ressuscitou, Já subiu ao céu, Já demonstrou haver outra vida, Já manifestou que os desígnios escondidos nas profundezas de seu coração não foram vãos, Que aquele sangue foi derramado para ser o preço dos remidos, Uma vez que tudo isso já foi apregoado, Tudo foi acreditado, Debaixo de todos os céus, Alegrar-se-á o justo no Senhor e nele esperará, E serão louvados todos os de reto coração, Quais são os retos de coração? Vamos, Meus irmãos, Sempre o dizemos, E é bom que o saibais, Quais são os retos de coração? São aqueles que em qualquer sofreimento não atribuem a falta de sabedoria, Mas a providência de Deus para a sua própria cura, Não presumam de sua justiça, Pensando ser injusto o que padecem, Ou ser Deus injusto uma vez que não são muitos os que pecam mais que eles a sofreirem, Vede, Irmãos, Muitas vezes repetimos essas palavras, Sentes alguma dor, No corpo, Ou prejuízo no patrimônio familiar, Ou pela perda de algum ente querido, Não consideres os que sabes serem piores do que tu, E progridem, Não são castigados, Então, Te desagrada o plano de Deus e dizes, Olha, Sou pecador e isso sou punido, Que, Então, Não é castigado aquele homem, Cujos crimes conheço, Maiores que sejam os pecados que cometi, Acaso fiz tantos quanto ele? Teu coração está distorcido, Como é bom o Deus de Israel, Mas para os retos de coração, Teus pés, Contudo, Resvalam, Porque invejas os pecadores, Vendo a paz de que gozam, Não tenhas cuidado acerca disso, Sabe o que fazer aquele que tem conhecimento da ferida, Aquele homem não é operado, Mas, Se está perdido, E se tu és operado, Porque ainda tens curas, Suporta, Pois, Tudo que sofres, Com um coração reto, Deus sabe o que te dar, E o que subtrair, Seus dons valham para consolo, Não para corrupção, E aquilo que te subtrai, Vale a para aumentares a paciência, E não para blasfemares, Se, Em blasfemas, E Deus não te apraz, Mas te comprazes em ti mesmo, Tens o coração perverso e distorcido, Ainda pior, Queres modelar o coração de Deus conforme o teu, De sorte que ele faça o que tu queres, Enquanto tu é que deves fazer o que ele quer, Como é, Então, Queres distorcer o coração de Deus, Sempre reto, Segundo a maldade de teu coração, Quanto melhor seria corrigir teu coração, Segundo a retidão de Deus, Não foi isto que te ensinou o teu Senhor, De cuja paixão acabamos de falar, Não era tua freiaqueza que ele carregava, Ao dizer, A minha alma está triste até a morte, Não te representava, Ao rezar, Meu pai, Se é possível, Que passe de mim este cálice, O coração do pai e do filho são dois e diferentes, Mas na condição de escravo carregou teu coração, Para ensinar com seu exemplo, Teu coração, Como se já fosse outro, Encontrou a tribulação, Querendo que passasse o que o já estava iminente, Mas Deus não quis, Deus não se conforma a teu coração, Tu é que deves te conformar ao coração de Deus, Ouve suas palavras, Contudo, Não seja como eu quero, Mas como tu queres, Pai, Dezenove, Serão louvados todos os de reto coração, Como prossegue o salmista, Se serão louvados todos os de reto coração, Serão condenados os de coração perverso, Agora te são propostas duas posições, Escolhe em quanto é tempo, Se fores de coração reto, Estarás à direita e serás louvado, De que modo, Vinde, Benditos de meu pai, Recebei herança reino preparado para vós, Desde a criação do mundo, Se fores de coração perverso, Se zombares de Deus, Se ridicularizares sua providenca, Se disseres interiormente, Com efeito, Deus não cuida dos acontecimentos humanos, Se ele cuidasse, Aquele ladrão não teria tanto, E eu, Inocente, Não padeceria necessidade, Teu coração se perverteu, Virá o dia do juízo, Aparecerá a razão que Deus faz todas estas coisas, Tu, Que não quiseste corrigir teu coração, Segundo a retidão de Deus, E te preparares para estar à direita, Onde serão louvados todos os de reto coração, Estarás à esquerda, Onde ouvirás então, Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, Porventura então será ainda tempo de corrigir o coração, Corrigiu, Agora, Irmãos, Corrigi agora, Quem o impede, O salmo se canta, Lê-se o evangelho, Sua voz do leitor, A voz do pregador, O Senhor é paciente, Precas e ele perdoa, Precas outra vez, Deus ainda poupa e tu ainda aumentas os pecados, Até quando Deus será paciente, Perceberás que Deus é também justo, Ficamos atemorizados, Pois tememos, Ensinar-nos a não temer e não ficaremos aterrados, É melhor que Deus nos ensine a temer do que alguém a não temer, Os homens foram tomados de temor, E anunciaram as obras de Deus, Deus nos conte entre aqueles que temeram e anunciaram, Nós vos anunciamos, Irmãos, Porque tememos, Vimos vosso empenho em ouvir a palavra, Em exigir o cumprimento de vossos votos, Vemos vosso afeto, A terra está bem irrigada de chuvas, Brote trigo, Não espinhos, Prepare-se o celeira para o trigo e o fogo para os espinhos, Sabes o que fazer de teu campo, E Deus não sabe o que fazer de seu servo, A chuva que cai na terra fértil é suave, E a que cai num campo cheio de espinhos é suave, A chuva acusa o campo que produz espinhos, Não será aquela chuva uma testemunha no juízo de Deus, E não dirá, Eu fui suave para todos, Tu, portanto, Vê o que has de produzir, E dá atenção ao que te é preparado, Produzes trigo, Espera o celeiro, Produzes espinhos, Espera o fogo, Mas ainda não chegou o tempo do celeiro, Ou o tempo do fogo, Enquanto estão sendo preparados e não assustam, Em nome de Cristo, Vivemos nós que falamos, E viveis vós a quem nos dirigimos, Não seria ocasião de planejar a correção e mudança de uma vida má e uma vida boa, Não seria tempo, Se queres, Não se realiza hoje, Se queres, Não pode ser agora, Que é preciso comprar para realizá-lo, Que bazarás de procurar, É preciso navegares até as índias, Que navios terás de preparar, Eis, Enquanto falo, Mudo o coração, E já se fez o que tão frequentemente e tanto tempo clamamos para que se faça, Ou se está gerando uma eterna, Se não se fizer, Salmo 64, O sermão ao povo 1, No próprio título deste salmo, Se reconhece a santa voz profética, Traz a inscrição, Para o fim, Salmo de Davi, Cântico de Jeremias e de Ezequiel, Do povo da transmigração, No começo da saída, Os eventos que experimentaram nossos pais no tempo da transmigração de Babilônia não são conhecidos de todos, Mas somente daqueles que com empenho dão atenção às santas escrituras, Ouvindo as olêndoas, O povo de Israel tornou-se cativo e da cidade de Jerusalém foi levado ao cativeiro de Babilônia, O santo profeta Jeremias predisse que depois de 70 anos o povo voltaria do cativeiro, E restauraria a cidade de Jerusalém, Que ele chorara ao ser vencida pelos inimigos, Naquele tempo, Em, Enquanto o povo estava cativo em Babilônia, Surgiram profetas, Entre os quais o profeta Ezequiel, O povo, Em, Esperava que se cumprissem os 70 anos, Segundo a profecia de Jeremias, Aconteceu que, Completos os 70 anos, O templo que fora destruído foi restaurado, E grande parte daquele povo regressou do cativeiro, Mas, Conforme diz o apóstolo, Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo, E foram escritas para a nossa instrução, Para nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos, Devemos também nós primeiro ter conhecimento de nosso cativeiro, E em seguida de nossa libertação, Devemos conhecer Babilônia, Onde estivemos presos, E Jerusalém, Para onde suspiramos voltar, Em verdade estas duas cidades, Segundo a letra, São duas cidades concretas, Aquela Jerusalém, De fato, Atualmente não é habitada judeus, Depois que o senhor foi crucificado, A vingança caiu sobre eles, Na forma de um grande flagelo, Foram desarregados do lugar onde, Em pia liberdade, Furiosos contra o médico enlouqueceram, E dispersos todos os povos, Aquela terra foi entregue a cristãos, Realizou-se o que lhes predisseram ao senhor, O reino vos será tirado, E confiado a um povo que pratique a justiça, Os príncipes daquela cidade, Ao considerarem que grandes multidões, Iam após o senhor, Que pregava o reino dos céus, E fazia milagres, Disseram, Se o deixarmos assim, Todos o seguirão, E os romanos virão, Destruindo o nosso lugar santo e a nação, Para não perderem o lugar, Mataram o senhor, E perderam o lugar, Porque o mataram, Com efeito, Aquela cidade terrena, Era de certo modo, Sombra da cidade eterna, Mas, Logo que a cidade, Representada em figuras, Começou a ser mais claramente pregada, A sombra que assinalava, Foi afastada, Este motivo, Ali agora não existe o templo, Que fora fabricado como imagem do futuro corpo do senhor, Estamos na luz, E a sombra passou, No entanto, Ainda estamos em determinado cativeiro, Enquanto habitamos neste corpo, Estamos longe do senhor, 2.2. E veja os nomes destas duas cidades, Babilônia e Jerusalém, Babilônia traduz-se confusão, E Jerusalém visão de paz, Prestai atenção a cidade de confusão agora, Afim de entender-lhes a visão de paz, Tolerai a primeira e suspirai pela segunda, Como se podem distinguir estas duas cidades, Acaso podemos separá-las uma da outra, Estão conjuntas e desde os inícios do gênero humano, Percorrem juntas o tempo até o fim dos séculos, Jerusalém teve seu início em Abel, Babilônia e Caim, Depois, Construíram-se cidades, Aquela Jerusalém foi edificada na terra dos jebuzeus, De fato, Antes denominava-se Jebus, Daí foi expulso o povo jebuzeu, Quando o povo de Deus foi libertado do Egito E introduzido na terra da promissão, Babilônia, Em, Foi fundada nas regiões interiores da Pérsia, Que longo tempo levantou a cabeça acima dos demais povos, Portanto, Estas duas cidades foram fundadas em tempos distintos, Para se manifestar a figura de duas cidades outrora iniciadas, E que haverão de permanecer até o fim deste mundo, Mas que serão então separadas, De que modo, Então, Podemos agora mostrá-las, Se estão misturadas, O Senhor mostrará ao colocar uns à direita, Outros à esquerda, Jerusalém estará à direita, Babilônia à esquerda, Ouvirá Jerusalém a palavra, Vinde, Benditos de meu Pai, Recebei herança reino preparado para vós desde a criação do mundo, Babilônia a de ouvir, Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, Podemos, No entanto, Apresentar algo, À medida que o Senhor nos conceder, Meio do qual se distinguem, Os fiéis piedosos, Já agora, Os cidadãos de Jerusalém dos cidadãos de Babilônia, Dois amores constroem estas duas cidades, O amor de Deus constrói Jerusalém, O amor do mundo constrói Babilônia, Interrogue-se, Portanto, Cada um a si mesmo para saber o que ama, E descobrirá de onde é cidadão, Se perceber que é cidadão de Babilônia, Estirpe a cobice e plante a caridade, Se, Em, Verificar que é cidadão de Jerusalém, Tolere o cativeiro e espere a liberdade, Pois, Muitos cidadãos da Santa Mãe, Jerusalém, Estavam presos às ambições de Babilônia e corruptos, E devido a estas mesmas ambições corruptas, Haviam se tornado de certa maneira cidadãos desta última, São ainda muitos esses tais, E muitos depois de nós nesta terra existirão assim, Mas o Senhor, Fundador de Jerusalém, Conhece-os, Antes que eles mesmos se conheçam, Os cidadãos que ele houver predestinado, E que estão sob o domínio do diabo ainda, Mas devem ser remidos pelo sangue de Cristo, De acordo com esta figura que se canta o presente Salmo, No título do mesmo encontram-se dois profetas, Que viveram no tempo do cativeiro, Jeremias e Ezequiel, Cantavam alguns, No começo da saída, Começa a sair quem começa a amar, Pois, Muitos saem ocultamente, E os pés dos que saem são os afetos do coração, E saem de Babilônia, O que significa, De Babilônia, Da confusão, Como se sai de Babilônia, Isto é, Da confusão, Os que antes eram confundidos, Devido a semelhança nas ambições, Começam a se distinguir pela caridade, Já distintos, Não são mais confundidos, Embora se achem ainda materialmente misturados, Distinguem-se no entanto um desejo santo, Devido a mescla material ainda não saíram, Mas causa do desejo do coração começaram a sair, Conseguinte, Ouçamos, Irmãos, Ouçamos e cantemos, Desejemos aquilo que nos faz cidadãos, Quais as alegrias que cantamos, Como em nós se forma novamente o amor a nossa cidade, Que havíamos esquecido causa da longa peregrinação, Mas nosso Pai mudou-nos de lá suas cartas, Ministrou-nos as escrituras de Deus, E com estas cartas fez com que nós sentíssemos o desejo de voltar, Uma vez que apegando-nos a nossa peregrinação, Olhávamos de frente os inimigos e voltávamos às costas a pátria, Com, Então, Canta que o Salmo, Três a ti, Ó Deus, Convém um hino em Sião, Aquela pátria é a Sião, Jerusalém é a mesma coisa que Sião, Deveis conhecer a tradução deste nome, Jerusalém significa, Visão de paz, E Sião, Observação, Isto é, Visão e contemplação, Não sei bem qual é este magnífico espectáculo que nos é prometido, O próprio Deus é quem fundou esta cidade, Bela e formosa cidade que tem um fundador mais belo ainda, A ti, Ó Deus, Convém um hino, Mas onde? Em Sião? Em Babilônia? Não, Isso, Quando alguém começa a renovar-se, Já canta seu coração em Jerusalém, Conforme o dito do apóstolo, Mas a nossa cidade está nos céus, Embora vivamos na carne, Não militamos segundo a carne, Já nos encontramos lá pelo desejo, Já lançamos a esperança, Qual âncora, Naquela terra, Afim de não naufriagarmos nesse mar tormentoso, Quando um navio está ancorado, Dizemos com razão que já está em terra firme, Ainda flutua, Mas foi conduzido de certo modo ao porto, Abrigado dos ventos e das tempestades, Assim, Abrigados contra as tentações desta nossa peregrinação, Estamos, Meio de nossa esperança ancorada naquela cidade de Jerusalém, Que não nos deixa ser jogados contra os rochedos, Quem, Portanto, Canta esta esperança, Canta em Jerusalém, Diga, Isso, A ti, Ó Deus, Convém um hino em Sião, Em Sião não em Babilônia, Mas, Agora lá estás, Se ainda te achas em Babilônia, Responde o salmista, Estou lá, Este que ama, Este cidadão, Estou lá, Mas na carne, Não pelo coração, Referi-me a duas condições, Estou ali pela carne, Não pelo coração, O lugar onde canto não é ali, Porque não canto carnalmente, Mas pelo coração, Mesmo os cidadãos de Babilônia ouvem o som material, Mas o som que provém do coração, Ouve o fundador de Jerusalém, Daí vem dizer o apóstolo, Exortando os próprios cidadãos a empregarem certos cânticos de amor, E a desejarem voltar àquela belíssima cidade, A visão de paz, Cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, Que quer dizer, Cantando em vosso coração, Não canteis daí, De onde estáis, De Babilônia, Mas cantai lá do alto, Onde habitais, Conseguinte, A ti, Ó Deus, Convém um hino em Sião, Convém-te um hino em Sião, Não em Babilônia, Os cidadãos de Babilônia, Que cantam em Babilônia, Não cantam convenientemente, Nem mesmo um hino dedicado a Deus, Ouve a palavra da escritura, O louvor não é belo na boca do pecador, A ti convém um hino em Sião, Quatro diante de ti cumprir Sião os votos, Em Jerusalém, Aqui fazemos os votos, E é bom cumpri-los ali, Quais os que aqui prometem e não cumprem, Aqueles que não perceberam até o fim naquilo que prometeram, Daí dizer o outro Salmo, Fazer votos ao Senhor vosso Deus e cumprir-os, Diante de ti cumprir Sião os votos em Jerusalém, Pois, Lá estaremos totalmente, Isto é, Integros na ressurreição dos justos, Lá cumprir Sião todos os nossos votos, Não somente a alma, Mas também a carne não mais corruptível, Porque já não está em Babilônia, Mas se mudou num corpo celeste, Tal mudança nos é prometida, Pois diz o apóstolo, Todos ressurgiremos, Mas nem todos seremos transformados, Ele próprio disse quais os que serão transformados, Num instante, Num abrir e fechar de olhos, Ao som da trombeta final, Pois a trombeta tocará, E os mortos ressurgirão incorruptíveis, Isto é, Íntegros, E nós seremos transformados, Segue-se qual será aquela transformação, Com efeito, É necessário que este ser corruptível, Revista a incorruptibilidade, E que este ser mortal, Revista a imortalidade, Quando, Pois, Este ser corruptível, Tiver revestido a incorruptibilidade, E este ser mortal, Tiver revestido a imortalidade, Então cumprir-se a palavra da escritura, A morte foi absorvida na vitória, Morte, Onde está o teu aguilhão, Agora, Portanto, Tendo começado em nós as primícias do espírito, Que não fazem desejar Jerusalém, Muita coisa em nós, Derivada da carne corruptível, Combate contra nós, Não combaterá quando a morte for absorvida pela vitória, A paz vencerá, E terminará a guerra, Quando, De fato, Vencerá a paz, Vencerá aquela cidade denominada, Visão de paz, Não haverá mais luta alguma, Provinda da morte, Agora quantos combates com a morte, Dela provém os deleites carnais, Que nos sugerem muitas coisas até ilícitas, Não consentimos, Contudo lutamos para não consentir, No início a concupiscência da carne nos conduzia a nós seus seguidores, Depois, Ao resistirmos nos atraía, Enfim, Depois de recebermos a graça, Começou a não nos conduzir, Nem atrair, Mas continua ainda a lutar conosco, Após todas as lutas virá a vitória, Agora embora te ataque, Não te vença, Depois, Quando a morte for absorvida pela vitória, Cessará também de atacar, Que foi dito, O último inimigo a ser destruído será a morte, Cumprirei meu voto, Que voto, Quase um holocausto, Diz-se que o holocausto quando o fogo consome tudo, O holocausto é um sacrifício em que a vítima inteira é consumida pelo fogo, Pois holon significa tudo, Causis combustão, O holocausto é combustão total, Que o fogo nos tome, O fogo divino em Jerusalém, Comecemos a arder de caridade, Até que se consuma tudo o que é mortal, E aquilo que nos combate, Seja sacrificado ao Senhor, Daí vem a palavra de outro salmo, Senhor, Em tua bondade, Derrama sobre Sião teus benefícios, Reedifica os muros de Jerusalém, Aceitarás então o sacrifício de justiça, As oblações e holocaustos, A ti, Ó Deus, Convém um hino em Sião, Diante de ti cumprir-se-ão os votos em Jerusalém, Perguntamos se não se trata do rei da mesma cidade, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cantemos, Pois, Até obtermos maior evidência, Poderia adiantar que a ele que se diz, A ti, Ó Deus, Convém um hino em Sião, Diante de ti cumprir-se-ão os votos em Jerusalém, Se fosse o que o dissesse, Acreditar-se-ia mais em mim do que na escritura, E assim talvez não fosse digno de crédito, Ouçamos os versículos seguintes, 5 Escuta a minha oração, A ti acorri toda carne, Temos o Senhor a dizer que foi lhe dado o poder sobre toda carne, Começou a aparecer aquele rei, Ao ser dito, A ti acorri toda carne, Que a ele acorri toda carne, Porque ele assumiu a carne, Onde virá toda carne, Ele retirou as primícias do ventre virginal, E assumidos as primícias, O restante se seguirá a fim de que o holocausto seja completo, Que então toda carne, Todo homem, E que todo homem, Porventura todos os futuros fiéis foram pronunciados em Cristo, Acaso muitos ímpios que serão condenados, Muitos dos que acreditam cada dia não morrem em sua infidelidade, Em que sentido então entendemos, A ti acorri toda carne, O salmista denomina toda carne, Todo gênero de carne, Carne de todo gênero virá-te, Que quer dizer, De toda espécie de carne, Acaso vieram os pobres e não vieram os ricos, Vieram os humildes e não os potentados, Vieram os indotos e não os dotos, Acaso vieram os homens e não as mulheres, Vieram os senhores e não os escravos, Vieram os velhos e não os jovens, Vieram os jovens e não os adolescentes, Vieram os adolescentes e não os meninos, Vieram os meninos e não foram trazidas as crianças, Finalmente, Vieram os judeus e não vieram os gregos, Ou vieram os gregos e não vieram os romanos, Ou vieram os romanos e não os bárbaros, E quem poderá enumerar todas as gentes que vieram aquele ao qual foi dito, A ti acorri toda carne, Escuta a minha oração, A ti acorri toda carne, 6.4. As palavras dos ímpios prevaleceram sobre nós, Mas perdoarás as nossas impiedades, Qual o sentido das palavras? As palavras dos ínicos prevaleceram sobre nós, Mas perdoarás as nossas impiedades, Uma vez que nascemos nesta terra, Encontramos ínicos que ouvimos falar, 5. Caridade me ajude prestando atenção, Para ver se posso explicar o que penso, Todo homem, Seja onde for que nasça, Aprende a língua da terra, Ou da região ou da cidade a que pertence, Embuído de seus costumes, De sua vida, Que haveria de fazer o menino que nasceu no meio de pagãos, Se não adorasse as pedras, Culto insinuado pelos pais, Deles ouviu as primeiras palavras, Sugou o seu erro com o leite materno, E como os que lhe falavam eram seus maiores, E o menino que aprendia a falar era uma criança, Que autoridade poderia seguir o pequenino, Se não a de seus antepassados, E considerar como bem aquilo que eles elogiavam, Este motivo, Os gentios que depois se converteram a Cristo, Recordando as impiedades de seus pais, Repetiam as palavras do profeta Jeremias, Nossos pais não cultuaram senão mentira, Vazio que não serve para nada, Ao se exprimirem desta forma, Renunciam as opiniões e sacrilégios, De seus iníquos pais, Mas como para serem imbuídos de tais opiniões sacrílegas, Haviam se deixado persuadir aqueles, Que eles julgavam ter tanto mais autoridade, Quanto precedência na idade, O salmista, Desejoso de voltar de Babilônia para Jerusalém, Confessa, As palavras dos iníquos prevaleceram sobre nós, Nossos guiás ensinaram-nos o mal, E fizeram de nós cidadãos de Babilônia, Abandonamos o Criador, E adoramos a criatura, Deixamos aquele que nos fez, E adoramos o que nós mesmos fizemos, Pois as palavras dos iníquos prevaleceram sobre nós, Contudo não nos oprimiram, Que, Perdoarás as nossas impiedades, Não se diz tal coisa, Se não há um sacerdote, Que ofereça algum sacrifício, Dispiação e propiciação, Causa da impiedade, Diz-se que há propiciação para impiedade, Quando Deus se faz propício aos ímpios, Que quer dizer que Deus se torna propício aos ímpios, Que perdoa e dá vênia, Para que de Deus se impetre o perdão, A propiciação se faz meio de um sacrifício, Aliás, Existe um sacerdote nosso, Enviado pelo Senhor Deus, Ele assumiu de nós a vítima para oferecer a Deus, Queremos dizer, As primícias santas da carne assumida no seio da Virgem, Foi este o holocausto que lhe ofereceu a Deus, Estendeu os braços na cruz para dizer, Como incenso subi a tua presença a minha oração e a elevação de minhas mãos como sacrifício vespertino, Como sabéis, o Senhor foi crucificado pela tarde, E nossas impiedades foram perdoadas, Pois do contrário teriam nos absorvido, As palavras dos iníquos prevaleceram contra nós, Haviam sido nossos guias os pregadores de Júpiter, De Saturno, E de Mercúrio, As palavras dos iníquos prevaleceram sobre nós, Mas tu, O que farás? Perdoarás as nossas impiedades, Tu, Sacerdote, Tu vítima, Tu e oferente, Tubulação, Este é o sacerdote que agora entrou além do véu, E sendo ali o único dentre aqueles que viveram na carne, Intercede nós, Era figurado naquele povo primeiro, Naquele primeiro templo pelo único sacerdote que entrava no santo dos santos, Enquanto todo o povo ficava do lado de fora, E ele entrava sozinho além do véu, E oferecia o sacrifício pelo povo que estava do lado de fora, Se isto for bem entendido, O espírito vivifica, Se não for entendido, A letra mata, Ouviste-se há pouco a leitura do apóstolo, A letra mata, Mas o espírito comunica a vida, Os judeus não souberam o que se realizava em seu povo, Nem mesmo agora sabem, Deles foi dito, Todas as vezes que leio Moisés, Um véu está sobre o seu coração, Véu aqui é figura, Retire-se a figura e aparecerá a realidade, Mas, Quando há de ser tirado o véu, Escuta o que diz o apóstolo, É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai, Conseguinte, Enquanto, Lendo Moisés, Não se converterem ao Senhor, Terão o véu sobre o coração, Prefigurando tal mistério, Brilhava então a face de Moisés, De tal modo que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés, O véu estava sobre a face de Moisés a falar, Enquanto o povo ouvia, Ouvia as palavras através do véu, Mas não viam a face, E que diz o apóstolo, Os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés, Não podiam fixar os olhos, Até o fim, Que significa, Até o fim, Até que entendessem quem era o Cristo, Na verdade diz o apóstolo, O fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê, Havia, Com efeito, Um fulgor na face de Moisés, Na face canal imortal, Poderia esse fulgor ser de outono ou eterno? Sobrevindo à morte, É certo que seria retirado, Mas, O esplendor da glória de nosso bem-aventurado Senhor Jesus Cristo é eterno, Mas aquele fulgor era uma figura temporária, Ao passo que este esplendor é a realidade significada pela figura, Os judeus, Portanto, Leem e não entendem a Cristo, Não persistem no esforço até o fim, Porque o véu interposto impede-lhes a visão do esplendor interior, E vê como Cristo se acha sob o véu, Disse o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Se cresces em Moisés, Avereis-te crer em mim, Porque foi a meu respeito que ele escreveu, Perdoados, Em, Nossos pecados e nossas impriedades, Meio daquele sacrifício vespertino, Passamos para junto do Senhor, E o véu é retirado, Foi isso que, Crucificado o Senhor, O véu do templo se rasgou, Escuta a minha oração, A te acorri toda carne, As palavras dos iníquos prevaleceram sobre nós, Mas perdoarás as nossas impiedades, 7.5.6 Feliz aquele que escolheste e assumiste, Quem é que ele escolheu e assumiu? Alguém foi escolhido nosso Salvador Jesus Cristo, Ou ele mesmo segundo a carne, Enquanto o homem, Foi escolhido e assumido, De tal modo que, Enquanto o verbo de Deus, Se diz que era no princípio, Conforme a palavra do evangelista, No princípio era o verbo, E o verbo estava com Deus, E o verbo era Deus, Porque ele é o Filho de Deus, O verbo de Deus, Acerca do qual também diz o evangelista, Tudo foi feito meio dele, E sem ele nada foi feito, Assim, Se diga ao Filho de Deus, Uma vez que ele é nosso sacerdote, Depois que assumiu a carne, Feliz aquele que escolheste e assumiste, A saber, Aquele homem que revestiste, Que começou no tempo, Nascido de mulher como um templo daquele que sempre, Eternamente existe e existiu, Ou melhor, Cristo assumiu o certo bem-aventurado, E não se refere ao que assumiu no plural, Mas no singular, Assumiu um só, Porque assumiu a unidade, Ele não assume os cismas, Não assume as heresias, Múltiplas partes fizeram-se elas si mesmas, Não são este um só que é assumido, Os que permanecem na união de Cristo, E são seus membros, Fazem de certa maneira um só homem, Do qual fala o apóstolo, Até que alcancemos todos nós o pleno conhecimento do Filho de Deus, O estado de homem perfeito, A medida da estatura da plenitude de Cristo, Efetivamente, Um só homem é assumido, Cuja cabeça é Cristo, Porque a cabeça de todo homem é Cristo, Ele é o homem feliz que não entrou no conselho dos ímpios, Etc, Do mesmo salmo, Ele é quem é assumido, Não está fora de nós, Somos seus membros, Uma só cabeça nos comanda, Vivemos de um só espírito, Todos desejamos uma só pátria, Vejamos, Portanto, O que se diz a Cristo, Verificando se nos toca, Se nos é atinente, Interroguemos nossas consciências, Pescutemos como está aquele amor, E se ainda é pequeno, Se acaba de nascer, Com cuidado exterminemos os espinhos ao redor dos brotos, Isto é, As preocupações mundanas, Para que não sufoquem, Crescendo, O germe sagrado, Feliz aquele que escolheste e assumiste, Estejamos nele, E seremos assumidos, Estejamos nele e seremos eleitos, Oito e que nos será dado, Habitará em teus átrios, Trata-se daquela Jerusalém, A qual cantam os que começam a sair de Babilônia, Habitará em teus átrios, Seremos cumulados dos bens de tua casa, Quais os bens da casa de Deus, Irmãos, Imaginemos uma casa opulenta, De quantos bens esta repleta, Que abundância, Quantos objetos de ouro e também de prata, Quantos escravos, Quantos jumentos e animais, A própria casa, Enfim, Como deleita com pinturas, Mármores, Tetos com ornatos, Colunas, Átrios, Quartos, E tais coisas são desejadas, Mas são ainda da confusão de Babilônia, Corta todos esses desejos, O cidadão de Jerusalém, Corta, Se queres voltar, O cativeiro não te deleite, Mas, Já começaste a sair, Não olhes para trás, Não fiques no caminho, Não faltam os inimigos aqui, Que te persuadam a amar o cativeiro e a peregrinação, Já não prevaleçam contra ti as palavras dos iníquos, Deseja a casa de Deus, Deseja os bens de sua casa, Não há neles bens quais costumas almejar em tua casa, Ou na casa de teu vizinho, Ou na casa de teu patrono, É bem diferente a riqueza daquela casa, Que necessidade há de dizer quais os bens daquela casa, Indique-nos aquele que canta ao sair de Babilônia, Seremos cumulados dos bens de tua casa, Quais são estes bens? Talvez tínhamos posto o coração no ouro, Na prata e demais coisas preciosas, Não procure tais coisas, Elas oprimem, Não elevam, Empenhame-nos já aqui em obter aqueles bens de Jerusalém, Os bens da casa do Senhor, Os bens do templo do Senhor, Porque casa do Senhor e templo do Senhor se identificam, Seremos cumulados dos bens de tua casa, Santo é teu templo, Admiravam injustiça, São essas as riquezas daquela casa, Não disse o salmista, Teu santo templo é admirável suas colunas, Admirável seus mármores, Admirável pelos tetos dourados, Mas admirável injustiça, Tens olhos exteriores que vê uns mármores e um ouro, Interiormente existem olhos para verem a beleza da justiça, Interiormente, Disse, Existem olhos que vêem a beleza da justiça, Se a justiça não tem beleza alguma, Como se pode amar um velho que é justo, Que tem ele no corpo para deleitar os olhos, Os membros encurvados, A freonte enrugada, A cabeça encarnecida, Inteiramente freaco e cheio de queixumes, Mas, Talvez, Embora este velho decrépito não deleite os olhos teus, Pode deleitar teus ouvidos, Com que voz, Com que quanto, É possível que enquanto era jovem cantasse bem, Mas com a idade tudo se enfreia e aqueceu, Acaso o som de suas palavras deleita teus ouvidos, Se mal pronuncia inteiramente as palavras, Porque os dentes caíram, No entanto, Se é justo, Se não deseja o bem alheio, Se dá do que é seu aos necessitados, Se dá bons conselhos, Se pensa bem, Se tem fé íntegra, Se está disposto a dar pela verdade da fé até mesmo os ombros ao quebrados, Pois há muitos mártires entre os velhos, Que amamos, Que bem vê um neles olhos carnais, Nada, Conseguinte, Existe certa beleza na justiça, Que vemos com os olhos do coração, Que amamos com ardor, Os homens intensamente amaram-nos mártires, Ao serem seus membros dilacerados pelas feiras, Ao estarem manchados de sangue, E serem suas vísceras esparramadas, Devido às mordeduras dos animais ferozes, Não se ofereciam aos olhos apenas motivo de horror, Que havia ali para ser amado, Se não que a beleza da justiça permanecia íntegra, Entre aqueles horríveis membros dilacerados, São estes os bens da casa de Deus, Prepara-te para te saciares com eles, Mas, A fim de te saciares ali quando chegares, Terás de ter fome e sede durante a peregrinação, Tem sede disso, Tem fome disso, Porque taí são os bens de Deus, Escuta aquele rei, Ao qual se dizem estas coisas, Ele veio te reconduzir e tornou-se o caminho para ti, O que diz ele, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Porque serão saciados, Santo é teu templo, Admiravam injustiça, E não deveis, Irmãos, Imaginar um templo fora de vós, Amai a justiça e sois o templo de Deus, Nove escuta-nos, Ó Deus, Nosso Salvador, Declara agora quem é que é denominado Deus, É o Salvador, Propriamente nosso Senhor Jesus Cristo, Apareceu agora mais claramente de quem é que falara, A te acorre toda carne, Escuta-nos, Ó Deus, Nosso Salvador, Aquele único homem que é assumido como templo de Deus, Consiste em muitos e é um só, Como um só disse, Escuta, Ó Deus, A minha oração, E como consta de muitos, Agora reza, Escuta-nos, Ó Deus, Nosso Salvador, Ouve como ele já está sendo mais claramente anunciado, Escuta-nos, Ó Deus, Nosso Salvador, Esperança de todos os confins da terra e dos mares distantes, Eis que de São Mista, A te acorre toda carne, Acorre-se de todas as partes, Esperança de todos os confins da terra, Não é esperança apenas de um canto, Mas esperança somente da Judéia, Nem esperança exclusivamente da África, Nem esperança da Panônia, Nem esperança do Oriente ou do Ocidente, Mas esperança de todos os confins da terra e dos mares distantes, Dos próprios confins da terra, E dos mares distantes, Se é do mar, É longe, O mar é a figura deste século, Amargo pela salmoura, Turbulento em suas procelas, Onde os homens cheios de ambições perversas e más se tornaram como peixes que se devoram mutuamente, Observai o mar malvado, O mar amargo, Cruel em seus vagalhões, Notai de que o homem está repleto, Quem ambiciona uma herança, Não quer a morte de outro, Quem anelar um lucro, Não procura o prejuízo de outro, Quantos os que querem subir com a queda de muitos, Quantos para comprar ambicionam que os outros vendam o que tem, Como não se oprimem mutuamente, E não devoram os que podem, E depois que um peixe maior devorar um menor, Ele também é devorado outro maior do que ele, Oh, peixe malvado, Queres fazer do pequeno uma presa, Serás presa do grande, Estas coisas acontecem cada dia, Diante de nossos olhos, Nós as vemos e sentimos horror, Não façamos isto, Meus irmãos, Porque a Cristo é a esperança de todos os confins da terra, Se ele não fosse a esperança também dos mares distantes, Não teria dito a seus discípulos, Eu vos farei pescadores de homens, Já tendo sido capturados no mar pelas redes da fé, Alegremos-nos de nadar ainda dentro das redes, Pois, O mar ainda está enfurecido e tempestuoso, Mas as redes que nos apanharam nos levarão à praia, A praia é o fim do mar, Portanto, É a chegada ao fim do mundo, Neste entrem dentro das redes, Irmãos, Vivamos bem, Não rompamos as redes para sairmos, Muitos romperão as redes, Criaram cismas, Saíram, Porque diziam que não queriam suportar os maus peixes capturados nas redes, E eles se tornaram piores do que aqueles que afirmaram não poder tolerar, Pois, As redes apanham peixes bons e maus, Declaro o Senhor, O reino dos seus é ainda semelhantes a uma rede lançada ao mar, Que apanha de tudo, Quando está cheia, Os pescadores puxam-na para a praia e, Sentados, Juntam o que é bom em vasilhas, Mas o que não presta, Deitam fora, Assim será no fim do mundo, Mostra o que é a praia, Mostra o fim do mar, Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, E os lançarão na fornalha ardente, Ali haverá choro e ranger de dentes, Vamos, Pois, Cidadãos de Jerusalém, Que estás dentro da rede e sois peixes bons, Tolerais maus, Não rompais a rede, Estais com eles no mar, E não estareis com eles nas vasilhas, Ele é a esperança de todos os confins da terra, Ele é a esperança dos mares distantes, Distantes, Porque mares, Dez sete, Estabeleces as montanhas em sua fortaleza, Não se trata do poder deles, Pois, O Senhor preparou grandes pregadores e os chamou de montes, Humildes em si, Elevados nele, Estabeleces as montanhas em sua fortaleza, Como se exprime um desses montes, Recebermos em nós mesmos a nossa sentença de morte, Para que a nossa confiança já não se pudesse fundar em nós mesmos, Mas em Deus que ressuscita os mortos, Quem confia em si mesmo e não em Cristo, Não é destes montes que ele estabeleceu em sua fortaleza, Estabeleces as montanhas em sua fortaleza, Singido de poder, Entendo o que os potentados, Singido, O que é? Os potentados põem Cristo no meio, Singe-no, Isto é, Cercam-no de todos os lados, Todos nós o possuímos em comum, Portanto, Ele está no meio, Cercam-no todos nós que nele acreditamos, E como nossa fé não provém de nossas forças, Mas de seu poder, Ele está singido de seu poder, Não de nossa força, Onze e oito abalas as profundezas do mar, Ele o fez, Vejamos o que fez, Estabeleceu as montanhas em sua fortaleza, Enviou-os a pregar, Foi cercado dos fiéis em poder, E o mar se abalou, Abalou-se o mundo e começou a perseguir seus santos, Singido de poder, Abalas as profundezas do mar, Não disse, Abalas o mar, Mas, As profundezas do mar, Profundezas do mar são os corações dos ímpios, Como o movimento que vem do fundo é mais veemente, E as profundezas contém tudo, Assim tudo o que parte da língua, Das mãos, Das diversas forças para perseguir a igreja, Veio das profundezas, Se a raiz de iniquidade não estivesse no coração, Não se originaria tudo aquilo contra Cristo, Abalou as profundezas, Talvez para esgotá-las, Pois quanto a certa espécie de malhas esgotou o fundo do mar e tornou vazio, Assim se exprime outro salmo, Converte o mar em terra firme, Todos os pagãos ímpios que acreditaram eram o mar e se tornaram terra, Primeiro eram estérias devido às ondas salgadas, Mas depois se tornaram fecundos de freutos de justiça, Abalas as profundezas do mar, Quem suportará o freio a gordas ondas? Que quer dizer, Quem suportará? Quem suportará o freio a gordas ondas do mar, As ordens dos magnatas do mundo, Mas que se suportam, Porque abala o Senhor as montanhas em sua fortaleza, A palavra, Quem suportará? É o mesmo que dizer, Nós, Nós mesmos não poderíamos suportar aquelas perseguições, Se ele não nos desse a força, Abalas as profundezas do mar, Quem suportará o freio a gordas ondas? 12.9 As nações se agitarão, Primeiro se agitarão, Mas aquelas montanhas estabelecidas na fortaleza de Cristo, Acaso se perturbaram? O mar se abalou, Quebrou-se contra os montes, As ondas se quebraram, Mas os montes ficaram inabaláveis, As nações se agitarão e temerão todos, Eis que todos já temem, Antes se perturbaram e agora já temem, Os cristãos não temeram, Mas são temidos depois que se tornaram cristãos, Todos os que perseguiam, Agora temem, Superou-os aquele que foi singido de poder, De tal forma ele acorre toda carne que os demais em sua pequenez já temem, A vista de teus portentos temerão os habitantes dos confins da terra, Pois, Os apóstolos fizeram milagres e isso todos os confins da terra temeram e acreditaram, 13. Alegrarás as saídas da manhã e da tarde, Isto é, Tornas deleitáveis, Qual a promessa que temos para esta vida? Alegrarás as saídas de manhã e a tarde, As saídas de manhã e saídas a tarde, De manhã representa a prosperidade no mundo, A tarde a figura tribulação neste mundo, Atenção, 5. Caridade, Para não se corromper pela prosperidade, Nem se abater pela diversidade, Ambas tentam a alma humana, Conseguinte, Amanhã significa a prosperidade, Porque de manhã tudo é alegre, Havendo passado a tristeza da noite, Pois as trevas são tristes, Ao cair da tarde, Foi, De certo modo, Ao anoitecer do mundo que Cristo ofereceu o sacrifício vespertino, Isso, Ninguém tema a tarde, Nem se deixe corromper pela manhã, Não sei bem que o homem te prometeu lucro se fizeres determinada soma, É de manhã, Uma grande soma de dinheiro te sorri, Faz-se manhã para ti, Não te deixes corromper, E terás uma saída de manhã, Se tens como sair, Não te deixes prender, A promessa de lucro serviu de isca na armadilha, Se fores pressionado, Sem saída, Serás apanhado na armadilha, Mas o Senhor teu Deus te proporcionou a ocasião de escapar, De sorte que não sejas apanhado pelo lucro, Ao te dizer no coração, Eu sou a tua riqueza, Não atendas as promessas do mundo, E sim as do Criador do mundo, Presta atenção ao que Deus te prometeu, Se praticares a justiça, E desprezarás as promessas do homem, Que te quer afastar da justiça, Não atendas, Portanto, Ao que promete o mundo, E sim ao que promete o Criador do mundo, E terás a saída de manhã, Através da palavra do Senhor, Que aproveitará o homem, Se ganhar o mundo inteiro, Mas arruinará a sua vida, Ponto, Mas aquele que, Com a promessa de lucro, Não pode te corromper, E te levar à iniquidade, Ameaçará com penas, E se tornará teu inimigo, Começando a te dizer, Se não fizeres isto, Ei de te mostrar, Ei de agir, Termeás inimigo, Primeiro, Enquanto te prometia lucro, Era de manhã, Agora já anoitece, Tornou-se triste, Mas quem te deu uma saída de manhã, Dará também como escapar à tarde, Como desprezaste a manhã do mundo, Causa da luz do Senhor, Assim despreza também a tarde, Devido à paixão do Senhor, Dizendo a tua alma, O que me fará este malvado a mais do que aquilo que meu Senhor sofreia a mim, Manterei a justiça, Não consentirei na iniquidade, Seja cruel contra a minha carne, Quebre-se o laço, E voarei para meu Senhor que me diz, Não temais os que matam o corpo, Mas não podem matar a alma, E ele deu garantias ao próprio corpo, Dizendo, Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá, Admiravelmente se exprimiu o salmista, Alegrarás as saídas de manhã e à tarde, Se a própria saída te deleitar, Não te custará sair daqui, Asa cabeça no lucro prometido, Se não te deleitar a promessa do Salvador, Ainda, Cederás ao tentador, Que te ameaça, Se não te aprover aquele que primeiro sofreu para te dar como sair, Alegrarás as saídas de manhã e à tarde, 1410 Visitaste a terra e a inebriaste, Como inebriou a terra, E teu cálice inebriante, Como é excelente, Visitaste a terra e a inebriaste, Enviaste tuas nuvens, Caiu a chuva da pregação da verdade, A terra se inebriou, Cumulando-a de riquezas, Como acumulaste de riquezas, O rio de Deus encheu-se de água, Que é este rio de Deus, O povo de Deus, O primeiro povo ficou cheio, E meio dele o restante da terra foi irrigado, Ouve o Senhor a prometer água, Se alguém tem sede, Venha a mim e beba, Quem crê o mim, De seu seio jorrarão rios de água viva, Rios e um só rio, Porque devido a unidade muitos são só, Muitas igrejas e uma só igreja, Muitos fiéis, E uma só esposa de Cristo, Assim também muitos rios e um só rio, Muitos israelitas acreditaram, E ficaram repletos do Espírito Santo, Dali se dispersaram muitos povos, Começaram a pregar a verdade, E do rio de Deus que se encheu de água, A terra inteira foi irrigada, Forneceste-lhes o sustento, Quando assim a preparas, Não forneceste porque mereceram aqueles cujos pecados perdoaste, Uma vez que só mereciam o mal, Mas causa de tua misericórdia, Forneceste-lhes o sustento, Quando assim a preparas, Quinze e onze Irriga os seus sucos, Abram-se primeiro os sucos que devem ser irrigados, A dureza de nossos corações se amoleça pelo arado da palavra de Deus, Irriga os seus sucos, Aumenta a sua reprodução, Nós o vemos, Uns acreditam, E através destes fiéis outros acreditam, E meio destes outros creem, E não basta alguém que se tornou fiel lucrar um só, Assim a semente se multiplica, Poucos grãos são lançados e surge a messe, Irriga os seus sucos, Aumenta a sua reprodução, Alegrar-se-á com o orvalho, Ao nascer, Isto é, Antes que seja talvez capaz de receber a água do rio, Ao nascer, Com o orvalho, Conforme lhe convém, Alegrar-se-á, Orvalhe um pouco dos sacramentos para os pequenos e friacos, Porque não podem captar a plenitude da verde, Ouve como é que orvalha para os pequeninos, Ao nascerem, Isto é, Aos menos capazes, Recém-nascidos, Diz o apóstolo, Não vos pude falar como a homens espirituais, Mas tão somente como a homens carnais, Como a crianças em Cristo, Com a expressão, Crianças em Cristo refere-se aos já nascidos, Mas ainda não é dono-nos a captar aquela sabedoria mais profunda, Da qual diz, É realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos, Alegrar-se-á com o orvalho, Ao nascer e crescer, Já robusto captará a sabedoria, Porque a criancinha se nutre de leite e torna-se capaz de ingerir alimento sólido, No entanto, Antes retirou-se o leite do próprio alimento, Do qual ainda a criança não era capaz, Alegrar-se-á com o orvalho, Ao nascer, Dezesseis doze Abençoarás a coroa do ano com teus benefícios, Semeia-se agora, Cresce o que foi semeado, Virá ame-se, E então, O inimigo sobre a boa semente semeou o joio, E nasceram os maus entre os bons, Os pseudo-cristãos, Tendo folhas semelhantes, Mas freutos desiguais, Pois chama-se propriamente joio a planta que nasce semelhante ao trigo, Como a cisânia, Aveia e outras que tem as primeiras folhas inteiramente semelhantes, Isso da semeadura da cisânia diz o Senhor, Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, Quando o trigo cresceu e começou a granar, Apareceu também o joio, Com efeito, Veio o inimigo, E semeou o joio no meio, Mas que fez o trigo, O trigo não ficou oprimido pelo joio, Ao contrário, Tolerando o joio, O trigo cresceu, O próprio Senhor respondeu a certos operários que queriam arrancar o joio, Deixai-os crescer juntos até a colheita, Para não acontecer que, Ao arrancar o joio, Com ele arranqueis também o trigo, No tempo da colheita, Direi aos ceifeiros, Arrancai primeiro o joio e a taio em feixas para ser queimado, Em seguida, Recolhei o trigo no meu celeiro, O fim do ano é a merce no fim do mundo, Abençoarás a coroa do ano com teus benefícios, Ao se falar de coroa, Alude-se à glória da vitória, Venço de abo e terás a coroa, Abençoarás a coroa do ano com teus benefícios, Recomenda novamente a bondade de Deus, A fim de que ninguém se glorie de seus méritos, Dezessete e treze, E teus campos se encherão de fartura, Os confins do deserto reverdecerão, E as colinas se ingir-seão de alegria, Campos, Colinas, Confins do deserto são os homens, Campos causa da igualdade, Portanto, devido a sua igualdade, Os povos justos são denominados campos, Colinas causa da elevação, Porque Deus eleve-se àqueles que se humilham, Confins do deserto, Todos os povos, Que confins do deserto, Eles eram desertos, Profeta algum havia sido enviado a eles, Assim eles eram semelhantes ao deserto, Onde ninguém passa, Nenhuma palavra de Deus for enviada aos gentios, Os profetas pregaram apenas ao povo de Israel, Veio o Senhor, Crerão os que eram trigo no povo judaico, Isso, Senhor disse aos discípulos naquela ocasião, Não dizeis vós que a colheita ainda está longe, Erguei vossos olhos e veide os campos, Estão brancos para a colheita, Foi esta a primeira colheita, Haverá outra no fim do mundo, A primeira colheita era a dos judeus, Porque foram-lhes enviados os profetas, Que anunciavam o Salvador a vir, Isso, Senhor disse aos discípulos, Vede os campos, Estão brancos para a colheita, De fato, Os campos da judéia, Outros trabalharam e vós aproveitastes os seus trabalhos, Disse ainda, Os profetas trabalharam para semear, E vós entrastes com a foice para aproveitar seus trabalhos, Realizou-se, Portanto, A primeira colheita, E de lá, Do mesmo trigo que então ficou limpo, Foram tiradas as sementes para a terra inteira, Afim de que haja outra colheita no fim dos tempos, No segundo plantio foi semeado-se mais joio, Isso agora se tem tanto trabalho, Como naquela primeira messe trabalharam os profetas, Até que viesse o Senhor, Assim nesta segunda trabalharam os apóstolos, E todos os pregadores da verdade ainda trabalham, Até que no fim do mundo o Senhor envia os seus anjos para a messe, Antes, Conseguinte, Era um deserto, Mas os confins do deserto reverdecerão, Eis que o Senhor dos profetas foi recebido lá onde os profetas não haviam falado, Os confins do deserto reverdecerão e as colinas singissem de alegria, 18-14 Os cordeirinhos das ovelhas se revestiram, Subentende-se, De alegria, Os cordeirinhos das ovelhas se revestirão da mesma alegria que singirá as colinas, Cordeirinhos e colinas aqui se identificam, São colinas pela graça superior, Cordeirinhos, Porque guias do rebanho, Conseguinte, São cordeirinhos os apóstolos, Revestidos de alegria, Que se alegram com os freutos que conseguem, Não trabalharam inutilmente, Não pregaram sem motivo, Os cordeirinhos das ovelhas se revestiram, E os vales se encherão de trigais, Também os humildes do povo darão muito freuto, Elevam-se clamores, Clamarão e se encherão de trigais, O que clamarão? Entoam-se hinos, Uma coisa é clamar contra Deus e outra cantar um hino, Uma coisa é gritar palavras sacrílegas, Outra é clamar os louvores de Deus, Se clamas uma blasfêmia, Produziste espinhos, Se clamas um hino, Tens abundância de trigo, Fim do audiobook, Para mais audiolivros, Inscreva-se no canal e curta o vídeo, Se te interessar e quiser me ajudar, Favor, Considere comprar o livro usando o link da descrição, Vou deixar sua inscrição.